O Antigo Regime e a Revolução Diálisis de Tocqueville Audiolivro Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Nota preliminar Este livro apresenta o texto integral da obra de Tocqueville, em Entre as notas que ele acrescentara no final do volume, não mantivemos as de cunho excessivamente técnico ou especializado. Londres, janeiro de 1964 J. P. Meyer Introdução Materiais para uma história da influência de o Antigo Regime Em 26 de dezembro de 1850 Tocqueville escreveu de Sorrento para seu amigo Gustavo de Beaumont Faz muito tempo, como você sabe, que venho cogitando em insetar um novo livro. Pensei cem vezes que, se devo deixar algumas marcas de mim neste mundo, será bem mais pelo que terei escrito do que pelo que terei feito. Além disso, sinto-me mais em condições de escrever um livro hoje do que há 15 anos. Assim, enquanto percorri as montanhas de Sorrento, pus-me a buscar um tema. Precisava que fosse contemporâneo que me possibilitasse mesclar os fatos com as ideias. A filosofia da história com a própria história. São essas, para mim, as condições do problema. Freia quentemente havia pensado no império. Esse ato singular do drama ainda sem desfecho que chamamos de revolução freancesa. Mas sempre fui desencorajado pela visão de obstáculos intransponíveis e sobretudo pela ideia de como seria se eu quisesse reescrever livros célebres já escritos. Mas agora o tema me surgiu sob uma forma nova que me pareceu torná-lo mais abordável. Pensei que não devia empreender a história do império e sim tentar mostrar e explicar a causa, o caráter, o alcance dos grandes eventos que formavam os elos principais do encadeamento desse período. Então a narração dos fatos já não seria o objetivo do livro. Os fatos, de certa forma, seriam apenas a base sólida e contínua em que se apoiariam todas as ideias que tenho na cabeça. Não apenas sobre essa e a mas sobre a que a precedeu e seguiu. Sobre o seu caráter, sobre o homem extraordinário que a realizou, sobre a direção que deu ao movimento da revolução francesa, à sorte da nação e ao destino de toda a Europa. Assim seria possível fazer um livro bem curto, um volume ou talvez dois, que ter interesse e poderia ter grandeza. Minha mente trabalhou nesse novo quadro e encontrou, animando-se um pouco, muitas ideias diversas que de início não lhe haviam causado impressão. Tudo isso ainda é apenas uma nuvem que flutuou diante de minha imaginação. O que você acha da ideia mãe? Uma outra carta de Tocqueville, endereçada ao conde Luiz de Kergorlai e datada de 15 de dezembro de 1850, também de Sorrento, revela a intenção do autor ainda melhor do que as linhas acima citadas. Já há muito tempo, lemos nessa carta, e sou tomado, poderia dizer perturbado, pela ideia de intentar novamente uma grande obra. Parece-me que meu verdadeiro valor está sobretudo nesses trabalhos do espírito, que valho mais no pensamento que na ação, e que, se jamais restar algo de mim neste mundo, será muito mais a marca do que escrevi do que a lembrança do que terei feito. Os últimos dez anos, que em muitos aspectos foram bastante estéreos para mim, deram-me entretanto luzes mais certas sobre as coisas humanas e um senso mais prático dos detalhes, sem fazer-me perder o hábito que minha inteligência adquirira de olhar massas os assuntos dos homens. Portanto, me considero mais capacitado do que estava quando escrevia Democracia para tratar bem um grande tema de literatura política. Mas qual tema escolher? Mais de metade das possibilidades de êxito está nisso, não só porque é preciso encontrar um assunto que interesse ao público, mas sobretudo porque é preciso encontrar um que anime a mim mesmo e extraia de mim tudo o que posso dar. Sou no mundo o homem menos capaz de trabalhar com algum proveito a contracorrente de meu espírito e de meu gosto, e caio bem abaixo do medíocre no momento em que não sinto um prazer apaixonado no que faço. Isso há alguns anos venho procurando freia quentemente, venho procurando, dizia eu, qual assunto poderia escolher, e nunca enxerguei algum que me agradasse completamente, ou melhor, que me empolgasse. Enquanto isso, eis que a juventude passou, e o tempo, que caminha, ou mais precisamente, que corre no declive da idade madura, os limites da vida mostram-se mais claramente e mais de perto, e o campo de ação estreita-se. Todas essas reflexões, poderia dizer todas essas agitações mentais, levaram-me naturalmente, na solidão em que vivo, a buscar com mais seriedade e mais profundamente a ideia mãe de um livro, e sentir vontade de comunicar-te o que imaginei e pedir tua opinião. Só posso pensar em um assunto contemporâneo. No fundo, as coisas de nosso tempo são as únicas que interessam ao público e que interessam a mim mesmo. A grandeza e a singularidade do espetáculo que o mundo de nossos dias apresenta absorvendo é mais atenção para que se possa atribuir muito valor a essas curiosidades históricas que contentam as sociedades ociosas e eruditas. Mas qual assunto contemporâneo escolher? O que teria mais originalidade e conviria melhor à natureza e aos hábitos de minha inteligência seria um conjunto de reflexões e observações sobre a atual, um livre julgamento sobre nossas sociedades modernas e a previsão de seu futuro provável. Mas, quando chego a buscar o nó central de um tema como esse, o ponto em que todas as ideias que ele gera se encontram e se unem, não o acho. Vejo partes de uma obra assim, não enxergo o todo, tenho os fios, mas falta minha trama para fazer a tela. Preciso encontrar em algum lugar, para minhas ideias, a base sólida e contínua dos fatos. E isso só posso encontrar escrevendo a história, apegando-me a uma cuja narrativa me sirva de oportunidade para pintar os homens e as coisas de nosso século e me permita fazer de todas essas tintas isoladas um quadro. Apenas o longo drama da Revolução Francesa pode fornecer-me essa é. Desde muito tempo tenho a ideia, que já te contei, creio, de escolher nessa grande extensão de tempo que vai de 1789 até nossos dias, e que continuo a chamar de Revolução Francesa, os dez anos do Império, o nascimento, o desenvolvimento, a decadência e a queda desse prodigioso empreendimento. Quanto mais reflito, mais acredito que a pintar estaria bem escolhida. Ela em ser não apenas grande mas singular, única mesmo, e entretanto até agora, pelo menos em minha opinião, foi reproduzida com cores erróneas ou vulgares. Além disso, lança uma viva luz sobre a que a precedeu e sobre a que a sucede. Seguramente é um dos atos da Revolução Francesa que mais ajudam a julgar a peça toda e mais permitem dizer sobre o seu conjunto tudo o que se pode ter a dizer. Minha dúvida recai bem menos na escolha do assunto do que no modo de tratá-lo. Minha ideia havia sido refazer a minha maneira o livro de Tiers, escrever inclusive sobre a atuação do Império, evitando apenas alongar-me na parte militar, que Tiers, ao contrário, reproduziu com tanta complacência e talento. Mas, refletindo, vieram-me grandes dúvidas quanto a tratar o assunto desse modo. Planejado assim, a obra seria um empreendimento de longuíssimo fôlego. Além disso, o mérito principal do historiador é saber fazer bem o tecido dos fatos e ignoro se essa arte está a meu alcance. O que até agora consegui melhor foi julgar os fatos mais do que narrá-los. E nessa história propriamente dita, essa faculdade que reconheço em mim só teria de exercer-se de longe em longe e de modo secundário, a não ser que eu saísse do gênero e sobrecarregasse a narrativa. Fim. Há uma certa afetação em retomar o caminho que Tiers acaba de seguir. O público raramente agradece essas tentativas. E, quando dois escritores tomam o mesmo assunto, é naturalmente levado a crer que o segundo nada mais tem a ensinar-lhe. Eis aí minhas dúvidas. Exponho-as para que me dês tua opinião. A essa primeira forma de ver o tema sucedeu-se em minha mente uma outra que é a seguinte. Não se trataria mais de uma obra longa, e sim de um livro bastante curto, talvez um volume. Eu já não escreveria propriamente a história do Império, mas um conjunto de reflexões e pareceres sobre essa história. Indicaria os fatos, sem dúvida, e seguiria seu fio. Mas minha ocupação principal não seria narrá-los. Teria, sobretudo, de explicar os principais, de mostrar as causas diversas que nasceram deles, como o Império surgiu, como pôde estabelecer-se em plena sociedade criada pela Revolução, de quais meios se serviu, qual era a verdadeira natureza do homem que o fundou, o que causou seu sucesso, o que causou seus revezes, a influência passageira e influência duradoura que exerceu sobre os destinos do mundo e, em particular, sobre os da freiança. Parece-me que nisso está a matéria de um grande livro. Mas as dificuldades são imensas. Uma das que mais perturbam o meu espírito vem da mistura de história propriamente dita com a filosofia histórica. Ainda não vejo como mesclar as duas coisas. Receio que uma prejudique a outra e que me falte a arte infinita que seria necessária para escolher bem os fatos que devem, assim dizer, sustentar as ideias, contar sobre eles o bastante para que o leitor seja conduzido naturalmente de uma reflexão a outra pelo interesse da narrativa, e não contar demasiado, para que o caráter da obra permaneça visível. O modelo inimitável desse gênero é o livro de Montesquieu sobre a grandeza e a decadência dos romanos. Nele, assim dizer, passamos através da história romana sem nos determos. Entretanto, vemos dessa história o bastante para desejarmos as explicações do autor e para compreendê-las. Mas, independentemente de modelos tão grandes estarem sempre muito acima de todas as cópias, Montesquieu encontrou em seu livro facilidades que não teria nesse de que falo. Ocupando-se de uma em muito extensa e muito distante, ele podia escolher apenas de longe em longe os fatos maiores e dizer a respeito desses fatos apenas coisas muito gerais. Se tivesse precisado restringir-se a um espaço de dez anos e procurar seu caminho através de uma infinidade de fatos detalhados e precisos, seguramente a dificuldade da obra teria sido muito maior. Procurei com tudo isso acima fazer-te compreender bem o estado de meu espírito. Todas as ideias que acabo de expor fizeram-no trabalhar muito, mas ele ainda se agita em meio às trevas, ou pelo menos só em trevas e meias luzes que apenas lhe permitem perceber a grandeza do assunto, sem torná-lo capaz de reconhecer o que existe nesse vasto espaço. Gostaria muito que me ajudasses a ver mais claro. Tenho orgulho de acreditar que possuo mais condições que ninguém de colocar em um tema como esse uma grande liberdade de espírito e de falar sem paixão e sem reticência sobre os homens e as coisas. Pois, quanto aos homens, embora tenham vivido em nossa é, tenho certeza de não sentir eles nem amor nem ódio. E, quanto às formas das coisas que denominamos constituições, leis, dinastias, classes, a meus olhos elas não têm propriamente, não direi valor, mas existência, independentemente dos efeitos que produzem. Não tenho tradições, não tenho partido, não tenho causa, a não ser a da liberdade e da dignidade humana. Disso estou seguro, e, para um trabalho assim, uma disposição e uma índole desses péssicos são tão úteis quanto costumam ser prejudiciais quando já não se trata de falar sobre os assuntos humanos e sim de tomar parte neles. Ninguém poderia definir o objetivo e o método de um antigo regime mais claramente do que o próprio autor. Talvez seja preciso salientar que Tocqueville menciona nessas duas cartas a dificuldade que mais o perturba, a mistura de história propriamente dita com a filosofia histórica. De fato, o que dá seu livro um caráter único é essa mistura. Todas as histórias da Revolução, escritas antes ou depois de Tocqueville, são datadas, marcadas pelas épocas que as geraram, mas a obra de Tocqueville permanecerá sempre atual e nova, porque se trata de um livro de sociologia histórica comparada. Nem a ciência nova de Vico, nem o espírito das leis de Montesquieu, nem as reflexões sobre a história universal de Burkhardt envelheceram, ainda que nossos métodos históricos ou sociológicos tenham se tornado mais especializados. Sem a menor dúvida é preciso colocar o antigo regime nessa ordem de livros clássicos. Em junho de 1856, após cinco anos de profundas pesquisas, o antigo regime foi publicado. Quase simultaneamente a obra apareceu também na Inglaterra, traduzida pelo amigo de Tocqueville, Henri Réve, que já traduzirá a democracia na América. Sua prima, Ladido F. Gordon, ajudou na tradução. Ela faz esse trabalho com perfeição, escreveu Réve a Tocqueville. Na mesma carta de 27 de abril de 1856, Réve diz ao amigo, Quanto mais me adianto nos capítulos que já recebi de seu livro, mais eles me conquistam e me encantam. Tudo é cinzelado como uma obra de arte, e descubro neles a marca e a fidelidade da escultura grega. Réve era o primeiro leitor da obra de Tocqueville. Ele compara o antigo regime na obra de Tocqueville com o lugar que o espírito das leis assumi nos trabalhos de Montesquieu. Entre 1856 e 1859, ano da morte prematura de Tocqueville, a obra chegou a quatro edições na freiança, duas em 1856, uma em 1857 e a última, que constitui a base da presente edição. Em 1859, mas publicada em dezembro de 1858, é a quarta edição. Em 1860 saiu uma outra, chamada também de quarta edição. Uma nova edição, erroneamente denominada a sétima, foi publicada em 1866. Gustavo de Beaumont, como tomo quatro de sua edição das Elves Completes. Consegui encontrar as seguintes edições posteriores a 1866, 1878, 1887, 1900, 1902, 1906, 1911, 1919, 1924, 1928, 1934. O que dá um total de dezesseis edições na freiança, representando 25 mil exemplares dois. Na Inglaterra, a segunda edição Reeve veio a público em 1873, com mais sete capítulos extraídos do volume 8 das Elves Completes. A terceira edição Reeve saiu em 1888. Em 1904, de Clarendon Press, Oxford, publicou uma edição friancesa de um antigo regime com introdução em notas de G.W. e Adlon. Essa edição foi reimpressa em 1916, 1921, 1923, 1925, 1933 e 1949. Além disso, a livraria Basil Blaqueu publicou em 1933 uma nova tradução inglesa de um antigo regime, aos cuidados de M.W. Patterson, infelizmente sem as notas importantes que Toqueville acrescentara à sua obra. Essa edição foi reimpressa em 1947 e 1949. Como se vê, há até agora três edições de um antigo regime na Inglaterra. O livro tornou-se parte integrante da civilização britânica. Não é difícil explicar esse fato. No início do século XX, as autoridades da Universidade de Oxford instituíram o antigo regime como textbook, manual básico para todos os estudantes de História e de Ciências Sociais. Na América, a obra de Toqueville também foi publicada em 1856, com o título The Old Regime Anti-Revolution, traduzida a John Bonner. Os editores eram Harper and Broters. Uma tradução alemã, Arnold Boskowitz, intitulada das Autostatswesen und die Revolution, veio a público em 1856. O editor era Hermann Mendelssohn, Leipzig. Facilmente se poderia escrever um livro sobre a penetração das ideias de um antigo regime entre os leitores contemporâneos. Indicaremos apenas algumas filiações. Charles de Remusat, no artigo já citado sobre a obra de seu amigo, escreveu, É preciso lembrar a ideia fundamental de sua primeira obra. Há mais de 20 anos que, aplicando essa ideia à Europa, ele encerrava seu livro sobre a América com a conclusão cujos termos são os seguintes. Parecem-me bem cegos os que pensam reencontrar a monarquia de Henrique IV ou de Luís XIV. Quanto a mim, quando considero o Estado a que já chegaram várias nações europeias e o Estado para o qual todas as outras tendem, sinto-me levado a crer que entre elas em breve só haverá lugar para a liberdade democrática III ou para a tirania dos Césares. Dessa ideia, concebida há muito tempo, ele pôde desde então estudar nas coisas a força e a freagilidade, restringir a generalidade, limitar a aplicação ou constatar a exatidão, mas a democracia não cessou de parecer-lhe o fato dominante do mundo contemporâneo, o perigo ou a esperança, a grandeza ou a pequenez das sociedades atuais em um futuro próximo. No prefácio de seu novo livro, resumiu de forma viva e marcante as características dessas sociedades quando o princípio democrático começou a pulsar-se delas. O quadro é traçado com mão firme e segura, que nada exagera, nada negligencia, que sabe unir a precisão do desenho à autenticidade do colorido. Vê-se bem que o pintor, juntamente com o talento, conservou seu ponto de vista. Não mudou de sistema, de maneira ou de ideias. Nenhuma experiência de 20 anos nem 4 anos de estudos e reflexões dedicados à obra alteraram suas convicções. Graças lhe sejam dadas isso, ele ainda acredita no que pensa. Acrescentemos a essas linhas o testemunho de outro amigo de Toqueville, Jean Jacques Zamperi. Hoje Toqueville, depois de viver nas câmaras e passar pelo poder, confirmar suas teorias pela experiência e dar a seus princípios autoridade de seu caráter, empregou o tempo livre que as circunstâncias atuais lhe proporcionam em meditar sobre um fato mais amplo que a democracia americana, a Revolução Francesa. Ele quis explicar esse grande fato, pois há necessidade de seu espírito a procurar nas coisas a razão das coisas. Seu objetivo foi descobrir pela história como a Revolução Francesa havia nascido do antigo regime. Para consegui-lo, tentou, o que praticamente não se pensara antes dele, reencontrar e reconstruir o verdadeiro estado da antiga sociedade francesa. Foi uma obra de autêntica erudição alimentada nas fontes, apoiada em arquivos manuscritos de várias províncias. Atestam-no notas muito interessantes, colocadas no final do volume. Esse trabalho, se só, teria sido muito importante e muito instrutivo. Mas, na mente desse que teve a coragem de empreendê-lo e persegui-lo, era apenas um meio de chegar à interpretação histórica da Revolução Francesa, de compreender essa Revolução e torná-la compreendida. Da resinha muito detalhada de Ampere extraímos apenas estas linhas. Somos tomados de espanto ao ver no livro de Toqueville a que ponto quase tudo o que consideramos como resultados, ou, segundo se diz, conquistas da Revolução, existia no antigo regime, centralização administrativa, tutela administrativa, costumes administrativos, proteção do funcionário contra o cidadão, multiplicidade de cargos e amorelis, conscrição mesmo, preponderância de Paris, extrema divisão da propriedade, tudo isso é anterior a 1789. Portanto, nenhuma vida local verdadeira, a nobreza tem apenas títulos e privilégios, já não exerce a menor influência em torno de si, tudo é feito pelo conselho do rei, pelo intendente ou pelo subdelegado, nós diríamos o conselho de estado, o administrador do departamento e o administrador do distrito. Uma comuna não leva menos de um ano para obter do poder central permissão para reconstruir seu presbitério ou reerguer o campanário. Isso praticamente não foi superado desde então. Se o senhor já nada pode, a municipalidade, exceto nos pais da Etats IV, pouco numerosos, como se sabe, e aos quais o livro de Toqueville dedica um excelente apêndice traço, a municipalidade não pode mais que ele. Em toda parte a verdadeira representação municipal desapareceu, desde quando Luís XIV colocou as municipalidades em ofício, ou seja, vendeu-as, grande revolução realizada sem intuito político mas apenas para conseguir dinheiro, o que, diz com razão Toqueville, merece todo o desprezo da história. A heroica comuna da Idade Média, que, transportada para a América, tornou-se a tonicipe dos Estados Unidos, auto-administrando-se e auto-governando-se. Na freiança não administrava nem governava coisa alguma. O funcionário podia tudo e, para tornar-lhe mais cômodo o despotismo, o Estado protegia-o cuidadosamente contra o poder daqueles que havia lisado. Lendo essas coisas, perguntamos-nos o que a revolução mudou e que foi feita. Mas outros capítulos explicam muito bem que foi feita e como desandou assim. Sobre o estilo da obra de Toqueville, o eminente historiador da literatura comparada declara, mal ouso avaliar em uma obra tão séria as qualidades puramente literárias. Entretanto, não posso deixar de dizer que o estilo do escritor cresceu ainda mais. Esse estilo está ao mesmo tempo mais amplo e mais flexível. Em Toqueville a gravidade não exclui a sutileza e, ao lado das mais elevadas considerações, o leitor depara com uma anedota que retrata uma tirada mordaz que pela ironia alivia a indignação. Um fogo interior corre através dessas páginas de uma razão tão nova e tão sábia. A paixão de uma alma generosa anima sempre. Ouve-se como que um tom de honestidade sem ilusão e de sinceridade sem violência que honra o homem no autor e inspira ao mesmo tempo simpatia e veneração. Mesmo na correspondência privada da encontra-se o eco da obra de Toqueville. Assim, Cuvillier Fleury escreve ao duque de Almale. Lê o antigo regime de Toqueville. Livro escrito com um grande discernimento. Em minha opinião, uma erudição superior e um verdadeiro talento em algumas partes. Um pouco vago em suas conclusões, esse livro parece indicar uma falta de simpatia verdadeira pela revolução francesa. Apesar de repleto da mais significativa aversão pela tirania. De qualquer forma, a conclusão a extrair da obra, independentemente mesmo das opiniões do autor, é que a revolução francesa era provocada pelas causas mais legítimas, que o temperamento das classes superiores a tornava inevitável do povo, irreprimível, e que este a fez com tanto de cólera quanto de razões. Quanto a mim, isso me basta. Literariamente, o erro do livro é apresentar como revelações em um tom de iniciador verdades quase todas conhecidas e demonstradas já há muito tempo. Algumas principalmente no primeiro e notável volume da História e Descauses de La Revolution Francaise, de Granier de Kassagnac. O duque de Almale respondeu, ponto. Gostaria de falar-lhe do livro do Senhor de Toqueville, que acabo de ler neste momento. Li-o com o mais vivo interesse e dou-lhe a maior importância, embora não compartilhe todas as opiniões do autor e não conceder o novo tudo que apresenta como tal. Eis como resumo as impressões que essa leitura me deixa. Toqueville mostra bem que a revolução era necessária, legítima, apesar de seus excessos, que apenas ela podia suprimir os abusos, libertar o povo, os camponeses. Como diz o autor, absolve a revolução de haver criado uma centralização exagerada e muitos instrumentos de tirania. Tudo isso existia antes dela, absolve a de haver eliminado os contrapesos que podiam deter a anarquia ou a tirania. Haviam desaparecido antes dela. Mas acusa-a, não sem uma certa plausibilidade, de até agora não ter sabido criar nenhum desses contrapesos cujo lugar, pelo menos, ainda estava marcado sob a antiga monarquia. Acusa de haver retomado toda a máquina governamental do antigo regime e constituído uma situação tal que ao cabo de 60 anos fomos reconduzidos, pela segunda vez e Deus sabe quanto tempo, há uma tirania mais lógica, mais uniforme, e inseguramente mais completa que a antiga. O defeito do livro está em não concluir, em ser um pouco desesperançado, não destacar suficientemente o bem, não indicar o remédio para o mal. É bom dizer a verdade ao povo, mas não em um tom desencorajador. Sobretudo não se deve dar a impressão de estar dizendo a uma grande nação que ela é indigna da liberdade. Isso alegra demais os opressores, os serviços egoístas. Com tudo isso, é um belo livro, que admiro e que merece ser elogiado, creio eu, tanto pelo fundo como pela forma. Pois, como dizeis, respira-se nele um horror sincero pela tirania, e é aí que está o inimigo. O antigo regime morreu e não volta mais, e não é possível crer que sobre suas ruínas só se possa reconstruir o despotismo ou a anarquia. Esses são os bastardos da revolução. Não, apenas a liberdade é sua filha legítima e, com a ajuda de Deus, um dia expulsará os intrusos. Visto que o antigo regime é também um livro inglês, precisamos dizer uma palavra sobre a acolhida que recebeu na Inglaterra. Já falamos de Henry Rave, como diretor da revista inglesa mais importante da E, de Edimburg Review. E na qualidade de redator-chefe do Times, sua opinião entusiástica sobre o livro tinha grande peso. Seu amigo G. W. Gregg publicou uma resenha em dois artigos nesse grande jornal que, como hoje, dava o tom para a opinião pública. Vamos citar algumas linhas desses artigos. Raramente é prudente aventurar uma previsão, pois as circunstâncias podem não tornar inevitável o acontecimento. Mas neste caso podemos dizer com confiança que a glória do senhor de Tocqueville continuará crescente e que a posteridade alargará a avaliação de seus contemporâneos. Gregg apresenta então uma longa análise do livro. Ela seria reeditada um dia em uma coleção de estudos sobre a lésis de Tocqueville. Quase no final desse estudo minucioso, Gregg escreve, Acreditamos ter indicado a nossos leitores que o senhor de Tocqueville escreveu um livro de grande importância. Um livro quase totalmente cheio de fatos desconhecidos que levam a visões da história que realmente constituem descobertas, e descobertas de válua permanente. Entretanto esse livro é apenas uma parte de uma obra que ele nos promete que apresentará a aplicação de todas suas investigações. Pois, se entendemos bem, o volume atual e os anteriores sobre a América são apenas partes isoladas do mesmo trabalho, o trabalho literário de sua vida, para estimar as perspectivas da sociedade na etapa atual de seu desenvolvimento. Seu amigo Sir George Cornelau Lewis, chanceler das finanças e notável erudito, agradece a Tocqueville o envio de um exemplar de um antigo regime e escreve-lhe em uma carta de 30 de julho de 1856, dos livros que já li. Foi o único que satisfez meu espírito, porque dá uma visão totalmente verídica e racional das causas e do caráter da Revolução Francesa. 5 Neste ponto vamos deixar de lado os exemplos que ainda poderíamos dar sobre a acolhida que a obra de Tocqueville recebeu na Inglaterra. Eis agora alguns testemunhos da influência que o antigo regime exerceu sobre as gerações posteriores. Já indicamos em nossa bibliografia anotada para a La Democratie en América que a educação política da geração que fez a Constituição de 1875 estava profundamente impregnada das obras de Tocqueville, Broglie e Prevost Paradol. O livro do Duque de Broglie, Vuesuli Governement de la Friance, reconstitui a atmosfera do antigo regime, como muitas referências mostram seis. A influência de Tocqueville sobre Tyne foi considerável. Quem estudar les origines de la Friance contemporánea encontrará numerosas citações referentes à obra de Tocqueville. Nesse livro Tyne escreve, pois não foi a Revolução, foi a monarquia que implantou a centralização na Friance. Tyne acrescenta então a seu texto a seguinte nota, de Tocqueville, livro 2. Essa verdade capital foi estabelecida a Tocqueville com uma perspicácia superior. Vê também a condensação das notas preparatórias para les origines de la Friance contemporánea, Apêndice da obra H. Tyne, Savietti S. Correspondance, que contém referências à obra de Tocqueville. Sem a menor dúvida a influência da obra de Tocqueville sobre Tyne mereceria um estudo aprofundado. A análise perspicaz de Victor Giraudi, Essay Sur Tyne, Sunwell Vietti Sun Influence, dá apenas um esboço do problema. Giraudi escreve, ponto. Seguramente seriam necessárias longas páginas para destrinçar com exatidão e a precisão desejáveis todas as informações, indicações fecundas, visões globais e detalhadas que ele pode ter buscado na obra de Tocqueville. Este, pretenderá tratar justamente todo o assunto que Tyne ia abordar. Mas só pudera concluir, em um antigo regime e a revolução, a primeira parte dessa grande obra, da sequência, que prometia ser tão notável. Temos apenas notas, freagumentos, capítulos meio rascunhados, rápidos e poderosos esboços de uma mente que em plena força a morte ceifou. Tyne veio utilizar os materiais esparsos, reconstruir recomeçando do princípio e sobre bases mais amplas o edifício inacabado. Substituiu as linhas severas, a majestade um tanto nua do monumento primitivo pelos ricos esplendores de seu estilo, mas conservou várias partes importantes e até mesmo o plano geral. A ideia mestra das origines, de que a revolução tem em toda a nossa história anterior as mais profundas raízes, era também a do livro de Tocqueville. E eu quase ousaria afirmar que as tendências descentralizadoras de Tyne lhe vem em grande parte de seu perspicazio ousado predecessor. Como acabo de dizer, um estudo sobre Tocqueville e Tyne ainda está a ser feito. A diferença entre os dois pensadores talvez se explique pela formação intelectual de cada um deles. Tocqueville abordava os problemas sociológicos em primeiro lugar pela experiência prática e um estudo profundo da história administrativa e do direito, ao passo que Tyne era formado sobretudo pela literatura, pela filosofia e pela arte. Seja-me permitido inserir aqui uma passagem que revela a filosofia política de Tyne, passagem extraída de sua correspondência. Tenho sim um ideal em política e em religião. Escrevi a Tyne em outubro de 1862. Mas sei que ele é impossível na freiança. É isso que só posso ter uma vida especulativa e não prática. O protestantismo livre, como na Alemanha, sob Schleiermacher ou aproximadamente como hoje na Inglaterra, as liberdades locais ou municipais, como hoje na Bélgica, Holanda, Inglaterra, levam a uma representação central. Mas o protestantismo é contrário à natureza do freiancês, e a vida política local é contrária à constituição da propriedade da sociedade na freiança. Nada a fazer exceto atenuar a centralização excessiva, persuadir o governo, em seu próprio interesse, a deixar que falem um pouco, amenizar a violência do catolicismo e do anticatolicismo, e ir convivendo com os temperamentos. É para outras coisas que as forças devem ser direcionadas, para a ciência pura, para o belo estilo, para certas partes das artes, para a indústria elegante, para a vida agradável e belamente mundana, para as grandes ideias desinteressadas e universais, para o aumento do bem-estar geral. Sibel, que também é autor de uma obra importante sobre a Revolução Francesa, analisa nesse ensaio o primeiro volume das Origines, não sem remeter seus leitores ao livro célebre de Tocqueville. Sibel começara a publicar sua obra em 1853. Como se sabe, o Origines de Taino inspirava-se na experiência da derrota da freiança em 1871 e na Comuna, em comparação com o Antigo Regime. Essa última obra era muito mais um estudo sociológico de política comparada. Tocqueville pensava nas tendências do ritmo universal do mundo ocidental, enquanto Taino abordava seu tema do ponto de vista de uma revolução da sociedade francesa. Em 1864 foi publicado A Cidade Antiga, de Fustel de Colanges. A obra aporta a marca profunda de um Antigo Regime. C. Julien, em seu precioso Manual Estrites de Históriens Freonçais do XIXe, Escreve, quanto a influências históricas, percebe-se em Fustel de Colanges primeiramente a de Montesquieu, talvez a de Michelet, e muito mais a de Tocqueville. Não seria surpreendente que o Antigo Regime exercesse uma ação decisiva sobre o talento de Fustel. Em A Cidade Antiga reencontraremos o mesmo modo de expor, o mesmo andamento indutivo e o mesmo desejo de reduzir um livro a duas ou três ideias diretivas. Algumas páginas adiante Julien volta a esse assunto. Entretanto, a ação de Tocqueville em A Cidade Antiga é ainda mais acentuada que a de Michelet. O próprio título da introdução, da necessidade de estudar as mais velhas crenças dos antigos para conhecer suas instituições parece calcado no início de A Democracia na América. Um dos grandes méritos de um Antigo Regime e a Revolução é ter demonstrado o quanto, depois de 1789, as instituições, os hábitos, o estado de espírito de autoridade, entrora persistiram na freiança nova, inconscientemente legatária universal da freiança monárquica. Fustel de Colanges mostrava em seu livro a longa persistência das tradições e dos costumes religiosos. E em lugar algum essa lei da continuidade foi mais admiravelmente definida do que nestas linhas de A Cidade Antiga. O passado nunca morre completamente para o homem. O homem pode bem esquecê-lo, mas conserva-o sempre dentro de si. Pois, tal como ele for em cada é, é produto e o resumo de todas as épocas anteriores. Se mergulhar na própria alma, consegue reencontrar e distinguir essas diferentes épocas pelo que cada uma deixou nele. Sobre Fustel de Colanges, ver, a obra fundamental do historiador suíço e fueter, G. X. Tiderneuire em historiografia, e champion, les idées politiques et religieuses de Fustel de Colanges, J. M. Torneur Almonte, Fustel de Colanges. Além disso, no livro de Julián anteriormente citado encontra-se uma breve e belíssima apreciação da importância da obra de Toqueville. A apreciação que vale a ler, o livro de Toqueville é, com a Cidade Antiga, a obra histórica mais original e mais bem feita que o século XIX produziu. Julián classifica Toqueville como historiador filosófico, hoje talvez digamos historiador sociológico. La Société Féu d'Ali, de Marc Bloch, é provavelmente o exemplo típico de história sociológica contemporânea. A grande obra de Albert Sorel, L'Europé et la Revolution Frianceise, também é marcada pela influência sempre em ação de Toqueville. Eugène de Stahl, em seu livro Alisis de Toqueville et la Democratie Liberale, dedica ao antigo regime um capítulo inteiro, no qual destaca a influência deste sobre Albert Sorel. Citamos. É desnecessário lembrar que em sua magistral história sobre L'Europé et la Revolution Frianceise, Albert Sorel estendeu brilhantemente para a política externa da revolução e método e as ideias de Toqueville e mostrou que lá como internamente a revolução não trouxe consequências, nem mesmo a mais singular, que não decorressem da história e não se explicassem pelos antecedentes do antigo regime. Ele provou melhor que ninguém a exatidão destas palavras de Toqueville. Ponto. Quem houver estudado e visto somente a Friance, ouso dizer que nunca compreenderá coisa alguma da revolução francesa. L'Europé indiscutivelmente enriqueceu-se com a leitura da obra de Toqueville. Em La Reforme Sociale et en Friance d'Eduit de l'Observation d'Espéoples Europens, há uma observação muito característica sobre o antigo regime. L'Europé escreve, A intolerância cruel de Luís XV conservava algumas formas de humanidade e tendia apenas a eliminação dos cristãos protestantes. A intolerância dos jacobinos de 1793 tendia a eliminação absoluta de todas as religiões. Isso é apoiado pela seguinte nota. A lesis de Toqueville trouxe a plena luz essa verdade em uma obra que seria excelente se tivesse seu título correto e se apresentasse uma conclusão. Não cremos que L'Europé faça justiça a lesis de Toqueville, sua mente casuística e moralista estava longe de compreender a sociologia histórica de Toqueville. Entre os grandes leitores de um antigo regime devemos mencionar Georges Sorel e Jean Jaures. Les illusions du progresse refere-se com muita frequência à obra de Toqueville e historie socialiste de La Revolution friançais e também mostra as marcas de um antigo regime. Poderíamos citar também o eminente historiador do direito friançês, Aismen, que, em São Elementes de Droite Constitucionel friançais e Eticomparé, revela um conhecimento sutil do pensamento de Toqueville. Ademais, é preciso não esquecer os grandes historiadores da literatura francesa. Vamos referir-nos apenas a alguns. Saint Belvin, em Causeries du Lundier, mostra claramente que nunca compreendeu o alcance sociológico da obra de Toqueville. Se lembrarmos com que entusiasmo ele havia saudado em Leis Premieres Lundies a publicação de A Democracia na América, podemos apenas concluir que seu grande colega da Academia francesa certamente lhe pisara nos calos. Mas mesmo em sua maldade Saint Belvin ainda continua brilhante. Em contraste com Saint Belvin, Petit de Juleville escreve em sua História de la Literatura e francesa, formado na escola de Gisot, Toqueville publicava em 1835 A Democracia na América, a mais sólida obra de filosofia social já escrita depois de Espírito das Leis, e 20 anos mais tarde, O Antigo Regime e a Revolução, livro totalmente original e novo, cuja influência foi tão grande que, logo em seguida ao ruidoso sucesso de Girondins, de Lamartini, começou a modificar na freiança, pelo menos entre os espíritos ponderados, o que se poderia chamar de a lenda revolucionária. Em vez de ver na Revolução um ciclono imprevisto, reconheceu-se nela uma resultante de causas numerosas, distantes, profundas. Taine concluirá essa retificação da opinião geral, mas Toqueville a iniciara. Ferdinand Brunettiere, nessa obra de valor que é o Manuel de Listoire de la Literatura e Frenchize, dá em forma de notas sua opinião sobre a obra de Toqueville, ponto. E que esse livro marcou é na própria maneira de conceber as origens da Revolução, e de representar sua história. Como Toqueville viu bem, um, o que a Revolução se ligava a todas suas ruínas ao mais distante passado de nossa história, dois, o que ela devia à profundeza de suas causas seu cunho religioso, e três, o que, essa razão, abolir-lhe os efeitos não dependia de nenhum poder político. Meio dessas duas obras, ninguém fez mais que Toqueville para salvar a história da arbitrariedade e do julgamento do historiador, preparar a ideia que dela formamos em nossos dias, e dar-lhe tudo o que é possível dar-lhe de características de uma ciência. Em sua obra clássica Historie de la Literatura e Frenchize, Gustave Lançon Tambema apresenta uma admirável avaliação da obra de Toqueville, ponto. O Antigo Regime e a Revolução têm como base uma ideia de historiador. Toqueville, como os historiadores orleanistas, vê na Revolução a consequência, o termo de um movimento social e político que tem seu início nas próprias origens da pátria, ao passo que quase sempre, para os legitimistas e os democratas, a Revolução era uma ruptura violenta com o passado, uma explosão miraculosa e súbita que uns maldiziam, outros bendiziam, todos convictos de que a freiança de 1789 e de 1793 nada tinha em comum com a freiança de Luís XIV ou de São Luís. Mas os orleanistas faziam sua visão da história servir os interesses de um partido. Toqueville, mais filósofo e continuando a ser estritamente historiador, limita-se a estabelecer a continuidade do desenvolvimento das nossas instituições e nossos costumes. A Revolução foi feita em 1789 porque já estava meio feita e porque, já há séculos, tudo tendia à igualdade e à centralização. Os últimos entraves dos direitos feudais e da realeza absoluta pareceram incomodar mais, porque eram os últimos. Ele explica a influência da literatura e da irreligiosidade sobre a Revolução e a predominância do gosto pela igualdade e sobre a paixão pela liberdade. Depois de assim explicar a destruição das instituições feudais e monárquicas, Toqueville planejara mostrar como a freiança nova se reconstruíra sobre os escombros da antiga, e aproximadamente o vasto projeto que Taine realizou em seu Origines de la Freianse Contemporaine. Mas Toqueville não teve tempo de oferecer esse complemento de sua obra. Os historiadores da história da literatura freiances alegaram assim às novas gerações os resultados da obra de Toqueville. Esperemos que elas tirem proveito disso. Encerrando o nosso apanhando da influência de um antigo regime na freiança, gostaríamos de indicar a nossos leitores o pequeno e importante livro de Paul Johnetti, o eminente historiador da ciência política, Philosophie de la Revolution Franciase. Johnetti brilhantemente viu que o ano de 1852 foi uma linha de demarcação decisiva na concepção histórica da Revolução Francesa. Em seu livro lemos o seguinte. O ano de 1852 determinou uma verdadeira crise na filosofia da Revolução Francesa. Uma profunda decepção. Um desvio inaudito dos princípios até então caros ao país. Pelo menos é o que se pensava traço. Uma tendência infeliz a sacrificar os resultados morais da Revolução aos resultados materiais. Uma nova forma de absolutismo produzindo-se justamente sobre o prestígio das ideias que deveriam ter eliminado para sempre do mundo o despotismo. Ao mesmo tempo uma ciência um pouco mais extensa. Uma comparação de nosso estado com o dos povos vizinhos. A triste convicção. Demasiadamente justificada pela experiência. De que vários desses povos. Sem tantas crises nem desastres. Haviam pouco a pouco alcançado pelo decorrer das coisas. Aquela liberdade política com que sonharmos e que não obtiveramos. E mesmo. Do ponto de vista de algumas grandes liberdades sociais. Haviam se adiantado a nós e nos ultrapassado. Ao passo que do outro lado do Atlântico um grande povo realizava de uma só vez em toda sua extensão aquele grande programa de liberdade e igualdade do qual já começávamos a sacrificar uma metade e ainda assim com risco de mais tarde abandonarmos a outra. Todos esses pontos de vista. Todas essas reflexões, experiências e comparações contribuíram para lançar dúvidas sobre aquela crença na revolução que todos partilhavam em maior ou menor grau. Daí resulta uma direção totalmente nova dada às teorias recentes sobre a revolução francesa. Começa a causar impressão o pouco respeito que a revolução tivera pela liberdade do indivíduo. Seu culto à força. Sua idolatria e a onipotência do poder central. Conjectura-se-se, estabelecendo no mundo moderno a igualdade de condições. A revolução, como outrora o Império Romano, não havia preparado os caminhos para uma nova forma de despotismo. A nenhum publicista esse pensamento impressionou mais vivamente do que ao célebre e perspicaz alésis de Tocqueville. E tiveram muito antes de todo o mundo. Em seu livro tão original A Democracia na América, ele foi o primeiro, em tempos pacíficos, moderados, constitucionais, a ameaçar os povos modernos com a tirania dos Césares. Predição estranha que nenhuma circunstância, nenhum evento, nenhum sintoma aparente parecia autorizar. Mais tarde, justificado de certa forma pelos acontecimentos, retomou esse pensamento e desenvolveu com a mais rara sagacidade em seu belo livro O Antigo Regime e a Revolução. Não podemos citar integralmente a aguçada análise de Joanetti, este é seu resumo. Assim, Tocqueville em um sentido justifica a revolução e em outro sentido critica a, mas de modo diverso do que o fazem habitualmente seus censores ou seus amigos. Justifica mostrando que não foi tão inovadora nem portanto tão absurda quanto afirmam os partidários do passado. Procurou-se infundar uma ordem social baseada na razão pura, na ideia abstrata do direito e da humanidade, mas mesmo nisso não fez mais que realizar o que todas as épocas anteriores haviam preparado. Portanto ela tem ao mesmo tempo fundamentação histórica e fundamentação filosófica. Em contrapartida, Tocqueville procura despertar nossas inquietações sobre uma das consequências possíveis da revolução, o estabelecimento de um novo absolutismo. O absolutismo democrático ou cesário, a anulação do indivíduo, a indiferença do direito, a absorção de toda a vida e local pelo centro e como decorrência a extinção de toda a vitalidade nas partes, mal cujo alcance talvez Tocqueville tenha exagerado, mas que, já tendo seu germe em toda a nossa história, sem a menor dúvida foi propagado e agravado a um grau extremo pela revolução. São essas as reflexões morais que o livro de Tocqueville nos sugere. Foram precisamente as tendências latentes da revolução, a anulação do indivíduo e seu nivelamento no processo democrático, e o risco do regime plebiscitário, que influenciaram profundamente a obra do grande historiador suíço Jacobi Burcardi. Apesar de seu esteticismo contemplativo, talvez ele seja, de todos os pensadores que mencionamos, o mais próximo de Tocqueville. Mas é como você diz, escreve ele numa carta a um amigo, querem educar as pessoas para meia tins, chegará o dia em que todo mundo começará a chorar se não houver pelo menos cem pessoas reunidas. Desde que Werner Kajji publicou os estudos preparatórios para reflexion surlistor universelle sabemos a que ponto Burcardi assimilar o pensamento de Tocqueville. A revolução francesa, como fase da revolução do século XIX e do século XX, estava no ponto de confluência dos dois pensadores. Já mencionamos Fueter, que na obra anteriormente citada dedica algumas páginas pertinentes ao lugar que o antigo regime ocupa no desenvolvimento das ciências históricas. O sociólogo Vilfredo Pareto, que era professor em Lausanne e cujo cérebro enciclopédico havia lido tudo, não esquecera de estudar também a obra de Tocqueville. Na Itália, a obra de Benedetto Croce também atesta a difusão da influência de um antigo regime. Já indicamos em nossa bibliografia anotada de A Democracia na América que o grande pensador alemão William Dillte descobriu a importância de Tocqueville para nosso tempo. Sobre o antigo regime ele escreve o seguinte, em um outro livro, Tocqueville captou pela primeira vez a totalidade da ordem política da freiança do século XVIII e da Revolução. Esse tipo de ciência política permitia também aplicações políticas. Sua continuação da tese aristotélica mostrou-se particularmente fértil. Sobretudo quanto a Constituição sadia de cada Estado dever fundamentar-se na justa proporção entre direitos e deveres. A negação desse equilíbrio transformaria os direitos em privilégios, o que resultaria na decomposição do Estado. Uma aplicação importante dessas análises para a prática era a noção dos riscos de uma centralização exagerada e do proveito da liberdade pessoal e da administração local. Assim ele extraiu da história em si generalizações férteis e das realidades passadas uma nova análise que gerava uma compreensão mais profunda da realidade presente. Em seus estudos importantes sobre a história friancesa antes da Revolução, o historiador alemão Adalbert Wall constantemente deixou-se conduzir pelo exemplo de Tocqueville, que qualificava de um dos maiores historiadores de todos os tempos. Na Inglaterra, os Reeve, Gregg, Cornelau, Lewis e Jonas Stuart Mill assimilaram as ideias de um antigo regime, e foi meio deles que a originalidade da obra se revelou para a geração seguinte. Em uma importante passagem de seu livro Introduction to the Study of the Law. Of the Constitution, de se junta a democracia na América e o antigo regime para explicar sua tese fundamental sobre o direito administrativo. Cita a primeira dessas obras, no ano 8 da República Francesa, foi publicada uma Constituição cujo o artigo 75 estava formulado assim, os agentes do governo, outros que não os ministros, não podem ser processados, fatos relacionados com suas funções, a não ser em virtude de uma decisão do Conselho de Estado. Nesse caso, a ação judicial ocorre perante os tribunais comuns. A Constituição do ano 8 passou, mas não esse artigo, que permaneceu depois dela e diariamente ainda contraposto às justas reclamações dos cidadãos. Freia quentemente tentei explicar para americanos ou ingleses o sentido desse artigo 75 e sempre me foi muito difícil conseguir. O que eles percebiam primeiro era que na Freiança o Conselho de Estado é um grande tribunal cravado no centro do reino. Havia uma espécie de tirania em enviar preliminarmente perante ele todos os litigantes. Mas, quando tentava explicar-lhes que o Conselho de Estado não era um corpo judiciário no sentido comum da palavra e sim um corpo administrativo cujos membros dependiam do rei, de tal forma que o rei, depois de ordenar soberanamente a um de seus servidores, denominado Prefet, que cometesse uma iniquidade, podia ordenar soberanamente a um outro servidor seu, denominado Conselher Detat, que impedisse que o primeiro fosse punido. Quando eu lhes mostrava o cidadão, lesado pela ordem do príncipe, reduzido a pedir ao próprio príncipe autorização para obter justiça, eles se negavam a crer em semelhantes enormidades e acusavam-me de mentira e ignorância. Freia quentemente, na antiga monarquia, acontecia de o parlamento decretar a prisão do funcionário público que se tornava culpado de um delito. Às vezes a autoridade reja, intervindo, mandava anular o processo. O despotismo então se mostrava as claras e, ao obedecerem, as pessoas estavam se submetendo apenas à força. Assim sendo, nós voltamos muito para trás do ponto a que chegaram nossos pais, pois, a pretexto de justiça, deixamos que se faça e se consagre em nome da lei o que apenas a violência impunha a eles. Depois dessa citação, de C prossegue. Essa passagem clássica de A Democracia na América, de Tocqueville, foi publicada em 1835. O autor tinha 30 anos e conquistara então um renome que seus amigos comparavam ao de Montesquieu. Sua avaliação do direito administrativo seguramente não mudou quando, no final da vida, ele publicava O Antigo Regime e a Revolução, que é folgadamente a mais vigorosa e a mais madura de suas obras. Disse e volta a citar Tocqueville. De fato expulsamos a justiça da esfera administrativa, onde o antigo regime a deixara introduzir-se muito indevidamente, mas ao mesmo tempo, como se vê, o governo introduzia-se incessantemente na esfera natural da justiça, e ali o deixamos, como se a confusão de poderes não fosse tão perigosa desse lado quanto do outro e mesmo pior, pois a intervenção da justiça na administração prejudica apenas os negócios. Ao passo que a intervenção da administração na justiça deprava os homens e tende a torná-los simultaneamente revolucionários e servis. Disse e acrescenta este comentário. São palavras de um homem de inteligência extraordinária, que conhecia bem a história friancesa e não ignorava coisa alguma da friança de sua é. Foi membro da Assembleia durante anos e pelo menos uma vez fez parte do Ministério. Conhecia a vida pública de seu país tanto quanto Macaulay conhecia a vida pública inglesa. Talvez a linguagem de Tocqueville mostre sinais do exagero explicável em parte sua mentalidade pela tendência de seu pensamento, que o fizeram estudar assiduamente, levando-o a exagerar, a afinidade e as relações entre as friaquezas da democracia moderna e os vícios da antiga monarquia. Um eminente colega de DC em Oxford, o grande historiador da história administrativa e jurídica da Inglaterra, Sir Paul Vinogradoff, legou os métodos e os resultados de um antigo regime a todos seus estudantes. Na Inglaterra os estudos de história econômica haviam apenas começado. A obra de Tocqueville exercia uma influência importante, mas indireta, sobre o desenvolvimento dessa ciência. Também não ficaríamos surpresos à obra do historiador clássico da história do direito inglês, F. W. Maitland, mostrar as marcas profundas do estudo de Tocqueville. Já mencionamos Lord Actum, que também fora influenciado Tocqueville. Em seu lecturis ontifrência revolution, Actum escreve em um apêndice sobre a literatura da revolução, em meados do século XIX, quando os primeiros volumes de Sibel começavam a ser publicados. Os estudos mais profundos iniciavam-se na friança com Tocqueville. Ele foi o primeiro a estabelecer, se não a descobrir, que a revolução não foi simplesmente uma ruptura, uma reviravolta, uma surpresa, e sim em parte um desenvolvimento das tendências que trabalhavam a monarquia antiga. De todos os escritores ele é o mais confiável e o mais rigoroso em encontrar defeitos. Na América, o antigo regime foi apreciado somente pela geração mais recente. Uma nação jovem descobre a ciência da história bastante tarde. Os métodos históricos aplicados à sociologia política, como demonstra a obra de Tocqueville, resultam de uma civilização madura. O corvo de Minerva começa a voar no crepúsculo, como dizia Hegel. Vamos encerrar este esboço da influência de um antigo regime com uma frease que fomos buscar em uma bibliografia que o eminente historiador americano Robert Ergangue acrescentou à sua obra em Europe Freont e Renaissance to Waterloo. O antigo regime e a revolução, traduzido Jean Bonner, apresenta a mais profunda análise das causas da revolução. J. P. M. Ayrum, Ver, Tocqueville, ou Elvis Completes, de J. P. Meyer, Paris, 1967, 8, 2, p. 343 ss. 2. Somos profundamente gratos a Zé de Tions Kalman Leve pela gentileza de nos fornecer essa informação. 3. Remus a te acrescenta em uma nota. Não se deve julgar que essa expressão o autor entendesse exclusivamente a liberdade sob a forma republicana. No mesmo capítulo ele diz formalmente que, para outros lugares que não a América, acredita na possibilidade de uma aliança entre a monarquia, a democracia e a liberdade. 4. Ver a nota 1 do livro 1, capítulo 2, p. 11, 5. Há uma biografia de Sir George Cornelau-Lewis em, G. Cornelau-Lewis, Historie-Gouvernementale de l'Angleterre depois 1770 jusqu'o a 1830, Paris, 1867. O Elvis Completes, Paris, Gallimard, 1951. 6. Essa obra, da qual em 1861 imprimiu-se um pequeno número de exemplares, foi apreendida pela Polícia Imperial. O prefácio o livro que publico neste momento não é uma história da Revolução, história que foi escrita com muito brilho para que eu pense em reescrevê-la. É um estudo sobre essa Revolução. Os frianceses fizeram em 1789 o maior esforço que um povo já empreendeu, a fim de, assim dizer, cortarem em dois seu destino e separarem um abismo ao que haviam sido até então do que queriam ser dali em diante. Com esse objetivo, tomaram toda espécie de precauções para não levarem para sua nova condição coisa alguma do passado. Impuseram a si mesmos toda sorte de coerções para se moldarem diferentemente de seus pais. 6. Enfim, nada esqueceram para se tornarem irreconhecíveis. Eu sempre pensara que eles haviam obtido muito menos sucesso nesse singular empreendimento do que se acreditaram no exterior e do que eles mesmos acreditaram inicialmente. Tinha convicção de que involuntariamente haviam conservado do antigo regime a maior parte dos sentimentos, dos hábitos, mesmo das ideias meio das quais conduziram a Revolução que o destruiu e que, sem querer, haviam usado seus escombros para construírem o edifício da sociedade nova, de tal forma que, para bem compreender tanto a Revolução como sua obra, era preciso esquecer um momento a freiança que vemos hoje e ir interrogar em seu túmulo a freiança que não existe mais. Foi o que procurei fazer aqui, e tive mais dificuldade em consegui-lo do que poderia pensar. Os primeiros séculos da monarquia, a Idade Média, o Renascimento deram origem a estudos imensos e foram objeto de pesquisas muito profundas que nos deram a conhecer não apenas os fatos que aconteceram então mas também as leis, os usos, o espírito do governo e da nação nessas diversas épocas. Até agora ainda ninguém se deu trabalho de considerar o século XVIII dessa forma tão de perto. Julgamos conhecer muito bem a sociedade freancesa daquela é, porque vemos claramente o que brilhava em sua superfície, porque possuímos até nos detalhes a história dos personagens mais célebres que nela viveram e porque críticas inteligentes ou eloquentes conseguiram familiarizar-nos com as obras dos grandes escritores que a ilustraram. Mas, quanto à maneira como se conduziam os assuntos, quanto à prática efetiva das instituições, quanto à posição exata das classes umas com relação às outras, quanto à condição e aos sentimentos daquelas que ainda não se faziam ouvir nem ver, quanto ao próprio fundo das opiniões e dos costumes, temos apenas ideias confusas e freia-quentemente erroneas. Decidi penetrar até o âmago desse antigo regime, tão próximo de nós pelo número de anos mais que a revolução nos oculta. Para conseguir isso, não apenas reli os livros célebres que o século XVIII produziu, quis estudar muitas obras menos conhecidas e menos dignas de selo mas que, compostas com pouca arte, revelam talvez ainda melhor os verdadeiros instintos da é. Empenhei-me em conhecer bem todos os atos públicos em que os franceses, ao aproximar-se à Revolução, possam ter mostrado suas opiniões e seus gostos. As atas das Assembleias de Estados I, e mais tarde as das Assembleias Provinciais, forneceram-me sobre esse ponto muitos esclarecimentos. Sobretudo fiz grande uso dos Cadernos II redigidos pelas três ordens em 1789. Esses cadernos, cujos originais formam uma longa sequência de volumes manuscritos, permaneceram como testamento da antiga sociedade francesa. A expressão suprema de seus desejos, a manifestação autêntica de suas derradeiras vontades, é um documento único na história. Mesmo isso não me bastou. Nos países em que a administração pública já é forte, nascem poucas ideias, desejos, dores. Encontram-se poucos interesses e paixões que cedo ou tarde não venham desnudar-se diante dela. Visitando seus arquivos não se adquire apenas uma noção muito exata de seus procedimentos. É o país inteiro que se revela. Um estrangeiro a quem fossem entregues hoje todas as correspondências confidenciais que enchem os arquivos do Ministério do Interior e das administrações departamentais logo ficaria sabendo mais sobre nós do que nós mesmos. Como se verá ao ler este livro, no século XVIII a administração pública já era muito centralizada, muito poderosa, prodigiosamente ativa. Estava incessantemente auxiliando, impedindo, permitindo. Tinha muito a prometer, muito a dar. Já influía de mil maneiras. Não apenas na condução geral dos assuntos públicos, mas também na sorte das famílias e na vida privada de cada homem. Ademais, era sem publicidade, o que os levava a não terem receio de ir expor a seus olhos até mesmo as friaquezas mais secretas. Passei longo tempo estudando o que nos resta dela, tanto em Paris como em várias províncias três. Nesses arquivos, como já esperava, encontrei o antigo regime plenamente vivo, suas ideias, paixões, preconceitos, práticas. Ali cada homem falava livremente a própria língua e deixava perpassar em seus mais íntimos pensamentos. Conseguia assim adquirir sobre a antiga sociedade muitas noções que os contemporâneos não possuíam, pois estava olhando para o que nunca lhes foi dado olhar. À medida que ia avançando nesse estudo, surpreendia-me, a cada passo, rever na freiança daquele tempo muitas características que são marcantes na freiança de nossos dias. Reencontrava uma infinidade de sentimentos que julgara nascidos da revolução, uma infinidade de ideias que até então pensava que provinham apenas dela, mil hábitos que supostamente ela foi a única a nos dar. Reencontrava em toda parte as raízes da sociedade atual profundamente implantadas naquele velho solo. Quanto mais me aproximava de 1789, mais percebia distintamente o espírito que fez a revolução formar-se, nascer e crescer. Pouco a pouco via desvelar-se a meus olhos toda a fisionomia daquela revolução. Já então ela anunciava seu temperamento, seu gênio, já era ela mesma. Ali eu encontrava não apenas a razão do que ela ia fazer em seu primeiro esforço, como talvez mais ainda o anúncio do que iria afundar ao longo do tempo. Pois a revolução teve duas fases bem distintas. A primeira, durante a qual os frianceses parecem querer abolir tudo do passado. A segunda, em que vão retomar nele uma parte do que haviam deixado. Há um grande número de leis e de hábitos políticos do antigo regime que assim desaparecem subitamente em 1789 e ressurgem alguns anos depois. Como alguns rios se afundam na terra para reaparecerem um pouco adiante, mostrando as mesmas águas para novas margens. O objetivo específico da obra que estou entregando ao público é explicar que essa grande revolução, que se preparava simultaneamente em quase todo o continente europeu, eclodiu na Freyance e não em outro lugar, que ela saiu como que espontaneamente da sociedade que ia destruir. E, fim, como a antiga monarquia pôde cair de um modo tão completo e tão súbito. Em meus planos, a obra que empreendi não deve limitar-se a isso. Minha intenção, se o tempo e as forças não me faltarem, é acompanhar através das vicissitudes dessa longa revolução os mesmos frianceses com quem acabo de viver tão familiarmente sob o antigo regime que esse antigo regime havia formado, vê-los modificando-se e transformando-se de acordo com os acontecimentos, se entretanto mudarem de natureza, e reaparecendo sem cessar diante de nós com uma fisionomia um pouco diferente mas ainda reconhecível. Percorri inicialmente com eles aquela primeira de 1789, em que o amor à igualdade e à liberdade compartilha seus corações, em que não desejam fundar apenas instituições democráticas, mas instituições livres. Não apenas destruir privilégios, mas reconhecer e consagrar direitos, tempos de juventude, de entusiasmo, de orgulho, de paixões generosas e sinceras, do qual, apesar dos erros, os homens conservarão eternamente a lembrança e que ainda há muito tempo perturbará o sono de todos os que quiserem corrompê-los ou subjugá-los. Sempre acompanhando rapidamente o curso dessa mesma revolução, procurarei mostrar quais circunstâncias, quais erros, quais decepções esses mesmos frianceses acabaram abandonando seu objetivo inicial e, esquecendo a liberdade, passaram a querer apenas se tornar servidores iguais do dono do mundo, como um governo mais forte e muito mais absoluto do que aquele que a revolução derrubara retome e concentra então todos os poderes, suprime todas aquelas liberdades que custaram tão caro, coloca no lugar delas suas vãs imagens, chamando de soberania do povo os sufriágios de eleitores que não podem esclarecer-se nem se consertar, nem escolher, vota como isento de imposto ou assentimento de assembleias mudas ou subjugadas, e, ao mesmo tempo que arrebata da nação a faculdade de governar-se, as principais garantias do direito, a liberdade de pensar, falar e escrever, ou seja, o que houver de mais valioso e de mais nobre nas conquistas de 1789 traço, ainda se pavoneia com esse grande nome, pararei no momento em que me parecer que a revolução terá praticamente concluído o seu trabalho e dado à luz a sociedade nova, considerarei então essa sociedade em si, procurarei discernir em que ela se parece com o que a precedeu, em que difere, o que perdemos naquele imenso reviramento de todas as coisas, o que ganhamos e, fim, tentarei entrever nosso futuro, uma parte desse segundo livro está esboçada, mas ainda não é digna de ser oferecida ao público, chegarei a concluí-lo, quem pode dizer, o destino dos indivíduos é ainda muito mais obscuro que o dos povos, espero ter escrito este livro sem preconceito, mas não pretendo tê-lo escrito sem paixão, dificilmente seria possível a um freio ansês não sentir paixão quando fala de seu país e pensa em sua é, confesso portanto que, ao estudar nossa antiga a sociedade em cada uma de suas partes, nunca perdi inteiramente de vista nova, quis ver não apenas de que mal o doente sucumbira, mas também como poderia não ter morrido, fiz como esses médicos que em cada órgão morto tentam surpreender as leis da vida, meu objetivo foi pintar um quadro que fosse estritamente exato e que ao mesmo tempo pudesse ser instrutivo, portanto, todas as vezes que encontrei em nossos pais algumas das virtudes viris que nos seria mais necessárias e que quase já não temos, um verdadeiro espírito de independência, o gosto pelas grandes coisas, a fé em nós mesmos e uma causa traço, deles destaque, e do mesmo modo, quando encontrei nas leis, nas ideias, nos costumes daquele tempo a marca de alguns dos vícios que depois de desdourarem a antiga sociedade ainda nos trabalham, cuidei de lançar luz sobre eles, para que, vendo claramente o mal que nos causaram, se compreendesse melhor o mal que ainda podiam causar-nos, para atingir esse objetivo, confesso que não hesitei em ferir ninguém, nem indivíduos, nem classes, nem opiniões, nem lembranças, mais respeitáveis que pudessem ser, freia quentemente o fiz com tristeza, mas sempre sem remorso, aqueles a quem eu possa ter assim desagradado queiram perdoar-me, em consideração ao objetivo desinteressado e honesto que persigo. Muitos talvez me acusem de mostrar neste livro um gosto bastante intempestivo pela liberdade, com a qual, segundo me afirmam, quase ninguém mais se preocupa na freiança. Aos que me fizerem essa crítica, pedirei apenas que tenham a bondade de considerar que essa tendência é muito antiga em mim. Há mais de vinte anos que, falando de uma outra sociedade, escrevi quase textualmente o que se vai ler. Em meio às trevas do futuro já é possível descortinar três verdades muito claras. A primeira é que todos os homens de nossos dias são arrastados uma força desconhecida que se pode ter a esperança de regular e retardar, mas não de vencer, que ora os impulsiona suavemente, ora os precipita rumo à destruição da aristocracia. O segundo é que, dentre todas as sociedades do mundo, as que sempre terão mais dificuldade para escapar muito tempo do governo absoluto serão precisamente essas sociedades em que a aristocracia não existe mais e não pode mais existir. A terceira, fim, é que em parte alguma o despotismo deve produzir efeitos mais perniciosos do que nessas sociedades, pois, mais que nenhuma outra espécie de governo, ele propicia o desenvolvimento de todos os vícios aos quais essas sociedades estão especialmente sujeitas, e assim as impele justamente para o lado a que, seguindo uma inclinação natural, já pendiam. Como nelas os homens já não estão ligados uns aos outros nenhum laço de castas, de classes, de corporações, de famílias, eles são excessivamente propensos a só se ocupar de seus interesses particulares, sempre muito levados a só pensar em si mesmos e a se recolher em um individualismo estreito em que qualquer virtude pública é sufocada. O despotismo, longe de combater essa tendência, torna-a irreprimível, pois tira dos cidadãos qualquer paixão em comum, qualquer necessidade mútua, qualquer obrigação de se entenderem, qualquer ocasião de agirem juntos, assim dizer, em paredes na vida privada. Já tendiam a apartar-se, ele os isola, esfriavam-se uns para com os outros, ele os congela. Nesses tipos de sociedades em que nada é fixo, cada qual se sente incessantemente aguilhoado pelo medo de descer e pelo afã de subir, e como dão nelas o dinheiro, ao mesmo tempo que se tornou a principal marca que classifica e diferencia entre esses homens, adquiriu uma mobilidade singular, passando continuamente de mão em mão, transformando a condição dos indivíduos, elevando ou rebaixando as famílias, praticamente não há quem não seja obrigado a fazer um esforço desesperado e contínuo para conservá-lo ou para adquiri-lo. Assim, o desejo de enriquecer a qualquer custo, o gosto pelos negócios, o amor ao lucro, a busca do bemestar e dos prazeres materiais são ali as paixões mais comuns. Essas paixões espalham-se facilmente todas as classes, invadem até mesmo as que até então lhes estiveram mais alheias, e em breve acabariam desfibrar e degradar a nação inteira, se nada haviesse detê-las. Ora, está na própria essência do despotismo favorecê-las e ampliá-las. Essas paixões debilitantes vêm em seu auxílio, desviam e ocupam longe dos assuntos públicos a imaginação dos homens e os fazem tremer a simples ideia de revolução. Apenas ele pode proporcionar-lhes o segredo e a sombra que deixam à vontade a cupidez e permitem obter lucros desonestos desafiando a desonra. Sem ele, teriam sido fortes. Com ele, imperam. Ao contrário, nesses tipos de sociedade só a liberdade pode combater eficazmente os vícios que lhes são naturais e detê-las no declive em que vão escorregando. Isso porque só ela pode retirar os cidadãos do isolamento no qual a própria independência de sua condição os faz viver, para forçá-los a se aproximarem uns dos outros. Só ela pode aquecê-los e reuni-los diariamente pela necessidade de entenderem-se, persuadirem-se e comprazerem-se mutuamente na prática de atividades em comum. Só ela é capaz de arrancá-los do culto ao dinheiro e dos contratempos rotineiros em seus assuntos particulares para fazê-los perceber e sentir a todo momento a pátria acima e ao lado deles. Só ela substitui de tempos em tempos o amor ao bem-estar, paixões mais enérgicas e mais elevadas, fornece à ambição objetivos maiores que a aquisição de riquezas e cria a luz que permite ver e julgar os vícios e as virtudes dos homens. As sociedades democráticas que não são livres podem ser ricas, refinadas, ornamentadas, magníficas mesmo, poderosas pelo peso de sua massa homogênea. Nelas podemos encontrar qualidades privadas, bons pais de família, comerciantes honestos e proprietários muito estimáveis. Veremos até mesmo bons cristãos, pois sua pátria não é deste mundo e a glória de sua religião é produzi-los no meio da maior corrupção de costumes e sob os piores governos. O Império Romano, em sua extrema decadência, estava repleto deles. Mas, ouso dizer, o que nunca veremos em tais sociedades a grandes cidadãos e sobretudo um grande povo, e não hesito em afirmar que o nível geral dos corações e dos espíritos nunca cessará de rebaixar-se enquanto a igualdade e o despotismo estiverem juntos. É o que eu pensava e dizia há vinte anos. Confesso que, desde então, nada aconteceu no mundo que me levasse a pensar e falar de modo diferente. Tendo mostrado o bom conceito em que tinha liberdade numa em que era prestigiada, não se desaprovará que o mantenha quando é negligenciada. Peço que se considere ademais que precisamente nisso sou menos diferente da maioria de meus contraditores do que talvez eles mesmos suponham. Qual é o homem que, natureza, teria a alma bastante baixa para preferir depender dos caprichos de um de seus semelhantes a seguir as leis que ele próprio contribuiu para estabelecer? Se a nação lhe parecesse ter as virtudes necessárias para fazer bom uso da liberdade? Penso que não existe nenhum. Os próprios déspotas não negam que a liberdade seja excelente, mas a querem apenas para si mesmos e sustentam que todos os outros são totalmente dignos dela. Assim, diverge-se não quanto a opinião que se deve ter sobre a liberdade sim quanto ao valor maior ou menor que se atribui aos homens. E isso se pode dizer de modo rigoroso que o gosto que se demonstra pelo governo absoluto está diretamente relacionado com o minosprezo que se professa seu país. Peço que me seja permitido esperar mais um pouco antes de converter-me a esse sentimento. Creio que posso dizer, sem gabar-me demais, que o livro que publico neste momento é o produto de um trabalho muito grande. Há um certo capítulo bastante curto que me custou mais de um ano de pesquisas. Poderia ter sobrecarregado com notas o rodapé de minhas páginas. Preferi só inseri-las em pequeno número e colocá-las no fim do volume, com uma remissão às páginas do texto a que se referem. Nelas se encontrarão exemplos e provas. Poderia fornecer muitos mais, se alguém achasse que este livro vale o trabalho de pedi-los. 1. Estados ou ordens, sob o antigo regime, as três partes do corpo social, nobreza, clero e terceiro estado. 2. Trata-se de chamados cadernos de queixas, milhares de memoriais redigidos para os estados gerais de 1789. Neles cada uma das três ordens expunha suas reclamações, reivindicações e sugestões sobre assuntos de interesse público e, ou específicos de sua classe. Ver as explicações do autor nos dois primeiros parágrafos de sua nota sobre os cadernos da nobreza, p. 262. 3. Recorri principalmente aos arquivos de algumas grandes intendências, sobretudo os ditores, que são muito completos e se referem a uma generalité muito extensa, situada no centro da Freyance e com um milhão de habitantes. Quero expressar aqui meus agradecimentos ao jovem e competente arquivista a quem eles estão confiados, o Sr. Grande Maison. Outras generalités, entre as quais as de Ilha e de Freyance, mostraram-me que tudo corria do mesmo modo na maior parte do reino. Livro e capítulo não pareceres contraditórios que são formulados sobre a Revolução em seu nascimento nada é mais adequado para incitar filósofos estadistas à modéstia do que a história de nossa Revolução, pois nunca houve eventos maiores, conduzidos de mais longe, mais bem preparados e menos previstos. Mesmo o Frederico o Grande, apesar de sua genialidade, não apresente, toca sem vê-la. Mas ainda, age antecipadamente de acordo com seu espírito, é seu precursor e já, assim dizer, seu agente, não a reconhece quando se aproxima, e, quando o fim ela se mostra, os traços novos e extraordinários que vão caracterizar-lhe a fisionomia no meio da multidão inumerável de revoluções inicialmente passam despercebidos. No exterior ela é objeto da curiosidade universal. Em toda parte faz nascer na mente dos povos uma espécie de noção indistinta de que tempos novos se preparam, vagas expectativas de mudanças e de reformas, mas ainda ninguém imagina o que possa ser. Os príncipes e seus ministros deixam de ter até mesmo aquele pressentimento confuso que cita o povo ao divisá-la. De início eles a consideram tão somente como uma dessas doenças periódicas às quais a constituição de todos os povos está sujeita e cujo único efeito é abrir novos campos para a política de seus vizinhos. Se acaso dizem a verdade sobre ela, não se dão conta disso. Os principais soberanos da Alemanha, reunidos em Pirunites em 1791, proclamam, é bem verdade, que o perigo que ameaça a realeza na friança é comum a todos os antigos poderes da Europa e que todos estão ameaçados juntamente com ela, mas no fundo não acreditam em nada disso. Os documentos secretos daí revelam que haviam apenas como hábeis pretextos com os quais mascaravam seus desígnios ou os coloriam para os olhos da multidão. Mas eles pessoalmente sabem muito bem que a revolução friança é um acidente local e passageiro do qual só precisam tirar partido. Com esse intuito concebem planos, fazem preparativos, contraem alianças secretas, brigam entre se ao verem essa presa próxima, dividem-se, reaproximam-se, preparam-se para quase tudo, exceto para o que vai acontecer. Os ingleses, para quem a lembrança de sua própria história e a longa prática da liberdade política dão mais visão e experiência, chegam a entrever, como através de um véu espesso, a imagem de uma grande revolução que avança, mas não conseguem distinguir-lhe a forma e ação que em breve ela vai exercer sobre os destinos do mundo e sobre o deles mesmos. Fica-lhes oculta. Arturione, que está percorrendo a freiança justamente quando a revolução vai eclodir e que considera iminente essa revolução, desconhece-lhe tão completamente o alcance que se pergunta se não resultará em um aumento dos privilégios. Quanto à nobreza, diz ele, se essa revolução lhes desse ainda mais preponderância, penso que causaria mais mal do que bem. Burke, cujo espírito foi abrasado pelo ódio que já desde o início a revolução lhe inspirou, o próprio Burke alguns momentos fica incerto ao vê-la. O que lhe pressagia inicialmente é que a freiança ficará desfibrada e como que é aniquilada. É de crer, diz, que longo tempo as faculdades guerreiras da freiança estão extintas, pode até mesmo ser que o estejam para sempre e que os homens da geração que vêm a seguir possam dizer, como aquele antigo, Galo, Coque, Embeliz, Floro e Saldivimus, ouvimos dizer que os próprios gauleses outrora haviam brilhado pelas armas. De perto o evento não é mais corretamente avaliado que de longe. Na freiança, na véspera do dia em que a revolução vai eclodir, ainda não se tem nenhuma ideia precisa sobre o que ela fará. Em meio a infinidade de cadernos de queixas, encontro apenas dois que mostram uma certa apreensão do povo. O que se teme é a preponderância que o poder rejo, a corte, como ainda é chamado, deve conservar. A freia agilidade e a curta duração dos estados gerais causam inquietude. Receia-se que sofreiam violência. A nobreza é particularmente atormentada a esse temor. As tropas suíças, dizem vários desses cadernos, deverão prestar o juramento de nunca portar armas contra os cidadãos, humanos, mesmo em caso de motinho ou de revolta. Que os estados gerais sejam livres e todos os abusos serão facilmente eliminados. A reforma a ser feita é imensa, mas é fácil. Enquanto isso a revolução segue seu curso. À medida que a cabeça do monstro vai surgindo, que sua fisionomia singular e terrível se revela, que depois de destruir as instituições políticas ela abole as instituições civis e depois das leis muda os costumes, os usos e até a língua. Quando, após deitar em ruínas o edifício do governo ela abala os alicerces da sociedade e fim parece querer atacar o próprio Deus. Quando em pouco tempo essa mesma revolução transborda para fora, com procedimentos até então desconhecidos. Uma tática nova, lemas mortíferos, opiniões armadas. Como dizia Pitt, uma força inaudita que derruba as barreiras dos impérios, destroça as coroas, pisoteia os povos e, coisa estranha, ao mesmo tempo conquista-os para sua causa. À medida que todas essas coisas vão eclodindo, o ponto de vista muda. O que para os príncipes da Europa e os estadistas inicialmente pareceram um acidente comum da vida dos povos parece um fato tão novo e mesmo tão contrário a tudo que aconteceram anteriormente no mundo. E no entanto tão geral, tão gigantesco, tão incompreensível que ao vê-lo o espírito humano fica como que desnorteado. Uns pensam que essa força desconhecida, que nada parece alimentar nem abater, que ninguém conseguiria deter e que não pode deter a si mesma, vai impelir as sociedades humanas para dissolução completa e final. Vários a consideram como a ação visiva do demônio na Terra. A revolução friancesa tem um caráter satânico, diz de Maestri em 1797. Outros, ao contrário, descobrem nela um desígnio bem-fazejo de Deus, que quer renovar a face não só da freiança mas do mundo e que de certa forma vai criar uma humanidade nova. Em vários escritores daí encontra-se algo daquele pavor religioso que Salviano sentia em presença dos bárbaros. Burke, retomando sua ideia, brada, privada de seu antigo governo, ou melhor, de qualquer governo. Parecia que a freiança fosse um objeto de insulto e de compaixão, em vez de dever ser o flagelo e o terror do gênero humano. Mas do túmulo dessa monarquia assassinada saiu um ente informe, imenso, mais terrível que qualquer um dos que já atormentaram e subjugaram a imaginação dos homens. Esse ente o rende estranho marcha diretamente para seu objetivo, sem ser atemorizado pelo perigo ou detido pelo remorso, detrator de todos os preceitos correntes e de todos os meios comuns. Vai derrubando terra aqueles que não conseguem sequer compreender como ele existe. O evento é efetivamente tão extraordinário como pareceu outrora aos contemporâneos. Tão inaudito, tão profundamente perturbador e renovador como eles supunham. Qual foi o verdadeiro sentido? Qual foi o verdadeiro caráter? Quais são os efeitos permanentes dessa revolução estranha e terrível? Ela destruiu precisamente o quê? Criou o quê? Parece que o momento de pesquisar isso e de dizê-lo chegou, e que hoje estamos colocados no ponto exato de onde melhor se pode ver e julgar esse grande objeto. Distantes da revolução o bastante para sentirmos apenas freacamente as paixões que turvavam a visão dos que a fizeram, estamos bastante próximos dela para podermos entrar no espírito que a conduziu e para compreendê-lo. Em breve isso ficará difícil, pois as grandes revoluções que são bem-sucedidas, fazendo desaparecer as causas que as produziram, tornam-se assim incompreensíveis justamente causa de seu sucesso. . Capítulo 2 Que o objetivo fundamental e final da revolução não era, como se acreditou, abolir o poder religioso e debilitar o poder político Uma das primeiras atitudes da revolução francesa foi atacar a igreja e, entre as paixões que nasceram dessa revolução, a primeira a ascender-se e a última a extinguir-se foi a paixão pela irreligiosidade. Mesmo quando o entusiasmo da liberdade havia se desvanecido, depois que as pessoas se reduziram a comprar a tranquilidade e a custa da servidão, continuavam revoltadas contra a autoridade religiosa. . Napoleão, que conseguirá vencer o gênero liberal da revolução francesa, fez inúteis esforços para domar-lhe o gênero anticristão, e mesmo em nossa ea vimos homens que acreditavam compensar seu servilismo para com os minores agentes do poder político e meio da insolência para com Deus e que, ao passo que abandonavam tudo o que havia de mais livre, de mais nobre e de mais altaneiro nas doutrinas da revolução, ainda se vangloriavam de continuar fiéis a seu espírito ao continuarem ímpios. E entretanto hoje é fácil convencer-se de que a guerra às religiões não era mais que um incidente dessa grande revolução, um traço marcante e fugitivo de sua fisionomia, um produto passageiro das ideias, das paixões, dos fatos particulares que a precederam e prepararam, e não seu gênio próprio. Considera-se, com razão, a filosofia do século XVIII como uma das causas principais da revolução, e é bem verdade que essa filosofia é profundamente religiosa. Mas é preciso observar cuidadosamente nela duas partes, que são ao mesmo tempo distintas e separáveis. Em uma encontram-se todas as opiniões novas ou renovadas que se referem à condição das sociedades e os princípios das leis civis e políticas, tais como, exemplo, a igualdade natural dos homens, a abolição de todos os privilégios de castas, de classes, de profissões, que é uma consequência dela, a soberania do povo, a onipotência do poder social, a uniformidade das regras etc. Todas essas doutrinas não são apenas as causas da revolução francesa, formam, assim dizer, sua substância, são o que suas obras têm de mais fundamental, de mais duradouro, de mais autêntico com relação a é. Na outra parte de suas doutrinas, os filósofos do século 18 voltaram-se com uma espécie de fúria contra a igreja, atacaram-lhe o clero, a hierarquia, as instituições, os dogmas, e para melhor derrubá-los quiseram arrancar os próprios fundamentos do cristianismo. Mas essa parte da filosofia do século 18, tendo nascido dos fatos que a própria revolução suprimia, devia pouco a pouco desaparecer com eles e ver-se como que sepultada em seu triunfo. Acrescentarei aqui apenas algumas palavras para fazer-me entender, pois pretendo retomar mais adiante esse grande assunto, era bem menos como doutrina religiosa do que como instituição política que o cristianismo havia ascendido esses ódios furiosos. Não porque os sacerdotes pretendessem regulamentar as coisas do outro mundo, mas porque eram proprietários, senhores, dizimeiros, administradores neste, não porque a igreja não pudesse ocupar um lugar na sociedade nova que se ia fundar, mas porque ocupava então o lugar mais privilegiado e mais forte naquela velha sociedade que se tratava de reduzir a pó. Considerar como a passagem do tempo ressaltou esta verdade e continua a ressaltá-la todos os dias. À medida que a obra política da revolução se consolidava, sua obra irreligiosa foi se desmantelando, à medida que todas as antigas instituições políticas que ela atacou foram mais bem destruídas, que os poderes, as influências, as classes que lhe eram particularmente odiosos foram vencidos sem retorno e que, como derradeiro sinal de sua derrota, mesmo os ódios que inspiravam enlangueceram. Fim. À medida que o clero se apartou mais de tudo o que havia caído consigo, viu-se gradualmente o poder da igreja reerguer-se nos espíritos e reforçar-se neles. E não julgueis que esse cenário seja uma particularidade da freiança. Praticamente não há na Europa a igreja cristã que não tenha se reavivado depois da Revolução Friancesa. Acreditar que as sociedades democráticas sejam naturalmente hostis a religião é cometer um grande erro, nada no cristianismo, nem mesmo no catolicismo, e absolutamente contrário ao espírito dessas sociedades, e várias coisas lhe são muito favoráveis. Aliás, a experiência de todos os séculos mostrou que a raiz mais vivaz do instinto religioso sempre esteve plantada no coração do povo. Todas as religiões que pereceram encontraram ali seu derradeiro asilo. E seria muito estranho que as instituições que tendem a fazer prevalecer as ideias e as paixões do povo tivessem como efeito necessário e permanente impelir o espírito humano para a impriedade. O que acabo de dizer sobre o poder religioso direi com mais razão ainda sobre o poder social. Quando se viu a Revolução derrubar simultaneamente todas as instituições e todos os usos que até então haviam mantido uma hierarquia na sociedade circunscrito os homens às normas, pôde-se acreditar que seu resultado seria destruir não apenas uma ordem social específica mas toda e qualquer ordem, não um determinado governo mas o próprio poder social, e julgou-se que sua natureza fosse essencialmente anárquica. E entretanto ouso dizer que também isso não passava de simples aparência. Menos de um ano após o início da Revolução, Mirabel escrevia confidencialmente ao rei, comparai o novo estado de coisas com o antigo regime, é aí que nascem as consolações e as esperanças. Uma parte dos atos da Assembleia Nacional, e é mais considerável, é evidentemente favorável ao governo monárquico. Então não é nada estar sem parlamento, sem pais de étates um, sem corpo de clero, de privilegiados, de nobreza. A ideia de formar apenas uma única classe de cidadãos teria agradado a Richelieu. Essa superfície uniforme facilita o exercício do poder. Vários reinados de um governo absoluto não teriam feito tanto pela autoridade regia quanto esse único ano de revolução. É compreender a revolução como o homem capaz de conduzi-la. Como seu objetivo não foi apenas mudar um governo antigo, e sim abolir a forma antiga da sociedade. A Revolução francesa teve de atacar simultaneamente todos os poderes estabelecidos. Demolir todas as influências reconhecidas, apagar as tradições, renovar os costumes e os usos e, assim dizer, esvaziar o espírito humano de todas as ideias nas quais se haviam fundamentado até então o respeito e a obediência. Daí seu caráter tão singularmente anárquico. Mas afastai esses escombros. Divisareis então um poder central imenso que atraiu e engoliu em sua unidade todas as parcelas de autoridade e de influência que anteriormente estavam dispersas em uma infinidade de poderes secundários, de ordens, de classes, de profissões, de famílias e de indivíduos, e como que espalhadas em todo o corpo social. Desde a queda do Império Romano não se via num mundo um poder semelhante. A Revolução criou essa potência nova, ou melhor, ela saiu como si mesma das ruínas que a Revolução fez. Os governos que fundou são mais freagens, é verdade, em cem vezes mais poderosos que qualquer um dos que derrubou. Freagens e poderosos pelas mesmas causas, como será dito em outra passagem. É essa forma simples, regular e grandiosa que Mirabeal já entrevia através da poeira das antigas instituições semidemolidas. O objeto, apesar de sua grandeza, então ainda estava invisível aos olhos da multidão, mas pouco a pouco tempo foi expondo-o a todos os olhares. Hoje ele ocupa sobretudo os olhos dos príncipes. Consideram-no com admiração e inveja, não apenas os que a Revolução gerou mas mesmo aqueles que lhe são mais alheios e mais inimigos. Todos eles, em seus domínios, esforçam-se destruir as imunidades, abolir os privilégios, misturam as posições sociais, nivelam as condições, substituem a aristocracia funcionários, as freiam que os locais pela uniformidade das regras, a diversidade de poderes pela unidade de governo, empenham-se nesse trabalho revolucionário com uma industriosidade incessante, e, se encontram algum obstáculo. Às vezes acontece eles tomarem prestados da Revolução seus procedimentos e suas máximas. Vimos sublevarem, quando necessário, o pobre contra o rico, o plebeu contra o nobre, o camponês contra seu senhor. A Revolução francesa foi ao mesmo tempo seu flagelo e sua professora. 1. Literalmente, país, países de estados, províncias incorporadas tardiamente à coroa e que no século XVIII ainda eram administradas uma assembleia dos três estados, sempre sob o governo do rei. Ver o apêndice, em que o autor trata dos pais de Etats e particularmente de Languedoc. Capítulo 3 Como a Revolução francesa foi uma revolução política que procedeu à maneira das revoluções religiosas e que todas as revoluções civis e políticas tiveram uma pátria e nelas se confinaram. A Revolução francesa não teve território próprio, mas ainda, de certa forma, seu efeito foi apagar do mapa todas as antigas freonteiras. Vimo-la aproximaram dividir os homens a despeito das leis, das tradições, das características, das línguas, às vezes transformando inimigos em compatriotas e irmãos em estrangeiros. Ou melhor, ela formou, acima de todas as nacionalidades particulares, uma pátria intelectual comum da qual os homens de todas as nações puderam tornar-se cidadãos. Esquadrinha e todos os anais da história, não encontrareis uma única revolução política que tivesse esse mesmo caráter, só o encontrareis em certas revoluções religiosas. Isso é com revoluções religiosas que devemos comparar a Revolução francesa, se quisermos fazer-nos entender meio da analogia. Schiller, em sua história da Guerra dos Trinta Anos, observa com razão que a grande reforma do século XVI teve o efeito de subitamente aproximar entre-se povos que mal se conheciam e uni-los estreitamente simpatias novas. De fato, então vimos franceses lutarem contra franceses. Ao passo que ingleses vinham em seu auxílio, homens nascidos nos confins do Báltico penetraram até o centro da Alemanha para defender alemães dos quais até então nunca tinham ouvido falar. Todas as guerras entre países tiraram alguma coisa das guerras civis, em todas as guerras civis apareceram estrangeiros. Os antigos interesses de cada nação foram esquecidos em favor de interesses novos. As questões de território sucederam questões de princípios. Todas as regras da diplomacia encontraram-se misturadas e complicadas, para grande espanto e grande dor dos políticos daquela é. Foi precisamente o que aconteceu na Europa depois de 1789. A Revolução Francesa é portanto uma revolução política que operou a maneira e em certo sentido assumiu o aspecto de uma revolução religiosa. Vê de quais traços particulares e característicos completam sua semelhança com estas. Não apenas se espalha para longe, como elas, também penetra pela pregação e pela propaganda. Uma revolução política que inspira o proselitismo, que os freanceses pregam tão ardorosamente para os estrangeiros quanto realizam compaixão em seu próprio país. Observai como é novo o cenário. De todas as coisas desconhecidas que a Revolução Freancesa mostrou ao mundo, esta é seguramente a mais nova. Mas não nos detenhamos aí. Tentemos avançar um pouco mais e descobrir se essa semelhança nos efeitos não estaria ligada a alguma semelhança oculta nas causas. A característica habitual das religiões é considerar o homem em si mesmo, sem se deter no que as leis, os costumes e as tradições de um país possam ter acrescentado de particular a esse fundo comum. Seu objetivo principal é regulamentar as relações gerais do homem com Deus e os direitos e deveres gerais dos homens entre si, independentemente da forma das sociedades. As regras de conduta que elas indicam referem-se menos ao homem de um país onde má é do que ao filho, ao pai, ao serviçal, ao amo, ao próximo. Buscando assim seu fundamento na própria natureza humana, podem ser adotadas igualmente todos os homens e são aplicáveis em toda parte. É isso que as revoluções religiosas frequentemente tiveram teatros tão vastos e raramente se confinaram, como as revoluções políticas, no território de um único povo, nem mesmo de uma única raça. E, se quisermos examinar ainda mais de perto esse assunto, veremos que, quanto mais as religiões tiveram esse caráter abstrato e geral que acabo de indicar, mais elas se estenderam, a despeito das diferenças de leis, climas e homens. As religiões pagãs da antiguidade, que estavam todas menos ou mais ligadas à constituição política ou ao estado social de cada povo e conservavam até em seus dogmas uma certa fisionomia nacional e freia quentemente municipal, em geral ficaram contidas nos limites de um território, de onde praticamente não saíram. Vezes geraram intolerância e perseguição, mas o proselitismo lhes foi quase totalmente desconhecido. Isso não houve em nosso ocidente grandes revoluções religiosas antes da chegada do cristianismo. Ele sim, passando facilmente através de todas as barreiras que haviam detido as religiões pagãs. Em pouco tempo conquistou uma grande parcela do gênero humano. Creio que não é faltar com o respeito a essa santa religião dizer que, em parte, ela deveu seu triunfo ao fato de, mais que qualquer outra, ter se desligado de tudo que podia ser específico de um povo, de uma forma de governo, um estado social, uma é, uma raça. A revolução francesa operou, com relação a este mundo, precisamente do mesmo modo que as revoluções religiosas agem com vistas ao outro, considerou-o cidadão de um modo abstrato, apartado de todas as sociedades particulares, assim como as religiões consideram o homem em geral, independentemente do país e da E. Não indagou apenas qual era o direito particular do cidadão frances, mas quais eram os deveres e os direitos gerais dos homens em matéria política. Foi reportando-se sempre assim ao que havia de menos particular e, digamos, de mais natural em termos de estado social e de governo que ela pôde tornar-se compreensível para todos imitáveis sem lugares ao mesmo tempo. Como parecia tender para a regeneração do gênero humano mais ainda que para a reforma da freiança, ascendeu uma paixão que até então as revoluções políticas mais violentas nunca conseguiram produzir. Inspirou o proselitismo e fez nascer a propaganda. Desse modo, Fim, pôde assumir aquele aspecto de revolução religiosa que tanto apavorou os contemporâneos, ou melhor, ela mesma tornou-se uma espécie de religião nova, religião imperfeita, é verdade, sem Deus, sem culto e sem outra vida, mas que ainda assim, como o islamismo, inundou toda a terra com seus soldados, apóstolos e mártires. Aliás, não se deve crer que os processos que empregou fossem absolutamente sem precedentes e que todas as ideias que trouxe à luz fossem inteiramente novas. Houve em todos os séculos e até em plena Idade Média agitadores que, para mudar costumes particulares, invocaram as leis gerais das sociedades humanas e procuraram opor à constituição de seu país os direitos naturais da humanidade. Mas todas essas tentativas fracassaram. A mesma tocha que incendiou a Europa no século XVIII fora facilmente apagada no século XV. Para que argumentos dessa espécie reproduzam revoluções é preciso que certas mudanças já ocorridas nas condições, nos costumes e nos usos tenham preparado o espírito humano para aceitá-los. Há épocas em que os homens são tão diferentes uns dos outros que a ideia de uma mesma lei aplicável a todos lhes é quase incompreensível. Há outras em que basta mostrar-lhes de longe e confusamente a imagem de uma lei dessas para que prontamente a reconheçam e corram para ela. O mais extraordinário não é que a Revolução Friancesa tenha empregado os processos que a vimos pôr em prática e concebido as ideias que produziu. A grande novidade é que tantos povos tivessem chegado ao ponto em que tais processos puderam ser eficazmente empregados e tais máximas ser facilmente aceitas. Capítulo 4 Como quase toda a Europa tivera precisamente as mesmas instituições e como em toda parte essas instituições estavam caindo em ruínas os povos que derrubaram o Império Romano e que acabaram formar as nações modernas diferiam pelas raças, pelo país, pela linguagem, só se pareciam pela barbárie. Estabelecidos no solo do Império, ali se entrechocaram muito tempo em meio a uma confusão imensa, e, quando fins se tornaram estáveis, viam-se separados uns dos outros pelas mesmas ruínas que haviam causado. Com a civilização quase extinta e a ordem pública destruída, as relações dos homens entre se tornaram-se difíceis e perigosas e a grande sociedade europeia freacionou-se em mil pequenas sociedades distintas e inimigas que viveram apartadas umas das outras. Entretanto, do meio dessa massa incoerente surgiram subitamente leis uniformes. Essas instituições não são copiadas da legislação romana. São-lhe tão opostas que foi ao direito romano que se recorreu para transformá-las e abolí-las. Sua fisionomia é original e distingue-as entre todas as leis que os homens elaboraram. Correspondem simetricamente entre si e, juntas, formam um corpo composto de partes tão bem ajustadas que nem os artigos de nossos códigos modernos se interligam mais estreitamente. Leis eruditas para o uso de uma sociedade semi-rústica. Como uma legislação assim pôde formar-se, espalhar-se e fim generalizar-se na Europa. Meu objetivo não é pesquisar isso. O indiscutível é que na Idade Média ela está menos ou mais presente em toda parte na Europa e que em muitos países reina com exclusão de todas as outras. Ponto tive a oportunidade de estudar as instituições políticas da Idade Média na França, na Inglaterra e na Alemanha. E, à medida que ia avançando nesse trabalho, ficava abismado ao ver a prodigiosa assimilitude existente entre todas essas leis e admirava como povos tão diferentes e que se misturaram tão pouco puderam fazer leis tão semelhantes. Não é que de um lugar para outro elas não variem sem cessar e quase infinitamente nos detalhes. Mas seu fundo é em toda parte o mesmo. Quando eu descobria na velha legislação germânica uma instituição política, uma regra, um poder, sabia antecipadamente que, procurando bem, encontraria na França e na Inglaterra algo totalmente semelhante quanto à substância, e de fato sempre encontrava. Cada um desses três povos ajudava-me a compreender melhor os outros dois. Em todos os três o governo é conduzido de acordo com os mesmos preceitos. As assembleias políticas são formadas pelos mesmos elementos e dispõem dos mesmos poderes. A sociedade está dividida do mesmo modo e a mesma hierarquia aparece entre as diferentes classes. Os nobres ocupam uma posição idêntica, tem os mesmos privilégios, a mesma fisionomia, a mesma índole. Não são homens diferentes, são propriamente em toda parte os mesmos homens. As constituições das cidades parecem-se. Os campos são governados da mesma forma. A condição dos camponeses pouco difere. A terra é possuída, ocupada e cultivada do mesmo modo. O agricultor está sujeito aos mesmos encargos. Dos confins da polônia e o mar da Irlanda, a senhoria, a corte do senhor, o feudo, o censo, os serviços a prestar, os direitos feudais, as corporações, tudo se parece. Às vezes os nomes são os mesmos e, o que é ainda mais notável, um único espírito anima todas essas instituições análogas. Creio que se pode aventar que no século XIV as instituições sociais, políticas, administrativas, judiciárias, econômicas e literárias da Europa tinham mais semelhanças entre-se do que talvez até mesmo em nossos dias, em que a civilização parece ter se empenhado em freioanquear todos os caminhos e baixar todas as barreiras. Não faz parte de meu tema contar como essa antiga constituição da Europa foi pouco a pouco enfreiaquecendo e caindo em ruínas. Limito-me a constatar que, no século XVIII, ela está-se-me destruída. Em geral o definhamento era menos acentuado na parte oriental do continente e mais no ocidental. Em todos os lugares a velhice freia quentemente a decrepitude e ficavam evidentes. Essa decadência gradual das instituições próprias da Idade Média pode ser acompanhada em seus arquivos. Sabe-se que cada senhoria possuía cadastros denominados terriers, nos quais, de século em século, eram indicados os limites dos feudos e das propriedades censitárias, os encargos, os serviços a prestar, os usos locais. Seis terriers do século XIV que são obras-primas de método, clareza, ordem e inteligência. À medida que ficam mais recentes, vão se tornando obscuros, indigestos, incompletos e confusos, apesar do avanço geral das luzes. Parece que a sociedade política cai em barbárie no mesmo momento em que a sociedade civil consegue ilustrar-se. Mesmo na Alemanha, em que a antiga constituição da Europa conservara melhor que na freiança seus traços primitivos. Uma parte das instituições que ela criara já estava destruída em todo o país. Em é menos vendo o que lhe falta do que considerando em que Estado se encontra o que lhe resta que podemos avaliar os estragos do tempo. As instituições municipais, que nos séculos XIII e XIV tinham feito das principais cidades alemãs pequenas repúblicas ricas e esclarecidas, ainda existem no século XVIII. Em não oferecem mais que vãs aparências. Suas prescrições parecem em vigor. Os magistrados a que deram postos os mesmos nomes e parecem fazer as mesmas coisas. Mas a atividade, a energia, o patriotismo comunal, as virtudes viris e fecundas que haviam inspirado desapareceram. Essas antigas instituições como que o desmoronaram sobre si mesmas sem se deformarem. Todos os poderes da Idade Média que ainda subsistem sofreem da mesma doença. Todos mostram o mesmo depauperamento e a mesma malanguidez. Mas ainda, tudo o que, sem pertencer especificamente à constituição dessa é, se viu ligado a ela e conservou um pouco viva a sua marca, perde prontamente a vitalidade. Nesse contato a aristocracia contrai uma debilidade senil. A própria liberdade política, que encheu com suas obras toda a Idade Média, parece sofrer de esterilidade em todos os lugares onde conserva as características particulares que a Idade Média lidera. Onde as assembleias provinciais conservaram, sem nada mudar, sua antiga constituição. Elas detêm o progresso da civilização mais do que o auxiliam. Pareceria que são alheias e como que impenetráveis ao novo espírito dos tempos. Isso o coração do povo lhes escapa e tende para os príncipes. A antiguidade dessas instituições não as tornou veneráveis. Ao contrário, vão se desacreditando diariamente ao envelhecerem. E, coisa estranha, inspiram tanto mais ódio quanto, estando em decadência, menos parecem em condições de causar dano. O estado de coisas existente, diz um escritor alemão, contemporâneo e amigo desse antigo regime, parece ter se tornado geralmente ofensivo para todos e às vezes desprezível. É curioso ver como agora se julga desfavoravelmente tudo que é antigo. As impressões novas brotam até no seio de nossas famílias e perturbam-lhes a ordem. Até mesmo nossas donas de casa não querem mais continuar com seus velhos móveis. Entretanto, na mesma é, na Alemanha como na França, a sociedade estava em grande atividade cada vez mais próspera. Mas atentar bem para isto, este traço completa o quadro. Tudo o que vive, age e produz é de origem nova. Não apenas nova mas contrária. É a realeza que nada mais tem de comum com a realeza da Idade Média. Possui outras prerrogativas. Ocupa outro lugar. Tem outro espírito. Inspira outros sentimentos. E a administração do estado que se estende de todas as partes sobre os escombros dos poderes locais. É a hierarquia dos funcionários que substitui cada vez mais o governo dos nobres. Todos esses novos poderes agem de acordo com procedimentos e seguem preceitos que os homens da Idade Média não conheceram ou desaprovaram e que efetivamente estão relacionados com um estado de sociedade do qual eles nem sequer tinham ideia. Na Inglaterra, onde à primeira vista diríamos que a antiga constituição da Europa ainda está em vigor. Também acontece o mesmo. Se esquecermos os velhos nomes e deixarmos de lado as velhas formas, encontraremos ali já no século XVII o sistema feudal abolido em sua substância, classes que se interpenetram, uma nobreza inexpressiva, uma aristocracia aberta, a riqueza transformada em poder, igualdade perante a lei, igualdade de encargos, liberdade de imprensa, publicidade dos debates, todos princípios novos que a sociedade medieval ignorava. Ora, foram precisamente essas coisas novas que, introduzidas pouco a pouco e com arte naquele velho corpo, reanimaram-no sem risco de dissolvê-lo e encheram-no de renovado vigor, deixando-lhe formas antigas. A Inglaterra do século XVII já é uma nação totalmente moderna que somente preservou em seu seio e como que embalsamados alguns restos da Idade Média. Essa olhadela para fora da freiança era necessária para facilitar o entendimento do que virá em seguida, pois quem houver estudado e visto somente a freiança, ouso dizer que nunca compreenderá coisa alguma da Revolução Friancesa. Capítulo V Qual foi a obra específica da Revolução Friancesa Tudo o que precede este capítulo teve como única finalidade aclarar o assunto e facilitar a solução da questão que coloquei inicialmente? Qual foi o verdadeiro objetivo da Revolução? Qual é afinal seu caráter próprio? Foi feita precisamente o que? Fez o que? A Revolução não foi feita, como se acreditou, para anular a soberania das crenças religiosas. Apesar das aparências, foi essencialmente uma revolução social e política, e, no círculo das instituições dessa espécie, não tendeu a perpetuar a desordem, a torná-la como que estável, a metodizar a anarquia e sim aumentar a força e os direitos da autoridade pública. Ela não devia mudar o caráter que nossa civilização tiver até então, deter-lhe os avanços, nem mesmo alterar a essência de nenhuma das leis fundamentais em que se assentam as sociedades humanas em nosso Ocidente. Quando as separamos de todos os acidentes que momentaneamente lhe mudaram a fisionomia em diferentes épocas e em diversos países e a consideramos apenas em si mesma, vemos claramente que essa revolução teve como único efeito abolir aquelas instituições políticas que, durante vários séculos, haviam reinado soberanas sobre a maioria dos povos europeus e que habitualmente são chamadas de instituições feudais, para substituí-las uma ordem social e política mais uniforme e mais simples que tinha como base a igualdade de condições. Isso era suficiente para fazer uma revolução imensa, pois, independentemente do fato de ainda estarem misturadas e como que entrelaçadas com quase todas as leis religiosas e políticas da Europa, as instituições antigas tinham ademais sugerido uma infinidade de ideias, de sentimentos, de hábitos, de costumes, que lhes eram como que aderentes. Foi necessária uma terrível convulsão para destruir e extrair bruscamente do corpo social uma parte que estava agarrada assim a todos seus órgãos. Isso fez a revolução parecer ainda maior do que era. Parecia destruir tudo, pois o que destruía estava ligado a tudo e de certo modo incorporava-se a tudo. Entretanto, mais radical que tenha sido, a revolução inovou muito menos do que geralmente se supõe. É o que mostrarei mais adiante. O que é válido dizer é que destruiu inteiramente ou está destruindo tudo o que na antiga sociedade decorria das instituições aristocráticas e feudais. Tudo o que de algum modo se ligava a elas. Tudo o que trazia delas, em qualquer grau que fosse, a menor marca. Conservou do antigo mundo apenas o que sempre fora alheio essas instituições ou podia existir sem elas. O que a revolução foi menos que tudo é um acontecimento fortuito. Pegou o mundo de surpresa, é bem verdade, e entretanto era apenas o complemento do mais longo trabalho, o encerramento súbito e violento de uma obra na qual dez gerações de homens haviam trabalhado. Se não tivesse acontecido, o velho edifício social não teria deixado de cair em todo lugar. Aqui mais cedo, ali mais tarde, apenas, teria continuado a cair parte e parte em vez de desmoronar de uma só vez. A revolução concluiu bruscamente, um esforço convulsivo e doloroso, sem transição, sem precaução, sem complacência, o que teria se encerrado pouco a pouco se mesmo ao longo do tempo. Essa foi sua obra. É surpreendente que isso, que hoje parece tão fácil de discernir, permanecesse tão confuso e velado aos olhos mais clarividentes. Queriais corrigir os abusos de vosso governo, diz o mesmo Burke aos franceses, mas que fazer algo novo. Que não vos apegastes a vossas antigas tradições. Que não vos limitastes a retomar vossas antigas franquias. Ou, se vos era impossível recuperar a fisionomia indistinta da constituição de vossos pais. Que não olhastes para nosso lado. Teríeis encontrado então a antiga lei comum da Europa. Burke não percebe que tem ante os olhos a revolução que precisamente deve abolir essa antiga lei comum da Europa. Não percebe que é exatamente disso que se trata e não de outra coisa. Mas que essa revolução, preparada em toda parte, ameaçadora em toda parte, eclodiu na freiança e não em outro lugar. Que teve em nosso país certas características que não se repetiram em lugar algum ou que só apareceram pela metade. Indiscutivelmente vale a levantar essa segunda questão. Seu exame será o objeto dos livros seguintes. Livro e capítulo 1 que na freiança os direitos feudais haviam se tornado mais odiosos para o povo do que em todos os outros lugares. Uma coisa surpreende de imediato. A revolução, cujo objetivo próprio era abolir em toda parte o restante das instituições medievais, não eclodiu nos países em que essas instituições, mais bem conservadas, mais impunham ao povo seu peso e seu rigor. E sim, ao contrário, nos países em que elas menos se faziam sentir, de tal forma que seu jugo pareceu mais insuportável justamente onde na realidade era menos pesado. No final do século XVIII, em quase nenhuma parte da Alemanha a servidão já estava completamente abolida e na maioria delas o povo continuava positivamente preso a Guleba, comunidade média. Maria. Quase todos os soldados que compunham os exércitos de Frederico II e de Maria Tereza eram autênticos servos. Em 1788, na maioria dos estados da Alemanha o camponés não pode deixar a senhoria. Se a deixar, é perseguido onde quer que esteja e levado de volta à força. Está subordinado à justiça dominial, que fiscaliza sua vida privada e pune a intemperância e a preguiça. Não pode melhorar sua situação, mudar de profissão nem casar se não for do agrado do senhor. Grande parte de seu tempo deve ser dedicada ao serviço dele. Vários anos de sua juventude decorrem na domesticidade do castelo. A corveia senhorial está em plena atividade e em alguns lugares pode chegar a três dias semana. É o camponês que repara e mantém em bom estado as propriedades do senhor. Leva seus gêneros alimentícios ao mercado, transporta sua pessoa e é encarregado de levar suas mensagens. Entretanto, o azervo pode tornar-se proprietário de terra, mas tal propriedade nunca é plena. É o obrigado a cultivar seu campo de uma certa maneira, sob o olhar do senhor. Não pode aliená-lo nem hipotecá-lo vontade própria. Em alguns casos forçam-no a vender seus produtos, em outros impedem-no de vendê-los. Para ele o cultivo é sempre obrigatório. Mesmo sua sucessão não passe inteiramente para os filhos, a senhoria costuma reter uma parte. Não pesquiso essas disposições em leis ultrapassadas. Encontro-os até no código preparado o Frederico o Grande promulgado seu sucessor. No momento mesmo em que a revolução friancesa acaba de eclodir. Na friança já há muito tempo não existia mais nada semelhante. O camponês ia, vinha, comprava, vendia, tratava, trabalhava à vontade. Os últimos vestígios da servidão eram vistos apenas em uma ou duas províncias do leste. Províncias conquistadas. Em todas as outras partes desapareceram totalmente e mesmo sua abolição remontava uma é tão distante que a data estava esquecida. Pesquisas eruditas, feitas em nossos dias, provaram que já no século XIII não se encontra servidão na Normandia. Mas na friança também ocorrerá na condição do povo uma revolução muito diferente. O camponês não apenas deixara de ser servo, tornara-se proprietário fundiário. Ainda hoje esse fato está tão mal estabelecido e teve, como veremos, tantas consequências que permitireis que eu me detenha um pouco aqui para considerá-lo. Durante muito tempo acreditou-se que a divisão da propriedade fundiária datava da revolução e só fora produzida ela. Testemunhos de toda espécie provam o contrário. Pelo menos 20 anos antes dessa revolução, encontramos sociedades de agricultura que já deploram o excessivo parcelamento do solo. A divisão das heranças, diz Turgut e volta da mesma é, é tanta que aquela que bastava para uma única família partilhada entre cinco ou seis filhos. Consequentemente esses filhos e suas famílias já não conseguem subsistir unicamente da terra. Necker dissera, alguns anos depois, que havia na friança uma imensidade de pequenas propriedades rurais. Leia em um relatório confidencial feito a um intendente poucos anos antes da revolução. As sucessões subdividem-se de um modo uniforme e inquietante e, como todos querem ter de tudo e em toda parte, as parcelas cultiváveis acham-se infinitamente divididas e subdividem-se sem cessar. Não pensaríamos que isso foi escrito em nossos dias. Eu mesmo tive dificuldades infinitas para de certa forma reconstruir o cadastro do antigo regime, e vezes consegui. De acordo com a lei de 1790 que estabeleceu o imposto fundiário, cada paróquia teve de fazer um levantamento das propriedades então existentes em seu território. A maioria desses inventários desapareceu. Mesmo assim consegui recuperá-los em algumas aldeias e, comparando-os com as listas de hoje, seis que naquelas aldeias o número de proprietários de terra chegava à metade, freia quentemente a dois terços do número atual, o que parecerá notável se lembrarmos que a população total da friança aumentou em mais de um quarto desde aquela é. Já então, como em nossos dias, o amor do camponês pela propriedade fundiária é extremado e todas as paixões que lhe nascem da posse do solo estão acesas. As terras vendem-se sempre acima de seu valor, diz um excelente observador contemporâneo, isso se deve ao anseio de todos os habitantes se tornar proprietários. Todas as economias das classes baixas, que em outros lugares são aplicadas com particulares e em fundos públicos, na friança são destinadas à aquisição de terras. Entre todas as coisas novas que Arthur Yolung percebe em nosso país quando nos visita pela primeira vez, nenhuma o impressiona mais do que a grande divisão da terra entre os camponeses, afirma que metade do solo da friança pertence a eles pessoalmente. Eu não tinha a menor ideia de um tal estado de coisas, diz freia quentemente, e de fato um tal estado de coisas não existia então em nenhum outro lugar exceto na friança ou em sua vizinhança mais próxima. Na Inglaterra existiram camponeses proprietários, mas já então eram muito menos numerosos. Na Alemanha houvera, em todas as épocas e em toda parte, um certo número de camponeses livres e que eram donos legítimos de sons do solo. As leis particulares e freia quentemente bizarras que regiam a propriedade do camponês aparecem também nos mais antigos costumes germânicos. Mas esse tipo de propriedade sempre foi um fato excepcional e o número de pequenos proprietários de terra sempre foi muito pequeno. As regiões da Alemanha em que, no final do século 18, o camponês era proprietário e aproximadamente tão livre quanto na friança situam-se, em sua maioria, ao longo do reino. Também foi ali que as paixões revolucionárias da friança se difundiram mais cedo e foram sempre mais vivas. As partes da Alemanha que, ao contrário, durante mais tempo ficaram impenetráveis a essas paixões são aquelas em que ainda não se via nada parecido. Observação relevante. Portanto, acreditar que na friança a divisão da propriedade rural data da revolução é seguir um erro comum. O fato é muito mais antigo que ela. A revolução realmente vendeu todas as terras do clero e grande parte das terras dos nobres. Mas quem consultar diretamente as atas dessas vendas, como vezes tive a paciência de fazer, verá que a maioria das terras foi comprada a pessoas que já possuíam outras. De forma que, se a propriedade mudou de mãos, o número de proprietários aumentou muito menos do que se pensa. Já havia na friança uma imensidade deles, de acordo com a expressão temerária, mas correta neste caso, de Necker. A revolução não teve como efeito dividir o solo e sim liberá-lo um momento. De fato, todos esses pequenos proprietários eram muito coibidos na exploração de suas terras e suportavam muitas sujeições das quais não lhes era permitido se libertar. Indiscutivelmente tais encargos eram pesados. Mas o que os fazia parecer insuportáveis era precisamente a circunstância que à primeira vista deveria ter aliviado seu peso. Mais do que em qualquer outra parte da Europa, esses mesmos camponeses haviam se livrado do governo de seus senhores. Outra revolução não menor do que essa que os tornara proprietários. Embora o antigo regime ainda esteja muito próximo de nós, visto que encontramos diariamente homens que nasceram sob suas leis, já parece perder-se na noite dos tempos. A revolução radical que dele nos separa produziu o efeito de séculos, obscureceu tudo o que não destruía. Portanto há hoje poucas pessoas que possam responder com exatidão esta simples pergunta. Como eram administrados os campos antes de 1789? E de fato não seria possível responder precisamente com detalhes sem ter estudado não os livros, mas os arquivos administrativos daquela é. Frequentemente ouvi dizerem, a nobreza, que há muito tempo deixara de tomar parte no governo do Estado, conservar até o fim a administração dos campos, seus senhores governavam os camponeses. Na verdade isso é um equívoco. No século XVIII, todos os assuntos da paróquia eram conduzidos um certo número de funcionários que não eram mais agentes da senhoria que o senhor não mais escolhia. Uns eram nomeados pelo intendente da província, outros eram eleitos pelos próprios camponeses. Cabe a essas autoridades repartir o imposto, reparar as igrejas, construir as escolas, reunir e presidir a assembleia da paróquia. Zelavam pelos bens comunais e regulamentavam seu uso, intentavam e defendiam em nome da comunidade os processos. Não apenas o senhor já não dirigia a administração de todos esses pequenos assuntos locais como também não a fiscalizava. Todos os funcionários da paróquia estavam sob o governo ou sob o controle do poder central, como mostraremos no próximo capítulo. Mas ainda, já quase não se viu o senhor agir como representante do rei na paróquia, como intermediário entre ele e os habitantes. Já não está encarregado de aplicar ali as leis gerais do Estado, de reunir as milícias, cobrar as taxas, publicar as ordens do príncipe, distribuir os auxílios. Todos esses deveres e todos esses direitos pertencem a outros. Na realidade o senhor não é mais que um habitante a quem imunidades e privilégios separam e isolam de todos os outros. Sua condição é diferente, não seu poder. O senhor não é mais que um primeiro habitante. Cuidam de dizer os intendentes nas cartas a seus subdelegados. Se sairdes da paróquia e considerardes o cantão, vereis novamente o mesmo cenário. Em parte alguma os nobres administram juntos, não mais que individualmente. E isso era específico da freiança. Todos os outros lugares conservavam parcialmente a marca característica da antiga sociedade feudal. A posse da terra e o governo dos habitantes ainda se confundiam. A Inglaterra era tanto administrada quanto governada pelos principais proprietários do solo. Mesmo nas partes da Alemanha em que melhor haviam conseguido subtrair-se a tutela dos nobres nos assuntos gerais do Estado, como na Prússia e na Áustria, os príncipes deixaram-lhes uma grande parcela da administração dos campos, e, sem certos locais chegaram a controlar o senhor. Em parte alguma já haviam tomado o seu lugar. Na verdade, já há muito tempo os nobres freianceses nada mais tinham a ver com a administração pública, a não serem um único ponto, a justiça. Os principais dentre eles haviam conservado o direito de ter juízas que decidiam em seu nome certos processos, e ainda estabeleciam ocasionalmente regulamentos de polícia dentro da senhoria, mas o poder régio gradualmente encolhera, limitara, subordinara a justiça senhorial, a ponto de os senhores que ainda exerciam considerarem na menos um poder do que um rendimento. O mesmo acontecia com todos os direitos específicos da nobreza. A parte política havia desaparecido, apenas a parte pecuniária permanecera e às vezes aumentara fortemente. Agora quero falar apenas daquela parcela de privilégios úteis que portava excelência o nome de direitos feudais, porque são eles particularmente que afetam o povo. É difícil dizer hoje em que esses direitos consistiam ainda em 1789, pois seu número fora é imenso, sua diversidade, prodigiosa, e muitos já haviam desaparecido ou tinham se transformado, de forma que o sentido das palavras que os designavam, já confuso para os contemporâneos, tornou-se muito obscuro para nós. Mesmo assim, consultando os livros dos feudistas do século XVIII e pesquisando com atenção os usos locais, percebe-se que todos os direitos ainda existentes podem ser reduzidos a um pequeno número de espécies principais. Todos os outros subsistem, é verdade, e não são mais que espécimes isolados. Em toda parte os vestígios da corveia senhorial estão semi-apagados. A maioria dos direitos de pedágio sobre as estradas moderou-se ou foi eliminada. Mesmo assim, são poucas as províncias em que não existem ainda vários deles. Em todas, os senhores recolhem direitos sobre as feiras e nos mercados. Sabe-se que na freiança inteira eles gozavam do direito exclusivo de caça. Em geral, são os únicos a possuírem pombais e pombos. Em quase toda parte obrigam o camponês a moer o cereal em seu muinho e espremer a uva em seu lagar. Um direito universal e muito oneroso ao dos lodes etiventes. É um imposto pago ao senhor cada vez que se vendem ou se compram terras nos limites da senhoria. Fim. Em toda a extensão do território a terra está sobrecarregada de censos, de rendas fundiárias e de prestações em dinheiro ou em produtos que são devidas ao senhor pelo proprietário e das quais este não pode se liberar. Através de todas essas diversidades observa-se uma característica em comum. Todos esses direitos relacionam-se menos ou mais com o solo ou com os seus produtos. Todos atingem aquele que o cultiva. Sabe-se que os senhores eclesiásticos gozavam das mesmas vantagens, pois a igreja, que diferia da feudalidade quanto a origem, destinação e natureza, mesmo assim acabara mesclando-se intimamente a ela e, embora nunca tivesse se incorporado totalmente a essa substância distinta, penetrara tão profundamente nela que ali permanecia como que incrustada. Assim, em virtude de suas funções eclesiásticas, bispos, cônegos, abades possuíam feudos ou propriedades censitárias. Geralmente o convento tinha a senhoria da aldeia em cujo território se situava. Tinha servos na única parte da freiança onde ainda existiam, empregava corveia, cobrava direitos sobre as feiras e os mercados, tinha seu forno, seu moinho, seu lagar, seu touro banal. Ademais, na freiança como em todo mundo cristão, o clero gozava do direito de dízimo. Mas o que me importa aqui é destacar que, em toda a Europa de então, existiam os mesmos direitos feudais, precisamente os mesmos, e que na maior parte dos países do continente eles eram muito mais pesados. Citaria apenas a corveia senhorial. Na freiança, ela era rara e leve, na Alemanha, ainda era universal e pesada. Mas ainda, vários dos direitos de origem feudal que mais revoltaram nossos pais, que eles consideravam contrários não apenas a justiça mas a civilização, o dízimo, as rendas fundiárias inalienáveis, as prestações perpétuas, os lodsetiventes, o que na linguagem um tanto enfática do século XVIII chamavam de a servidão da terra a traço. Todas essas coisas também existiam então, em parte, entre os ingleses. Várias existem ainda hoje. Elas não impedem a agricultura inglesa de ser a mais aperfeiçoada e a mais rica do mundo. E o povo inglês mal percebe que existem. Assim sendo, que na freiança os mesmos direitos feudais excitaram no coração do povo um ódio tão forte que sobreviveu a seu próprio objeto e parece inextinguível. A causa desse fenômeno é, um lado, que o camponês freiança se tornara proprietário de terra e, outro, que se livrara inteiramente do governo de seu senhor. Há ainda muitas outras causas, sem dúvida, mas penso que estas são as principais. Se não tivesse possuído o solo, o camponês seria como que insensível a vários dos encargos que o sistema feudal fazia pesar sobre a propriedade rural. Que importa o dízimo a quem é apenas arrendatário? Ele o retira do produto do arrendamento. Que importa a renda fundiária a quem não é proprietário do fundo? Que importam até mesmo os problemas da plantação a quem planta para outro? Outro lado, se o camponês freiançaes ainda fosse administrado seu senhor, os direitos feudais teriam-lhe parecido bem menos insuportáveis, porque os teria visto apenas como uma consequência natural da constituição do país. Quando a nobreza possui não apenas privilégios, mas poderes, quando o governo e administra, seus direitos particulares podem simultaneamente ser maiores e menos sentidos. Nos tempos feudais, considerava-se a nobreza mais ou menos com os mesmos olhos com que hoje se considera o governo. Os encargos que ela impunha eram tolerados em vista das garantias que proporcionava. Os nobres tinham privilégios incômodos, possuíam direitos onerosos, mas garantiam a ordem pública, distribuíam justiça, faziam executar a lei, vinham em socorro do freaco, conduziam os assuntos de interesse comum. À medida que a nobreza deixa de fazer essas coisas, o peso de seus privilégios vai parecendo maior e finalmente mesmo sua existência já não é compreendida. Peço que imagineis o camponês freiançaes do século XVIII, ou melhor, esse que conheceis, pois é sempre o mesmo. Sua condição mudou, mas não sua índole. Vê-de-o tal como os documentos que citei o descreveram, tão apaixonadamente enamorado da terra que destina-o comprá-la todas suas economias e compra-a a qualquer preço. Para adquiri-la precisa primeiramente pagar um direito, não ao governo mas a outros proprietários da vizinhança, tão alheios quanto ele à administração dos assuntos públicos e quase tão impotentes quanto ele. Fim a possui, nela enterra seu coração junto com as sementes. Esse pedacinho de chão que no vasto universo lhe pertence exclusivamente encheu de orgulho e de independência. Entretanto surgem os mesmos vizinhos, que o arrancam de seu campo e obrigam-no a ir trabalhar em outro lugar, sem salário. Quando tenta defender suas sementes contra a caça deles, impedem-no. Esses mesmos esperam-no na passagem do rio para cobrar-lhe um direito de pedágio. Encontros de novo no mercado, onde lhe vendem o direito de vender seus próprios produtos. E quando, de volta ao lar, quer alimentar-se com o restante de seu trigo, desse trigo que cresceu ante seus olhos e suas mãos, é obrigado a levá-lo para moer no moinho e assar no forno daqueles mesmos homens. É proporcionando rendas para eles que uma parte do rendimento de seu pequeno domínio se esvai. E essas rendas são imprescritíveis e irresgatáveis. Faça o que fizer. Em toda parte ele depara com esses vizinhos incômodos que vêm estragar seu prazer, atrapalhar seu trabalho, comer seus produtos. E, quando finalmente se livra deles, outros se apresentam, vestidos de preto, que lhe tomam a maior parte da colheita. Imaginai a situação, as necessidades, o caráter, as paixões desse homem e calculai, se puderdes, os tesouros de ódio e de inveja que se acumularam em seu coração. A feudalidade continuava a ser a maior de todas nossas instituições civis e deixara de ser uma instituição política. Assim reduzida, excitava muito mais ódios ainda. E pode-se dizer com razão que abolir uma parte das instituições da Idade Média tornara-se em vezes mais odioso o que delas restava. O capítulo 2 que a centralização administrativa é uma instituição do antigo regime e não uma obra da revolução nem do império. Como se diz houve outrora, no tempo em que tínhamos assembleias políticas na friança, um orador dizer, falando da centralização administrativa, essa bela conquista da revolução, que a Europa nos inveja. Quero crer que a centralização seja uma bela conquista. Admito que a Europa inveja de nós, mas afirmo que não é uma conquista da revolução. Ao contrário, é um produto do antigo regime e, acrescentarei, a única parte da constituição política do antigo regime que sobreviveu à revolução, porque era a única que podia adaptar-se ao novo estado social que essa revolução criou. O leitor que tiver a paciência de ler com atenção este capítulo talvez venha a achar que provei sobejamente minha tese. Peço que me permitam primeiramente deixar de lado os assim chamados pais d'Etat, isto é, as províncias que se administram, ou melhor, que ainda pareciam, em parte, administrar a si mesmas. Os pais d'Etat, situados nas extremidades do reino, não continham mais que um quarto da população total da freiança e, entre eles, havia apenas dois em que a liberdade provincial estava realmente viva. Voltarei posteriormente aos pais d'Etat e mostrarei a que ponto o poder central havia sujeitado até mesmo eles as regras comuns 1. Quero tratar aqui principalmente dos que a língua administrativa da denominava pais d'Election 2. Embora neles houvesse menos eleições que em qualquer outra parte, envolviam Paris todos os lados, estavam todos interligados e formavam o coração e a melhor parte do corpo da freiança. Quando lançamos um primeiro olhar sobre a antiga administração do reino, inicialmente tudo parece diversidade de regras e de autoridade, encavalamento de poderes. A freiança está repleta de corpos administrativos ou de funcionários isolados que não dependem uns dos outros e que tomam parte no governo em virtude de um direito que compraram e que não lhes pode ser tomado. Suas atribuições freia quentemente são tão entremescladas e tão contíguas que eles se acotovelam e se entrechocam no círculo dos mesmos assuntos. Cortês de justiça participam indiretamente do poder legislativo, têm o direito de fazer regulamentos administrativos que vigem nos limites de sua competência. Às vezes os enfrentam a administração propriamente dita, criticam ruidosamente suas medidas e decretam contra seus agentes. Simples juízes fazem regulamentos de polícia nas cidades e burgos onde residem. As cidades têm constituições muito diversas. Seus magistrados portam nomes diferentes ou tiram seus poderes de diferentes fontes. Aqui um prefeito, ali cónsules, acolá síndicos. Alguns são escolhidos pelo rei, outros pelo antigo senhor ou pelo príncipe apanagista, há os que são eleitos para um ano seus cidadãos e outros que compraram o direito de governá-los perpetuamente. São esses os remanescentes dos antigos poderes, mas pouco a pouco se estabeleceu no meio deles algo comparativamente novo ou transformado que agora devo descrever. No centro do reino e perto do trono formou-se um corpo administrativo singularmente poderoso e em cujo seio todos os poderes se reúnem de um modo novo, o conselho do rei. Sua origem é antiga, mas a maioria de suas funções é de data recente. É simultaneamente, suprema curte de justiça, pois tem o direito de anular as decisões de todos os tribunais comuns, tribunal superior administrativo, pois é dele que dependem em última instância todas as jurisdições especiais. Como o conselho do governo, possui ademais, obel prazer do rei, força legislativa, discute e propõe a maioria das leis, determine e rateia os impostos. Como conselho superior de administração, cabe-lhe estabelecer as regras gerais que devem dirigir os agentes do governo. Decide sobre todos os assuntos importantes e fiscaliza os poderes secundários. Tudo acaba a chegar a ele e dele parte o movimento que se transmite a tudo. Entretanto não tem jurisdição própria. O rei é o único a decidir, ainda que o conselho pareça decretar. Mesmo aparentando exercer a justiça, é composto apenas de simples fornecedores de pareceres, como diz o parlamento em uma de suas advertências. Esse conselho é composto não de grandes senhores e sim de personagens de origem mediana ou baixa, de ex-intendentes e outras pessoas peritas na prática dos assuntos públicos, são todos destituíveis. Costuma agir discretamente e sem alarde, mostrando sempre menos pretensões do que poder. Isso não tem-se só nenhum brilho, ou melhor, perde-se no esplendor do trono do qual está próximo, tão poderoso que se miscui em tudo e ao mesmo tempo tão obscuro que a história mal nota. Assim como toda a administração do país é dirigida a um corpo único, quase todo o manejo dos assuntos internos é confiado aos cuidados de um único agente, o inspetor-geral. Se abrir diz um almanac do antigo regime, lereis que cada província tinha seu próprio ministro, mas, quando se estuda nos dossiês de administração, logo se percebe que o ministro da província tem apenas algumas oportunidades pouco importantes de agir. O andamento rotineiro das atividades é comandado pelo inspetor-geral. Pouco a pouco ele atraiu para si todos os assuntos que dão margem a questões financeiras, ou seja, quase toda a administração pública. Vêmo-lo atuar sucessivamente como ministro das finanças, ministro do interior, ministro das obras públicas, ministro do comércio. Assim como na verdade a administração central tem apenas um único agente em Paris, tem apenas um único agente em cada província. No século XVIII ainda encontramos grandes senhores que portam o nome de governadores provinciais. São os antigos representantes, freia quentemente hereditários, da realeza feudal. Ainda lhes são concedidas honrarias. Em não tem mais nenhum poder. O intendente possui toda a realidade do governo. O intendente é um homem de origem comum, sempre de fora da província, jovem, com a fortuna a fazer. Não exerce seus poderes direito de eleição, de nascimento ou de ofício comprado. É escolhido pelo governo entre os membros inferiores do conselho de estado e é sempre destituível. Separado desse corpo, representa-o. E é isso que a língua administrativa dá chama de comissário destacado. Em suas mãos estão acumulados quase todos os poderes que o próprio conselho possui. Exerce-os todos em primeira instância. Como o conselho, é simultaneamente administrador e juiz. Corresponde-se com todos os ministros. Na província, é o agente único de todas as vontades do governo. Abaixo dele nomeado ele há em cada cantão funcionário destituível discricionariamente. O subdelegado. O intendente é em geral um recém-enobrecido. O subdelegado é sempre um plebeu. Mesmo assim, representa o governo todo na pequena circunscrição que lhe é designada. Como o intendente na generalité 3 toda. É subordinado ao intendente. Como este é o ministro. O marquês de Argenson conta em suas memórias que um dia lá. Lhe disse. Nunca teria imaginado o que se esconderam inspetor de finanças. Sabei que este reino de freiança é governado 30 intendentes. Não tem despalamento, nem estados, nem governadores. São 30 relatores designados para as províncias. Deles depende o sucesso ou o fracasso dessas províncias. Sua abundância ou sua esterilidade. Entretanto esses funcionários tão poderosos ficavam eclipsados pelos restos da antiga aristocracia feudal e como que perdidos em meio ao brilho que ela ainda lançava. É isso que mesmo em seu tempo mal eram vistos. Embora sua mão já estivesse toda parte. Na sociedade, os nobres tinham sobre eles a vantagem da posição, da riqueza e da consideração que sempre está ligada às coisas antigas. No governo, a nobreza rodeava o príncipe e formava sua corte. Comandava as freiotas. Dirigia os exércitos. Em resumo, fazia o que mais salta aos olhos dos contemporâneos e com demasiada frequência prende a atenção da posteridade. Propor a um grande senhor nomeá-lo intendente seria insultá-lo. O mais pobre fidalgo de sangue geralmente rejeitaria o cargo. A seus olhos o intendente era o representante de um poder intruso. Um político novato e plebeu encarregado de governar os burgueses e os camponeses e, em suma, uma colega muito insignificante. Entretanto esses homens governavam a freiança, como dissera Lau. E como vamos ver, comecemos primeiramente pelo direito fiscal, que de certa forma contém em si todos os outros. Sabe-se que uma parte dos impostos era arrendada. Nesses casos, era o conselho do rei que tratava com as companhias financeiras. Estabelecia as condições do contrato e regulamentava o modo de percepção. Todas as outras taxas, como a talha, a captação e as vintenas, eram estabelecidas e cobradas diretamente pelos agentes da administração central ou sob sua fiscalização todopoderosa. Era o conselho que fixava anualmente, uma decisão secreta, o montante da talha e de seus numerosos acessórios, bem como o rateio entre as províncias. Dessa forma a talha aumentara de ano para ano sem que ninguém fosse previamente alertado qualquer rumor. Como a talha era um imposto antigo, outrora seu cálculo e sua cobrança haviam sido confiados a agentes locais, que eram todos menos ou mais independentes do governo, visto que exerciam seus poderes direito de nascimento ou de eleição, ou em virtude de cargos comprados. Eram o senhor, o coletor paroquial, os tesoureiros de freiança, os elos quatro. Essas autoridades ainda existiam no século XVIII, mas umas haviam deixado totalmente de ocupar-se da talha e outras agora o faziam apenas de forma secundária e inteiramente subordinada. Mesmo então todo o poder estava nas mãos do intendente e de seus agentes. Na realidade, apenas ele rateava a talha entre as paróquias, orientava e fiscalizava os coletores, concedia adiamentos e dispensas. Quanto a outros impostos, como a captação, serem recentes, o governo já não se via entravado pelos escombros dos antigos poderes, agia sozinho, sem nenhuma intervenção dos governados. O inspetor-geral, o intendente e o conselho determinavam o montante de cada cota. Passemos do dinheiro aos homens. Vezes causa espanto que os frianceses tenham suportado tão pacientemente o jugo da conscrição militar na da Revolução e depois, mas é preciso considerar que há muito tempo todos vinham se submetendo a ela. Esse recrutamento fora precedido pela milícia, em cargo mais pesado, embora os contingentes exigidos fossem menores. De tempos em tempos fazia-se um sorteio entre a juventude rural e do seu meio tirava-se um certo número de soldados com os quais se formavam regimentos de milícia em que serviam durante seis anos. Como a milícia era uma instituição comparativamente moderna, nenhum dos antigos poderes feudais se ocupava dela. Toda a operação era confiada unicamente aos agentes do governo central. O conselho determinava o contingente geral e a parcela que cabia à província. O intendente estabelecia o número de homens a ser recrutados em cada paróquia. Seu subdelegado presidia o sorteio, julgava os casos de isenção, designava os milicianos que podiam residir em seus lares, os que deviam partir e fim entregava estes à autoridade militar. Só se podia recorrer ao intendente e ao conselho. Pode-se dizer também que fora dos pais da Etats todas as obras públicas, mesmo as de destinação mais particular, eram decididas e comandadas unicamente pelos agentes do poder central. Existiam ainda autoridades locais independentes que, como o senhor, os comitês de finanças, os vedores de caminho, podiam participar desse lado da administração pública. Mas em quase todos os lugares esses velhos poderes atuavam pouco ou já não atuavam absolutamente. Mesmo um exame muito superficial dos documentos administrativos demonstra isso. Todas as estradas principais e mesmo as estradas secundárias que levavam de uma cidade a outra eram abertas e conservadas com o produto das contribuições gerais. Era o conselho que definia o projeto e determinava a adjudicação. O intendente dirigia os trabalhos dos engenheiros, o subdelegado reunia a corveia que devia executá-los. Para os antigos poderes locais restou apenas o cuidado dos caminhos vicinais, que assim permaneciam impraticáveis. O grande agente do governo central em matéria de obras públicas era, como atualmente, o corpo de viação e obras públicas. Aqui tudo se parece de um modo singular, apesar da diferença de épocas. A administração das obras públicas tem um conselho e uma escola, inspetores que percorrem anualmente toda a friança, e engenheiros que residem no local da obra e, sob as ordens do intendente, são encarregados de dirigir todos os trabalhos. As instituições do antigo regime que, em número muito maior do que se supõe, foram transportadas para a nova sociedade e geralmente perderam nessa passagem seus nomes, mesmo quando conservaram as formas. Mas estas conservaram ambos. Um fato raro. O governo central encarregava-se sozinho, auxiliado seus agentes, de manter a ordem pública nas províncias. A polícia montada cobria em pequenas brigadas toda a área do reino e em toda parte estava sob o comando dos intendentes. Era com o auxílio desses soldados e, se necessário, do exército que o intendente enfrentava todos os gritos inesperados. Prendia os vagabundos, reprimia a mendicância e sufocava os motins que o preço dos cereais constantemente gerava. Nunca acontecia, como outrora, que os governados fossem chamados a ajudar o governo nessa parte de sua tarefa, exceto nas cidades, onde geralmente existia uma guarda urbana para a qual o intendente escolhia os soldados e nomeava os oficiais. Os tribunais judiciais haviam conservado o direito de estabelecer regulamentos de polícia e freia que entemente faziam uso dele, mas tais regulamentos só eram aplicáveis em uma parte do território e quase sempre em um único lugar. O conselho sempre podia anulá-los e volta e meios anulava, quando se tratava das jurisdições inferiores. Ele, sua vez, fazia cotidianamente regulamentos gerais, aplicáveis a todo o reino, tanto sobre matérias diferentes das que os tribunais haviam regulamentado como sobre as mesmas matérias regulamentadas de modo diferente. O número desses regulamentos ou, como se dizia então, desses decretos do Conselho é imenso e aumenta sem cessar à medida que a revolução se aproxima. Durante os 40 anos que a precedem não há praticamente nenhuma parte da economia social ou da organização política que não tenha sido remanejada decretos do Conselho. Na antiga sociedade feudal, o senhor possuía grandes direitos mas tinha também grandes encargos. A ele cabia socorrer os indigentes no interior de seus domínios. Encontramos um último vestígio dessa velha legislação europeia no Código Prussiano de 1795, que reza. O senhor deve zelar para que os camponeses pobres recebam educação. Deve, tanto quanto possível, proporcionar meios de vida para seus vassalos que não tiverem terra. Se algum deles cair em indigência, é obrigado a socorrê-lo. Na freiança já desde muito tempo não existia nenhuma lei semelhante a essa. Como haviam tirado do senhor seus antigos poderes, ele se subtraíra às suas antigas obrigações. Nenhuma autoridade local, nenhum conselho, nenhuma associação provincial ou paroquial assumira seu lugar. Ninguém mais estava obrigado lei a ocupar-se dos pobres dos campos. O governo central ousadamente decidira prover sozinho as necessidades deles. Todos os anos o conselho destinava a cada província, do produto geral das taxas, certos fundos que o intendente distribuía para socorrer às paróquias, era ele que o agricultor necessitado devia dirigir-se. Nos períodos de escassez, era o intendente que mandava distribuir trigo ou arroz para o povo. O conselho anualmente publicava decretos ordenando que fossem estabelecidas, em certos lugares que ele mesmo tinha um cuidado de indicar, oficinas de caridade onde os camponeses mais pobres podiam trabalhar mediante um pequeno salário. É fácil concluir que uma caridade feita de tão longe e frequentemente era cega ou errática e sempre muito insuficiente. O governo central não se limitava a ir em socorro dos camponeses em suas misérias. Pretendia ensinar-lhes a arte de enriquecer, ajudá-los nisso e, se necessário, forçá-los. Com essa finalidade, de tempos em tempos mandava seus intendentes e subdelegados distribuírem pequenos textos sobre a arte agrícola. Fundava sociedades de agricultura, prometia prêmios, mantinha com altos custos sementeiras cujos produtos distribuía. Parece que teria sido mais eficaz aliviar o peso e diminuir a desigualdade dos encargos que oprimiam então a agricultura. Mas não se vê que ele tenha sequer pensado nisso. Às vezes o Conselho resolvia obrigar os particulares a prosperar, quisessem ou não. Os decretos que forçam os artesãos a utilizar determinados métodos e a fabricar determinados produtos são inúmeros. E, como os intendentes não eram suficientes para fiscalizar a aplicação de todas essas regras, existiam inspetores gerais da indústria que percorriam as províncias para fazer isso de perto. Há decretos do Conselho que proíbem certas culturas em terras que esse mesmo Conselho declara pouco apropriadas para elas. Em outros, ordena que se detruam vinhedos que, segundo ele, foram plantados em solo ruim. O governo já havia passado do papel de soberano para o ditutor. 1. Ver o apêndice. 2. Literalmente, país, países de eleição, circunscrições administradas pelos elos, agentes regios cuja principal função era ratear e recolher a talha e alguns outros impostos. 3. Circunscrição financeira inicialmente dirigida a um general diz finanças. Como no século XVII os generalités passaram a ser administradas intendentes, o termo tornou-se sinônimo usual de intendance, embora a generalité e a intendência nem sempre coincidissem exatamente. Em 1789 havia na friança 36 generalités. 4. Vira nota 2. Página 41. Capítulo 3. Como o que hoje se denomina tutela administrativa é uma instituição do antigo regime na friança, a liberdade municipal sobreviveu ao feudalismo. Quando os senhores já não administravam os campos, as cidades ainda conservavam o direito de governar-se. Até volta do final do século XVII encontram-se cidades que continuam a formar como que pequenas repúblicas democráticas, em que os magistrados são livremente eleitos todo o povo irresponsável perante ele, em que a vida municipal é pública e ativa, em que a cidade ainda se mostra orgulhosa de seus direitos e muito ociosa de sua independência. Só em 1692 as eleições foram indistintamente abolidas pela primeira vez. Então as funções municipais foram colocadas em ofícios, ou seja, em cada cidade o rei vendeu para alguns habitantes o direito de governarem perpetuamente todos os outros. Isso equivalia a sacrificar, junto com a liberdade das cidades, seu bem-estar, pois, se a disponibilização das funções públicas em ofícios freia quentemente teve efeitos benéficos quando se tratou dos tribunais, visto que a primeira condição para uma boa justiça é a total independência do juiz, nunca deixou de ser muito funesta sempre que se tratou da administração propriamente dita, em que acima de tudo é preciso encontrar responsabilidade, subordinação e zelo. O governo da antiga monarquia não cometia equívocos quanto a isso. Tomava todo o cuidado em não fazer uso para si mesmo do regime que impunha as cidades e tratava de não colocar em ofícios as funções de subdelegado e intendente. E, o que merece todo o desprezo da história, essa grande revolução foi realizada sem nenhum objetivo político. Luís XI havia restringido as liberdades municipais porque seu cunha democrático assustava. Luís XIV eliminou-as sem temê-las. Prova disso é que as devolveu a todas as cidades que conseguiram comprá-las de volta. Na realidade, pretendia menos abolí-las do que comerciar com elas. Se as aboliam de fato, foi, assim dizer, sem intenção, puro expediente financeiro. E, coisa estranha, o mesmo jogo prossegue durante 80 anos. Sete vezes nesse período é vendido às cidades o direito de eleger seus magistrados. E, cada vez que elas experimentaram novamente esse doce gosto, tal direito lhes foi novamente tomado para ser-lhes revendido. O motivo da medida é sempre o mesmo e muitas vezes é claramente admitido. As necessidades de nossas finanças, diz o preâmbulo do édito de 1722, obrigam-nos a procurar os meios mais seguros de aliviá-las. O meio era seguro, enruinoso para os que acabam com esse estranho imposto. Estou impressionado com a enormidade dos recursos públicos que foram gastos em todos os tempos para recomprar os ofícios municipais, escreve um intendente ao inspetor-geral em 1764. Empregado em obras úteis, o montante desse dinheiro teria arredondado em proveito para a cidade, que, ao contrário, sentiu apenas o peso da autoridade e dos privilégios desses ofícios. Não vejo em toda a fisionomia do antigo regime um traço mais vergonhoso que esse. Hoje parece difícil dizer com precisão como se governavam as cidades no século 18, momento, pois, independentemente de a origem dos poderes municipais mudar a todo momento, como acabamos de dizer, cada cidade conserva ainda alguns resquícios de sua antiga constituição e tem usos próprios. Talvez não haja na freiança duas cidades em que tudo seja absolutamente igual, mas essa é uma diversidade enganosa que esconde a similitude. Em 1764, o governo decidiu instituir uma lei geral sobre a administração das cidades. Mandou que seus intendentes lhe enviassem relatórios sobre a maneira como se passavam então as coisas em cada uma delas. Encontrei uma parte dessa enquete e, lendo-a, acabei de convencerme de que os assuntos municipais eram conduzidos mais ou menos do mesmo modo em toda parte. As diferenças são apenas superficiais e aparentes. O fundo é o mesmo em todo lugar. Quase sempre o governo das cidades é confiado a duas assembleias. Todas as grandes cidades estão nesse caso, bem como a maioria das pequenas. A primeira assembleia é composta de oficiais municipais, menos ou mais numerosos de acordo com o lugar. É o poder executivo da comuna, o corpo da cidade, como se dizia então. Seus membros exercem um poder temporário e são eleitos, desde que o rei tenha estabelecido a eleição ou que a cidade tenha conseguido recomprar os ofícios. Ocupam seu cargo perpetuamente, mediante pagamento em dinheiro. Quando o rei houver restabelecido os ofícios e conseguido vendê-los, o que nem sempre acontece, pois esse tipo de mercadoria vai se depreciando cada vez mais à medida que a autoridade municipal mais se subordina ao poder central. Em todos os casos esses oficiais municipais não recebem salário, mas têm sempre isenções de impostos e privilégios. Não há nenhuma ordem hierárquica entre eles. A administração é coletiva. Não se vê magistrado que a dirija pessoalmente e responda a ela. O prefeito é o presidente da municipalidade, não o administrador da cidade. A segunda Assembleia, denominada Assembleia Geral, elege a municipalidade onde ainda há eleição e em todos os lugares continua a participar dos principais assuntos públicos. No século XV, a Assembleia Geral freia quentemente se compunha de todo o povo. Esse uso, diz um dos relatórios da enquete, estava de acordo com o gênio popular de nossos antepassados. Era o povo todo que então elegia seus oficiais municipais. Ele é que às vezes era consultado. Era ele que se prestavam contas. No final do século XVII isso ainda ocorre ocasionalmente. No século XVIII, não é mais o próprio povo agindo em conjunto que forma a Assembleia Geral. Ela é quase sempre representativa. Mas o que se precisa ponderar bem é que em lugar nenhum ela ainda é eleita pela massa do público ou expressa seu espírito. Em todo lugar é composta de notáveis, alguns dos quais estão ali em virtude de um direito que lhes é próprio, os outros são enviados corporações ou companhias e cada qual cumpre um mandato imperativo que essa pequena sociedade particular lhe deu. À medida que o se avança no século, o número de notáveis de direito multiplica-se nessa Assembleia. Os deputados das corporações industriais tornam-se menos numerosos ou desaparecem. Agora existem apenas os dos corpos. Ou seja, a Assembleia contém somente burgueses e praticamente já não aceita os artesãos. Então o povo, que não se deixa enganar tão facilmente quanto se imagina pelas vãs aparências de liberdade, em toda parte deixa de interessar-se pelos assuntos da comuna e vive no interior de seus próprios muros como um forasteiro. Inutilmente seus magistrados de vez em quando tentam despertar-lhe aquele patriotismo municipal que fez tantas maravilhas na Idade Média. Ele permanece surdo. Parece que os maiores interesses da cidade já não lhe dizem respeito. Gostariam que fosse votar. Nas ocasiões em que julgam conveniente conservar a vã imagem de uma eleição livre, ele teima em abster-se. Nada mais comum na história que um cenário como esse. Quase todos os príncipes que destruíram a liberdade tentaram inicialmente manter-lhe as formas. É o que se viu desde Augusto até nossos dias. Eles se orgulhavam de assim reunir a força moral que o assentimento público sempre proporciona às comodidades que apenas o poder absoluto pode conferir. Quase todos fracassaram nesse empreendimento e logo descobriram que era impossível fazer durar muito tempo essas aparências mentirosas quando a realidade não existia mais. Assim, no século XVIII, em toda parte o governo municipal das cidades tinha degenerado em uma pequena oligarquia. Algumas famílias conduziam com fins particulares todos os assuntos, longe dos olhos do público e sem serem responsáveis perante ele. É uma doença que atinge essa administração na freiança inteira. Todos os intendentes apontam, né? Mas o único remédio que imaginam é sujeitar cada vez mais os poderes locais ao governo central. Entretanto, era difícil fazer isso melhor do que já se havia feito. Independentemente dos éditos que de tempos em tempos modificam a administração de todas as cidades. As leis particulares a cada uma freia quentemente são conturbadas. Regulamentos do Conselho não registrados, feitos com base nas propostas dos intendentes, sem enquete prévia e às vezes sem que os próprios habitantes da cidade suspeitem. Essa medida, dizem os habitantes de uma cidade que fora atingido um desses decretos, surpreendeu todas as ordens da cidade, que não esperavam nada parecido. As cidades não podem estabelecer uma taxa alfandegária local, recolher uma contribuição, hipotecar, vender, processar judicialmente, arrendar seus bens, administrá-los ou fazer uso do excedente de suas receitas sem que intervenha em um decreto do Conselho com base no relatório do intendente. Todas suas obras são executadas de acordo com projetos e orçamentos que o Conselho aprovou decreto. É perante o intendente ou seus subdelegados que são adjudicadas e geralmente é o engenheiro ou o arquiteto do Estado que as dirige. Isso surpreenderá bastante aqueles que pensam que tudo que se vê na freiança é novo. Mas o governo central invade a administração das cidades ainda muito mais do que essa norma indica. Seu poder ali estende-se muito além de seu direito. Leia em uma circular enviada, em meados do século, pelo inspetor-geral a todos os intendentes. Dareis especial atenção a tudo o que acontece nas assembleias municipais. Fareis com que vos apresentem o relato mais exato possível sobre elas e que vos remetam todas as deliberações que forem tomadas, para que os envieis imediatamente a mim com o vosso parecer. De fato, a correspondência entre o intendente e seus subdelegados mostra que o governo dá as cartas em todos os assuntos das cidades, nos menores como nos mais importantes. Consultam-nos sobre tudo e ele tem um parecer decidido sobre tudo. Regulamenta até as festas. É ele que, em certos casos, comanda os testemunhos do regozijo público, que manda acender as fogueiras festivas e iluminar as casas. Encontra um intendente que multa em vinte libras membros da milícia burguesa que faltaram ao Tideon. Isso os oficiais municipais têm uma noção adequada de sua nulidade. Muito humildemente vos rogamos, Monsenhor V, escrevem alguns ao intendente, que nos concedais vossa benevolência e vossa proteção. Tentaremos não nos tornarmos indignos delas. Nossa submissão a todas as ordens de vossa grandeza. Nunca opusemos resistência a vossas vontades, Monsenhor, escrevem outros que ainda se intitulam pomposamente pares da cidade. É assim que a classe burguesa se prepara para o governo e o povo se prepara para a liberdade. Se essa estrita dependência das cidades pelo menos tivesse preservado suas finanças. Mas não foi o que aconteceu. Afirma-se que sem a centralização as cidades prontamente se arruinariam. Não sei se é verdade, mas é certo que no século XVIII a centralização não as impedia de se arruinarem. A desordem de seus negócios é constante em toda a história administrativa da E. E se formos das cidades para as aldeias encontraremos outros poderes, outras formas. E a mesma dependência ponto vejo muitos indícios que me informam que, na Idade Média, os habitantes de cada aldeia formaram uma comunidade distinta a do Senhor. Este se servia dela, fiscalizava, governava, mas ela possuía em comum certos bens dos quais tinha plena propriedade, elegia seus chefes, auto-administrava-se democraticamente. Essa antiga constituição da paróquia encontra-se em todas as nações que foram feudais e em todas as regiões para onde essas nações levaram os restos de suas leis. Na Inglaterra, toda parte se vê em seu rastro e, na Alemanha, ainda estava bem viva há 60 anos, como se pode comprovar lendo o código de Frederico o Grande. Na freiança mesmo, no século XVIII ainda existem alguns vestígios dela. Lembro-me de que, quando estava pesquisando pela primeira vez, nos arquivos de uma intendência, o que era uma paróquia do antigo regime, fiquei surpreso ao encontrar, naquela comunidade tão pobre e tão subjugada, várias das características que me haviam impressionado outrora nas comunas rurais da América e que eu então erroneamente julgara que fossem uma singularidade específica do novo mundo. Nenhuma nem outra tem representação permanente, municipalidade propriamente dita, uma e outra são administradas funcionários que atuam separadamente, sob a direção da comunidade inteira. Ambas têm, de tempos em tempos, assembleias gerais em que todos os habitantes, reunidos em um único corpo, elegem seus magistrados e resolvem os principais assuntos. Resumindo, elas se parecem tanto quanto um vivo pode se parecer com um morto. Esses dois seres tão diferentes em seus destinos tiveram de fato o mesmo nascimento. Transportada de um só golpe para longe do feudalismo e senhora absoluta de si mesma, a paróquia rural da Idade Média tornou-se o Touncipe da Nova Inglaterra. Separada do senhor mas comprimida na poderosa mão do Estado, ela se tornou na freiança o que vamos dizer. No século XVIII, o número e a denominação dos funcionários da paróquia variam de uma província para outra. Pelos documentos antigos vejo que esses funcionários haviam sido mais numerosos quando a vida e local fora mais ativa. Seu número diminuiu à medida que esta foi se embotando. Na maioria das paróquias do século XVIII, estão reduzidos a dois. Um se denomina coletor, o outro quase sempre é chamado de síndico. Em geral esses oficiais municipais ainda são eleitos ou deveriam selo. E em toda parte se tornaram instrumentos do Estado mais do que representantes da comunidade. O coletor cobra atalha sob as ordens diretas do intendente. O síndico, que está sob o comando diário do subdelegado do intendente, representa-o em todas as operações referentes à ordem pública ou ao governo. É seu principal agente quando se trata da milícia, das obras públicas do Estado, de execução de todas as leis gerais. O senhor, como já vimos, permanece alheio todos esses detalhes do governo. Já nem mesmo os fiscaliza, não colabora, mas ainda, aqueles cuidados que outrora lhe alimentavam o poder agora lhe parecem dignos de sua pessoa. À medida que o seu próprio poder vai sendo destruído, quem hoje o incitasse a dar-lhes atenção ofenderia seu orgulho. Já não governa, em sua presença na paróquia e seus privilégios impedem que um bom governo paroquial possa estabelecer-se no lugar do seu. Um particular tão diferente de todos os outros, tão independente, tão favorecido a nulo e freia que esse é a autoridade de todas as normas. Visto que seu contato fez fugirem sucessivamente para a cidade e quase todos os habitantes mais abastados e esclarecidos. Como mostrarei adiante, afora ele resta apenas um bando de camponeses ignorantes e grosseiros, sem condições de dirigir a administração dos assuntos coletivos. Uma paróquia, disse com razão Turgote, é um aglomerado de cabanas e de habitantes não menos passivos que elas. Os documentos administrativos do século XVIII estão repletos de queixas aqui em perícia. A inésia ignorância dos coletores e dos síndicos das paróquias dão motivo. Ministros, intendentes, subdelegados, até mesmo fidalgos, todos continuamente o lamentam, mas nenhum remonta às causas. Até a Revolução, a paróquia rural da freiança conserva em seu governo algo daquele aspecto democrático que mostrará na Idade Média. Trata-se de eleger oficiais municipais ou de discutir algum assunto coletivo. O sino da aldeia convoca os camponeses diante do pórtico da igreja. Tanto os pobres como os ricos têm o direito de apresentar-se. Reunida a Assembleia, não há, é verdade, deliberação propriamente dita nem voto. Mas cada qual pode expressar sua opinião. E um notário requisitado para isso e instrumentando ao ar livre recolhe as diversas declarações e consignas em uma ata. Quando comparamos essas vãs aparências de liberdade com a impotência real que as acompanhava, já vemos em pequena escala como o governo mais absoluto pode combinar-se com algumas das formas da mais extrema democracia. De tal modo que opressão vinha ainda a somar-se o ridículo de parecer não vê-la. Essa Assembleia Democrática da paróquia podia sim expressar intenções. Em não tinha mais direito de cumprir sua vontade do que o conselho municipal da cidade. Não podia sequer falar se não lhe abrissem a boca, pois era sempre apenas depois de solicitarem a permissão expressa do intendente e, como se dizia então, chamando as coisas pelo nome, sob seu bel prazer que podiam reuni-la. Mesmo que fosse unânime, ela não podia tributar-se, vender, comprar, alugar ou processar sem que o conselho do rei o permitisse. Era preciso obter um decreto desse conselho para reparar o estrago que o vento acabara de causar no teto da igreja ou para reconstruir o muro quase em ruínas do presbitério. A paróquia rural mais distante de Paris estava tão subordinada a essa norma como as mais próximas. Seis paróquias pedirem ao conselho o direito de despender 25 libras. É bem verdade que em geral os habitantes haviam conservado o direito de eleger voto universal seus magistrados, mas com frequência acontecia o intendente designar para esse pequeno corpo eleitoral um candidato que dificilmente deixava de ser nomeado na animidade de votos. Outras vezes ele anulava a eleição feita espontaneamente, nomeava pessoalmente o coletor e o síndico suspendia a tempo indefinido qualquer nova eleição. Seis mil exemplos disso. Não se poderia imaginar destino mais cruel que os funcionários comunais. O último agente do governo central, o subdelegado, fazia-os obedecerem a seus menores caprichos. Frequentemente multava-os, às vezes mandava prendê-los, pois as garantias que em outros lugares ainda defendiam os cidadãos contra a arbitrariedade não existiam mais aqui. Mandei para a prisão, dizia o intendente em 1750. Alguns principais das comunidades que andavam murmurando e fiz essas comunidades pagarem a corrida dos cavalarianos da polícia. Dessa forma elas foram amansadas facilmente. E suas funções paroquiais eram vistas menos como honrarias do que como encargos aos quais procuravam furtar-se usando toda espécie de subterfúgios. E entretanto esses derradeiros restos do antigo governo da paróquia ainda eram caros aos camponeses. E mesmo hoje, de todas as liberdades públicas, a única que eles compreendem bem é a liberdade paroquial. O único assunto de natureza pública que lhes interessa realmente é esse. Alguém que de bom grado deixe o governo de toda a nação na mão de um senhor recalcitre ante a ideia de não poder dar opinião na administração de sua aldeia. Tanto é o peso que ainda existe nas formas mais vazias. O que acabo de dizer das cidades e das paróquias deve ser estendido a quase todos os corpos que tinham uma existência a parte uma propriedade coletiva. Sob o antigo regime, como em nossos dias, não havia na friança cidade, burgo, aldeia ou lugarejo, menor que fosse, nem estabelecimento assistencial, fábrica, convento ou colégio que pudesse ter uma vontade independente em seus assuntos particulares ou administrar seus próprios bens como quisesse. Portanto, então como hoje, a administração mantinha todos os frianceses sob tutela. E, se a insolência da palavra ainda não havia se manifestado, pelo menos já se tinha coisa. 5. Monsignor é a título honorífico dado a certos personagens eminentes, entre os quais os príncipes das famílias reinantes. No antigo regime era ocasionalmente usado para ministros, intendentes etc. Em português, o uso de Monsenhor para personagens não eclesiásticos tornou-se obsoleto. Capítulo 4 Que a justiça administrativa e a proteção aos funcionários são instituições do antigo regime. Não havia país europeu em que os tribunais comuns dependessem menos do governo do que na friança, mas também não havia quase nenhum em que os tribunais de exceção estivessem mais em uso. Essas duas coisas estavam mais interligadas do que se imagina. Como o rei quase nada podia quanto à sorte dos juízes, como não podia demití-los, transferi-los de lugar, geralmente nem mesmo elevá-los de posto. Como, em resumo, não os dominava pela ambição nem pelo medo. Logo se sentir incomodado com essa independência. Isso o levara, mais que em qualquer outro lugar, a sonegar-lhes o conhecimento dos assuntos que envolviam diretamente seu poder e o criar para seu uso particular. Ao lado deles, uma espécie de tribunal mais independente, que apresentasse a seus súditos alguma aparência da justiça sem fazê-lo temer sua realidade. Nas regiões, como em certas partes da Alemanha em que os tribunais comuns nunca haviam sido tão independentes do governo quanto os tribunais frianceses de então, tal precaução não foi tomada e a justiça administrativa nunca existiu. O príncipe achava-se bastante senhor dos juízes para não necessitar de comissários. Quem ler os éditos e as declarações do rei publicados no último século da monarquia, bem como os decretos do conselho promulgados nessa mesma é, encontrará poucos em que o governo, depois de tomar uma medida, tenha deixado de dizer que as contestações a que ela pode dar margem e os processos que pode originar serão levados exclusivamente perante os intendentes e perante o conselho. Ordena ademais sua majestade que todas as contestações que puderem surgir quanto à execução do presente decreto, circunstâncias e dependências, sejam apresentadas ao intendente para serem julgadas ele, salvo recurso ao conselho. Proibimos nossas cortês e tribunais de tomarem conhecimento delas. É a fórmula habitual. Nas matérias regulamentadas leis ou costumes antigos, em que essa precaução não foi tomada, o conselho continuamente intervém via de evocação. Tire das mãos dos juízes comuns o caso em que a administração está interessada e chama para si. Os registros do conselho estão repletos de decretos de evocação dessa espécie. Pouco a pouco, a exceção vai se generalizando. O fato transforma-se em teoria. Fica assente, não nas leis mas na mente dos que as aplicam, como preceito de Estado, que todos os processos em que um interesse público entremear-se, ou que nascerem da interpretação de um ato administrativo, não são da alçada dos juízes comuns, cujo único papel é decidir sobre interesses particulares. Nessa matéria não fizemos mais que encontrar a fórmula, a ideia do antigo regime. Já nessa é a maioria das questões litigiosas que surgem a propósito da percepção do imposto é de competência exclusiva do intendente e do conselho. O mesmo vale para tudo o que se refere ao controle do transporte de mercadorias e dos veículos de uso público, as estradas, a navegação fluvial etc. Em geral, é perante tribunais administrativos que se resolvem todos os processos em que a autoridade pública tem interesse. Os intendentes zelam com empenho para que essa jurisdição excepcional se estenda sem cessar, advertem o inspetor-geral e incitam o conselho. A razão que um desses magistrados apresenta para obter uma invocação merece ser preservada. O juiz comum, diz ele, está subordinado a regras fixas, que obrigam a reprimir um fato contrário à lei, mas o conselho pode sempre derrogar as regras com um objetivo útil. De acordo com esse princípio, freia quentemente se vê o intendente ou o conselho chamar para si processos que só um elo quase invisível se ligam à administração pública, ou mesmo que visivelmente não se ligam a ela de modo algum. Um fidalgo em pendência com o vizinho e descontente com as disposições de seus juízes pede ao conselho que evoque o caso. O intendente consultado responde, embora se trate aqui apenas de direitos particulares, cujo conhecimento cabe aos tribunais, sua majestade sempre pode, quando assim quiser, reservar-se o conhecimento de toda espécie de casos, sem que tenha de prestar contas de seus motivos. Em geral é perante o intendente ou preboste da polícia que são enviadas, em decorrência de evocação, todas as pessoas do povo que vierem a perturbar a ordem em algum ato de violência. A maioria dos motins que a carestia dos grãos tão freia quentemente provoca a dar margem a evocações dessa espécie. O intendente então convoca para assisti-lo a alguns graduados, uma espécie de conselho da casa improvisado que ele mesmo escolheu, e julga criminalmente. Encontrei sentenças pronunciadas desse modo, condenando pessoas às galés e mesmo à morte. Processos criminais julgados pelo intendente ainda são frequentes no final do século XVII. Em matéria de direito administrativo, os legistas modernos asseguram-nos que foi feito um grande progresso a partir da revolução. Anteriormente os poderes judiciários e administrativos estavam confundidos, dizem eles, depois delas separamos-los e recolocamos cada um deles em seu lugar. Para avaliar devidamente o avanço de que se fala aqui, é preciso nunca esquecer que, se um lado poder judiciário no antigo regime continuamente se estendia além da esfera natural de sua autoridade, outro lado nunca a preenchia de todo. Quem vê uma dessas coisas sem a outra tem apenas uma ideia incompleta e falseada do objeto. Ora se permitia que os tribunais fizessem regulamentos de administração pública, o que estava manifestamente fora de sua alçada. Ora se proibia que julgassem processos verdadeiros, o que era excluí-los de seu âmbito próprio. De fato expulsamos a justiça da esfera administrativa, onde o antigo regime a deixara introduzir-se muito indevidamente, mas ao mesmo tempo. Como se vê, o governo introduzia-se incessantemente na esfera natural da justiça, e ali o deixamos. Como se a confusão de poderes não fosse tão perigosa desse lado quanto do outro e mesmo pior, pois a intervenção da justiça na administração prejudica apenas os negócios. Ao passo que a intervenção da administração na justiça deprava os homens e tende a torná-los simultaneamente revolucionários e serviz. Entre as nove ou dez constituições perpétuas que foram elaboradas na freiança nos últimos 60 anos, há uma que diz expressamente que nenhum agente da administração pode ser processado perante os tribunais comuns sem que a ação judicial tenha sido previamente autorizada. O artigo pareceu tão bem imaginado que, ao derrubar a constituição do qual fazia parte, cuidou-se de tirá-lo do meio das ruínas e desde então mantê-los zelosamente a salvo das revoluções. Os administradores ainda costumam classificar como uma das grandes conquistas de 1789 o privilégio que esse artigo lhes concede, mas nisso se enganam igualmente, pois sob a antiga monarquia o governo não tinha menos cuidado que hoje em poupar os funcionários do dissabor de terem de confiar-se à justiça como simples cidadãos. A única diferença essencial entre as duas épocas é esta, antes da Revolução, o governo só podia cobertar seus agentes recorrendo medidas ilegais e arbitrárias, ao passo que depois ele pôde legalmente deixá-los violar as leis. Quando os tribunais do antigo regime queriam processar um representante qualquer do poder central, geralmente intervinha um decreto do conselho subtraindo o acusado a seus juízes e remetendo o perante comissários que o conselho nomeava, pois, como escreve um conselheiro de estado daquela E, um administrador assim atacado encontraria prevenção na mente dos juízes comuns e a autoridade do rei ficaria comprometida. Essas evocações não aconteciam apenas de vez em quando e sim todos os dias, com relação tanto aos agentes mais importantes como aos menores. Bastava estar minimamente ligado à administração para nada ter a recear a não ser dela. Um capataz de obras públicas encarregado de dirigir a corveia é processado um camponês a quem maltratou. O conselho evoca o caso e o engenheiro-chefe, escrevendo confidencialmente ao intendente. Diz a esse respeito, na verdade o capataz é muito repreensível, mas essa não é uma razão para deixar o processo seguir seu curso, pois é da maior importância para a administração das obras públicas que a justiça comum não ouça nem acolha queixas dos corveáveis contra os capatazes de obras. Se esse exemplo fosse seguido, os trabalhos seriam constantemente conturbados processos que a animosidade pública que se aferra a esses funcionários suscitaria. Em outra circunstância, o próprio intendente ordena ao inspector-geral, a propósito de um empreiteiro do estado que havia pegado no campo do vizinho os materiais que utilizara, não sei dar-vos sequer uma ideia de quanto seria prejudicial aos interesses da administração entregar seus empreiteiros ao julgamento dos tribunais comuns, cujos princípios não podem jamais conciliar-se com os dela. Faz precisamente um século que essas linhas foram escritas, e é como se os administradores que as escreveram fossem contemporâneos nossos. Capítulo 5 Como a centralização puder introduzir-se assim no meio dos antigos poderes e suplantá-los sem destruí-los, vamos agora recordar um pouco o que dissemos nos três últimos capítulos. Um corpo único e colocado no centro do reino, regulamentando a administração pública em todo o país. O mesmo ministro dirigindo quase todos os assuntos internos. Em cada província um único agente que a comanda em todos os detalhes. Ausência de corpos administrativos secundários, ou corpos que não podem agir sem antes ser autorizados a mobilizar-se, tribunais de sessão que julgam os casos em que a administração tem interesse e protegem todos seus agentes. Que é isso senão a centralização que conhecemos? Suas formas são menos nítidas que hoje, seus procedimentos menos regulados, sua existência mais conturbada, mas é o mesmo ser. Desde então não foi preciso acrescentar-lhe nem tirar-lhe nada essencial, bastou derrubar tudo o que serguia a seu redor para que ela aparecesse tal como a vemos. A maioria das instituições que acabo de descrever foi imitada depois em cem lugares diversos. Mas naquele momento eram específicas da freiança e logo veremos a grande influência que tiveram sobre a revolução freiancesa e sobre suas consequências. Mas como essas instituições recentes puderam erguer-se na freiança em meio aos escombros da sociedade feudal? Foi uma obra de paciência, de habilidade de longo tempo, mais que de força e de pleno poder. No momento em que a revolução aconteceu, ainda não se havia destruído quase nada do velho edifício administrativo da freiança. Assim dizer, construir assim um outro trabalhando na base. Nada indica que, para operar esse difícil trabalho, o governo do antigo regime tenha seguido um plano profundamente meditado de antemão. Apenas entregar-se ao instinto que leva todo governo a querer conduzir sozinho todos os assuntos. Instinto que permanecia sempre o mesmo ao longo da diversidade de agentes. Ele deixara aos velhos poderes seus nomes antigos e suas honrarias. Mas pouco a pouco lhes subtrair a autoridade. Não os expulsara. Despedir-os de seus próprios domínios. Aproveitando-se da inércia de um, do egoísmo de outro, para tomar seu lugar. Valendo-se de todos seus vícios. Jamais tentando corrigi-los mas apenas suplantá-los. Acabara substituindo quase todos um agente único. O intendente, do qual não se conhecia sequer o nome quando eles nasceram. Somente o poder judiciário atrapalhara nesse grande empreendimento. Mas também aí ele acabara apoderar-se da substância do poder, deixando para os adversários apenas sua sombra. Não excluíra os parlamentos da esfera administrativa. Ele próprio se estendera gradualmente de forma a abrangê-la quase inteiro. Em certos casos extraordinários e passageiros. Exemplo nas épocas de escassez. Em que as paixões do povo ofereciam um ponto de apoio para a ambição dos magistrados. Traço, o governo central deixava um momento os parlamentos administrarem e permitia que fizessem um alarde que freia quentemente e coa na história. Mas logo retomava em silêncio seu lugar e discretamente voltava a manejar todos os homens e todos os assuntos. Se observarmos a luta dos parlamentos contra o poder régio, veremos que é quase sempre no terreno da política, e não no da administração, que se defreontam. Os desentendimentos geralmente surgem a propósito de um novo imposto, ou seja, o que os dois adversários disputam não é a força administrativa e sim o poder legislativo, do qual um tinha tão pouco direito de apoderar-se quanto o outro. Isso acontece cada vez mais, à medida que a revolução se aproxima. À medida que as paixões populares começam a se inflamar, o parlamento vai se miscuindo mais na política. E como, ao mesmo tempo, o poder central e seus agentes se tornam mais experientes e mais hábeis, esse mesmo parlamento ocupa-se cada vez menos da administração propriamente dita, a cada dia, e menos administrador e mais tribuno. Além disso, há e freiam queia incessantemente para o governo central novos campos de ação em que os tribunais não têm agilidade para acompanhá-lo, pois se trata de questões novas, sobre as quais eles não têm precedentes e que são alheias à sua rotina. A sociedade, que está em freiam que o progresso, faz surgir a todo instante necessidades novas, e cada uma é para ele uma nova fonte de poder, pois apenas ele tem condições de atendê-las. Enquanto a esfera administrativa dos tribunais permanece fixa, a sua é móvel e amplia-se continuamente junto com a civilização. A revolução que se aproxima e começa a agitar o espírito de todos os frianceses sugere-lhes mil ideias novas que só o governo central pode realizar. Antes de derrubá-lo, ela o desenvolve. Ele mesmo se aperfeiçoa como todo o restante. Isso impressiona singularmente quando se estudam seus arquivos. O inspetor-geral e o intendente de 1770 não se parecem mais com o intendente e o inspetor-geral de 1740. A administração está transformada. Seus agentes são os mesmos. Um outro espírito movos. À medida que foi se tornando mais detalhada, mais extensa, ela se tornou também mais regular e mais bem informada. Moderou-se quando acabou apoderar-se de tudo. Oprime menos, conduz mais. Os primeiros esforços da revolução haviam destruído a grande instituição da monarquia. Ela foi restaurada em 1800. Diferentemente do que se disse tantas vezes, em matéria de administração não foram os princípios de 1789 que triunfaram nessa é e depois. Muito ao contrário. Os do antigo regime aqui foram todos postos novamente em vigor e permaneceram. Se me perguntarem como essa parte do antigo regime pôde ser transportada assim inteiriçamente para a sociedade nova e incorporar-se a ela, responderei que, se a centralização não pereceu na revolução, foi porque ela própria era o começo dessa revolução e seu sinal. E acrescentarei que um povo que houver destruído em seu seio a aristocracia corre rumo à centralização como que conta própria. Então é preciso muito menos esforço para precipitá-lo nesse declive do que para retê-lo. Nela todos os poderes tendem naturalmente para a unidade e só com muita arte é possível mantê-los divididos. Assim, a revolução democrática que destruiu tantas instituições do antigo regime iria consolidar esta e a centralização encontrava tão naturalmente seu lugar na sociedade que essa revolução formara que facilmente se pôde tomá-la uma de suas obras. Capítulo 6 dos costumes administrativos sobre o antigo regime não se poderia ler a correspondência de um intendente do antigo regime com seus superiores e seus subordinados sem admirar como a similitude das instituições tornava os administradores daquela é semelhantes aos nossos. Eles parecem dar-se as mãos através do abismo da revolução que os separa. O mesmo direito dos administrados. Nunca o poder da legislação sobre o espírito dos homens ficou mais evidente. O ministro já concebeu o desejo de perscrutar com os próprios olhos as minúcias de todos os assuntos públicos e de resolver pessoalmente tudo em Paris. À medida que o tempo avance e a administração se aperfeiçoa, essa paixão aumenta. Volta do final do século XVIII, não se estabelece uma oficina de caridade nos confins de uma província distante sem que o inspetor-geral queira fiscalizar pessoalmente os custos, redigir o regulamento e escolher a localização. Criam-se asilos para mendigos. É preciso informar-lhe o nome dos mendigos que se apresentam, dizer-lhe com precisão quando saem e quando entram. Em meados do século, D'Argenson escreve, os detalhes confiados aos ministros são imensos. Nada se faz sem eles, nada que não seja meio deles, e, se seus conhecimentos não forem tão vastos como seus poderes, vêm-se forçados a deixar tudo conta de representantes que se tornam os verdadeiros senhores. Um inspetor-geral pede não apenas relatórios sobre os assuntos mas também informações corriqueiras que sobre as pessoas. O intendente, sua vez, dirige-se a seus subdelegados e quase nunca deixa de repetir palavra a palavra que estes lhe disseram, como se o soubesse pessoalmente e com certeza absoluta. Para conseguir tudo dirigir de Paris e ali tomar conhecimento de tudo, foi preciso inventar mil meios de controle. O volume da correspondência já é enorme e lentidão dos trâmites administrativos é tão grande que nunca seis alguma paróquia demorar menos de um ano para conseguir autorização para reconstruir seu campanário ou consertar seu presbitério. Quase sempre dois ou três anos se passam antes que o pedido seja atendido. O próprio Conselho observa em uma de suas sentenças que as formalidades administrativas provocam atrás dos infinitos nas atividades e com excessiva frequência e citam queixas muito justas, em são formalidades totalmente necessárias. Acrescenta. Eu julgava que o gosto pela estatística fosse particular aos administradores de nossos dias, mas estava enganado. Volta do final do antigo regime. É comum enviarem ao intendente pequenas tabelas impressas que ele tem apenas de mandar seus subdelegados e os síndicos das paróquias preencherem. O inspetor-geral ordena que lhe enviem relatórios sobre a natureza das terras, sobre seu cultivo, a espécie e a quantidade de produtos, o número de animais, a atividade e os costumes dos habitantes. As informações assim obtidas não são menos circunstanciadas nem mais exatas do que as que em nossos dias o administrador do distrito e o prefeito da municipalidade fornecem em tais casos. Nessas ocasiões o julgamento que os subdelegados fazem sobre o caráter de seus administrados geralmente é pouco favorável. Voltam com frequência aquela ideia de que o camponês é naturalmente preguiçoso e não trabalharia se não fosse obrigado a isso para viver. É uma doutrina econômica que parece muito difundida entre esses administradores. Até mesmo a linguagem administrativa das duas épocas se parece de modo surpreendente. Dos dois lados o estilo é igualmente descolorido, fluído, vago e freiocho. A fisionomia particular de cada escritor apaga-se e vai se perdendo em uma mediocridade geral. Quem lê um governador de departamento lê um intendente. No entanto, volta do final do século, quando a linguagem particular de Diderotide Rousseau teve tempo de difundir-se e diluir-se na língua vulgar. A falsa sensibilidade que enche os livros desses escritores ganha os administradores e invade até mesmo os financistas. Então o estilo administrativo, cuja textura costuma ser muito seca, às vezes torna-se um toso e quase terno. Um subdelegado queixa seu intendente de Paris de Quifreia quentemente sente no exercício de suas funções uma dor muito lancinante para uma alma sensível. O governo, como em nossos dias, distribuía nas paróquias certos recursos de caridade, com a condição de os habitantes, sua vez, fazerem algumas doações. Quando a soma que oferecem é suficiente, o inspetor-geral escreve na margem da lista de distribuição, bom, demonstrar satisfação, mas, quando a soma é considerável, escreve, bom, demonstrar satisfação e sensibilidade. Os funcionários administrativos, quase todos burgueses, formam já uma classe que tem seu espírito particular, suas tradições, suas virtudes, sua honra, seu orgulho próprio. É a aristocracia da sociedade nova, que já está formada e viva, espera apenas que a revolução lhe desocupe o lugar. O que já caracteriza a administração na freiança é o ódio violento que lhe inspiram indistintamente todos aqueles, nobres ou burgueses, que queiram ocupar-se de assuntos públicos sem ela. O menor corpo independente que pareça pretender formar-se sem seu concurso amedronta a, a menor associação livre, qualquer que seja o objetivo, importuna, deixa subsistirem apenas as que compôs arbitrariamente o que preside. Mesmo as grandes companhias industriais pouco lhe agradam. Resumindo, não pretende que os cidadãos se intrometam de nenhum modo que seja no exame de seus próprios assuntos. Prefere a esterilidade à concorrência. Mas, como é preciso sempre deixar aos freianceses a doçura de um pouco de licença a fim de consolá-los de sua servidão, o governo permite que se discuta muito livremente toda espécie de teorias gerais e abstratas em matéria de religião, filosofia, moral e mesmo política. Admite de bom grado que ataquem os princípios fundamentais em que se assenta então a sociedade e que discutam até mesmo Deus, contanto que não falem mal nem sequer de seus menores agentes. Acha que isso não lhes diz respeito? Embora os jornais do século XVIII, ou, como se dizia naquele tempo, as gazetas, contivessem mais versos do que polêmicas, a administração já via com olhos muito ociosos esse pequeno poder. É indulgente para com os livros, mas já muito dura contra os jornais. Não podendo suprimi-los de todo, empenha-se em voltá-los unicamente para seu próprio uso. Encontro, com data de 1761, uma circular dirigida a todos os intendentes do reino, anunciando que o rei decidiu que dali em diante a gazeta de freiances seria composta sob supervisão do próprio governo. Sua majestade, diz a circular, deseja tornar interessante essa folha e assegurar-lhe superioridade sobre todas as outras. Conseguinte, acrescenta o ministro, tereis a bondade de enviar-me um boletim de tudo o que acontece em vossa generalité e que possa interessar a curiosidade pública, particularmente o que se refere à física, à história natural, fatos singulares e interessantes. A circular é anexada um prospecto anunciando que a nova gazeta, embora sendo publicada com mais frequência e contendo mais matéria que o jornal a que substitui, custará aos assinantes muito menos. Munido desses documentos, o intendente escreve aos seus subdelegados e coloca-os em ação, mas de início eles respondem que não sabem de coisa alguma. Chega uma nova carta do ministro, que se queixa amargamente da esterilidade da província. Sua majestade manda-me dizer-vos que sua intenção é que vos ocupeis muito seriamente desse assunto e deis a vossos agentes ordens muito claras. Então os subdelegados tratam de obedecer. Um deles comunica que um contrabandista de sal foi enforcado e demonstrou grande coragem. Outro, que uma mulher de seu distrito deu à luz três meninas de uma vez. Um terceiro, que rebentou uma tempestade terrível mas que na verdade não causou o menor dano. Um deles declara que, apesar de todo o empenho, nada encontrou que merecesse ser mencionado, mas que ele pessoalmente assina essa gazeta tão útil e vai convidar todas as pessoas de bem a imitá-lo. Tantos esforços parecem em pouco eficazes, pois uma nova carta nos informa que o rei, que tem a bondade, diz o ministro, de descer pessoalmente a todos os detalhes das medidas relativas ao aperfeiçoamento da gazeta e que deseja dar a esse jornal a superioridade e a celebridade que merece, demonstrou grande descontentamento ao ver que seus planos eram tão mal cumpridos. Vê-se que a história é uma galeria de quadros em que há poucos originais e muitas cópias. Aliás, é preciso reconhecer que na freiança o governo central nunca imita aqueles governos do sul da Europa, que parecem ter se apoderado de tudo apenas para deixar tudo estéreo. Este aqui mostra com frequência um grande entendimento de sua tarefa e sempre uma prodigiosa atividade. Mas tal atividade freia quentemente a improdutiva e mesmo prejudicial, porque muitas vezes ele quer fazer o que está acima de suas forças ou faz o que ninguém controla. Quase não empreende ou logo abandona as reformas mais necessárias, que para serem bem-sucedidas requerem uma energia perseverante, mas muda sem cessar alguns regulamentos ou algumas leis. Nada fica em repouso um só instante na esfera que ele ocupa. As novas regras sucedem-se com uma rapidez tão singular que os agentes, à força de ser comandados, muitas vezes têm dificuldade para discernir como devem obedecer. Oficiais municipais queixam-se ao próprio inspetor-geral da extrema mobilidade da legislação secundária. Só a variação dos regulamentos financeiros, dizem eles, é tanta que não permite a um oficial municipal, ainda que fosse inemovível, fazer outra coisa além de estudar os novos regulamentos à medida que aparecem, a ponto de ser obrigado a negligenciar suas próprias ocupações. Mesmo quando a lei não era mudada, a maneira de aplicá-la variava diariamente. Quem não viu a administração do antigo regime em ação, ao ler os documentos secretos que ela deixou, não conseguiria imaginar o descaso em que a lei acabou caindo, até mesmo no espírito dos que aplicam, quando não há mais assembleia política nem jornais para moderar a atividade caprichosa e limitar o humor arbitrário e volúvel dos ministros e de seus gabinetes. Quase não se encontram decretos do Conselho que não menciona em leis anteriores. Freia quentemente de data muito recente, que foram promulgadas mas não cumpridas. De fato não há édito, declaração do rei, cartas patentes solenemente registradas que na prática não admitam mil ressalvas. Pela correspondência dos inspetores gerais e dos intendentes vê-se que a todo momento o governo permite que sessão se faça diferentemente do que ordena. Raramente enfreia a lei, mas todo dia faz que se couve mansamente em todos os sentidos, de acordo com cada caso particular e para grande facilidade dos negócios. O intendente escreve ao ministro a propósito de uma taxa alfandegária da qual um adjudicatário de obras do Estado queria esquivar-se. É certo que, seguindo rigorosamente os éditos e decretos que acabo de citar, não existe no reino ninguém isento desses direitos, mas os que são versados no conhecimento dos assuntos públicos sabem que acontece com essas disposições imperiosas o que acontece com as penalidades que elas determinam e que, embora as encontremos em quase todos os éditos, declarações e decretos comunicando o estabelecimento de impostos, isso nunca impediu as exceções. O antigo regime aí está inteiro, uma regra rígida, uma prática freiocha, assim é seu caráter.Quem quisesse julgar o governo daquela é pela compilação de suas leis incorreria nos erros mais absurdos. Encontro, datada de 1757, uma declaração do rei condenando à morte todos os que compuserem ou imprimirem textos contrários à religião ou à ordem estabelecida. O livreiro que os comerciar, o vendedor que os transportar devem sofreir a mesma ponto. Teríamos voltado ao século de São Domingos? Não, é precisamente a em que reinava Voltaire. Freia quentemente se reclama que os freanceses minosprezam a lei, que remédio? Quando poderiam ter aprendido a respeitá-la? Pode-se dizer que entre os homens do antigo regime o lugar que a noção de lei deve ocupar na mente humana estava vago. Cada solicitante pede que em seu favor se deixe de lado a regra estabelecida, com tanta insistência à autoridade como se pedisse que a seguissem, e efetivamente ela nunca lhe é contraposta, exceto quando se deseja não atendê-lo. A submissão do povo à autoridade ainda é total, mas sua obediência decorre mais do costume que da vontade, pois, se acaso lhe acontece rebelar-se. A menor emoção leva-o prontamente à violência, e quase sempre é também a violência à arbitrariedade, e não à lei, que o reprimem. O poder central na freiança ainda não adquiriu no século XVIII essa constituição sadia e vigorosa que lhe vimos desde então. No entanto, como já conseguiu destruir todos os poderes intermediários e como entre ele os particulares não existe mais nada além de um espaço imenso e vazio, já aparece de longe a cada um deles como a única força atuante da máquina social, o agente único e necessário da vida pública. Nada demonstra melhor isso do que os escritos de seus próprios detratores. Quando o longo mal-estar que precede a revolução começa a manifestar-se, vê-se eclodir toda a espécie de sistemas novos em matéria de sociedade e de governo. Os fins que se propõem nesses reformadores são diversos, mas seu meio é sempre o mesmo. Querem tomar emprestada a mão do poder central e empregá-la para quebrar tudo e tudo refazer de acordo com um novo plano que conceberam pessoalmente. Apenas ele lhes parece capaz de realizar uma tarefa como essa. O poder do Estado deve ser ilimitado como seu direito, dizem. Trata-se apenas de persuadi-lo ou utilizá-lo adequadamente. Mirabel Pai, esse fidalgo tão aferrado aos direitos da nobreza que chama cruamente os intendentes de intrusos e declara que, se a escolha dos magistrados ficasse a cargo unicamente do governo, as cortês de justiça em breve seriam apenas bandos de comissários traço. O próprio Mirabel só confia na ação do poder central para realizar suas quimeiras. Essas ideias não se restringem aos livros, invadem todas as mentes, entremeiam-se nos costumes, entram nos hábitos e infiltram-se de todos os lados, até na vivência diária. Ninguém imagina que possa levar a bom termo um assunto importante se o Estado não se imiscuir. Mesmo os agricultores, pessoas geralmente muito avessas aos preceitos, são levados a crer que, se a agricultura não se aperfeiçoa, a culpa é principalmente do governo, que não lhes dá bastantes conselhos nem auxílio suficiente. Um deles escreve a um intendente, em um tom irritado em que já se pressente a revolução, que governo não nomeia inspetores que viajem uma vez ano pelas províncias para verem o estado das culturas, ensinem os agricultores a melhorá-las o mais possível, digam-lhes o que deve ser feito com os animais, o modo de engordá-los, de criá-los, de vendê-los e um de levá-los ao mercado. Esses inspetores deveriam ser bem remunerados. O plantador que desse provas da melhor cultura receberia insígnias honoríficas. Inspetores e insígnias. Eis aí um recurso no qual um fazendeiro do condado de Sufoque jamais pensaria. Aos olhos da maioria, o governo é o único que ainda pode garantir a ordem pública, o povo só tem medo da polícia, os proprietários só nela têm alguma confiança. Para uns e para outros, o cavalariano da polícia não é apenas o principal defensor da ordem, é a própria ordem. Não há, diz a Assembleia Provincial de Guiene, quem não tem observado como a visão de um cavalariano da polícia é apropriada para refreiar os homens mais inimigos de qualquer subordinação. Isso cada qualquer terá sua porta um deles. Os arquivos de uma intendência estão repletos de pedidos dessa natureza. Ninguém parece suspeitar que sob o protetor possa esconder-se o amo. O que mais impressiona os emigrados que voltam da Inglaterra é a ausência dessa milícia. Isso os enche de espanto e às vezes de minós preso pelos ingleses. Um deles, homem de mérito mas cuja educação não o preparara para o que haver, escreve, é rigorosamente verdade que muito inglês se felicita ter sido roubado, dizendo que pelo menos seu país não tem polícia montada. Um outro que se aborrece contudo que perturba tranquilidade consola-se em ao ver sediciosos retornarem ao seio da sociedade, pensando que o texto da lei é mais forte que todas as considerações. Essas ideias errôneas, acrescenta ele, não estão absolutamente em todas as cabeças. Há pessoas sensatas que têm ideias contrárias e a sensatez que deve prevalecer com o passar do tempo. Não lhe vem à mente que essas esquisitices dos ingleses possam ter alguma relação com as liberdades deles. Prefere explicar o fenômeno razões mais científicas. Em um país onde a umidade do clima e a falta de energia no ar circulante, diz ele, imprimem no temperamento um tom sombrio, o povo está disposto a dedicar-se de preferência aos assuntos graves. Assim, o povo inglês é levado sua natureza a ocupar-se de matérias de governo. O povo francese está distante delas. Tendo o governo tomado assim o lugar da providência, é natural que cada qual o invoque em suas urgências particulares. Isso encontramos um número imenso de requerimentos que, sempre se fundamentando no interesse público, dizem respeito entretanto apenas a pequenos interesses privados. As pastas onde estão guardados talvez sejam os únicos lugares em que todas as classes que compunham a sociedade do antigo regime se encontram misturadas. Sua leitura é melancólica. Camponeses pedem que os indenizem pela perda de seus animais ou de sua casa. Proprietários abastados, que os auxiliem a explorar mais vantajosamente suas terras. Fabricantes solicitam do intendente privilégios que os protejam de uma concorrência incômoda. É muito frequente ver manufatores confidenciando o intendente a má situação de seus negócios e rogando-lhe que obtenha do inspetor-geral um auxílio ou empréstimo. Aparentemente um fundo era aberto com esse objetivo. Mesmo os fidalgos às vezes são grandes solicitantes, então sua condição quase não é reconhecível, a não ser mendigar em um tom muito alto. Para muitos deles, o elo da dependência é o imposto da vintena. Como sua parcela desse imposto é estabelecida anualmente pelo Conselho com base no relatório do intendente, é a ele que costumam dirigir-se para obter adiamentos e isenções. Li uma infinidade de solicitações desse tipo, feitas nobres, quase todos com títulos de nobreza e frequentemente grandes senhores. Em vista, diziam eles, de insuficiência de seus rendimentos ou da má situação dos negócios. Em geral, os fidalgos nunca chamavam o intendente senão de Monseigneur, mas observei que nessas circunstâncias sempre o chamam de Monseigneur, como os burgueses. Nessas petições a miséria e o orgulho às vezes misturam-se de um modo engraçado. Um deles escreve ao intendente, vosso coração sensível jamais consentirá que um pai de minha posição seja taxado em vintenas estritas, como seria um pai do vulgo. Nos períodos de escassez, tão frequentes no século XVIII, a população de cada generaliter volta-se inteiro para o intendente e parece esperar alimento unicamente dele. É verdade que cada qual já culpa o governo todas suas misérias. As mais inevitáveis são obra dele, recriminam-no até mesmo pela intempéria das estações. Não nos surpreendamos mais ao ver com que facilidade espantosa a centralização foi restabelecida na freiança no início deste século. Os homens de 1789 haviam derrubado o edifício, mas suas fundações permaneceram na alma dos que o destruíram. E sobre essas fundações foi possível reerguê-lo novamente de uma só vez e construí-lo mais sólido do que nunca antes. Capítulo 7 Como, de todos os países da Europa, a freiança já era aquele cuja capital adquirir a mais preponderância sobre as províncias e mais absorvia todo o império não é a localização nem o tamanho ou a riqueza das capitais que causam a sua preponderância política sobre o restante do império, e sim a natureza do governo. Londres, que é tão populosa quanto um reino, até agora não exerceu influência soberana sobre os destinos da Grã-Bretanha. Nenhum cidadão dos Estados Unidos imagina que a população de Nova York possa decidir a sorte da União. Mas ainda, ninguém, no próprio estado de Nova York, julga que a vontade particular dessa cidade possa dirigir sozinha aos assuntos públicos. Entretanto, Nova York possui hoje tantos habitantes quanto Paris tinha no momento em que a Revolução eclodiu. Na é das guerras religiosas, a própria Paris era, em comparação com o restante do reino, tão populosa quanto podia ser em 1789. Entretanto, nada decidiu. Né da Freionda, ainda é tão somente a maior cidade da Freiança. Em 1789, já é a própria Freiança. Em 1740 Montesquieu escrevia um de seus amigos. Na Freiança há apenas Paris e as províncias distantes, porque Paris ainda não teve tempo de devorá-las. Em 1750, o Marquês de Mirabeau, espírito quimérico mas às vezes profundo, diz, falando de Paris sem mencionar-lhe o nome, as capitais são necessárias, em, se a cabeça tornar-se grande demais, o corpo torna-se apoplético e tudo perece. O que acontecerá então se, abandonando as províncias a uma espécie de dependência direta e encarando seus habitantes apenas como reinícolas de segunda classe, assim dizer, se, não deixando nelas nenhuma possibilidade de consideração e nenhuma carreira para a ambição, atrair-se para essa capital tudo o que tiver algum talento. Mirabeau considera isso uma espécie de revolução velada que despovoa as províncias de seus notáveis, homens de negócios e os assim chamados homens de espírito. O leitor que houver lido com atenção os capítulos anteriores já conhece as causas desse fenômeno, seria abusar de sua paciência e indicá-las novamente aqui. Para o governo essa revolução não passava despercebida, mas só lhe chamava a atenção sua forma mais material, o crescimento da cidade. Via Paris estender-se mais a cada dia temia que se tornasse difícil administrar bem uma cidade tão grande. Encontra-se, principalmente nos séculos 17 e 18, um grande número de ordenações de nossos reis com o objetivo de deter tal crescimento. Esses príncipes concentravam cada vez mais em Paris ou as suas portas toda a vida pública da freiança e queriam que Paris permanecesse pequena. Proíbem a construção de novas casas, ou exigem que sejam construídas apenas do modo mais oneroso e em locais pouco atraentes que são indicados de antemão. Cada uma dessas ordenações, é bem verdade, reconhece que, apesar da anterior, Paris não parou de estender-se. Seis vezes durante o seu reinado, Luís XVI, em sua onipotência, tenta deter Paris e freia a caça. A cidade cresce sem parar, a despeito dos éditos. Mas sua preponderância aumenta ainda mais rapidamente que suas muralhas. Deve a não tanto ao que ocorre entre a muros quanto ao que está acontecendo fora de seu perímetro. Isso porque no mesmo momento via-se em toda parte as liberdades locais desaparecerem cada vez mais. Em toda parte os sinais de uma vida independente cessavam. Mesmo os traços da fisionomia das diferentes províncias tornavam-se indistintos. O último vestígio da antiga a vida pública apagava-se. Entretanto isso não significava que a nação estivesse esmorecendo. Ao contrário, em toda parte havia movimento. Apenas, o motor agora estava só em Paris. Dar um único exemplo entre mil. Nos relatórios feitos ao ministro sobre a situação do comércio de livros, leio que no século 16 e no início do século 17 havia nas cidades de província grandes gráficas que não têm mais impressores ou cujos impressores não fazem mais nada. Entretanto não há como duvidar que no final do século 18 se publicassem infinitamente mais escritos de toda a espécie do que nós século 16. Em agora movimento do pensamento partia apenas do centro. Paris conseguia engolir as províncias. No momento em que a Revolução Friand se execlude, essa primeira revolução está totalmente concluída. O célebre viajante Arthur Young deixa Paris pouco depois da reunião dos Estados Gerais e poucos dias antes da tomada da Bastilha. O contraste que percebe entre o que acaba de ver na cidade e o que encontra fora dela surpreende-o. Em Paris, tudo era atividade alarde. Cada momento produziu um panfleto político. Chegou-se a publicar 92 semana. Nunca cês uma movimentação de publicidade como essa, nem mesmo em Londres, diz ele. Fora de Paris, tudo lhe parece inércia e silêncio. Imprimem-se poucas brochuras e nenhum jornal. As províncias, no entanto, estão excitadas e prontas para pôr-se em movimento. Mas imóveis, se os cidadãos às vezes se reúnem, é para saber das notícias que esperam de Paris. Em cada cidade, Young pergunta aos habitantes o que vão fazer. Em toda parte a resposta é a mesma, diz ele. Somos apenas uma cidade de província. É preciso ver o que farão em Paris. E acrescenta, essas pessoas não ousam sequer ter uma opinião antes de saberem o que se pensa em Paris. Causa espanto a facilidade com que a Assembleia Constituinte pôde eliminar de um só golpe todas as antigas províncias da Friança, muitas das quais eram mais antigas que a monarquia, e dividir metodicamente o reino em 83 partes distintas, como se fosse o solo virgem do novo mundo. Nada surpreendeu tanto e mesmo apavorou o restante da Europa, que não estava preparada para um espetáculo como esse. É a primeira vez, dizia Burke, que vemos homens retalhar sua pátria de um modo tão bárbaro. Realmente, parecia que estavam dilacerando corpos vivos. Estavam apenas esquartejando mortos. No mesmo momento em que Paris chegava assim a se tornar todopoderosa externamente, em seu próprio interior concluía-se visivelmente uma outra mudança não menos digna da tensão da história. Em vez de ser apenas uma cidade de comércio, negócios, consumo e prazer, tornara-se uma cidade de fábricas e manufaturas. Um segundo fato que dava ao primeiro um caráter novo e mais formidável. O evento vinha de muito longe. Parece que já na Idade Média Paris foi a cidade mais industriosa do reino, assim como era a maior. Ao se aproximarem os tempos modernos isso fica evidente. À medida que todas as atividades administrativas vão sendo atraídas para Paris, as atividades industriais afluem para ela. Como se torna cada vez mais o modelo e o árbitro do gosto, o centro único do poder e das artes, o principal núcleo da atividade nacional, é nela que a vida industrial da nação se retira e se concentra mais. Embora os documentos estatísticos do antigo regime geralmente mereçam pouco crédito, creio que se pode afirmar sem receio que durante os 60 anos que precederam a Revolução friancês ao número de operários mais que duplicou em Paris. Ao passo que no mesmo período a população geral da cidade mal aumentava um terço. Independentemente das causas gerais que acabo de mencionar, havia outras muito particulares que, de todos os pontos da friança, atraíam os operários para Paris e os aglomeravam pouco a pouco em certos bairros que eles acabavam ser quase únicos a ocupar. Os entraves que a legislação fiscal da EMPU e a indústria haviam se tornado menos incômodos em Paris do que em qualquer outro lugar da friança. Em nenhum outro era mais fácil escapar do jugo das mestrias. Nesse aspecto, sobretudo alguns bairros periféricos, tais como Faborg Saint-Antoine e o do Temple, gozavam de grandes privilégios. Luís XVI ainda ampliou muito essas prerrogativas do Faborg Saint-Antoine e trabalhou quanto pôde para juntar ali uma imensa população operária, querendo, diz esse infeliz príncipe em um de seus éditos, dar aos operários do Faborg Saint-Antoine mais uma prova de nossa proteção e liberá-los dos entraves que são prejudiciais tanto a seus interesses como a liberdade de comércio. Ao aproximar-se a revolução, em Paris o número de fábricas, manufaturas, altos fornos havia aumentado tanto que o governo acabou alarmar-se. A visão desse progresso enchia-o de diversos temores totalmente imaginários. Encontra-se, entre outros, um decreto do Conselho, de 1782, declarando que o rei, receando que a rápida multiplicação das manufaturas leva a um consumo de lenha que se torne prejudicial ao abastecimento da cidade, proíbe doravante a criação de estabelecimentos dessa espécie em um raio de quinze léguas ao redor dela. Quanto ao perigo real que uma aglomeração como aquela podia gerar, ninguém o receava. Assim Paris se assenhorara da friança, e já se reuniu o exército que devia assenhorar-se de Paris. Hoje é um razoável consenso, parece-me, de que a centralização administrativa e onipotência de Paris são grandemente responsáveis pela queda de todos os governos que vimos se sucederem nos últimos quarenta anos. Demonstrarei sem dificuldade que se deve atribuir ao mesmo fato uma grande participação na queda subterviolenta da antiga monarquia, e que se deve alinhá-lo entre as principais causas dessa revolução primeira que gerou todas as outras. . Capítulo 8 Que a friança era o país onde os homens haviam se tornado mais semelhantes entre si. Quem considerar atentamente a friança do antigo regime encontrará dois cenários bem opostos. Parece que todos os homens que nela vivem, particularmente os que ocupam as esferas intermediárias e altas da sociedade, os únicos que se fazem ver, sejam todos exatamente iguais uns aos outros. Entretanto, no meio dessa multidão enorme ergue-se ainda uma infinidade prodigiosa de pequenas barreiras que a dividem em um grande número de partes. E em cada um desses pequenos espaços fechados aparece uma espécie de sociedade particular que só se ocupa de seus próprios interesses, sem tomar parte na vida de todos. Penso nessa divisão quase infinita e compreendo como, os cidadãos estando menos preparados que em qualquer outro lugar para agir em conjunto e para se apoiar mutuamente em tempo de crise, uma grande revolução pode em um momento subverter de alto a baixo uma tal sociedade. Imagino todas essas pequenas barreiras sendo derrubadas pelo mesmo grande abalo. Diviso prontamente um corpo glacial mais compacto e mais homogêneo do que qualquer um dos que o mundo talvez já tenha visto. Mencionei como, em quase todo o reino, já a longo tempo a vida particular das províncias estava extinta. Isso havia contribuído o bastante para tornar todos os frianceses muito parecidos entre si. Através das diversidades que ainda existem, a unidade da nação já é transparente, a uniformidade da legislação a revela. À medida que dissemos o curso do século XVIII, vemos aumentar o número de éditos, de declarações do rei, de decretos do conselho que aplicam as mesmas regras, da mesma maneira, em todas as partes do império. Não são apenas os governantes, são também os governados que concebem a ideia de uma legislação tão geral e tão uniforme. Em toda parte a mesma, a mesma para todos. Essa ideia fica evidente em todos os projetos de reforma que se sucedem durante trinta anos até a Revolução eclodir. Dois séculos antes a matéria de tais ideias, se assim podemos dizer, teria faltado. Não apenas as províncias se parecem cada vez mais. Em cada província os homens das diferentes classes, pelo menos todos os que estão fora do povo, tornam-se cada vez mais parecidos, a despeito das particularidades da condição. Nada o demonstra mais claramente do que a leitura dos cadernos apresentados pelas diferentes ordens em 1789. Vê-se que aqueles que os redigem diferem profundamente quanto aos interesses, mas em todo o restante se mostram parecidos. Se analisardes o que acontecia nos primeiros estados gerais, tereis um espetáculo totalmente oposto. O burguês e o nobre têm então mais interesses em comum, mais assuntos em comum, mostram bem menos animosidade recíproca, mas ainda parecem pertencer a duas raças distintas. O tempo, que mantivera aí sob muitos aspectos agravar aos privilégios que separavam esses dois homens, havia trabalhado singularmente em torná-los parecidos em todo o restante. Há muitos séculos os nobres franceses vinham empobrecendo continuamente. Apesar de seus privilégios, a nobreza está cada dia mais arruinada e mais nula e o terceiro estado apoderasse das fortunas, escreve tristemente um fidalgo em 1755. Entretanto, as leis que protegiam a propriedade dos nobres continuavam as mesmas. Nada em sua condição econômica parecia mudado. Mesmo assim, em toda parte eles empobreciam na proporção exata em que perdiam seu poder. Poderíamos dizer que, nas instituições humanas como no próprio homem, independentemente dos órgãos que vemos cumprirem as diversas funções da existência, há uma força central e invisível que é o próprio princípio da vida. Em vão os órgãos parecem agir como antes. Tudo define ao mesmo tempo e morre quando essa chama vivificadora vem a se extinguir. Os nobres franceses ainda tinham as substituições, o direito de primogenitura, as rendas fundiárias e perpétuas e todos os chamados direitos úteis, haviam escapado da obrigação tão onerosa de fazer a guerra às próprias expensas e entretanto lhes haviam conservado, aumentando a muito, a imunidade tributária, ou seja, conservavam a indenização ao se livrar do encargo. Gozavam ademais de várias outras vantagens pecuniárias que seus pais nunca tiveram, entretanto empobreciam gradualmente à medida que a prática e o espírito de governar lhes iam faltando. A esse empobrecimento gradual deve-se atribuir, em parte, à grande divisão da propriedade rural que mencionamos anteriormente. O fidalgo havia cedido pedaço pedaço sua terra aos camponeses, reservando para si apenas as rendas senhoriais, que lhe preservavam mais aparência do que a realidade da antiga posição. Várias províncias da freiança, como a de Limousin, de que fala Turgote, tinham em toda sua extensão apenas uma pequena nobreza pobre, que quase não possuía mais terras e vivia praticamente só de direitos senhoriais e de rendas fundiárias. Nesta generalité, o número de famílias nobres ainda se eleva a vários milhares, mas nem 15 delas têm 20 mil libras de renda, diz um intendente no início do século. Leia em uma espécie de instrução que um outro intendente dirige a seu sucessor em 1750. A nobreza desta região é bastante boa mas muito pobre, e é tão orgulhosa quanto pobre. Está muito rebaixada em comparação com o que era antes. Não é má política mantê-la nesse estado de pobreza para levá-la à necessidade de servir e de precisar de nós. Forma uma confrearia na qual só são admitidas as pessoas que podem dar prova de quatro custados. Acrescenta a ele, essa confrearia não é patenteada, só é tolerada, e reúne-se apenas uma vez ano e em presença do intendente. Depois de almoçar e de assistir à missa juntos, esses nobres voltam cada qual para sua casa, uns em seus rocinantes, outros a pé. Verês como é cômica essa assembleia. Esse empobrecimento gradual da nobreza era visto em maior ou menor grau não apenas na freiança mas em todas as partes do continente onde, como na freiança, o sistema feudal estava acabando de desaparecer, sem ser substituído uma nova forma de aristocracia. Entre os povos alemães que margeiam o reino a decadência era mais particularmente visível e muito acentuada. O contrário só ocorria entre os ingleses. Lá, as antigas famílias nobres que ainda existiam haviam não apenas conservado mas aumentado muito suas fortunas. Continuavam sendo as principais tanto em riqueza como em poder. As famílias novas que haviam ascendido ao lado delas não fizeram mais que imitar-lhes a opulência sem suplantá-la. Na freiança, apenas os plebeus pareciam herdar todos os bens que a nobreza perdia. Era como se crescessem somente graças à substância dela. Entretanto nenhuma lei impedia o burguês de arruinar-se nem o ajudava a enriquecer. Mesmo assim, ele enriquecia sem cessar. Em muitos casos tornara-se tão rico quanto e às vezes mais rico que o fidalgo. Além disso, freia quentemente sua riqueza era da mesma espécie. Embora acostumasse viver na cidade, muitas vezes era proprietário no campo. Ocasionalmente chegava a adquirir senhorias. A educação e o modo de vida já haviam colocado entre esses dois homens e outras semelhanças. O burguês tinha tantas luzes quanto o nobre e, o que é preciso notar bem, suas luzes provinham precisamente da mesma fonte. Ambos exibiam a mesma ilustração. Tanto para um como para o outro a educação fora igualmente teórica e literária. Paris, que se tornara cada vez mais o único preceptor da freiança, conseguia dar a todos os espíritos uma mesma forma e uma postura em comum. No final do século 18, sem dúvida ainda se podia perceber uma diferença entre as maneiras da nobreza e os da burguesia. Pois não há nada que se uniformize mais lentamente que essa superfície de costumes denominada as maneiras. Em, no fundo, todos os homens posicionados acima do povo se pareciam, tinham as mesmas ideias, os mesmos hábitos, obedeciam aos mesmos gostos, entregavam-se aos mesmos prazeres, liam os mesmos livros, falavam a mesma língua. Já não diferiam uns dos outros, outros, exceto pelos direitos. Duvido que isso ocorresse então no mesmo grau em qualquer outro lugar, nem mesmo na Inglaterra, onde as diversas classes, apesar de solidamente interligadas interesses em comum, geralmente ainda diferiam pelo espírito e pelos costumes. Pois a liberdade política, que possui o admirável poder de criar entre todos os cidadãos relações necessárias e laços mútuos de dependência, nem sempre os torna semelhantes causa disso. É o governo de um único que, com o passar do tempo, sempre tem como efeito inevitável tornar os homens semelhantes entre si mutuamente diferentes. A sorte do outro ponto capítulo 9 como esses homens tão semelhantes estavam mais separados do que nunca em pequenos grupos mutuamente estranhos e indiferentes. Consideremos agora o outro lado do quadro e vejamos como aqueles mesmos frianceses que tinham entre si tantos traços semelhantes estavam no entanto mais isolados uns dos outros do que talvez acontecesse em qualquer outra parte e mesmo do que jamais se vira anteriormente na freiança. Tudo indica que, na é em que sistema feudal se estabeleceu na Europa, o que depois se denominou nobreza não formou imediatamente uma casta, mas sim originariamente se compôs de todos os principais da nação e, portanto, de início foi então somente uma aristocracia. Essa é uma questão que não desejo discutir aqui. Basta me observar que na Idade Média a nobreza passou a ser uma casta, isto é, sua marca distintiva é o nascimento. Ela conserva assim a característica, própria da aristocracia, de ser um corpo de cidadãos que governam, mas é unicamente o nascimento que determina quais estarão no topo desse corpo. Tudo o que não houver nascido nobre está fora dessa classe particular e fechada, e ocupa no estado apenas uma posição menos ou mais elevada, em sempre subordinada. Em toda parte onde se estabeleceu no continente europeu, o sistema feudal levou a casta. Apenas na Inglaterra ele voltou para a aristocracia. Sempre me surpreendeu que um fato que tanto singulariza a Inglaterra entre todas as nações modernas, e que se só já pode explicar as particularidades de suas leis, de seu espírito e de sua história, não tenha chamado a atenção dos filósofos e dos estadistas mais ainda do que o fez, e que o hábito tenha acabado torná-lo como que invisível para os próprios ingleses. Muitas vezes ele foi entrevisto, parcialmente descrito, nunca, parece-me, foi enxergado de modo completo e claro. Montesquieu, visitando a Grã-Bretanha em 1739, escreve acertadamente, estou aqui em um país que pouco se parece com o restante da Europa, e não acrescenta mais nada. Era bem menos seu parlamento, sua liberdade, sua publicidade, seu júri que desde então realmente tornava em Inglaterra tão diferente do restante da Europa, do que algo ainda mais particular e mais eficaz. A Inglaterra era o único país em que se havia não alterado mas efetivamente eliminado o sistema de castas. Nela os nobres e os plebeus ocupavam-se juntos dos mesmos assuntos, abraçavam as mesmas profissões e, o que é muito mais significativo, casavam entre si. A filha de um grande senhor já podia desposar sem desonra um plebeu proeminente. Quereis saber se acaste as ideias, os hábitos, as barreiras que ela criou em um certo povo estão definitivamente anulados. Considerais seus casamentos. Apenas aí encontrareis o indício decisivo que vos falta. Na friança, mesmo em nossos dias, após 60 anos de democracia, geralmente o procurareis em vão. As famílias antigas e as novas, que parecem confundidas em todas as coisas, ainda evitam ao máximo misturar se pelo casamento. Freia quentemente se mencionou que a nobreza inglesa tinha sido mais prudente, mais capaz, mais aberta que qualquer outra. O que se devia dizer é que, a rigor, na Inglaterra já há muito tempo não existe nobreza, se o termo for tomado no sentido antigo e circunscrito que conservara em todos os outros lugares. Essa revolução perde-se na noite dos tempos, mas ainda lhe resta uma testemunha viva, o idioma. Já há vários séculos que na Inglaterra o termo gentil homem mudou inteiramente de sentido e o termo plebeu não existe mais. Teria sido impossível traduzir literalmente para o inglês este verso do Tartuffe quando Moliere o escreveu, em 1664, 8, telefone com Livoit, e eu estibia em gentilhomi. Seis quereis fazer mais uma aplicação da ciência das línguas à ciência da história. Acompanhai através do tempo e do espaço o destino do termo gentilemã, do qual nosso termo gentilhomi foi o pai. Verei sua significação ampliar-se na Inglaterra à medida que as condições se aproximam e se mesclam. A cada século ele vai se aplicando a homens que estão um pouco mais abaixo na escala social. Fim. Viaja com os ingleses para a América, onde é usado para designarem distintamente todos os cidadãos. Sua história é a própria história da democracia. Na freiança o termo gentilhomi sempre permaneceu rigorosamente restrito a seu sentido primitivo. A partir da revolução, praticamente saiu de uso, mas nunca se alterou. Conservar a sintacto o termo que servia para designar os membros da casta. Porque se conservar a casta em si, tão separada de todas as outras como sempre estivera. Mas vou muito além e afirmo que ela se tornara muito mais separada do que no momento em que o termo surgiu, e que houvera entre nós um movimento em sentido inverso do que fora visto na Inglaterra. Embora o burguês e o nobre estivessem mais parecidos, ao mesmo tempo haviam se isolado cada vez mais um do outro. Duas coisas que tanto não devemos confundir que uma, em vez de atenuar a outra, freia quentemente a gravar. Na Idade Média enquanto o feudalismo continuou a dominar, todos os que viviam como rendeiros em terras do senhor, e muitos não eram nobres, estavam constantemente associados a ele para o governo da senhoria. Essa era mesmo a principal condição dos mansos ou concessões. Não apenas deviam acompanhar o senhor na guerra, mas também, em virtude da concessão, deviam passar um certo tempo do ano em sua corte, ou seja, ajudá-lo a aplicar a justiça e a administrar os habitantes. A corte do senhor era a grande engrenagem do governo feudal. Aparece em todas as antigas leis da Europa, e ainda em nossos dias encontrei vestígios muito visíveis dela em várias partes da Alemanha. O erudito feudista Edmide Frey Aminville, que 30 anos antes da Revolução Frey Ancesa teve a ideia de escrever um volumoso livro sobre os direitos feudais e sobre a renovação dos cadastros fundiários, conta que viu nos títulos de muitas senhorias que os vassalos tinham obrigação de ir cada 15 dias para a corte do senhor, onde, estando reunidos, julgavam conjuntamente com o senhor ou seu juiz mais comum as decisões e os desacordos que haviam surgido entre os habitantes. Acrescenta que encontrou às vezes 80, 150 e até 200 desses vassalos numa senhoria. Muitos eram plebêus. Citei isso não como uma prova, mas como um exemplo da maneira como, originariamente durante muito tempo, a classe dos campos aproximava-se dos fidalgos e unia-se diariamente a eles na condução dos mesmos assuntos. O que a corte do senhor fazia pelos pequenos proprietários rurais os estados provinciais e mais tarde os estados gerais fizeram pelos burgueses das cidades? Não se poderia estudar o que nos resta dos estados gerais do século 14, e sobretudo dos estados provinciais da mesma E, sem nos surpreendermos com o lugar que o terceiro estado ocupava nessas assembleias e com o poder que ele exercia. Como homem, o burguês do século 14 é sem dúvida muito inferior ao burguês do século 18, mas a burguesia coletivamente ocupa então na sociedade política uma posição mais segura e mais alta. Seu direito de participar do governo é incontestado. O papel que desempenha nas assembleias políticas é sempre considerável, muitas vezes preponderante. As outras classes sentem cotidianamente a necessidade de contar com ela. Mas o que impressiona acima de tudo é ver como a nobreza e o terceiro estado encontram então mais facilidades do que tiveram depois para administrar juntos os assuntos públicos ou para resistir em conjunto. Isso não se observa apenas nos estados gerais do século 14, vários dos quais tiveram um caráter irregular e revolucionário que as agruras deles conferiram, mas também nos estados particulares da mesma E, em que nada indica que os assuntos não seguissem o andamento regular e habitual. É assim que vemos em alverguinhas três ordens tomarem em conjunto as medidas mais importantes e supervisionarem sua execução comissários escolhidos igualmente em todas três. O mesmo cenário é visto na mesma Enchampagne. Todo mundo conhece aquele ato célebre pelo qual, no início do mesmo século, os nobres e os burgueses de um grande número de cidades se associaram para defender as franquias da nação e os privilégios de suas províncias contra os ataques do poder régio. Encontram-se naquele momento em nossa história vários desses episódios que parecem extraídos da história da Inglaterra. Tais cenários não voltarão a ser vistos nos séculos seguintes. Efetivamente, à medida que o governo da senhoria se desorganiza, que os estados gerais se tornam mais raros ou cessam e que as liberdades gerais fins sucumbem, arrastando em seu desmoronamento as liberdades locais. O burguês e o fidalgo não têm mais contato na vida pública. Nunca mais sentem necessidade de se aproximar um do outro e de se entender. São cada dia mais independentes um do outro, mas também mais estranhos um ao outro. No século XVIII essa revolução está concluída, os dois homens então só se encontram ao caso na vida privada. As duas classes já não são apenas rivais, são inimigas. E, o que parece muito particular da freiança, ao mesmo tempo que a ordem da nobreza perde assim seus poderes políticos, o fidalgo adquire individualmente vários privilégios que nunca possuíram ou aumenta os que possuía. Parecia que os membros se enriqueciam com os despojos do corpo. A nobreza tem cada vez menos o direito de comandar. Em os nobres têm cada vez mais a prerrogativa exclusiva de ser os principais servidores do amo. Era mais fácil para um plebeu tornar-se oficial sobre Luís XIV do que sobre Luís XVI. Isso acontecia com freaquência na Prússia quando o fato era quase sem exemplo na freiança. Cada um desses privilégios, uma vez obtido, adera o sangue, fica inseparável dele. Quanto mais essa nobreza deixa de ser uma aristocracia, mais parece tornar-se uma casta. Tomemos o mais odioso de todos esses privilégios, a isenção tributária. É fácil ver que, desde o século XV até a Revolução Francesa, ele não parou de crescer. Crescia com o aumento acelerado dos encargos públicos. Quando não se recolhia mais que um milhão e 200 mil libras de talha sob Calus VII, o privilégio de estar isento dela era pequeno. Quando se recolhiam 80 milhões sob Luís XVI, era muito. Quando a talha era o único imposto do plebeu, a isenção do nobre era pouco visível. Mas, quando os impostos dessa espécie se multiplicaram sob mil nomes e mil formas, quando a talha foram assimiladas quatro outras taxas, quando encargos desconhecidos na Idade Média, tais como a corveia a reja aplicada a todas as obras e serviços públicos, a milícia etc. Foram acrescentados a talha e a seus acessórios e também desigualmente atribuídos. A isenção do Fidalgo pareceu imensa. A desigualdade, apesar de grande, era na verdade mais aparente ainda do que real, pois com freio e quêncio nobre era atingido em seu arrendatário pelo imposto do qual escapava pessoalmente. Mas nessa matéria a desigualdade que o homem vê prejudica mais do que a desigualdade que sente. Luís XIV, pressionado pelas necessidades financeiras que o atormentaram no fim de seu reinado, havia estabelecido duas taxas gerais, a captação e as vintenas. Mas, como se a isenção de impostos fossem-se um privilégio tão respeitável que se dever se consagrá-lo no próprio alto que o agredia, teve-se o cuidado de tornar a percepção diferenciada, ao passo que a taxa era comum. Para uns ela continuou degradante e dura, para outros, indulgente e honrosa. Embora a desigualdade em matéria de impostos tivesse se estabelecido em todo o continente europeu, havia pouquíssimos países onde houvesse se tornado tão visível e tão constantemente sentida como na freiança. Em grande parte da Alemanha a maioria das taxas era indireta. Mesmo no imposto direto, o privilégio do Fidalgo freia quentemente consistia numa participação menor em um encargo geral. Além disso, havia algumas taxas que só incidiam sobre a nobreza e que se destinavam a ocupar o lugar do serviço militar gratuito que não se exigia mais. Ora, de todas as maneiras de diferenciar os homens e de marcar as classes, a desigualdade fiscal é a mais perniciosa e a mais propícia para somar o isolamento à desigualdade e para torná-los incuráveis. Assim dizer, pois vê de seus efeitos, quando o burguês e o fidalgo não estão mais obrigados a pagar a mesma taxa, todo ano a base de cálculo e o recolhimento do imposto demarcam novamente entre eles, com um traço nítido e preciso, o limite das classes. Todos os anos, cada um dos privilegiados sente um interesse atual e premente em não se deixar confundir com a massa e faz um novo esforço para colocar-se à parte. Como quase não há assuntos públicos que não tenham origem em uma taxa ou não resultem em uma taxa, tão logo não estão igualmente sujeitas ao imposto. As duas classes quase não têm mais motivos para deliberar juntas em algum momento. Não têm mais causas para experimentar necessidades e sentimentos em comum. Já não é preciso mantê-las separadas. De certa forma foram-lhes tirados a oportunidade e o desejo de agirem juntas. Burke, no retrato favorecedor que pinta da antiga Constituição da Freiança, ressalta em benefício da instituição de nossa nobreza. A facilidade que tinham os burgueses de obter o enobrecimento conseguindo para si algum ofício, via nisso uma analogia com a aristocracia aberta da Inglaterra. De fato, Luís XI havia multiplicado os enobrecimentos. Era um meio de rebaixar a nobreza. Seus sucessores os prodigalizaram para conseguir dinheiro. Necker informa-nos que em sua número de ofícios que conferiam nobreza elevava-se a quatro mil. Nada parecido se via em parte alguma da Europa. Mas a analogia que Burke queria estabelecer entre a Freiança e a Inglaterra era ainda mais equivocada. Aponto-se as classes intermediárias da Inglaterra, longe de hostilizar a aristocracia, permaneceram tão intimamente unidas a ela. Tal não aconteceu principalmente porque essa aristocracia era aberta. Mas antes, como foi dito, porque sua forma era indistinta e seu limite, desconhecido. Menos porque se podia ingressar nela do que nunca se saber quando se estava nela. De tal modo que tudo que entrava em contato com essa aristocracia já podia fazer parte dela. Associar-se a seu governo e obter algum brilho ou algum proveito de sua força. Mas a barreira que separava a nobreza freancesa das outras classes, embora muito fácil de ser cruzada, era sempre fixo e visível. Sempre reconhecível sinais evidentes e odiosos para quem estava fora. Quem a atravessava ficava separado de todos aqueles de cujo meio acabava de sair privilégios que eles eram onerosos e humilhantes. Portanto, o sistema de enobrecimentos, em vez de diminuir o ódio do plebeu contra o fidalgo, aumentava desmedidamente, aguçava-o com toda a inveja que o novo nobre inspirava seus antigos iguais. É isso que em suas queixas o terceiro estado sempre mostra mais irritação contra os enobrecidos do que contra os nobres e, longe de pedir que se alargue a porta que pode levá-lo para fora da plebeidade, constantemente pede que ela seja estreitada. Em nenhuma é de nossa história a nobreza fora tão facilmente adquirida como em 1789 e nunca o burguês e o fidalgo estiveram tão separados um do outro. Não apenas os nobres se negam a tolerar em seus colégios eleitorais tudo que tenha cheiro de burguesia, mas também os burgueses afastam com o mesmo zelo todos os que possam ter aparência de fidalgos. Em certas províncias, os novos nobres são rejeitados um lado porque não os consideram suficientemente nobres e pelo outro porque acham que já são nobres demais. Foi esse o caso do célebre Lavoisier, segundo se diz. E se, deixando de lado a nobreza, considerarmos agora essa burguesia, veremos um cenário muito semelhante e o burguês quase tão apartado do povo como o fidalgo estava apartado do burguês. No antigo regime a quase totalidade da classe intermediária habitava as cidades. Principalmente duas causas haviam produzido esse efeito, os privilégios dos fidalgos e a talha. O senhor que residia em suas terras geralmente demonstrava certa abonomia familiar para com os camponeses, mas sua insolência para com os burgueses, seus vizinhos, era quase infinita. Ela fora crescendo sem cessar à medida que seu poder político diminuía, e justamente essa razão, pois, de um lado, deixando de governar, ele já não tinha interesse em não melindrar os que podiam auxiliá-lo nessa tarefa e, do outro, como se assinalou Freya quentemente, gostava de, com o uso imoderado de seus direitos aparentes, consolar-se da perda de seu poder real. Mesmo sua ausência da propriedade, em vez de aliviar os vizinhos, aumentava-lhes os dessabores. O absenteísmo não servia sequer para isso, pois privilégios exercidos pelo procurador eram ainda mais difíceis de suportar. Mesmo assim, não sei se a talha e todos os impostos que haviam se assimilado a ela não foram causas mais eficazes. Penso que poderia explicar, e em poucas palavras, que a talha e seus acessórios pesavam muito mais sobre os campos do que sobre as cidades. Mas isso talvez pareça inútil para o leitor. Portanto, me bastará dizer que os burgueses reunidos nas cidades tinham mil meios mais de atenuar o peso da talha e muitas vezes de evitá-la totalmente do que qualquer um deles teria isoladamente, se houvesse permanecido em seus domínios. Dessa maneira escapavam sobretudo da obrigação de cobrar a talha, o que temiam ainda muito mais do que a obrigação de pagá-la, e com razão, pois nunca houve no antigo regime, e penso que nem mesmo em nenhum regime, condição pior que a do coletor paroquial da talha. Mais adiante terei oportunidade de demonstrá-lo. Entretanto, ninguém na aldeia, exceto os fidalgos, podia esquivar-se desse encargo. Em vez de sujeitar-se a ele, o plebeu rico alugava sua propriedade e retirava-se para a cidade vizinha. Turgot está de acordo com todos os documentos confidenciais que tive oportunidade de consultar, quando nos diz que a coleta da talha transforma em burgueses das cidades quase todos os proprietários plebeus dos campos. Mencionando de passagem, essa é uma das razões que fizeram com que a freiança tivesse mais cidades, e sobretudo cidades pequenas, do que a maioria dos outros países da Europa. Aquartilado assim em tramuros, o plebeu rico perdia rapidamente os gostos e o espírito do campo, tornava-se inteiramente alívio aos trabalhos e aos assuntos de seus iguais que lá haviam permanecido. Tinha agora praticamente um único objetivo na vida, aspirava a tornar-se um funcionário público em sua cidade adotiva. É um grande erro acreditar que a paixão cargos que há em quase todos os freianceses de nossos dias, e especialmente nos das classes intermediárias, tenha nascido a partir da revolução. Nasceu vários séculos antes e desde então não parou de crescer, graças a mil alimentos novos que se teve cuidado de dar-lhe. No antigo regime, os postos nem sempre se pareciam com os nossos, mas eram ainda mais numerosos. Penso eu, a quantidade de pequenos era quase infinita. Calcula-se que só entre 1693 e 1709 foram criados 40 mil, quase todos ao alcance dos menores burgueses. Cheguei a contar em 1750, em uma cidade de província de dimensões medianas, 109 pessoas ocupadas em administrar justiça e 126 encarregadas de pôr em execução as decisões das primeiras, todas pessoas da cidade. A ânsia dos burgueses para ocupar esses postos era realmente sem igual. Assim que um deles se via de posse de um pequeno capital, em vez de empregá-lo nos negócios utilizava-o prontamente para comprar uma colocação. Essa lamentável ambição prejudicou mais o avanço da agricultura e do comércio na freiança do que as mestrias e a própria talha. Quando os postos vinham a faltar, a imaginação dos solicitantes, entrando em ação, prontamente inventava novos. Um certo Lemberville publica um memorial para provar que é totalmente conforme com o interesse público criar inspetores para determinada indústria e termina oferecendo a si mesmo para o emprego. Quem de nós não conheceu esse Lemberville? Um homem com algum estudo e certa abastança não julgava decente morrer sem ter sido funcionário público. Cada qual, de acordo com sua situação, quer ser alguma coisa em nome do rei. Diz um contemporâneo, nesse assunto a maior diferença que se vê entre os tempos de que falam o que os nossos aqui. Então o governo vendia os postos, ao passo que hoje os dá, para adquirí-los um homem já não oferece seu dinheiro, faz melhor, entrega a si mesmo. Separado dos camponeses pela diferença de lugares e, mais ainda, de tipo de vida, o burguês geralmente o era também pelo interesse. Reclama-se com muita justiça do privilégio dos nobres em matéria de impostos, mas que dizer dos privilégios dos burgueses? Chegam a milhares os ofícios que os isentam da totalidade ou de parte dos encargos públicos, este, da milícia, aquele, da corveia, um outro, da talha. Qual é a paróquia? Diz um texto da E, que não tem em seu meio, além dos fidalgos e dos clérigos, vários habitantes que obtiveram para si, meio de cargos ou de comissão, alguma isenção de imposto. Uma das razões que de quando em quando levam a abolir alguns dos ofícios destinados aos burgueses é a diminuição de receita que a imensa quantidade de indivíduos isentados da talha causa. Não tenho dúvida de que o número de isentos era tão grande na burguesia quanto na nobreza e freia quentemente maior. Essas lamentáveis prerrogativas encheam de inveja os que delas eram privados e do orgulho mais egoísta os que as possuíam. Nada é mais visível, durante todo o século XVIII, do que a hostilidade dos burgueses das cidades contra os camponeses de seus subúrbios e a inveja do subúrbio contra a cidade. Cada uma das cidades, ocupada com seu interesse particular, diz Turgote, está disposta a sacrificar-lhe os campos e as aldeias de seu distrito. Freia quentemente, diz ele em outro lugar, falando a seus subdelegados, tendes sido obrigados a reprimir a tendência constantemente usurpadora e invasiva que caracteriza a conduta das cidades com relação aos campos e às aldeias de seus distritos. Mesmo o povo que vive com os burgueses no perímetro interno da cidade torna-se estranho a eles, quase seu inimigo. A maioria dos encargos locais que eles estabelecem são direcionados de forma a incidir especialmente sobre as classes baixas. Tive mais de uma oportunidade de comprovar o que o mesmo Turgote diz em outra passagem de suas obras, que os burgueses das cidades haviam encontrado meios de regulamentar as taxas alfandegárias de modo a não recair sobre eles. Em que mais se notem todos os atos dessa burguesia é o temor de ver-se confundida com o povo e o desejo apaixonado de evitar todos os meios seu controle. Se aprovesse ao rei que o cargo de prefeito voltasse a ser eletivo, dizem os burgueses de uma cidade em um memorando ao inspector-geral, conviria obrigar os eleitores escolherem apenas entre os principais notáveis e mesmo no presidial 7. Vimos como fizera parte da política de nossos reis tirarem sucessivamente do povo das cidades o uso de seus direitos políticos. De Luís XI a Luís XV, toda sua legislação revela essa intenção. Freia quentemente os burgueses da cidade associam-se a ela, às vezes sugerem na ocasião da reforma municipal de 1764, um intendente consulta os oficiais municipais de uma pequena cidade sobre a questão de manter ou não o direito de usar tesãos e outra gente miuda eleger os magistrados. Esses oficiais respondem que na verdade o povo nunca abusou desse direito e sem dúvida seria gentil conservar-lhe o consolo de escolher os que devem comandá-lo. Em vale mais ainda, para a preservação da boa ordem e da tranquilidade pública, confiar essa incumbência à Assembleia dos Notáveis. O subdelegado, sua vez, informa que reuniu em sua casa, em conferência secreta, os seis melhores cidadãos da cidade. Esses seis melhores cidadãos acabaram concordar unanimemente que melhor seria confiar a eleição nem mesmo à Assembleia dos Notáveis, como propunham os oficiais municipais, mas há um certo número de deputados escolhidos nos diferentes corpos que compõem essa Assembleia. O subdelegado, mais favorável às liberdades do povo do que os próprios burgueses, transmite-se parecer mais acrescente que entretanto para os artesãos é muito duro pagar, sem poder controlar-lhes o uso, somas que foram impostas justamente àqueles com cidadãos que, causa de seus privilégios de impostos, talvez sejam os menos interessados na questão. Mas completemos o quadro, consideremos agora a burguesia em si mesma, separada do povo, como já consideramos a nobreza separada dos burgueses. Observamos nessa pequena parcela da nação, apartada do restante, divisões infinitas. Parece que o povo friances é como esses pretensos corpos elementares nos quais a química moderna, à medida que os olha mais de perto, vai descobrindo novas partículas separáveis. Encontrei entre os notáveis de uma pequena cidade nada menos que 36 corpos diferentes. Esses diversos corpos, apesar de minúsculos, estão continuamente empenhados em apecanar-se ainda mais. Diariamente vão se purgando das partes heterogêneas que possam conter, a fim de ficar reduzidos aos elementos simples. Há alguns que esse belo trabalho reduziu a três ou quatro membros. Com isso sua personalidade fica ainda mais viva e seu humor, mais belicoso. Estão todos separados uns dos outros alguns pequenos privilégios, dos quais os menos honestos são também sinais de honra. Há entre eles eternas brigas precedência. O intendente e os tribunais ficam atordoados com o barulho de suas disputas. Finalmente se decidiu que a água benta será oferecida ao presidial antes de sê-lo à municipalidade. O parlamento hesitava, mas o reivocou o caso em seu conselho e decidiu pessoalmente. Já era tempo. Esse assunto punha em polvorosa toda a cidade. Se for dada a preferência um dos corpos sobre outro na Assembleia Geral dos Notáveis, este para de comparecer, alega que prefere desistir dos assuntos públicos a ver sua dignidade rebaixada. A corporação de peruqueiros da cidade de La Fleche decide que demonstrará dessa maneira justa mágoa que lhe causa a precedência concedida aos padeiros. Uma parte dos notáveis de uma cidade recusa-se obstinadamente a cumprir sua função porque, diz o intendente, introduziram-se na Assembleia alguns artesãos com os quais os principais burgueses se sentem humilhados de estar associados. Se o lugar de magistrado municipal for dado a um tabelião, diz o intendente de uma outra província, isso desgostará os outros notáveis, pois aqui os tabeliões são pessoas sem berço, que não pertencem a famílias de notáveis e todos foram escreventes. Os seis melhores cidadãos de que já falei, e que tão facilmente decidem que o povo deve ser privado de seus direitos políticos, vêm-se estranhamente perplexos quando se trata de examinar quais serão os notáveis e qual ordem de precedência convém estabelecer entre eles. Então matéria expressam mais modestamente apenas dúvidas. Alegam que temem causar a alguns de seus concidadãos uma dor excessiva. A vaidade natural dos frianceses fortalece-se e aguça-se no atrito incessante do amor próprio desses pequenos corpos e o legítimo orgulho do cidadão fica esquecido. No século XVI a maioria das corporações de que acabo de falar já existe, mas seus membros, depois de resolverem entre si os assuntos de sua associação particular, sempre se reúnem a todos os outros habitantes para juntos se ocuparem dos interesses gerais da cidade. No século XVIII eles estão quase totalmente fechados em si mesmos, pois os atos da vida municipal se tornaram raros e todos são executados mandatários. Assim, cada uma dessas pequenas sociedades vive apenas para si, apenas de si se ocupa. Suas únicas atividades são as que lhe dizem respeito. Nossos pais não tinham a palavra individualismo, que forjamos para nosso uso, porque no tempo deles de fato não havia indivíduo que não pertencesse a um grupo e que pudesse se considerar absolutamente só. Mas cada um dos mil pequenos grupos de que a sociedade friancesa se compunha só pensava em si mesmo. Era, se posso expressar-me assim, uma espécie de individualismo coletivo, que preparava as almas para o verdadeiro individualismo que conhecemos hoje. E o mais estranho é que todos os homens que se mantinham tão afastados uns dos outros haviam se tornado tão semelhantes entre si que bastaria fazê-los mudar de lugar para não se conseguir mais reconhecê-los. Mas ainda, quem pudesse sondar-lhes a mente descobriria que aquelas pequenas barreiras que dividiam pessoas tão semelhantes pareciam a eles mesmos tão contrárias ao interesse público como ao bom senso, e que em teoria já adoravam a unidade. Cada um deles só se apegava à sua condição particular porque outros se particularizavam pela condição, mas estavam todos dispostos a confundir-se na mesma massa, contanto que ninguém tivesse nada a parte nem ultrapassasse o nível coletivo. 6. E apesar da aparência é gentil homem sim. 7. Tribunal com competência local que julgava em instância única os casos de menor importância. Capítulo 10 Como a eliminação da liberdade política e a separação de classes causaram quase todas as doenças de que o antigo regime morreu de todas as doenças que atacavam a constituição do antigo regime e o condenavam à morte, acabo de descrever a mais mortal. Pretendo voltar ainda à fonte de um mal tão perigoso e tão estranho, e mostrar quantos outros males surgiram dela juntamente com esse. Se os ingleses, a partir da Idade Média, houvessem perdido inteiramente, como nós, a liberdade política e todas as franquias locais que sem ela não podem existir muito tempo, é muito provável que cada uma das diferentes classes que compõem sua aristocracia tivesse se isolado, como ocorreu na friança e em maior ou menor grau no restante do continente, e que todas juntas tivessem se apartado do povo. Mas a liberdade forçou-os a manter-se sempre ao alcance uns dos outros a fim de poderem ouvir-se quando preciso. É curioso ver como a nobreza inglesa, impelida justamente sua ambição, quando lhe parecia necessário soube misturar-se familiarmente com seus inferiores e fingir considerá-los como seus iguais. Arthur Yolne, que já citei e cujo livro é uma das obras mais instrutivas que existem sobre a antiga friança, conta que, encontrando-se um dia no campo em casa do duque de Leoncourt, expressou o desejo de entrevistar alguns dos mais capazes e mais ricos agricultores das redondezas. O duque encarregou seu intendente de trazê-los. Então o inglês faz esta observação, em casa de um senhor inglês, teriam feito vir três ou quatro agricultores, que teriam almoçado com a família entre as senhoras da mais alta posição. Vi isso pelo menos cem vezes em nossas ilhas. É algo que na friança procuraríamos em vão de Calais até Bayonne. Seguramente, a aristocracia da Inglaterra era de natureza mais ativa que a da friança e menos disposta a familiarizar-se com tudo o que vivia abaixo dela, mas as necessidades de sua condição reduziu-na a isso. Estava disposta a tudo para comandar. Há séculos que as únicas desigualdades de impostos existentes entre os ingleses são as que foram sucessivamente introduzidas em favor das classes necessitadas. Considerai, peço-vos, para onde princípios políticos diferentes podem conduzir povos tão próximos. No século XVIII, na Inglaterra é o pobre que goza do privilégio tributário. Na friança, é o rico. Lá, a aristocracia assumiu os encargos públicos mais pesados para que lhe fosse permitido governar. Aqui, até o fim ela conservou para si a imunidade tributária, para consolar-se de haver perdido o governo. No século XIV, a máxima não taxar quem não aceitar parece ser tão solidamente estabelecida na friança como na própria Inglaterra. É citada com freia quência. Transgredi-la parece sempre um ato de tirania. Obedecer-lhe é voltar para o direito. Nessa é, como mencionei, há uma infinidade de analogias entre nossas instituições políticas e as dos ingleses. Mas então os destinos dos dois povos separam-se e vão se tornando cada vez mais dissemelhantes à medida que o tempo avança. São como duas linhas que, partindo de pontos contíguos mas com uma inclinação um pouco diferente, vão se separando indefinidamente à medida que se alongam. Ouso afirmar que, no dia em que a nação, cansada das longas desordens que haviam acompanhado o cativeiro do rei João e a demência de Carlos VI, permitiu que os reis estabelecessem um imposto geral sem sua participação, e em que a nobreza teve a covardia de deixar taxarem o terceiro estado contanto que ela própria fosse isentada, nesse dia foi semeado o germe de quase todos os vícios e de quase todos os abusos que desgastaram o antigo regime durante o resto de sua vida e acabaram causar sua morte violenta. E admiro a rara sagacidade de Comines quando diz, Carlos VII, que lavrou o tento de taxar a talha a seu bel prazer, sem o consentimento dos estados, sobrecarregou fortemente sua própria alma e a de seus sucessores e abriu em seu reino uma ferida que sangrará a longo tempo. Considerai como a ferida realmente aumentou com o passar dos anos. Acompanhai passo a passo o fato em suas consequências. Forbominais diz com razão, nas eruditas recherches sur les finances de Lafriance. Que nidade média os reis geralmente viviam dos rendimentos de seus domínios, e, como as necessidades extraordinárias eram atendidas meio de contribuições extraordinárias, estas incidiam igualmente sobre o clero, a nobreza e o povo, acrescenta a ele. A maioria dos impostos gerais votados pelas três ordens durante o século XIV teve efetivamente esse caráter. Quase todas as taxas estabelecidas na ação indiretas, ou seja, são pagas todos os consumidores indistintamente. Às vezes o imposto é direto, então incide não sobre a propriedade mas sobre o rendimento. Os nobres, os clérigos e os burgueses estão obrigados a dar para o rei, no decurso de um ano, a décima parte, exemplo, de todos seus rendimentos. O que digo sobre os impostos votados pelos estados gerais vale também para os que são estabelecidos na mesma E pelos diversos estados provinciais em seus territórios. É verdade que já naquele tempo o imposto direto, conhecido pelo nome de Talha, nunca recaía sobre o fidalgo. A obrigação do serviço militar gratuito dispensava o dele, mas a Talha, como imposto geral, era então de uso restrito, mais aplicável à senhoria do que ao reino. Quando o rei decidiu pela primeira vez cobrar taxas sua própria iniciativa, compreendeu que era preciso de início uma que não parecesse atingir diretamente os nobres, pois estes, que então constituíam para realizar uma classe rival e perigosa, nunca admitiriam uma novidade que lhes fosse tão prejudicial. Portanto o rei optou um imposto do qual eles estavam isentos, escolheu a Talha. A todas as desigualdades particulares que já existiam veio somar-se assim uma mais geral, que agravou e manteve todas as outras. A partir daí, à medida que as necessidades do tesouro público aumentam com as atribuições do poder central, a Talha vai se ampliando e se diversificando. Logo é decuplicada e todas as novas taxas tornam-se talhas. Assim, todo ano a desigualdade tributária separa as classes e isola os homens mais profundamente do que estiveram isolados até então. Visto que o imposto visava atingir não os mais capazes de pagá-lo e sim os mais incapazes de defender-se dele, seríamos levados à consequência monstruosa de poupar o rico e onerar o pobre. Afirma-se que Mazarin, com falta de dinheiro, pensou em estabelecer uma taxa sobre as principais casas de Paris. Mas, encontrando nos interessados alguma resistência, limitou-se a acrescentar os 5 milhões de que necessitava a patente geral da Talha. Queria taxar os cidadãos mais opulentos, acabou taxando os mais miseráveis. Em tesouro nada perdeu com isso. O produto de taxas tão mal distribuídas tinha limites e as necessidades dos príncipes não os tinham mais. Entretanto estes não queriam convocar os estados para deles obter subsídios nem, taxando a nobreza, incitá-la a exigir a convocação dessas assembleias. Disso resultou a prodigiosa e malfazeja fecundidade do espírito financeiro que caracteriza tão singularmente a administração do dinheiro público ao longo dos três últimos séculos da monarquia. É preciso estudar em seus detalhes história administrativa e financeira do antigo regime para compreender a que práticas violentas ou desonestas a necessidade de dinheiro pode reduzir um governo brando mas sem publicidade e sem controle. Quando o tempo houver consagrado seu poder e o tiver libertado do medo das revoluções, essa derradeira salvaguarda dos povos. Nesses anais, a cada passo encontramos bens da coroa vendidos e depois tomados de volta como invendíveis, contratos violados, direitos adquiridos não reconhecidos, o credor do estado sacrificado em cada crise, a fé pública incessantemente falseada. Privilégios concedidos perpetuamente são perpetuamente retirados. Se pudéssemos compadecer-nos com dissabores que uma tola vaidade causa, lamentaríamos a sorte desses infelizes enobrecidos que, durante todo o correr dos séculos 17 e 18, são obrigados a recomprar de tempos em tempos as honrarias vãs ou os privilégios injustos pelos quais já pagaram várias vezes. Foi assim que Luís XIV enulou todos os títulos de nobreza adquiridos nos últimos 92 anos, títulos quase todos concedidos ele mesmo. Só se podia conservá-los mediante um novo pagamento, todos esses títulos tendo sido obtidos de surpresa, diz o édito. Um exemplo que Luís XV não deixa de imitar, 80 anos depois. Proíbe-se o miliciano de apresentar um substituto, medo, alega-se, de encarecer para o estado o preço dos recrutamentos. Cidades, comunidades, estabelecimentos assistenciais vêm-se forçados a desrespeitar seus compromissos a fim de poderem prestar para o rei. Paróquias são impedidas de empreender obras úteis para evitar que, dividindo assim seus recursos, paguem menos rigorosamente a talha. Conta que o rei Trudain, um deles inspetor-geral e outro diretor-geral das obras públicas, haviam concebido o projeto de substituir a corveia das estradas uma prestação em dinheiro que os habitantes de cada cantão forneceriam para a reparação de seus caminhos. A razão que fez os dois hábeis administradores desistirem de seu intento é instrutiva. Como ficou dito, recearam que, uma vez constituídos os fundos, não se pudesse impedir que o tesouro público os desviasse para aplicá-los em uso próprio, de forma que em breve os contribuintes teriam de arcar ao mesmo tempo com a nova tributação e com as corveias. Não hesito em dizer que nenhum particular conseguiria evitar um mandado de prisão, caso manejasse sua fortuna pessoal do mesmo modo que o grande rei, em toda sua glória, manejava a fortuna pública. Se encontrades algum antigo estabelecimento da Idade Média que tenha se mantido agravando seus vícios a contrapelo do espírito da E, ou alguma novidade perniciosa, cavai até a raiz do mal. Lá encontrareis um expediente financeiro que se transformou em instituição. Para pagar dívidas de um dia vereis criarem-se novos poderes que vão durar séculos. Um imposto particular, o direito de féu do livre, for estabelecido em uma e muito remota, para os plebeus que possuíam bens nobres. Esse direito criava entre as terras a mesma divisão que existia entre os homens e aumentava incessantemente uma meio da outra. Não sei se o direito de féu do livre não serviu mais que todo o restante para manter separado o plebeu do fidalgo, porque os impedia de unirem-se no que assimila mais rapidamente e melhor os homens uns aos outros, a propriedade fundiária. Assim, de tempos em tempos um abismo era reaberto entre o proprietário nobre e o proprietário plebeu, seu vizinho. Inversamente, na Inglaterra nada apressou mais a coesão dessas duas classes do que a abolição, no século XVII, de todos os sinais de distinção entre o feudo e a propriedade de um plebeu. No século XIV o direito feudal de feudo livre é leve e só cobrado de vez em quando, mas no século XVIII, quando o feudalismo está quase extinto, é exigido rigorosamente de vinte em vinte anos e representa um ano inteiro do rendimento. O filho paga ou suceder o pai. Esse direito, diz a Sociedade de Agricultura de Tours em 1761, prejudica infinitamente o avanço da arte agrícola. De todas as tributações dos súditos do rei, incontestavelmente nenhuma outra oprime tão onerosamente o campo. Esse tributo o regio, que inicialmente era cobrado uma única vez na vida, com o passar do tempo foi se tornando um imposto muito cruel, diz um outro contemporâneo. A própria nobreza gostaria que o abolissem, pois impedia os plebeus de comprar as suas terras, mas as necessidades do fisco exigiam que fosse mantido e aumentado. Acusa-se erroneamente a idade média de todos os males que as corporações industriais podem ter gerado. Tudo indica que originariamente as mestrias e as jurandas foram tão somente meios para interligar os membros de uma mesma profissão e para estabelecer no seio de cada indústria um pequeno governo livre cuja missão era simultaneamente assistir os operários e contê-los. Não parece que São Luís tenha desejado mais que isso. Foi somente no início do século XVI, em pleno Renascimento, que pela primeira vez se teve a ideia de considerar o direito de trabalhar como um privilégio que o rei podia vender. Apenas então cada corporação tornou-se uma pequena aristocracia fechada e fim foram estabelecidos aqueles monopólios tão prejudiciais ao avanço das técnicas e que tanto revoltaram nossos pais. Desde Henrique III, que, se não gerou o mal, generalizou, até a Luís XVI, que o estirpou. Pode-se dizer que os abusos do sistema de jurandas nunca cessaram um só momento de crescer e ampliar-se, justamente nem que os progressos da sociedade os tornavam mais intoleráveis e em que a razão pública mais os punha em evidência. Ano a ano novas profissões deixaram de ser livres. Ano a ano os privilégios das antigas aumentaram. Nunca o mal foi levado mais longe do que nos assim chamados belos anos do reinado de Luís XIV, porque nunca as necessidades de dinheiro haviam sido maiores, nem a resolução de não recorrer à nação fora mais firme. Littrosny dizia com razão em 1775, o Estado estabeleceu as comunidades industriais tão somente para nelas buscar recursos, ora vendendo patentes, ora criando novos ofícios que as comunidades são forçadas a recomprar. O édito de 1673 veio levar às últimas consequências os princípios de Henrique III, obrigando todas as comunidades a obter cartas de confirmação mediante pagamento em dinheiro, e todos os artesãos que ainda não estavam em comunidade foram forçados a congregar sem uma. Esse expediente lamentável produziu 300 mil libras. Vimos como toda a constituição das cidades foi subvertida, não com objetivo político, mas na esperança de obter alguns recursos para o tesouro. Foi essa mesma necessidade de dinheiro, somada à intenção de não pedi-lo aos Estados, que a venalidade dos cargos deveu sua origem, e pouco a pouco foi se tornando algo tão estranho que nunca se vira no mundo nada parecido. Graças a essa instituição que o espírito fiscal gerara, durante três séculos a vaidade do terceiro Estado foi mantida em alerta e direcionada unicamente para a aquisição de funções públicas, e entranhou-se na nação essa paixão universal postos que se tornou a fonte comum das revoluções e da servidão. À medida que as dificuldades financeiras aumentavam, iam surgindo novos empregos, todos remunerados com isenções tributárias ou com privilégios, e, como eram as necessidades do tesouro e não as da administração que decidiam, chegou-se dessa maneira a instituir um número quase inacreditável de funções inteiramente inúteis ou mesmo prejudiciais. Em 1664, ocasião da enquete feita com Albert, verificou-se que o capital envolvido nessa lamentável propriedade elevava-se a cerca de 500 milhões de libras. Richelieu eliminou 100 mil ofícios, segundo se diz. Estes prontamente renasciam com outros nomes. Um pouco de dinheiro abdicou-se do direito de dirigir, de fiscalizar e de refrear seus próprios agentes. Desse modo, pouco a pouco se construiu uma máquina administrativa tão vasta, tão complicada, tão atravancada e improdutiva que foi preciso deixá-la rodar em falso e construir fora dela um instrumento de governo que fosse simples e de manejo mais fácil, meio do qual realmente se fizesse o que todos aqueles funcionários aparentavam fazer. Pode-se afirmar que nenhuma dessas odiosas instituições poderia ter subsistido durante 20 anos se fosse permitido discuti-las. Nenhuma haveria de estabelecer-se ou agravar-se caso tivessem consultado os estados, ou se tivessem ouvido suas reclamações quando o caso ainda os reuniam. Os raros estados gerais dos últimos séculos não cessaram de protestar contra elas. Vemos repetidamente essas assembleias apontarem como a origem de todos os abusos o poder que o rei se arrogou de cobrar arbitrariamente taxas, ou, para reproduzir as expressões exatas que a linguagem enérgica do século XV utilizava, o direito de enriquecer-se com a substância do povo sem o consentimento e a deliberação dos três estados. Eles não se ocupam somente de seus próprios direitos, pedem com veemência e freia quentemente obtém que sejam respeitados os das províncias e das cidades. Em cada nova sessão há vozes que serguem contra a desigualdade dos encargos. Em várias ocasiões os estados pedem o abandono do sistema de jurandas. De século em século atacam com crescente veemência a venalidade dos ofícios. Quem vem de ofício vem de justiça, o que é infame, dizem eles. Quando a venalidade dos cargos está estabelecida, continuam a protestar contra o uso abusivo dos ofícios. Erguem-se contra tantos postos inúteis e privilégios perigosos, mas sempre em vão. Essas instituições eram estabelecidas precisamente contra eles. Nasciam do desejo de não reuni-los e da necessidade de travestir aos olhos dos frianceses o imposto que não se ousava mostrar-lhes em seu aspecto verdadeiro. E observai que os melhores reis recorrem a essas práticas como os piores. É Luís XII que consegue estabelecer a venalidade dos ofícios. É Henrique IV que vem de sua hereditariedade. Tantos vícios do sistema são mais fortes que a virtude dos homens que o praticam. Esse mesmo desejo de escapar da tutela dos Estados levou a confiar aos parlamentos a maioria de suas atribuições políticas. Isso amaranhará o poder judiciário no governo de um modo muito prejudicial à boa ordem das atividades. Era preciso aparentar que se ofereciam algumas garantias novas no lugar das que eram retiradas, pois os franceses, que suportam com bastante paciência o poder absoluto enquanto não é opressivo, nunca apreciam sua provisão. E é sempre prudente erguer diante dele alguma aparência de barreiras que, sem poderem detê-lo, escondam-no pelo menos um pouco. Fim. Esse desejo de impedir que a nação, cujo dinheiro se pedia, pedisse de volta a sua liberdade foi o que levou ao zelo incessante em manter as classes apartadas umas das outras, para não poderem reaproximar-se nem se associarem uma resistência conjunta e o governo nunca tivesse de lidar ao mesmo tempo com mais do que um número muito pequeno de homens separados de todos os outros. Em todo o decurso dessa longa história, em que vemos surgirem sucessivamente tantos princípios notáveis, vários pelo espírito, alguns pelo gênio, quase todos pela coragem, não encontramos um único que se esforce para aproximar as classes e uni-las de outro modo que não submetendo-as a uma mesma dependência. Estou enganado, um único que existe e mesmo se empenhou de todo coração, e esse, quem poderia sondar os desígnios de Deus, foi Luís XVI. A divisão de classes foi o crime da antiga Rélias e tornou-se mais tarde sua desculpa, pois, quando todos os que compõem a parte rica e esclarecida da nação não podem mais se entender e auxiliar-se mutuamente no governo, a administração do país se mesmo é praticamente impossível e faz-se preciso que um senhor intervenha. A nação, diz tristemente Turgut em um relatório confidencial ao rei, é uma sociedade composta de diferentes ordens mal unidas e de um povo cujos membros têm entre si apenas pouquíssimos laços, e na qual, conseguinte, todos estão ocupados apenas com seus interesses particulares. Em parte alguma há interesse comum visível. As aldeias e as cidades não mantêm mais relações mútuas do que os distritos a que pertencem. Não consegue entender-se para executar obras públicas que lhe são necessárias. Nessa guerra perpétua de pretensões e cometimentos, Vossa Majestade é obrigado a decidir tudo pessoalmente ou vossos mandatários. Fica-se à espera de vossas ordens especiais para contribuir para o bem público, para respeitar os direitos de outrem, às vezes para exercer os seus próprios. Não é um pequeno empreendimento aproximar com cidadãos que assim viveram durante séculos como estranhos ou como inimigos e ensiná-los a conduzirem comuns seus próprios assuntos. Foi muito mais fácil dividi-los do que então reuni-los. Damos ao mundo um memorável exemplo disso. Quando as diversas classes que partilhavam a sociedade da antiga friança entraram novamente em contato, há 60 anos, depois de estarem isoladas durante tanto tempo tantas barreiras, inicialmente só se tocaram em seus pontos doloridos e só se reencontraram para se dilacerarem mutuamente. Mesmo em nossos dias suas invejas e seus ódios lhe sobrevivem. O capítulo 11 da espécie de liberdade que existia sob o Antigo Regime e de sua influência sobre a Revolução quem interrompesse a que a leitura deste livro teria apenas uma imagem muito imperfeita do governo do Antigo Regime e compreenderia mal a sociedade o que fez a Revolução. Ao vermos com cidadãos tão divididos e tão encolhidos em si mesmos, um poder regio tão extenso e tão forte, poderíamos julgar que o espírito de independência havia desaparecido com as liberdades públicas e que todos os frianceses estavam igualmente curvados à sujeição. Mas não era assim. Mesmo quando já conduzia sozinho e de modo absoluto todos os assuntos coletivos, o governo ainda estava longe de ser senhor de todos os indivíduos. No meio de muitas instituições já preparadas para o poder absoluto, a liberdade vivia, mas era um tipo de liberdade singular, que hoje é difícil imaginar e que é preciso examinar de muito perto para compreender o bem e o mal que ela nos pôde fazer. Ao passo que o governo central ocupava o lugar de todos os poderes locais e preenchia cada vez mais toda a esfera da autoridade pública, instituições que deixara viver ou que ele mesmo criara, velhos usos, antigos costumes, mesmo abusos entravavam-lhe os movimentos, alimentavam ainda no fundo da alma de um grande número de indivíduos o espírito de resistência e conservavam em muitos caracteres sua consistência e seu relevo. A centralização já tinha a mesma índole, os mesmos procedimentos, os mesmos objetivos que em nossos dias, mas não ainda o mesmo poder. Tendo o governo, em seu desejo de fazer dinheiro de tudo, posto à venda a maioria das funções públicas, desprover a si mesmo da faculdade de dá-las e tomá-las de volta a seu arbítrio. Assim, uma de suas paixões havia prejudicado grandemente o sucesso da outra, avidez fizera-lhe contrapeso a ambição. Portanto, para agir, constantemente ele se via reduzido a empregar instrumentos que não moldara de mão própria e que não podia romper. Freia quentemente lhe acontecia ver assim suas vontades mais absolutas de militarem-se na execução. Essa constituição bizarra e viciosa das funções públicas fazia o papel de uma espécie de garantia política contra a onipotência do poder central. Era como um dique irregular e mal construído que dividia sua força e diminuía seu impacto. O governo também não dispunha ainda dessa quantidade infinita de favores, auxílios, honrarias e dinheiro que pode distribuir hoje. Tinha assim muito menos meios tanto para seduzir quanto para coagir. Aliás, ele próprio não conhecia bem os limites exatos de seu poder. Nenhum de seus direitos estava regularmente reconhecido nem solidamente estabelecido. Sua esfera de ação era imensa, mas ainda palmilhava com passos inseguros, como em um lugar escuro e desconhecido. Essas trevas assustadoras que então ocultavam os limites de todos os poderes imperavam em torno de todos os direitos, favoráveis aos atentados dos príncipes contra a liberdade dos súditos, frequentemente lhe favoreciam a defesa. A administração, sentindo-se recente de origem modesta, era sempre tímida em seus procedimentos, menos obstáculo que encontrasse no caminho. É um cenário que impressiona, quando se lê a correspondência dos ministros e intendentes do século XVIII, ver como esse governo, tão invasivo e tão absoluto enquanto a obediência não é contestada, fica desconcertado ante a menor resistência, como a mais leve crítico perturba, como qualquer rumor o apavora e como então ele se detém, hesita, parlamenta, adota meias medidas e freia quentemente e permanece muito aquém dos limites naturais de seu poderio. O freiocho e o egoísmo de Luís XV e a bondade de seu sucessor prestavam-se a isso. Esses princípios, aliás, nunca imaginavam que se pensassem destroná-los. Nada tinham de sair do link a teidura que em seguido o medo freia quentemente deu aos que governam. Só calcavam aos pés as pessoas a quem não viam. Vários dos privilégios, dos preconceitos, das ideias erróneas que mais se opunham ao estabelecimento de uma liberdade regular e bem fase já mantinham em um grande número de súditos o espírito de independência e os dispunham a interessarem-se contra os abusos da autoridade. Os nobres tinham grande desprezo pela administração propriamente dita, embora de tempos em tempos a procurassem. Guardavam até no abandono de seu antigo poder algo daquele orgulho de seus pais, tão inimigo da servidão quanto da norma. Poucos se preocupavam com a liberdade geral dos cidadãos e admitiam de bom grado que a mão do poder se abatesse em todo o redor, mas não pretendiam que pesasse sobre eles mesmos e, para consegui-lo, estavam dispostos, se preciso, a correr grandes riscos. No momento em que a revolução começa, essa nobreza que vai aquir com o trono ainda tem para com o rei e sobretudo para com seus agentes uma atitude infinitamente mais altaneira e uma linguagem mais livre que o terceiro estado, que em breve derrubará a realeza. Quase todas as garantias contra os abusos do poder que possuímos ao longo dos 37 anos do regime representativo são ativamente reivindicadas ela. Ao lermos seus cadernos sentimos, no meio de seus preconceitos e manias, o espírito e algumas das grandes qualidades da aristocracia. Será preciso lamentar sempre que em vez de submeter essa nobreza ao império das leis a tenham abatido e erradicado. Ao agir assim, tiraram da nação uma parte necessária de sua substância e infligiram à liberdade de um ferimento que nunca cicatrizará. Uma classe que durante séculos caminhou à frente e contraiu, nesse longo uso incontestado da grandeza, uma certa intrepidez de ânimo, uma confiança natural em suas forças, um hábito de ser olhada que a torna o ponto mais resistente do corpo social. Não apenas tem costumes viris. Aumenta, exemplo, a virilidade das outras classes. Esterpando-a, desfibram até mesmo seus inimigos. Nada poderia substituí-la completamente. Ela mesma jamais poderia renascer. Pode recuperar os títulos e os bens, mas não a alma de seus pais. Os sacerdotes, que depois nas coisas civis muitas vezes se mostraram servilmente submissos ao soberano temporal, qualquer que fosse, e a seus mais audaciosos aduladores, bastando que ele fizesse menção de favorecer a igreja, formavam então um dos corpos mais independentes da nação e o único cujas liberdades particulares teriam forçosamente de ser respeitadas. As províncias haviam perdido suas freonquias. As cidades não possuíam mais que a sombra delas. Dez nobres não podiam reunir-se para deliberar juntos sobre um assunto qualquer sem permissão expressa do rei. A igreja freoncesa mantinha até o fim suas assembleias periódicas. Em seu seio o próprio poder eclesiástico tinha limites respeitados. O baixo clero possuía garantias sólidas contra a tirania de seus superiores e não estava preparado pela arbitrariedade limitada do bispo para a obediência passiva perante o príncipe. Não pretendo julgar essa antiga constituição da igreja. Digo apenas que não preparava a alma dos sacerdotes para o servilismo político. Muitos clérigos, aliás, eram fidalgos de sangue e transportavam para a igreja a altivez e a indocilidade das pessoas de sua condição. Além disso, todos tinham uma posição elevada no Estado e possuíam privilégios. O uso desses mesmos direitos feudais, tão fatal para a força moral da igreja, dava a seus membros individualmente um espírito de independência com relação ao poder civil. Mas o que contribuía acima de tudo para dar aos padres as ideias, as necessidades, os sentimentos e freia quentemente as paixões do cidadão era propriedade fundiária. Tive a paciência de ler a maioria dos relatórios e dos debates que nos deixaram os antigos estados provinciais, e especialmente os de Languedoc, onde o clero estava ainda mais imiscuído que em outros lugares nos detalhes da administração pública a traço, bem como as atas das assembleias provinciais que se reuniram em 1779 e 1787, e, levando a essa leitura as ideias de meu tempo, surpreendia-me ver bispos e abades, vários dos quais foram tão eminentes pela santidade quanto pelo saber, fazerem relatórios sobre a construção de um caminho ou de um canal, tratarem da matéria com profundo conhecimento de causa, discutirem com ciência e técnica infinitas quais eram os melhores meios para aumentar a produção da agricultura, assegurar o bem-estar dos habitantes e fazer prosperar a indústria, sempre iguais e freia quentemente superiores a todos os laicos que se ocupavam com eles dos mesmos assuntos. Ouso pensar, contrariando uma opinião bastante geral e muito solidamente estabelecida, que os povos que tiram do clero católico toda e qualquer participação na propriedade fundiária e transformam todos os seus rendimentos em salários servem apenas aos interesses da Santa Sé e dos príncipes temporais e privam a si mesmos de um imenso elemento de liberdade. Um homem que, pela melhor parte de si mesmo, está subordinado a uma autoridade estrangeira e que no país onde vive não pode ter família está, assim dizer, preso ao solo apenas um único laço sólido, a propriedade fundiária. Cortai esse laço e ele já não pertence particularmente a lugar algum. Naquele onde o acaso o fez nascer, ele vive como forasteiro ou no meio de uma sociedade civil da qual quase nenhum dos interesses pode afetá-lo diretamente. Para sua consciência, ele depende apenas do papa, para sua subsistência, apenas do príncipe. Sua única pátria é a igreja. Em cada acontecimento político vê praticamente apenas o que é útil a ela ou o que pode prejudicá-la. Contanto que seja livre e próspera, que importa o restante. Sua condição mais natural em política é a indiferença. Excelente membro da cidade cristã, medíocre cidadão em qualquer outro lugar. Sentimentos como essas e ideias semelhantes em um corpo que é o diretor da infância e o guia dos costumes não podem deixar de debilitar a alma da nação inteira no que diz respeito à vida pública. Quem quiser ter uma ideia exata das revoluções que o espírito dos homens pode sofrer em decorrência das mudanças que passam em sua condição deve reler os cadernos da Ordem do Clero em 1789. Neles o Clero freia quentemente e se mostra intolerante e às vezes teimosamente apegado a vários de seus antigos privilégios. Mas, quanto ao restante, tão inimigo do despotismo, tão favorável à liberdade civil e tão apaixonado pela liberdade política quanto o terceiro Estado ou a nobreza, ele proclama que a liberdade individual deve ser garantida não promessas mas um procedimento análogo ao do habeas corpus. Pede a eliminação das prisões estatais, a abolição dos tribunais de sessão e das evocações, a publicidade de todos os debates, a inamovibilidade de todos os juízes, a admissibilidade de todos os cidadãos aos empregos, que devem ser freionquiados unicamente ao mérito, um recrutamento militar menos opressivo e menos humilhante para o povo e do qual ninguém esteja isento, resgate dos direitos senhoriais, que, provenientes do regime feudal, são contrários à liberdade, diz ele, liberdade ilimitada de trabalho, eliminação das alfândegas internas, multiplicação das escolas privadas, segundo ele, é preciso uma em cada paróquia e que seja gratuita, estabelecimentos laicos de beneficência, tais como escritórios e oficinas de caridade, em todas as áreas rurais, toda espécie de incentivos para a agricultura. Na política propriamente dita, o clero proclama, mais alto que ninguém, que a nação tem o direito imprescritível e inalienável de reunir-se para elaborar leis e votar livremente o imposto. Nenhum friancês, afirma ele, pode ser forçado a pagar uma taxa para a qual não tenha votado pessoalmente o representante. Pede ainda que os estados gerais, livremente eleitos, sejam reunidos uma vez ano, que discutam em presença da nação todos os assuntos importantes, que façam leis gerais as quais não se possam por nenhum uso ou privilégio particular, que preparem o orçamento e fiscalizem até mesmo a casa do rei, que seus deputados sejam invioláveis e que os ministros têm de responder perante eles tudo. Quer também que sejam criadas assembleias de estados em todas as províncias e conselhos municipais em todas as cidades. Sobre o direito divino, nenhuma palavra. Não sei se, no final das contas e apesar dos vícios clamorosos de alguns de seus membros, já houve no mundo um clero mais notável que o clero católico da freiança no momento em que a revolução o apanhou de surpresa, mais esclarecido, mais nacional, menos entrincherado unicamente nas virtudes privadas, mais bem provido de virtudes públicas e ao mesmo tempo de mais fé. A perseguição mostrou bem isso. Comecei o estudo da antiga sociedade cheio de preconceitos contra ele. Terminei o cheio de respeito. Na verdade, tinha apenas os defeitos que são inerentes a todas as corporações, tanto as políticas como as religiosas, quando estão fortemente unidas e bem constituídas. Tendência para invadir, humor pouco tolerante, apego instintivo e às vezes cego aos direitos particulares da classe. A burguesia do antigo regime também estava muito mais preparada que a de hoje para mostrar um espírito de independência. Até mesmo vários dos vícios de sua conformação contribuíam para isso. Vimos que os postos que ocupavam eram ainda mais numerosos naquele tempo do que em nossos dias e que as classes intermediárias mostravam a mesma ânsia de adquiri-los. Mas observai a diferença dos tempos. Quase todos esses postos, não sendo dados nem tirados pelo governo, aumentavam a importância do titular sem colocá-lo à mercê do poder, ou seja, o que hoje consuma a sujeição de tantas pessoas era precisamente o que então mais poderosamente lhe servia para se fazerem respeitar. Além disso, as imunidades de toda a espécie que tão nefastamente separavam a burguesia do povo faziam dele uma falsa aristocracia que freia quentemente e mostrava o orgulho e o espírito de resistência da verdadeira. Em cada uma dessas pequenas associações particulares que a dividiam em tantas partes, esquecia-se facilmente o bem geral, mas estava-se sempre tratando do interesse e dos direitos daquele corpo. Havia ali uma dignidade comum, privilégios comuns a serem defendidos. Ali ninguém podia jamais se perder na multidão e esconder complacências medrosas. Cada homem encontrava-se em um palco muito pequeno, é verdade, mas muito iluminado, e tinha um público que era sempre o mesmo e sempre disposto a aplaudi-lo ou vaiá-lo. A arte de abafar o rumor de todas as resistências estava então bem menos aperfeiçoada que hoje. A freiança ainda não se tornara o lugar surdo em que vivemos. Ao contrário, era bastante ressonante, embora a liberdade política não se fizesse ver, e bastava erguer a voz para ser ouvido ao longe. Naquela é que acima de tudo assegurava aos oprimidos um meio de se fazer ouvir era a constituição da justiça. Havíamos nos tornado um país de governo absoluto nossas instituições políticas e administrativas, mas permanecíamos um povo livre nossas instituições judiciárias. A justiça do antigo regime era complicada, atravancada, lenta e onerosa. Eram grandes defeitos, sem dúvida, mas nunca se encontrava nela o servilismo para com o poder, que é simplesmente uma forma de venalidade. E a pior, esse vício capital, que não apenas corrompe o juiz mas logo infecta todo o povo, era linteiramente desconhecido. O magistrado era inamovível e não procurava subir de posto, duas coisas igualmente necessárias para sua independência, pois que importa que não se possa coagí-lo quando se teme meios de seduzí-lo. É verdade que o poder régio conseguira subtrair aos tribunais comuns o conhecimento de quase todos os casos em que a autoridade pública estava envolvida, mas, espoliando-os, continuava temê-los. Se os impedia de julgar, nem sempre ousava impedi-los de receberem as queixas e darem seu parecer. E, como a linguagem judiciária conservava então as maneiras do freio ansez antigo, que gosta de dar às coisas seu nome próprio, muitas vezes ocorria aos magistrados chamarem cruamente de atos despóticos e arbitrários os procedimentos do governo. Assim a intervenção irregular dos tribunais no governo, que freia quentemente e perturbava a boa administração dos assuntos, às vezes servia de salvaguarda para a liberdade dos homens. Era um grande mal que limitava um mal maior. No seio desses corpos judiciários e em toda sua volta o vigor dos antigos costumes conservava-se em meio às ideias novas. Os parlamentos estavam sem dúvida mais preocupados consigo mesmos do que com o bem público, mas é preciso reconhecer que, na defesa de sua própria independência e honra, mostravam-se sempre intrépidos e transmitiam sua alma a tudo que entrava em contato com eles. Quando em 1770 o parlamento de Paris foi deposto, os magistrados que dele faziam parte sofreram a perda de posição e de poder sem que se vissem só deles ceder individualmente perante a vontade e reja. Bem mais ainda, tribunais de uma espécie diferente, como o Tribunal de Ajudas 8, que não haviam sido afetados nem ameaçados, expuseram-se voluntariamente aos mesmos rigores. No momento mesmo em que esses rigores tinham se tornado inevitáveis. Mas eis algo melhor ainda. Os principais advogados que atuavam perante o parlamento associaram-se de livre e espontânea vontade à sorte dele. Renunciaram àquilo que lhes dava glória e riqueza e preferiram condenar-se ao silêncio a se apresentarem perante os magistrados desonrados. Não conheço na história dos povos livres nada maior do que o ocorrido nessa ocasião, e entretanto isso aconteceu no século XVIII, ao lado da corte de Luís XV. Sob muitos aspectos os hábitos judiciários haviam se tornado hábitos nacionais. Também se adotara dos tribunais a ideia de que todo assunto está sujeito ao debate e toda decisão à apelação, ao uso da publicidade, ao gosto pelas formas, coisas inimigas da servidão. Essa é a única parte da educação de um povo livre que o antigo regime nos deu. A própria administração copiara muito da linguagem e dos usos da justiça. O rei acreditava ser obrigado a sempre justificar seus éditos e expor suas razões antes de concluir. O conselho pronunciava decisões precedidas de longos preâmbulos. O intendente notificava suas decisões meio de oficial de justiça. No seio de todos os corpos administrativos de origem antiga, como exemplo o corpo de tesoureiros e freiança ou dos elos, os assuntos eram discutidos publicamente e decididos após sustentação oral. Todos esses hábitos, todas essas formas constituíam barreiras à arbitrariedade do príncipe. O povo se só, sobretudo dos campos, achava-se quase sempre sem condições de resistir à opressão ou outro modo que não à violência. Isso porque a maioria dos meios de defesa que acabo de apontar estava fora de seu alcance. Para pô-los em prática era preciso ter na sociedade uma posição de onde se pudesse ser visto e uma voz capaz de fazer-se ouvir. Mas fora do povo não havia homem na freiança que, se tivesse ânimo para isso, não pudesse regatear sua obediência e resistir mesmo curvando-se. O rei falava a nação mais como chefe do que como senhor. Sentimos orgulho de comandar uma nação livre e generosa, diz Luís XVI no início de seu reinado, no preâmbulo de um édito. Um de seus antepassados já expressara a mesma ideia em uma linguagem mais arcaica quando, agradecendo aos estados gerais pela ousadia de suas críticas, dissera. Gostamos mais de falar a homens freiancos do que a servos. Os homens do século XVIII praticamente não conheciam essa espécie de paixão pelo bem-estar que é como que a mãe da servidão, paixão freiocha e entenaz de inalterável, que facilmente se mescle e assim dizer-se entrelaça com várias virtudes privadas, com o amor pela família, a observância dos costumes, o respeito pelas crenças religiosas e mesmo a prática morne e assídua do culto estabelecido traço, que permite a honestidade, proíbe o heroísmo e esmerá-se em fazer homens corretos e cidadãos timoratos. Eles eram melhores e piores. Os franceses de então amavam a alegria e adoravam o prazer. Eram talvez mais desregrados em seus hábitos e mais desordenados em suas paixões e ideias que os de hoje, mas ignoravam esse sensualismo moderado e decente que vemos. Nas classes altas, ocupavam-se bem mais em embelezar sua própria vida do que em torná-la cômoda, e ilustrar-se do que em enriquecer. Mesmo nas classes intermediárias, nunca se deixavam absorver inteiro na busca do bem-estar. Frequentemente o esqueciam para correr atrás de prazeres mais delicados e mais elevados. Em toda parte investiam, afora o dinheiro, algum outro bem. Conheço minha nação, hábil em fundir e dissipar os metais. Ela não é feita para honrá-los com o culto habitual e estaria totalmente disposta a retornar para seus antigos ídolos. O valor, a glória e, ouso dizer, a magnanimidade. Escreveu um contemporâneo, em um estilo bizarro, mas aqui não falta orgulho. É preciso, aliás, ter o cuidado de não avaliar a baixeza dos homens pelo grau de sua submissão para com o poder soberano. Seria utilizar uma medida errônea. Mais submissos que fossem os homens do antigo regime às vontades do rei. Havia um tipo de obediência que lhes era desconhecido. Não sabiam o que era curvar-se sob um poder ilegítimo ou contestado. A que pouco se respeita e freia quentemente ou se despreza, mas que se tolera de bom grado porque útil ou pode prejudicar. Essa forma degradante de servidão sempre lhes foi desconhecida. O rei inspirava-lhes sentimentos que nenhum dos príncipes mais absolutos que apareceram desde então no mundo pôde causar e que até mesmo para nós se tornaram quase incompreensíveis. Tanto a revolução esterpou-lhes de nossos corações até mesmo a raiz. Tinham para com ele ao mesmo tempo a ternura que se tem um pai e o respeito que só se deve a Deus. Ao se submeterem às suas ordens mais arbitrárias, cediam menos a coação que ao amor. E assim freia quentemente lhes acontecia conservarem a alma muito livre até na mais extrema dependência. Para eles, o maior mal da obediência era a coação. Para nós, é o menor. O pior está no sentimento servil que faz obedecer. Não menosprezemos nossos pais. Não temos esse direito. Provê-se a Deus que pudéssemos recuperar, com seus preconceitos e defeitos, um pouco de sua grandeza. Portanto estaríamos muito errados em acreditar que o antigo regime foi um tempo de servilismo e de dependência. Reinava nele muito mais liberdade que em nossos dias. Mas era uma espécie de liberdade irregular e intermitente. Sempre recolhida no limite das classes. Sempre ligada à ideia de sessão e de privilégio. Que permitia desafiar quase tanto a lei como a arbitrariedade e quase nunca chegava a fornecer a todos os cidadãos as garantias mais naturais e mais necessárias. Assim reduzida e deformada, a liberdade era ainda fecunda. É ela que, no mesmo momento que a centralização se empenhava cada vez mais em nivelar, amolecer e embaçar todos os caracteres, conservou em um grande número de pessoas particulares a originalidade nativa, o colorido e o relevo, alimentou-lhes no coração o orgulho de si e freia quentemente e fez predominar sobre todos seus gostos o gosto pela glória. Elas se formaram essas almas vigorosas, esses gênios antivos e audaciosos que veremos surgir e que farão da revolução friancesa o objeto tanto da admiração como do terror das gerações seguintes. Seria muito estranho que virtudes tão viris pudessem ter crescido em um solo onde a liberdade não existia mais. Mas se essa espécie de liberdade desregrada e malsã preparava os frianceses para derrubar o despotismo, tornava-os menos adequados que qualquer outro povo, talvez, para fundar em seu lugar o império pacífico e livre das leis. 8. As ajudas eram impostos indiretos sobre a circulação e venda de certas mercadorias, principalmente bebidas alcoólicas. O Tribunal de Ajudas era a corte soberana para assuntos referentes a impostos. Capítulo 12 O Fidalgo que residia em suas terras muitas vezes exibia os pontos de vista e os sentimentos que seu intendente teria em sua ausência. Como este, o senhor agora via seus rendeiros apenas como devedores e exigia deles rigorosamente tudo o que ainda lhe cabia segundo a lei ou o costume, o que às vezes tornava cobrança do que restava dos direitos feudais mais impredosa do que durante o próprio feudalismo. Freia que intimente endividado e sempre pobre, ele em geral vivia com muita parcimônia em seu castelo, pensando apenas em juntar o dinheiro que gastaria na cidade durante o inverno. O povo, que muitas vezes com uma palavra vai direto à ideia, dera a esse fidalgote o nome da menor entre as aves de rapina, o esmerilhão, chamava-o de obereal. Pode-se sem dúvida objetar-me citando indivíduos, mas falo das classes, apenas elas devem ocupar a história. Ninguém nega que houve naquela muitos proprietários ricos que, sem motivo obrigatório e sem interesse em comum, se ocupassem do bem-estar dos camponeses. Mas esses lutavam com sucesso contra a norma de sua nova condição, que, a despeito deles mesmos, os impelia para indiferença, como impelia seus ex-vassalos para o ódio. Freia quentemente se atribuiu a esse abandono dos campos pela nobreza à influência particular de certos ministros e de certos reis. Uns a Richelieu, outros a Luís XIV. De fato foi uma ideia quase sempre seguida pelos príncipes, ao longo dos três últimos séculos da monarquia, separado povos fidalgos e atraí-los para corte e para os empregos. Isso acontece sobretudo no século XVII, em que a nobreza ainda era para a realeza um objeto de temor. Entre as perguntas dirigidas aos intendentes ainda se encontra esta. Os fidalgos de vossa província gostam de permanecer em sua terra ou de sair dela? Temos a carta de um intendente respondendo sobre esse assunto. Ele se queixa de que os fidalgos de sua província se comprasem em ficar com os camponeses em vez de cumprirem com seus deveres junto ao rei. Ora, observai bem isto. A província de que assim se falava era anjo, antes da Guerra da Vendeia. Esses fidalgos que, como é dito, se recusavam a apresentar seus respeitos ao rei foram os únicos que defenderam de armas na mão a monarquia friancesa e podem ter morrido combatendo ela. E deveram essa gloriosa distinção ao fato de terem sabido reter ao seu redor aqueles camponeses entre os quais gostavam de viver, sendo criticados isso. Entretanto não se deve atribuir a influência direta de alguns de nossos reis o abandono dos campos pela classe que então formava o topo da nação. A causa principal e permanente desse fato não esteve na vontade de certos homens e sim na ação lenta e incessante das instituições. Prova disso é que no século XVIII, quando o governo quer combater o mal, não consegue sequer deter-lhe o avanço. À medida que a nobreza vá perdendo seus direitos políticos sem adquirir outros e que as liberdades locais desaparecem, esse êxodo dos nobres aumenta. Não é mais necessário atraí-los para fora de casa, pois não tem mais vontade de permanecer ali. A vida rural tornou-se insípida para eles. O que digo é que sobre os nobres deve ser entendido, em qualquer região, sobre os proprietários ricos, regiões de centralização, campos vazios de habitantes ricos e esclarecidos. Eu poderia acrescentar, regiões de centralização, regiões de cultura imperfeita e convencional, e comentar as palavras tão profundas de Montesquieu, determinando-lhes o sentido. As terras produzem em razão menos de sua fertilidade que da liberdade dos habitantes. Mas não quero sair de meu assunto. Vimos em outra passagem como os burgueses, deixando sua vez os campos, em toda parte procuravam um asilo nas cidades. Não há um ponto sobre o qual todos os documentos do antigo regime estejam mais de acordo. Quase nunca, dizem eles, se vê nos campos mais que uma geração de camponeses ricos. Um agricultor, graças à sua laborosidade, consegue fim a adquirir algum bem, prontamente manda o filho largar o arado, envia-o para a cidade e compra-lhe um pequeno ofício. É de então que data essa espécie de horror singular que o agricultor friancês manifesta freia quentemente, mesmo em nossos dias, pela profissão que o enriqueceu. O efeito sobreviveu à causa. Na verdade, o único homem bem educado ou, como dizem os ingleses, o único gentleman que residia de modo permanente no meio dos camponeses e se mantinha em contato contínuo com eles era o pároco. Isso, a despeito de Voltaire, o pároco teria se tornado o senhor das populações rurais se ele próprio não estivesse ligado de um modo tão estreito e tão visível à hierarquia política, possuindo vários dos privilégios desta, inspirava em parte o ódio que ela gerava. Eis portanto o camponés quase inteiramente separado das classes superiores. Está distante até mesmo de iguais que poderiam ajudá-lo e orientá-lo. À medida que se tornam esclarecidos ou abastados, estes se põem a evitá-lo. Ele fica como que destacado do meio de toda a nação e posto de parte. Isso não acontecia em tal escala em nenhum dos grandes povos civilizados da Europa. E mesmo na freiança o fato era recente. O camponês do século XIV era ao mesmo tempo mais oprimido e mais socorrido. A aristocracia às vezes tiranizava o mas nunca o abandonava. No século XVIII, uma aldeia era uma comunidade cujos membros são todos pobres, ignorantes e grosseiros. Seus magistrados são tão incultos e tão desprezados quanto ela. O síndico não sabe ler. O coletor não consegue labrar pessoalmente a contabilidade de que depende a fortuna dos vizinhos e a sua própria. Seu antigo senhor não apenas não tem mais o direito de governá-la como chegou a considerar uma espécie de degradação imiscuir-se em seu governo. Determinar as talhas. Recrutar a milícia. Regulamentar as corveias. Atos serviço. Tarefas de síndico. Agora apenas o poder central ocupa-se da aldeia e, como está instalado muito longe e ainda nada tem a temer dos que a habitam, ocupa-se dela apenas para tirar proveito. Vê de agora em que se transforma uma classe abandonada, que ninguém tem vontade de tiranizar mas que ninguém procura esclarecer e servir. Os encargos mais pesados com que o sistema feudal onerava o habitante dos campos são retirados e diminuídos, sem dúvida, mas o que quase não se sabe é que foram substituídos outros, talvez mais pesados. O camponês não sofreia todos os males que seus pais haviam sofrido, mas enfrentava muitas misérias que seus pais nunca conheceram. Sabe-se que era quase unicamente a custa dos camponeses que a talha decuplicara nos dois últimos séculos. Aqui é preciso dizer uma palavra sobre a maneira como cobravam deles, para mostrar quais leis bárbaras podem criar-se e manter-se nos séculos civilizados quando os homens mais esclarecidos da nação não têm interesse pessoal em mudá-las. Encontro, em uma carta confidencial que em 1772 o inspetor-geral escreve pessoalmente aos intendentes, esta descrição da talha, que é uma pequena obra-prima de exatidão e concisão. A talha, diz aquele ministro, arbitrária em sua distribuição, solidária na percepção, pessoal e não real, na maior parte da freiança, está sujeita a variações contínuas em decorrência de todas as mudanças que acontecem a cada ano na fortuna dos contribuintes. Tudo está aí, em três freazes. Não se poderia descrever com mais arte o mal do qual se tira proveito. A soma total que a paróquia devia era estabelecida anualmente, variava sem cessar, como diz o ministro, de modo que nenhum agricultor podia prever um ano antes o que teria de pagar no ano seguinte. No interior da paróquia, cada ano um camponês escolhido ao acaso e nomeado coletor era quem tinha de dividir entre todos os outros o montante do imposto. Prometi que diria qual era a situação desse coletor. Deixemos que fale a Assembleia Provincial de Berri em 1779. Ela não é suspeita. É inteiramente composta de privilegiados que não pagam a talha e que são escolhidos pelo rei. Como todo mundo quer evitar o trabalho do coletor, dizia ela em 1779, é preciso que todos sucessivamente o assumam. Portanto, cada ano a cobrança da talha é confiada a um novo coletor, sem levar em conta a capacidade ou a honestidade. Isso é a elaboração de cada lista se ressente do caráter daquele que a faz. O coletor imprime-lhe seus temores, suas frearquezas ou seus vícios. Outro lado, como conseguiria fazê-la bem? Ele age no escuro. Pois quem sabe com exatidão das posses de seu vizinho e da proporção entre essas posses e as de um outro. Entretanto, unicamente o parecer do coletor deve definir a decisão. E, sob fiança de todos seus bens e mesmo de sua pessoa, ele é responsável pela receita. Geralmente tem de perder durante dois anos metade de seus dias de trabalho percorrendo as casas dos contribuintes. Os que não sabem ler são obrigados a procurar na vizinhança alguém que o faça a eles. Turgot havia dito sobre uma outra província. Um pouco antes, esse emprego causa desespero e quase sempre a ruína dos que arcam com ele. Assim são sucessivamente reduzidas a miséria a todas as famílias abastadas de uma aldeia. Entretanto, esse infeliz estava armado de um arbítrio imenso. Era quase tão tirano quanto o mártir. Durante esse exercício no qual ele próprio se arruinava, tinha nas mãos a ruína de todo o mundo. A preferência pelos parentes, e ainda a assembleia provincial que fala, pelos amigos e vizinhos. O ódio. A vingança contra os inimigos. A necessidade de um protetor. O medo de desagradar um cidadão abastado que proporciona trabalho remunerado. Combatem em seu coração os sentimentos de justiça. O terror freia que intimente torna o coletor empredoso. Há paróquias em que ele só anda acompanhado de beleguins e de oficiais de justiça. Quando anda sem oficiais de justiça, diz um intendente ao ministro em 1764, os que devem pagar a talha se recusam. Apenas na circunscrição de Villefrianche, diz-nos ainda a assembleia provincial de Guiene, com tance 110 entregadores de intimações e outros auxiliares judiciais sempre a caminho. Para escapar dessa taxação violenta e arbitrária, o camponés francês, em pleno século XVIII, age como o judeu da Idade Média. Mostra-se miserável na aparência, quando o caso não o é na realidade. Sua abastança causa-lhe medo. Com razão, encontra uma prova evidente disso em um documento que consulta não mais em Guiene, sim a cem léguas de lá. A Sociedade de Agricultura de Maine anuncia em seu relatório de 1761 que tivera a ideia de distribuir rezes como prêmio de incentivo. Foi impedida, diz ela, pelas consequências perigosas que uma inveja mesquinha poderia atrair contra os que ganhassem esses prêmios e, aproveitando-se da atribuição arbitrária dos impostos, oprimi-los nos anos seguintes. De fato, nesse sistema de imposto cada contribuinte tinha um interesse direto e permanente em espionar os vizinhos e denunciar ao coletor os avanços de sua prosperidade, todos eles iam sendo adestrados para a delação e o ódio, e rivalizavam entre si nisso. Não seria de pensar que tais coisas se passam nos domínios de um rajado em Dostã, entretanto na mesma é via na freiança regiões onde o imposto era recolhido com regularidade e moderação. Eram certos pais detats. É verdade que lhes haviam deixado o direito de lhes mesmos cobrá-lo. Em Languedoc, exemplo, a talha estabelecida apenas sobre a propriedade fundiária e não varia de acordo com a bastança do proprietário, tem como base fixa e visível um cadastro feito criteriosamente renovado cada 30 anos, e no qual as terras se dividem em três categorias, de acordo com a fertilidade. Cada contribuinte sabe antecipadamente o valor exato da parcela de imposto que deve pagar. Se não pagar, apenas ele, ou melhor, apenas seu campo responde isso. Caso se considere lesado no rateio, tem sempre o direito de exigir que se compare sua cota com a de um outro habitante da paróquia, escolhido ele mesmo. É o que hoje denominamos recurso à igualdade proporcional. Vê-se que todas essas regras são precisamente as que seguimos agora. Praticamente não foram melhoradas desde então. Não se fez mais que generalizá-las, pois se deve observar que, embora tenhamos tomado do governo do antigo regime a forma propriamente dita de nossa administração pública, abstivemos-nos de imitá-lo em todo o restante. Foi das assembleias provinciais, e não dele, que copiamos nossos melhores métodos administrativos. Ao adotarmos a máquina rejeitamos o produto. A pobreza habitual do povo dos campos dera origem a máximas que não se prestavam a acabar com ela. Se os povos vivessem à larga, dificilmente se ateriam às regras. Escrevera Richelieu em seu testamento político. No século XVIII não se vai mais tão longe. Em ainda se acredita que o camponês não trabalharia se não fosse constantemente aguilhoado pela necessidade. A miséria parece então a única garantia contra a preguiça. É precisamente a teoria que vezes ouve professarem a propósito dos negros de nossas colônias. Essa opinião é tão corrente entre os que governam que quase todos os economistas se julgam obrigados a combatê-la formalmente. Sabe-se que o objetivo primitivo da talha fora possibilitar que o rei comprasse soldados que dispensassem do serviço militar os nobres e seus vassalos. Mas no século XVII a obrigatoriedade do serviço militar foi novamente imposta, como vimos, sob o nome de milícia. E dessa vez ela recaiu apenas sobre o povo e quase unicamente sobre o camponês. Basta considerar a infinidade de autos de polícia que lotam os arquivos de uma intendência, e que se referem todos à perseguição a milicianos rebeldes ou desertores, para considerar que a milícia não era recrutada sem dificuldade. De fato, parece que para os camponeses não havia encargo público mais intolerável do que esse. Para evitá-lo, Freya quentemente fugiam para as matas, onde era preciso persegui-los à mão armada. Isso causa espanto quando se pensa na facilidade com que o recrutamento forçado se opera hoje. Deve-se atribuir essa extrema repugnância dos camponeses do antigo regime pela milícia a menos ao princípio propriamente dito da lei do que a maneira como era executada. Deve-se culpar a prolongada incerteza em que mantinha aqueles a quem ameaçava. A arbitrariedade da revisão, que tornava quase inútil a vantagem de um número favorável no sorteio, a proibição de apresentar um substituto, a falta de atrativo de uma profissão árdua e perigosa, em que toda expectativa de promoção estava excluída, mas sobretudo o pensamento de que um peso tão grande recaía unicamente sobre eles, e sobre os mais miseráveis dentre eles, com ignomínia da condição tornando mais amargos seus rigores. Tive em mãos muitas atas de sorteio, lavradas no ano de 1769 em um grande número de paróquias. Desses documentos constam os isentos de cada paróquia. Este aqui é um criado da casa de um fidalgo. Aquele outro é vigia em uma abadia. Um terceiro é apenas um valente de um burguês. É verdade, mas esse burguês vive nobremente. A simples abastância isenta. Quando um agricultor figura anualmente entre os mais tributados, seus filhos têm o privilégio de ser isentados da milícia. É o que chamam de incentivar a agricultura. Os economistas, grandes aficionados da igualdade em todo o restante, não se escandalizam com esse privilégio. Pedem apenas que seja estendido a outros casos. Isto é, que o encargo dos camponeses mais pobres e menos apadrinhados se torne mais pesado. A insignificância do soldo do soldado, diz um deles, a maneira como é alojado, vestido, alimentado, sua total dependência tornariam demasiadamente cruel escolher qualquer homem que não fosse de condição humilde. Até o final do reinado de Luís XIV, as grandes estradas não foram reparadas ou foram não às expensas de todos os que as utilizavam. Ou seja, o Estado e todos os proprietários das terras às margens. Mas volta dessa e começou-se a repará-las recorrendo unicamente à corveia. Isto é, a custa apenas dos camponeses. Esse expediente para ter boas estradas sem pagar elas pareceu tão oportuno que em 1737 uma circular do inspetor-geral o reaplicou a toda a freiança. Os intendentes foram munidos com o direito de aprisionar à vontade os recalcitrantes ou de enviar-lhes beleguins. A partir daí, sempre que o comércio cresce, que a necessidade e o prazer de ter boas estradas se espalham, a corveia estende-se a novos caminhos e seu encargo aumenta. No relatório feito em 1779 a Assembleia Provincial de Berril lê-se que os trabalhos executados pela corveia nessa província pobre devem ser avaliados em 700 mil libras anuais. Em 1787, na Baixa Normandia, chegavam aproximadamente à mesma soma. Nada poderia mostrar melhor a triste sorte do povo dos campos, os progressos da sociedade, que enriquecem todas as outras classes. Desesperam-no, a civilização volta-se contra ele apenas. Leio, na correspondência dos intendentes volta da mesma é, que convém não permitir que os camponeses façam uso da corveia nas estradas particulares de suas aldeias, visto que ela deve ser reservada unicamente para as grandes estradas ou, como se dizia então, para os caminhos do rei. A estranha ideia de que convém fazer o preço das estradas ser pago pelos mais pobres e pelos que provavelmente menos viajam. Essa ideia, apesar de nova, enraiza-se tão naturalmente no espírito dos que dela atiram proveito que em pouco tempo não imaginam mais que as coisas possam ser diferentes. Em 1776 tentasse transformar a corveia em uma taxa local. A desigualdade prontamente se transforma com ela e segue no novo imposto. De senhorial que era, a corveia ao tornar-se rege havia pouco a pouco se estendido a todas as obras públicas. Vejo em 1719 servir para construir casernas. As paróquias devem enviar seus melhores operários. Desordenação e todas as outras obras devem ceder preferência a esta. A corveia transporta os forçados para os banhos e os mendigos para os asilos de caridade. Carrega os apetrechos militares sempre que as tropas mudam de lugar. Encargo muito oneroso em uma em que cada regimento levava atrás de si uma pesada bagagem. Era preciso juntar de muito longe um grande número de carroças e de bois para arrastá-la. Esse tipo de corveia, que originariamente tinha pouca importância, tornou-se uma das mais pesadas quando os exércitos permanentes se tornaram numerosos. Encontro empreiteiros do Estado que pedem em altos brados que lhes cedou a corveia para transportar madeira das florestas até os arsenais marítimos. Essas pessoas submetidas à corveia recebiam em geral um salário, em fixado arbitrariamente pequeno. O peso de um encargo tão descabido torna-se às vezes tão grande que um recebedor de talhas se inquieta. Os gastos exigidos dos camponeses para a recuperação das estradas, escreve um deles em 1751, em breve vão deixá-lo sem condições de pagar em sua talha. Poderiam todas essas oprições novas ter se estabelecido se houvesse ao lado do camponês homens ricos e esclarecidos, que tivessem o gosto e o poder, se não de defendê-lo, pelo menos de interceder ele junto àquele senhor comum que já tinha nas mãos a fortuna do pobre e do rico. Lhe a carta que um grande proprietário escreveu em 1774 ao intendente de sua província, incentivando-o a mandar abrir uma estrada. Essa estrada, segundo ele, traria prosperidade à aldeia, e apresentava as razões disso. Em seguida passava para a instalação de uma feira, assegurando que ela duplicaria o preço dos produtos. Esse bom cidadão acrescentava que com um pequeno auxílio financeiro se poderia abrir uma escola que proporcionaria reis súditos mais industriosos. Até então ele não havia pensado nesses melhoramentos necessários. Só se apercebera disso ao longo de dois anos em que uma letra de cachete nóvel retinha em seu castelo. Meu exílio em minhas terras nestes últimos dois anos convenceu-me da extrema utilidade de todas essas coisas, diz candidamente. Mas é sobretudo nos períodos de escassez que se percebe que os laços de patronagem e independência que outrora ligavam o grande proprietário rural aos camponeses estão freiochos ou rompidos. Nesses momentos de crise, o governo central aterroriza-se com seu próprio isolamento e freioagilidade. Gostaria de fazer renascerem para circunstâncias influências individuais ou as associações políticas que destruiu, chama-as em seu auxílio, ninguém vem, e geralmente ele se espanta ao descobrir mortas as pessoas das quais tirou a vida. Nessa situação extrema, há nas províncias mais pobres intendentes que, como Turgut exemplo, fazem irregularmente decretos para obrigar os proprietários ricos a alimentar seus mieiros até a próxima colheita. Encontrei, datadas de 1770, cartas de várias curas que propunham ao intendente taxar os grandes proprietários de suas paróquias, tanto eclesiásticos como laicos, que possuem aqui, dizem eles, vastas propriedades onde não moram e das quais recebem grandes rendimentos que vão comer em outro lugar. Mesmo em tempo normal, as aldeias estão infestadas de mendigos, pois, como diz Litrosny, os pobres são assistidos nas cidades, mas no campo, durante o inverno, a mendicância é uma necessidade absoluta. De tempos em tempos procedia-se contra esses infelizes de um modo muito violento. Em 1767, o duque de Choizehu de repente resolveu eliminar a mendicância na friança. Pode-se ver na correspondência dos intendentes com que rigor ele se ocupou disso. A polícia montada teve ordem de deter de uma só vez todos os mendigos que houvesse no reino. Assegura-se que mais de 50 mil foram capturados assim. Os desocupados válidos deviam ser enviados às galheiras. Quanto aos outros, mais de 40 asilos para mendigos foram abertos para acolhê-los, teria sido melhor abrir o coração dos ricos. Esse governo do antigo regime, que era, como mencionei, tão brando e às vezes tão tímido, tão amigo das formalidades, da lentidão e da deferência quando se tratava de homens posicionados acima do povo, é freia quentemente rude e sempre célere quando procede contra as classes baixas, sobretudo contra os camponeses. Entre os documentos que passaram por minhas mãos, não seis o único que desse a conhecer a detenção de burgueses ou ordem de um intendente. Mas os camponeses são detidos a todo momento. Motivos de corveia, milícia, mendicidade, polícia e mil outras circunstâncias. Para uns, tribunais independentes, longos debates, uma publicidade tutelar. Para outros, o preboste, que julgava sumariamente sem possibilidade de apelação. A imensa distância que existe entre o povo e todas as outras classes, escreve Necker em 1785, ajuda a desviar os olhos da maneira como se pode manejar a autoridade para com todas as pessoas perdidas na multidão. Sem a brandura e humanidade que caracterizam os freianceses e o espírito do século, esse seria um constante motivo de tristeza para os que sabem compadecer-se perante o julgo do qual estão isentos. Mas é a menos ainda pelo mal que se fazia àqueles infelizes do que pelo bem que eram impedidos de fazer a si mesmos que a opressão se manifestava. Eles eram livres e proprietários, e continuavam quase tão ignorantes e freiaquentemente mais miseráveis que os servos, seus antepassados. Permaneciam inaptos no meio dos prodígios das técnicas e incultos em um mundo brilhante de luzes. Conservavam a inteligência perspicácia próprias de sua raça, mas não tinham aprendido a servir-se delas. Não podiam sequer ser bem-sucedidos no cultivo das terras, que era sua única atividade. O que estou vendo é a agricultura do século X, diz um célebre agrônomo inglês. Só se destacavam na profissão militar, então pelo menos tinham um contato natural e necessário com as outras classes. Era nesse abismo de isolamento e miséria que o camponês vivia, em que se mantinha como que fechado e impenetrável. Fiquei surpreso e quase assustado ao perceber que, menos de vinte anos antes de o culto católico ser abolido sem resistência e as igrejas serem profanadas. O método que a administração às vezes adotava para saber qual a população de um cantão era este, os párocos indicavam o número dos que haviam se apresentado na Páscoa à mesa de comunhão. Acrescentava-se o número provável de crianças pequenas e de doentes. A soma representava o total de habitantes. Entretanto as ideias da Eja invadiam de todos os lados esses espíritos rudes, penetravam caminhos indiretos e subterrâneos, e assumiam nesses lugares estreitos e escuros formas estranhas. Mesmo assim, externamente ainda nada parecia ter mudado. Os costumes do camponês, seus hábitos, suas crenças pareciam sempre os mesmos. Ele era submisso, era até mesmo alegre. É preciso não se fiar na alegria que freia quentemente. O freio anses demonstra nos maiores males. É prova apenas de que, acreditando que sua má fortuna é inevitável, procura escapar-lhe não pensando nela, e não de que não a sente. Freiam que há para esse homem uma saída que possa conduzi-lo para fora dessa miséria que parece afetá-lo tão pouco e ele prontamente se precipitará para esse lado com tanta violência que passará sobre vosso corpo sem ver-vos, se estiverdes em seu caminho. Percebemos claramente essas coisas do ponto em que estamos, mas os contemporâneos não as viam. Sempre é só com grande dificuldade que os homens das classes superiores chegam a discernir nitidamente o que se passa na alma do povo e em particular a dos camponeses. A educação e o tipo de vida abrem-lhe sobre as coisas humanas pontos de vista que lhes são próprios e que permanecem fechados para todos os outros. Mas, quando o pobre e o rico quase não têm mais interesses em comum, queixas em comum nem atividades em comum, essa escuridão que esconde o espírito de um ao espírito do outro torna-se insondável, e esses dois homens poderiam viver eternamente lado a lado sem nunca compreender um ao outro. É curioso verem que estranha segurança viviam todos os que ocupavam os pavimentos superiores intermediários do edifício social num momento mesmo em que a revolução estava começando, e ouvi-los discorrer engenhosamente entre si sobre as virtudes do povo, sobre sua brandura, seu devotamento, seus prazeres inocentes, quando 1793 já está logo abaixo de seus pés. Espetáculo ridículo e terrível. Detenhamos-nos aqui antes de passar adiante e consideremos um momento, através de todos esses pequenos fatos que acabo de descrever, uma das maiores leis de Deus na condução das sociedades. A nobreza friancesa obstina-se em permanecer apartada das outras classes. Os fidalgos conseguem isentar-se da maioria dos encargos públicos que pesam sobre elas. Imaginam que conservarão sua grandeza furtando-se a esses encargos. E de início parece ser assim. Mas logo uma doença interna parece ter se aferrado à sua condição, que se reduz pouco a pouco sem que ninguém os toque. Vão empobrecendo à medida que suas imunidades aumentam. Inversamente, a burguesia, com a qual tanto temeram misturar-se, vai se tornando mais rica e mais esclarecida ao lado deles. Sem eles e contra eles, não quiseram ter os burgueses como associados nem como concidadãos. Vão tê-los como rivais, em breve como inimigos e fim como senhores. Um poder externo desobrigou-os de conduzir, proteger, assistir seus vassalos. Mas, como ao mesmo tempo lhes deixou seus direitos pecuniários e seus privilégios honoríficos, estimam que nada perderam. Como continuam a marchar à frente, acreditam que ainda comandam. E, de fato, continuam a ter em torno de si homens a quem, nas escrituras públicas, chamam de seus súditos. Outros denominam-se seus vassalos, seus mieiros, seus arrendatários. Na realidade, ninguém os segue, estão sozinhos e, quando o fim se apresentarem os que querem aniquilá-los, só lhes restará fugir. Embora o destino da nobreza e o da burguesia tenham sido muito diferentes um do outro, assemelharam-se em um ponto, o burguês acabou viver tão apartado do povo quanto o próprio Fidalgo. Longe de aproximar-se dos camponeses, ele evitar o contato com suas misérias, em vez de unir-se estreitamente a eles para lutarem em conjunto contra a desigualdade comum. Só procurar a criar em proveito o próprio novas injustiças, viram-no tão ardoroso em obter exceções para si quanto o Fidalgo e manter seus privilégios. Esses camponeses dos quais vier haviam se tornado para ele não apenas estranhos mas, assim dizer, desconhecidos. E só depois de ter-lhes posto as armas nas mãos ele se deu conta de haver excitado paixões de que nem sequer tinha ideia, que era tão impotente para conter quanto para conduzir e das quais ia tornar-se vítima depois de ter sido instigador. Em todas as épocas as pessoas se espantarão ao ver as ruínas dessa grande casa de freiança que parecera dever estender-se toda a Europa, mas os que lerem atentamente sua história compreenderam sem dificuldade sua queda. De fato, quase todos os vícios, quase todos os erros, quase todos os preconceitos funestos que acabo de descrever nasceram, perduraram ou desenvolveram-se graças à habilidade que a maioria de nossos reis teve para dividir os homens a fim de governá-los mais absolutamente. Mas, quando o burguês ficou assim totalmente isolado do Fidalgo, e o camponês do Fidalgo e do burguês, quando um trabalho análogo teve prosseguimento no seio de cada classe e formaram-se no interior de cada uma delas pequenas agregações particulares quase tão isoladas umas das outras quanto as classes o eram entre si. Sucedeu que o todo formava apenas uma massa homogênea cujas partes em não estavam mais interligadas. Agora nada estava organizado para atrapalhar o governo, nada tampouco para auxiliá-lo. De tal modo que o edifício todo da grandeza daqueles príncipes pôde desmoronar inteiro e em um momento, assim que a sociedade que lhe servia de base se agitou. E fim esse povo, que parece o único a ter tirado proveito das faltas e dos erros de todos seus senhores, se de fato escapou do domínio deles, não pôde subtrair seu jugo das ideias equivocadas, dos hábitos viciosos, das más tendências que eles lhe haviam dado ou deixado adquirir. Vim-o vezes transportar até mesmo para o uso de sua liberdade os gostos de um escravo, tão incapaz de conduzir a si mesmo quanto se havia mostrado duro para com seus preceptores. 9. Letra de cachete, no antigo regime, documento com o cenete pessoal do rei, transmitindo diretamente ao destinatário uma ordem de prisão, exílio ou confinamento sem julgamento. Livro e capítulo 1 como, em meados do século XVIII, os deteratos tornaram-se os principais homens políticos do país, e dos efeitos que disso resultaram agora perco de vista os fatos antigos e gerais que prepararam a grande revolução que quero retratar. Chego aos fatos particulares e mais recentes que terminaram determinar-lhe o lugar, o nascimento e o caráter de todas as nações da Europa, a freiança era já há muito tempo a mais letrada. Apesar disso, seus deteratos nunca haviam mostrado o espírito que mostraram em meados do século XVIII nem ocupado o lugar que assumiram então. Isso nunca se vira entre nós nem, penso eu, em qualquer outro lugar. Eles não se envolviam cotidianamente nas atividades públicas, como na Inglaterra. Ao contrário, nunca haviam vivido mais longe delas. Não se revestiam de nenhuma autoridade que fosse e não cumpria nenhuma função pública em uma sociedade já repleta de funcionários. Entretanto não permaneciam, como a maioria de seus congêneres na Alemanha, inteiramente alheios à política e isolados no mundo da filosofia pura e das belas letras. Ocupavam-se constantemente das matérias que dizem respeito ao governo. Na verdade, essa era mesmo sua ocupação própria. Todo dia podia-se ouvi-los discorrer sobre a origem das sociedades e sobre suas formas primitivas, sobre os direitos primordiais dos cidadãos e da autoridade, sobre as relações naturais e artificiais dos homens entre si, sobre o erro ou a legitimidade do costume e mesmo sobre os princípios das leis. Adentrando assim diariamente até as bases da Constituição de Soé, examinavam-lhe cuidadosamente a estrutura e criticavam-lhe o plano geral. É bem verdade que nem todos faziam desses grandes problemas objeto de um estudo específico e aprofundado. A maioria só os abordava de passagem e displicentemente, mas todos deparavam com eles. Essa espécie de política abstrata e literária estava difundida em doses desiguais em todas as obras daquele tempo. Do tratado de Pes à Canção, não há alguma que não contenha um pouco dela. Quanto aos sistemas políticos desses escritores, variavam tanto entre si que quem quisesse conciliá-los e formar uma teoria única de governo nunca chegaria ao fim do trabalho. Mesmo assim, quando afastamos os detalhes para chegar às ideias mãe, percebemos facilmente que os autores desses sistemas diversos concordam pelo menos quanto a uma noção muito geral que cada um deles parece ter concebido igualmente, que em sua mente parece preexistir a todas as ideias particulares e ser a fonte comum delas. Separados os que estejam no restante de seu trajeto, todos eles se apegam a este ponto de partida. Todos pensam que convém substituir regras simples e elementares, buscadas na razão e na lei natural, os costumes complicados e tradicionais que regem a sociedade de seu tempo. Observando bem, veremos que o que se poderia chamar de filosofia política do século XVIII consiste, a rigor, nessa única noção. Tal pensamento não era novo. Há três mil anos vinha continuamente passando e repassando pela imaginação dos homens, sem poder fixar-se, como dessa vez conseguiu apossar-se do espírito de todos os escritores, que em vez de deter-se, como já fizera freia quentemente, na cabeça de alguns filósofos, descer até a multidão e ali assumir a consistência e o calor de uma paixão política, de forma tal que teorias gerais e abstratas sobre a natureza das sociedades passassem a ser assunto das conversas cotidianas dos ociosos inflamassem até a imaginação das mulheres e dos camponeses. Como letrados que não possuíam cargos, honrarias, riquezas, responsabilidade ou poder se tornaram efetivamente os principais homens políticos da E, e mesmo os únicos, visto que, enquanto outros exerciam o governo, só eles detinham a autoridade. Quero indicá-lo em poucas palavras e mostrar que influência extraordinária e terrível esses fatos que parecem pertencer apenas à história de nossa literatura tiveram sobre a Revolução e até nossos dias. Não foi acaso que os filósofos do século XVIII conceberam generalizadamente noções tão opostas às que ainda serviam de base para a sociedade de seu tempo. Essas ideias foram-lhe sugeridas naturalmente, pela visão dessa mesma sociedade que todos tinham diante de si. O espetáculo de tantos privilégios abusivos ou absurdos, cujo peso se fazia sentir cada vez mais e cuja causa era compreendida cada vez menos. Impelia ou antes precipitava simultaneamente o espírito de cada um deles para a ideia da igualdade natural de condições. Vendo tantas instituições irregulares e bizarras, filhas de outros tempos, que ninguém tentara harmonizar entre si nem adaptar às necessidades novas e que pareciam dever eternizar sua existência depois de terem perdido a eficácia, eles facilmente tomavam aversão pelas coisas antigas e pela tradição, e eram naturalmente levados a querer reconstruir a sociedade de sua é de acordo com um plano inteiramente novo, que cada um traçava unicamente à luz de sua própria razão. A própria condição desses escritores preparava-os para apreciar as teorias gerais e abstratas em matéria de governo e para se confiar em cegamente a elas. No distanciamento quase infinito em que viviam da prática, nenhuma experiência vinha a moderar os ardores de sua índole, nada os advertia sobre os obstáculos que os fatos existentes podiam opor até mesmo às reformas mais desejáveis. Não tinham a menor ideia dos perigos que sempre acompanham as revoluções mais necessárias. Nem sequer os pressentiam, pois a ausência total de qualquer liberdade política fazia com que o mundo dos assuntos públicos lhes fosse não apenas pouco conhecido mas invisível. Ali nada faziam e sequer podiam ver o que outros faziam. Faltava-lhes portanto essa instrução superficial que é a visão de uma sociedade livre e a notícia de tudo o que nela se diz dão até mesmo aos que menos se ocupam do governo. Tornaram-se assim muito mais ousados em suas novidades, mais apaixonados ideias gerais e sistemas, mais detratores da sabedoria antiga e mais confiantes ainda em sua razão individual do que se vê habitualmente entre os autores que escrevem livros especulativos sobre política. A mesma ignorância entregava-lhes o ouvido e o coração da multidão. Se os franceses, como outrora, ainda participassem do governo nos estados gerais, se mesmo continuassem a ocupar-se cotidianamente da administração do país nas assembleias de suas províncias, pode-se afirmar que nunca se deixariam inflamar, como então fizeram, pelas ideias dos escritores, manteriam um certo hábito dos assuntos públicos que os preveniria contra a teoria pura. Se, como os ingleses, eles pudessem, sem destruir suas antigas instituições, mudar-lhes gradualmente o espírito pela prática, talvez não imaginassem de tão bom grado outras totalmente novas. Mas cada qual se sentia diariamente prejudicado, em sua fortuna, em sua pessoa, em seu bem-estar ou em seu orgulho, alguma velha lei, algum antigo uso político, algum resquício dos antigos poderes, e não via a seu alcance nenhum remédio que pudesse aplicar pessoalmente a esse mal particular. Parecia que fosse preciso tudo suportar ou tudo destruir na constituição do país. Havíamos, entretanto, conservado uma liberdade na ruína de todas as outras. Podíamos filosofar quase sem impedimento sobre a origem das sociedades, sobre a natureza essencial dos governos e sobre os direitos primordiais do gênero humano. Todos os que a prática diária da legislação entravava apaixonaram-se de pronto essa política literária. O gosto ela invadiu até mesmo aqueles que a natureza ou a condição mais afastava naturalmente das especulações abstratas. Não houve contribuinte lesado pela desigualdade no rateio das talhas que não se inflamasse a ideia de que todos os homens devem ser iguais. Não houve pequeno proprietário devastado pelos coelhos do Fidalgo ou seu vizinho que não se comprovessem a ouvir dizer que todos os privilégios indistintamente eram condenados pela razão. Cada paixão pública disfarçou-se assim como filosofia. A vida política foi violentamente rechaçada para a literatura, e os escritores, tomando nas mãos o comando da opinião, viram-se ocupando um momento o lugar que os chefes de partido ocupam habitualmente nos países livres. Já não havia ninguém em condições de disputar-lhes esse papel. Uma aristocracia vigorosa não apenas conduz os assuntos públicos, dirige também as opiniões, dá o tom aos escritores e autoridade às ideias. No século XVIII, a nobreza friancesa havia perdido inteiramente essa parte de seu império. Seu crédito havia seguido o destino de seu poder, o lugar que ela ocupara no governo dos espíritos estava vago e os escritores podiam invadi-lo à vontade e preenchê-lo sozinhos. Mas ainda, a própria aristocracia cujo lugar ocupavam favorecia-lhes o empreendimento, ela esqueceram tão bem como teorias gerais. Uma vez aceitas, chegam inevitavelmente a transformar-se em paixões políticas e em atos que as doutrinas mais contrárias a seus direitos particulares e mesmo a sua existência lhe pareciam engenhosos jogos mentais. De bom grado participava pessoalmente deles para passar o tempo e desfreitava tranquilas suas imunidades e privilégios, dissertando serenamente sobre o absurdo de todos os costumes estabelecidos. Muitos se espantam ao ver a estranha cegueira com que as classes altas do antigo regime contribuíram assim para sua própria ruína, mas onde iriam elas encontrar esclarecimento? As instituições livres não são menos necessárias aos principais cidadãos para informá-los sobre seus riscos do que aos menores para assegurar seus direitos. Durante mais de um século em que os últimos vestígios da vida pública haviam desaparecido entre nós, nenhum abalo, nenhum ruído alertara as pessoas mais diretamente interessadas na manutenção da antiga constituição sobre a decadência desse antigo edifício. Como exteriormente nada mudara, elas supunham que tudo permanecia exatamente igual. Assim, seu espírito estava parado no ponto de vista em que se colocaram de seus pais. A nobreza mostra-se tão preocupada com as usurpações pelo poder régio nos cadernos de 1789 como poderia ter se mostrado nos do século XV. Sua vez, o infortunado Luís XVI, um momento antes de perecer no desenfriamento da democracia, Burke observa com razão o traço. Continuava a ver na aristocracia a principal rival do poder régio. Desconfiava dela como se ainda estivesse sem né da freonda. A burguesia e o povo, ao contrário, pareciam-lhe, como aos seus antepassados, o apoio mais seguro do trono. Mas o que nos parecerá mais estranho, a nós que temos ante os olhos os escombros de tantas revoluções, é que a própria noção de uma revolução violenta estava ausente da mente de nossos pais. Não a discutiam, não haviam concebido. Os pequenos estremecimentos que a liberdade pública imprime sem cessar as sociedades mais bem assentadas lembram diariamente a possibilidade de desmoronamento e mantêm em alerta a prudência pública. Mas naquela sociedade francesa do século XVIII, que é cair no abismo, ainda nada avisara que estavam pendendo. Leio atentamente os cadernos que as três ordens redigiram antes de se reunirem em 1789. Digo as três ordens, as da nobreza e do clero tanto quanto a terceira. Vejo que aqui se pede a mudança de uma lei, ali de um uso, e tomo nota. Vou prosseguindo esse imenso trabalho até o final e, quando termino de reunir todos esses desejos particulares, percebo com uma espécie de terror que o que se exige é a abolição simultânea e sistemática de todas as leis e de todos os usos em curso no país. Vejo prontamente que se tratará de uma das mais vastas e mais perigosas revoluções que jamais terão surgido no mundo. Os que amanhã serão suas vítimas nada sabem dela, acreditam que a transformação total e súbita de uma sociedade tão complicada e tão velha pode operar-se sem convulsões, meio da razão e apenas sua eficácia. Que infelizes, esqueceram até aquela máxima que quatrocentos anos antes seus pais haviam assim expressado, no freão ser simples e inérgico daquela é, exigir freão que a desmedida e liberdades, homem caia em servidão desmedida. Não é de surpreender que a nobreza e a burguesia, tanto tempo excluídas de toda e qualquer vida pública, mostrassem essa singular inexperiência. Em mais espantoso é que mesmo aqueles que conduziam os assuntos públicos, os ministros, os magistrados, os intendentes, praticamente não demonstravam maior antevisão. Entretanto vários eram pessoas muito capacitadas em seu trabalho, conheciam a fundo todos os detalhes da administração pública da E. Mas quanto à grande ciência do governo, que ensina a compreender o movimento geral da sociedade, a julgar o que se passa no espírito das massas e a prever os resultados, eram tão novatos quanto o próprio povo. De fato, apenas o jogo das instituições livres pode ensinar plenamente aos estadistas essa parte principal de sua arte. Isso se vê bem no memorando que Turgot dirigiu ao rei em 1775, em que lhe aconselhava, entre outras coisas, que fizesse toda a nação eleger livremente uma assembleia representativa e que anualmente a reunisse durante seis semanas em torno de sua pessoa, mas que não lhe concedesse nenhum poder efetivo. Ela só se ocuparia de administração e nunca de governo, teria pareceres a dar e não vontades a expressar e, na verdade, seria encarregada apenas de discorrer sobre as leis, sem fazê-las. Desse modo o poder régio seria esclarecido e não entravado, dizia ele, e a opinião pública seria contentada sem risco, pois essas assembleias não teriam nenhuma autoridade para se oporem às operações indispensáveis e se, impossível, não chegassem a tanto, sua majestade continuaria sempre no comando. Não poderia haver um desconhecimento maior do alcance de uma medida e do espírito da E. É bem verdade que, volta do final das revoluções, muitas vezes foi possível fazer impunemente o que Turgut propunha aí, sem conceder liberdades reais, oferecer um arremedo delas. Augusto tentou isso com sucesso. Uma nação fatigada de longos debates concorda facilmente em ser enganada, contanto que a deixem repousar. E a história ensina que então para contentá-la basta coletar todo o país um certo número de homens obscuros ou dependentes e fazê-los desempenhar diante dela o papel de uma assembleia política, mediante salário. Houve vários exemplos disso. Mas no início de uma revolução tais empreendimentos sempre fracassam e nunca fazem mais que inflamar o povo sem contentá-lo. O menor cidadão de um país livre sabe disso. Turgut, grande administrador que era, ignorava-o. Se pensarmos agora que essa mesma nação francesa, tão alheia a seus próprios assuntos e tão desprovida de experiência, tão entravada as suas instituições e tão impotente em melhorá-las, também era então, de todas as nações da Terra, a mais culta e a mais apaixonada pelo belo espírito, compreenderemos facilmente como seus escritores se tornaram uma potência política e acabaram sendo a principal. Enquanto na Inglaterra os que escreviam sobre o governo e os que governavam estavam juntos, uns introduzindo na prática as ideias novas e os outros retificando e circunscrevendo as teorias meio dos fatos, na Freiança o mundo político permaneceu como o que dividido em duas províncias separadas e sem contato entre si. Na primeira administrava-se, na outra estabeleciam-se os princípios abstratos nos quais toda administração deveria fundamentar-se. Aqui se tomavam medidas particulares que a rotina indicava, lá proclamavam-se leis gerais, sem nunca pensar nos meios de aplicá-las, para uns, a condução dos assuntos, para outros, a direção das inteligências, acima da sociedade real, cuja constituição era ainda tradicional, confusa e irregular, onde as leis continuavam diversas e contraditórias, as posições sociais nitidamente demarcadas, as condições fixas e os encargos desiguais, construía-se assim pouco a pouco uma sociedade imaginária na qual tudo parecia simples e coordenado, uniforme, equitativo e conforme com a razão. Gradualmente, a imaginação da multidão desertou a primeira para recolher-se a segunda. Desinteressaram-se do que era e puseram-se a pensar no que podia ser, e fim viveram pelo espírito naquela cidade ideal que os escritores haviam construído. Freia quentemente se atribuiu nossa revolução à da América. De fato esta teve muita influência sobre a revolução francesa. Enha deveu não tanto ao que se fez então nos Estados Unidos quanto ao que se pensava na freiança no mesmo momento. Enquanto no restante da Europa a revolução americana ainda era apenas um fato novo e singular. Na freiança ela só vinha tornar mais sensível e mais impositivo o que se acreditava já conhecer. Fora ela surpreendia, aqui, terminava de convencer. Os americanos pareciam não fazer mais que executar o que nossos escritores haviam concebido. Davam a substância da realidade àquilo que estávamos sonhando. Era como se Fennelon subitamente se visse em sua salente um. Essa circunstância, tão nova na história, de toda a educação política de um grande povo inteiramente feita a literatos, talvez tenha sido o que mais contribuiu para dar à revolução francesa seu gênio próprio e para fazer nascer dele o que estamos vendo. Os escritores não forneceram apenas suas ideias ao povo que a fez. Deram-lhe seu temperamento e seu humor. Sob sua longa disciplina, na ausência de quaisquer outros condutores, em meio à profunda ignorância em que se vivia da prática, toda a nação, ao lê-los, acabou contraindo os instintos, o modo de pensar, os gostos e até as manias naturais aos que escrevem. De tal forma que, quando o fim teve de agir, ela transportou para a política todos os hábitos da literatura. Quando se estuda a história de nossa revolução, vê-se que foi feita precisamente com o mesmo espírito que gerou tantos livros abstratos sobre o governo. A mesma atração pelas teorias gerais, pelos sistemas completos de legislação e pela exata simetria nas leis. O mesmo desdém pelos fatos existentes. A mesma confiança na teoria. O mesmo gosto pelo original, pelo engenhoso e pelo novo nas instituições. O mesmo desejo de refazer de uma só vez a constituição inteira, seguindo as regras da lógica e de acordo com um plano único, em vez de procurar melhorá-lo em suas partes. Espetáculo assustador. Pois o que é qualidade no escritor às vezes é vício no estadista e as mesmas coisas que freia quentemente levaram a escrever pelos livros e podem levar a grandes revoluções. A própria linguagem da política tomou então um pouco da que os autores falavam. Encheu-se de expressões gerais, de termos abstratos, de palavras ambiciosas, de construções literárias. Esse estilo, auxiliado pelas paixões políticas que o empregavam, penetrou em todas as classes e desceu com singular facilidade até as mais baixas. Bem antes da Revolução, os éditos de Luís XVI freia quentemente falam da lei natural e dos direitos do homem. Encontro camponeses que em suas solicitações chamam os vizinhos de concidadãos. O intendente, de um respeitável magistrado, o cura da paróquia, de ministro dos altares e o bom Deus, de ser supremo, e aos quais, para se tornarem maus escritores, só falta saber em ortografia. Essas qualidades novas incorporaram-se também ao antigo fundo do caráter freiances que freia quentemente se atribuiu a nossa índole o que provinha tão somente dessa educação singular. Ouvi afirmar que o gosto ou antes a paixão que temos mostrado há 60 anos pelas ideias gerais, pelos sistemas e pelas expressões solenes em matéria política se devia não sei qual atributo específico de nossa raça, ao qual chamavam tanto enfaticamente de o espírito freiances, como se esse suposto atributo pudesse ter aparecido subitamente em fins do século passado, depois de ficar oculto durante todo o restante de nossa história. Realmente singular é termos conservado os hábitos que adquirimos da literatura e perdido quase completamente nosso antigo amor pelas letras. Ao longo de minha vida pública, muitas vezes surpreendi-me ao ver pessoas que não liam os livros do século XVIII nem os de nenhum outro, e que menosprezavam os autores, reteram tão fielmente alguns dos principais defeitos que, antes do nascimento delas, o espírito literário apresentara. 1. Salente é a cidade ideal em aventuras de Telemach, romance didático que Fenelon escreveu para instruir o Duque de Borgonha, de quem era preceptor, sobre a arte de reinar. Em Salente o poder régio é moderado conselhos e o povo caracteriza-se pela virtude cívica. Capítulo 2 Como a irreligiosidade pôde tornar-se uma paixão geral e dominante entre os frianceses do século XVIII e que espécie de influência isso teve sobre o caráter da Revolução desde a Grande Revolução do século XVI, em que o espírito analítico se empenhará em destrinçar entre as diversas tradições cristãs quais eram as falsas e quais as verdadeiras, nunca deixaram de surgir gênios mais curiosos ou mais ousados que contestaram ou rejeitaram todas elas. O mesmo espírito que, na Ed Lutero, tirara de uma só vez do catolicismo vários milhões de católicos, todo ano impelia isoladamente alguns cristãos para fora do próprio cristianismo, a heresia suceder a incredulidade. Pode-se dizer de modo geral que no século XVIII o cristianismo perdera em todo o continente europeu uma grande parte de sua força, mas na maioria dos países ele era mais abandonado do que violentamente combatido, mesmo os que o abandonavam deixavam-no como o que é contra gosto. A religião estava difundida entre os príncipes e os espíritos refinados, ainda quase não penetrava no seio das classes intermediárias e do povo, continuava a ser um capricho de certos espíritos, não uma opinião comum. É um preconceito geral na Alemanha, diz Mirabial em 1787, que as províncias prussianas estariam repletas de ateus. A verdade é que, embora se encontrem nelas alguns livre-pensadores, seu povo é tão apegado à religião quanto nas regiões mais devotas, e até mesmo existe ali um grande número de fanáticos. Acrescenta que é o muito lamentável que Frederico II não autorize o casamento dos padres católicos e sobretudo se recuse a deixar aos que se casam os rendimentos de seu benefício eclesiástico, medida que ousaríamos julgar digna desse grande homem, diz. Em lugar nenhum a irreligião já se tornara uma paixão geral, ardente, intolerante ou opressiva, a não ser na freiança. Aqui acontecia algo que ainda não se vira. Em outros tempos os homens haviam atacado com violência religiões estabelecidas, mas o ardor que mostravam contra elas sempre tivera origem no zelo que religiões novas inspiravam. Mesmo as religiões falsas e detestáveis da antiguidade só tiveram adversários numerosos e apaixonados quando o cristianismo surgiu para suplantá-las, até então se extinguia mansamente e sem alarde na dúvida e na indiferença. É a morte senil das religiões. Na freiança, atacaram com uma espécie de furor a religião cristã, sem sequer tentarem colocar outra religião em seu lugar. Trabalharam ardorosa e continuamente em tirar das almas a fé que as enxerá e deixaram nas vazias. Uma multidão de homens inflamou-se nesse ingente empreendimento. A incredulidade absoluta em matéria de religião, que é tão contrária aos instintos naturais do homem e coloca a sua alma em uma posição tão dolorosa, pareceu atraente para a multidão. O que até então produzir apenas uma espécie de langor doente dessa vez engendrou o fanatismo e o espírito de propaganda. A confluência de vários grandes escritores dispostos a negar as verdades da religião cristã não parece suficiente para explicar um acontecimento tão extraordinário, pois que todos os escritores, todos, direcionaram a mente para esse lado e não para outro. Que entre eles não se viu um único que tenha pensado em escolher a tese contrária. E finalmente, que encontraram, mais que todos seus predecessores, o ouvido da multidão totalmente receptivo para ouvi-los e seu espírito tão propenso a dar-lhes crédito. Apenas causas muito particulares ao tempo e ao país desses escritores podem explicar tanto o seu empreendimento como sobretudo o seu êxito. O espírito de Voltaire estava há muito tempo no mundo, mas o próprio Voltaire só podia imperar de fato no século XVIII e na freiança. Devemos primeiro reconhecer que a igreja nada tinha de mais censurável entre nós do que em outros lugares. Ao contrário, os vícios e os abusos que lhe haviam introduzido eram bem menores que na maioria dos países católicos. Ela era infinitamente mais tolerante do que fora até então e do que era ainda entre outros povos. Isso é muito menos no estado da religião que no da sociedade que devemos procurar as causas particulares do fenômeno. Ponto para compreendê-lo é preciso nunca perder de vista o que mencionei no capítulo anterior. Ou seja, que todo o espírito de oposição política que os vícios do governo faziam surgir, não podendo manifestar-se nos assuntos públicos, refugiar-se na literatura, e que os escritores haviam se tornado os verdadeiros chefes do grande partido que tendia a derrubar todas as instituições sociais e políticas do país. Bem compreendido isso, a questão muda de objeto. Já não se trata de saber em que a igreja daquela época podia pecar como instituição religiosa, mas em que ela era um obstáculo à revolução política que se preparava e devia ser particularmente incômoda para os escritores que eram seus principais promotores. A igreja, pelos próprios princípios de seu governo, opunha-se aos princípios que esses escritores queriam fazer prevalecer no governo civil. Ela se apoiava principalmente na tradição. Eles professavam um grande desprezo todas as instituições que se fundamentam no respeito pelo passado. Ela reconhecia uma autoridade superior à razão individual. Eles recorriam apenas a essa mesma razão. Ela se assentava sobre uma hierarquia. Eles tendiam à confusão das posições. Para poder entender-se com ela, seria preciso que ambos os lados reconhecessem que a sociedade política e a sociedade religiosa, sendo natureza essencialmente diferentes, não podem pautar-se princípios iguais. Mas naquela hora se estava muito longe disso e parecia que para conseguir atacar as instituições do Estado fosse necessário destruir as da igreja, que lhes serviam de fundamento e de modelo. Além disso, a própria igreja era então o primeiro entre os poderes políticos e o mais detestado de todos, embora não fosse o mais opressor, pois viera misturar-se a eles sem ser levada a isso sua vocação ou sua natureza. Freia quentemente consagrava neles vícios que reprovava em outras partes, cobria-os com sua inviolabilidade sagrada e parecia querer torná-los imortais como ela mesma. Atacando-a, tinha-se antes de tudo certeza de entrar na paixão do público. Mas, além dessas razões gerais, os escritores tinham outras mais particulares, e, assim dizer, pessoais, para se voltarem primeiro contra ela. A igreja representava precisamente a parte do governo que lhes era mais próxima e mais diretamente oposta. Os outros poderes só de tempos em tempos exerciam-se sobre eles, mas aquele, estando especialmente encarregado de vigiar os passos do pensamento e de censurar os escritos, incomodava-os diariamente, defendendo contra a igreja as liberdades gerais do espírito humano, combatiam também em causa própria e começavam a quebrar em trave que os coibia mais estreitamente. Ademais, de todo o vasto edifício que atacavam, a igreja parecia-lhes ser, e efetivamente era, o lado mais exposto e menos defendido. Sua força se debilitara ao mesmo tempo que o poder dos príncipes temporais se consolidava. Após ter sido sua superiora e em seguida sua igual, ela se reduzira a tornar-se sua cliente, estabelecera-se uma espécie de intercâmbio, eles lhe emprestavam sua força material, ela lhes emprestava sua autoridade moral, eles faziam os preceitos da igreja serem obedecidos, ela fazia a vontade dos príncipes ser respeitada. Comércio perigoso quando tempos de revolução se aproximam, e sempre desvantajoso para uma potência que não se fundamenta na coerção e sim na crença. Embora ainda se chamassem filhos primogênitos da igreja, nossos reis desincumbiam-se muito negligentemente de suas obrigações para com ela. Mostravam bem menos ardor em protegê-la do que em defender seu próprio governo. Não permitiam, é verdade, que erguessem a mão contra ela, mas admitiam que a ferissem de longe com mil dardos. Essa semi-coerção que era imposta então aos inimigos da igreja, em vez de diminuí-lhes o poder, aumentavam. Em alguns momentos a opressão aos escritores chega a deter o movimento do pensamento, em outros precipitam, mas nunca aconteceu que uma espécie de policiamento semelhante ao que se exercia então sobre a imprensa não tenha centuplicado seu poder. Os autores eram perseguidos apenas na proporção que faz reclamar, não na que faz tremer. Sofreiam a espécie de embaraço que anima a luta e não julga o pesado que prostra. As acusações de que era um alvo, quase sempre lentas, ruidosas e vãs, pareciam ter como objetivo menos desviá-los de escrever do que citá-los a isso. Uma total liberdade da imprensa teria sido menos prejudicial à igreja. Considerais nossa intolerância a mais favorável ao progresso do espírito do que vossa liberdade limitada. Escrevia Diderot a Davi Umi em 1768, do Bache, Euvetius, Morelet e Suar não são de vossa opinião. Entretanto o escocese é que tinha razão. Habitante de um país livre, possuía experiência no assunto. Diderot julgava-o como literato. Umi julgava-o como político. D. Tem o primeiro americano que encontro, seja em seu país ou em outro, e pergunto-lhe se considera a religião útil para a estabilidade das leis e para a boa ordem da sociedade. Ele me responde sem hesitar que uma sociedade civilizada, mas sobretudo uma sociedade livre, não pode subsistir sem religião. O respeito à religião é, a seu ver, a maior garantia da estabilidade do Estado e da segurança dos particulares. Os menos versados na ciência de governar sabem pelo menos isso. Entretanto não há no mundo o país em que as mais ousadas doutrinas dos filósofos do século XVIII, em matéria de política, sejam mais aplicadas que na América. Apenas suas doutrinas antirreligiosas nunca puderam manifestar-se ali, mesmo com o favor da liberdade ilimitada da imprensa. Direi o mesmo dos ingleses. Nossa filosofia religiosa foi lhes pregada antes mesmo que a maioria de nossos filósofos viesse ao mundo. Foi Bollingbroke que terminou de instruir Voltaire. Durante todo o correr do século XVIII, a incredulidade teve na Inglaterra representantes célebres. Escritores talentosos, pensadores profundos assumiram sua causa. Nunca conseguiram fazê-la triunfar como na freiança, porque todos os que tinham algo a temer nas revoluções apressaram-se a vir em socorro das crenças estabelecidas. Mesmo aqueles que estavam mais envolvidos com a sociedade freiancesa e que não julgavam erróneas as doutrinas de nossos filósofos repudiaram-nas como perigosas. Grandes partidos políticos, como sempre acontecem entre os povos livres, viram interesse em ligar sua causa à da igreja. O próprio Bollingbroke chegou a tornar-se aliado dos bispos. O clero, animado a esses exemplos e nunca se sentindo sozinho, combatia energicamente em causa própria. A igreja da Inglaterra, apesar do vício de sua constituição e dos abusos de toda a espécie que fervilhavam em seu seio, aparou vitoriosamente o choque. De suas fileiras saíram escritores e oradores que acorreram com ardor em defesa do cristianismo. Depois de discutidas e refutadas, as teorias que eram hostis a ele foram fim rejeitadas pelo esforço da própria sociedade, sem que o governo se imiscuísse. Mas que buscar exemplos fora da freiança. Hoje qual freianças pensaria em escrever os livros de Diderotto de Ovetius? Quem desejaria lê-los? Direi mesmo, quem conhece seus títulos. A experiência incompleta que adquirimos nos últimos 60 anos de vida pública bastou para desgostar-nos dessa literatura perigosa. Podeis ver como o respeito à religião reassumiu gradualmente o seu domínio nas diversas classes da nação, à medida que cada uma delas adquiria essa experiência na dura escola das revoluções. A antiga nobreza, que era a classe mais irreligiosa antes de 1789, tornou-se a mais fervorosa depois de 1793. Primeira a ser atingida, foi a primeira a converter-se. Quando a própria burguesia se sentiu atacada em seu triunfo, vimos-lhe a sua vez reaproximar-se das crenças. Pouco a pouco o respeito pela religião penetrou em toda parte onde os homens tinham algo a perder na desordem popular, e a descrença desapareceu, ou pelo menos escondeu-se, à medida que o medo das revoluções se manifestava. Não aconteceu mesmo no final do antigo regime. Tínhamos perdido tão completamente a prática dos grandes assuntos humanos e ignorávamos tão bem a parcela que a religião assume no governo dos impérios que a descrença se estabeleceu primeiro no espírito justamente daqueles que tinham o interesse mais pessoal e mais premente em manter o Estado na ordem e o povo na obediência. Não apenas acolheram como em sua cegueira difundiram-na abaixo deles, fizeram da impriedade uma espécie de passatempo de sua vida ociosa. A igreja de Freiança, até ali tão fértil em grandes oradores, sentindo-se assim desertada de todos os que o interesse em comum deviam unir a sua causa, tornou-se muda. Um momento pareceu que, contanto que lhe conservassem as riquezas e a posição, ela estava disposta a condenar sua crença. Como os que negavam o cristianismo erguiam a voz e os que ainda acreditavam faziam silêncio, aconteceu o que desde então se viu tão freio e quentemente entre nós, não apenas em matéria de religião mas em qualquer outra matéria. Os homens que conservavam a antiga fé temeram ser os únicos a permanecer fiéis e, receando mais o isolamento do que o erro, juntaram-se à multidão sem pensar como ela. Assim, o que ainda era o sentimento de apenas uma parte da nação aparentou ser a opinião de todos e isso pareceu irresistível justamente aos olhos dos que lhe davam essa falsa aparência. O descrédito universal em que caíram todas as crenças religiosas no final do século passado exerceu indiscutivelmente a maior influência sobre toda a nossa revolução. Marcou-lhe o caráter. Nada contribuiu mais para dar à sua fisionomia a expressão terrível que mostrou. Quando procuro discernir os diferentes efeitos que a irreligião produziu então na freiança, percebo que foi muito mais desregrando os espíritos doc e degradando os corações ou mesmo corrompendo os costumes que ela dispôs os homens daquele tempo a entregarem-se a extremos tão singulares. Quando a religião desertou as almas, não as deixou. Como acontece com freiaquência, vazias e debilitadas, viram-se momentaneamente preenchidas sentimentos e ideias que durante algum tempo ocuparam o lugar dela e inicialmente impediram que desmoronassem. Se os franceses que fizeram a revolução eram mais incrédulos que nós em matéria de religião, restava-lhes pelo menos uma crença admirável que nos falta. Acreditavam em si mesmos. Não duvidavam da perfectibilidade, do poder do homem. Apaixonavam-se facilmente em sua glória. Tinham fé em sua virtude. Depositavam em suas próprias forças essa confiança orgulhosa que muitas vezes leva ao erro, mas sem a qual um povo só é capaz de servir. Não duvidavam absolutamente que estivessem destinados a transformar a sociedade e a regenerar nossa espécie. Esses sentimentos e paixões haviam se tornado para eles como uma espécie de religião nova que, produzindo alguns dos grandes efeitos que se viu as religiões produzirem, arrancava-os do egoísmo individual, impelindo-os para o heroísmo e o devotamento, e freiaquentemente tornava-os como que insensíveis a todos esses pequenos bens que nos possuem. Estudei muito a história e ouso afirmar que nela nunca encontrei revolução em cujo início se pudesse ver, em um número tão grande de homens, um patriotismo mais sincero, mais desinteresse, mais grandeza verdadeira. A nação mostrou ali o principal defeito, mas também a principal qualidade que a juventude tem, inexperiência e generosidade. E entretanto a irreligião produziu então um imenso mal público. Na maioria das grandes revoluções políticas que até ali haviam surgido no mundo, os que atacavam as leis estabelecidas haviam respeitado as crenças, e na maioria das revoluções religiosas os que atacavam a religião não haviam pretendido simultaneamente mudar a natureza e a ordem de todos os poderes e abolir de cima a baixo a antiga constituição do governo. Portanto, nos maiores abalos das sociedades sempre houver um ponto que continuava sólido. Mas na Revolução Francesa, como as leis religiosas haviam sido abolidas ao mesmo tempo em que as leis civis eram derrubadas, o espírito humano perdeu completo sua estabilidade, não soube mais a que se agarrar nem onde se deter, e viu-se aparecerem revolucionários de uma espécie desconhecida, que levaram a audácia até a loucura, que nenhuma novidade pôde surpreender, nenhum escrúpulo pôde moderar e que nunca hesitaram ante a execução de um desígnio. E não se deve acreditar que esses seres novos tenham sido a criação isolada e efêmera de um momento, destinada a passar com ele. Formaram desde então uma linhagem que se perpetuou e se espalhou em todas as partes civilizadas da Terra, que em toda parte conservou a mesma fisionomia, as mesmas paixões, o mesmo caráter. Encontramos-la no mundo ao nascermos. Ainda está ante nossos olhos. Capítulo 3 Como os frianceses quiseram reformos antes de querer liberdades Uma coisa digna de nota é que, entre todas as ideias e todos os sentimentos que prepararam a revolução, a ideia e o gosto da liberdade pública propriamente dita tenham sido os últimos a apresentar-se, como foram os primeiros a desaparecer. Desde muito tempo começara-se a abalar o velho edifício do governo. Ele já oscilava e ainda não a mencionavam. Voltaire raramente pensava nela. Em seus três anos de permanência na Inglaterra conheceu-a mas não a amou. A filosofia cética que é livremente pregada entre os ingleses encantam. Suas leis políticas pouco impressionam. Nota-lhes mais os vícios que as virtudes. Em Letrisul Angleterre, uma de suas obras-primas, o parlamento é o que menos menciona. Na realidade, inveja os ingleses, sobretudo sua liberdade literária, mas praticamente não se ocupa de sua liberdade política, como se a primeira pudesse existir muito tempo sem a segunda. Em meados do século vemos aparecer um certo número de escritores que tratam especialmente das questões de administração pública e os quais vários princípios semelhantes fizeram que se desse o nome comum de economistas ou fisiocratas. Os economistas tiveram menos repercussão na história do que os filósofos. Possivelmente contribuíram menos que eles para o advento da revolução. Entretanto creio que é sobretudo em seus escritos que se pode estudar-lhe o melhor a verdadeira índole. Os filósofos quase não saíram das ideias muito gerais e muito abstratas em matéria de governo. Os economistas, sem se separar das teorias, desceram em mais perto dos fatos. Uns disseram o que se podia imaginar. Os outros vezes indicaram o que havia a fazer. Todas as instituições que a revolução devia abolir sem retorno foram objeto particular de seus ataques. Nenhuma mereceu sua indulgência. Ao contrário, anunciaram antecipadamente e preconizaram com ardor todas aquelas que podem passar obra própria da revolução. Mal se poderia citar uma única cujo germe não tenha sido depositado em alguns de seus escritos. Encontra-se ali tudo o que há de mais substancial nela. Mas ainda, já se reconhece em seus livros esse temperamento revolucionário e democrático que conhecemos tão bem. Eles não apenas têm ódio a certos privilégios. A própria diversidade lhes é odiosa. Adorariam a igualdade até na servidão. O que os atrapalha em seus desígnios só serve para ser destruído. Os contratos inspiram-lhes pouco respeito. Os direitos privados, nenhuma consideração, ou melhor, a seu ver já não há, a bem dizer, direitos privados, mas somente uma utilidade pública. Entretanto, em geral são homens de hábitos amenos e pacíficos, pessoas de bem, magistrados honestos, administradores competentes. Mas o gênio específico de sua obra os arrasta. O passado é para os economistas objeto de um desprezo sem limites. Há séculos a nação é governada princípios errôneos, nela tudo parece ter sido feito ao acaso, diz Litrosny. Partindo dessa ideia, entram em ação. Não há instituição tão antiga, e que pareça tão bem embasada em nossa história, cuja abolição não peçam, menos que os incomode e prejudique a simetria de seus planos. Um deles propõe que sejam anuladas de uma só vez todas as antigas divisões territoriais e mudados todos os nomes das províncias, 40 anos antes que a Assembleia Constituinte o faça. Eles já conceberam a ideia de todas as reformas sociais e administrativas que a Revolução fez. Antes que a ideia das instituições livres tenha começado a surgir lhes na mente, são, é verdade, muito favoráveis à livre troca de mercadorias, ao laices fire ou ao laices passer no comércio e na indústria. Mas, quanto às liberdades políticas propriamente ditas, não pensam absolutamente nelas e, mesmo quando acaso se apresentam à sua imaginação, rejeitam-nas de imediato. A maioria começa a mostrar-se muito contrária às Assembleias Deliberativas, aos poderes locais e secundários e, em geral, a todos esses contrapesos que, em diferentes épocas, foram estabelecidos todos os povos livres a fim de contrabalançar o poder central. O sistema de contraforças em governo é uma ideia funesta, diz Kessnay. As especulações a partir das quais se imaginou o sistema de contrapesos são quiméricas, diz um amigo de Kessnay. A única garantia que imaginam contra o abuso do poder é a educação pública, pois, como diz ainda Kessnay, o despotismo é impossível se a nação for esclarecida. Atingidos pelos males que os abusos da autoridade provocam, diz outro discípulo seu, os homens inventaram mil meios totalmente inúteis e negligenciaram o único realmente eficaz, que é o ensino público geral e contínuo da justiça em sua essência e da ordem natural. É com essa pequena algaravia literária que pretendem suprir todas as garantias políticas. Litrosny, que deplora tão amargamente o abandono em que o governo deixa os campos, que os mostra sem estradas, sem indústria, sem instrução. Não imaginem que seus assuntos poderiam se resolver melhor se os próprios habitantes fossem encarregados de resolvê-los. O próprio Turgot, que pela grandeza de alma e pelas raras qualidades de inteligência deve ser distinguido de todos os outros, não tem muito mais que eles o gosto pelas liberdades políticas, ou pelo menos esse gosto só lhe vem tarde quando o sentimento público o sugere. Para ele, como para a maioria dos economistas, a primeira garantia política é uma certa instrução pública dada pelo Estado, de acordo com certos processos e dentro de um certo espírito. A confiança que demonstra nesse tipo de medicação intelectual, ou, como diz um de seus contemporâneos, no mecanismo de uma educação conforme com os princípios, é sem limites. Ouso responder-vos, Sir, escreve-lhe um memorial em que propõe ao rei um plano dessa espécie, que daqui a dez anos vossa nação não será mais reconhecível e que, pelas luzes, pelos bons costumes, pelo zélio esclarecido a serviço vosso e da pátria, ela estará infinitamente acima de todos os outros povos. As crianças que agora têm dez anos serão então homens preparados para o Estado, afeiçoados a seu país, obedientes à autoridade não temor mas razão, prestativos para com seus concidadãos acostumados a reconhecer e a respeitar a justiça. Fazia tanto tempo que a liberdade política estava abolida na freiança que as pessoas haviam esquecido quase totalmente quais eram suas condições e seus efeitos. Mas ainda, os escombros e informes que dela ainda restavam e as instituições que pareciam feitas para substituí-la tornavam-na suspeita e freia que entemente geravam preconceitos contra ela. A maioria das assembleias de Estados que ainda existiam conservava juntamente com as formas antiquadas o espírito da Idade Média e entravava o progresso da sociedade em vez de contribuir para ele. Os parlamentos, sozinhos no encargo de servir de corpos políticos, não podiam impedir o mal que o governo fazia e muitas vezes impediam o bem que ele desejava fazer. Para os economistas, ideia de recorrer a todos esses velhos instrumentos para realizar a revolução que imaginavam parece impraticável. O pensamento de confiar em execução de seus planos à nação tornada sua senhora pouco lhes agrada, pois como fazer todo um povo adotar e seguir um sistema de reformas tão vasto e tão estreitamente ligado em suas partes? Parece-lhes mais fácil e mais oportuno fazer a própria administração regia servir a seus desígnios. Esse poder novo não saiu das instituições da Idade Média, não porta sua marca, no meio de seus erros. Os economistas destrinçam algumas inclinações boas. Assim como eles, têm um gosto natural pela igualdade das condições e pela uniformidade das regras. Tanto quanto eles, odeia no fundo do coração todos os antigos poderes que nasceram do feudalismo ou que tendem para a aristocracia. Em vão se procuraria no restante da Europa uma máquina governamental tão bem montada, tão grande e tão forte. A existência de um governo como esse entre nós parece-lhes uma circunstância singularmente feliz. Haveriam de chamá-la de providencial, se então estivesse na moda, como hoje, fazer a providência intervir a cada passo. A situação da friança, diz Litrosny, é infinitamente melhor que a da Inglaterra, pois aqui é possível realizar reformas que em um instante mudam toda a situação do país, ao passo que entre os ingleses tais reformas podem sempre serem travadas pelos partidos. Portanto, não se trata de eliminar esse poder absoluto e sim de convertê-lo. É preciso que o Estado governe de acordo com as regras da ordem essencial, diz Mercier de La Riviere, e quando assim acontecer, é preciso que ele seja todo poderoso. Que o Estado compreenda bem seu dever, diz um outro, e que então o deixem livre. Id de Kesna e o Abade Bodeal e em todos encontrareis o mesmo estado de espírito. Eles não contam apenas com a administração regia para reformar a sociedade de seu tempo. Tomam-lhe emprestada, em parte, a ideia do governo futuro que desejam fundar. Olhando um é que formaram uma imagem do outro. O Estado, segundo os economistas, não tem unicamente de comandar a nação. Tem também de mudá-la de uma certa maneira. Cabe a ele formar o espírito dos cidadãos de acordo com um determinado modelo que estabeleceu previamente. Seu dever é prover-lhes a mente de certas ideias e fornecer-lhes ao coração certos sentimentos que julgar necessários. Na realidade, não há limites para seus direitos nem freonteiras para o que pode fazer. Não apenas reforma os homens, transforma-os. Possivelmente estaria unicamente em suas mãos fazer outros. O Estado faz dos homens tudo o que quiser, diz Bodeal. Essas palavras resumem todas as teorias deles. Esse imenso poder social que os economistas imaginam não apenas é maior do que qualquer um dos que tem ante os olhos. Difere também pela origem e pelo caráter. Não decorre diretamente de Deus. Não está ligado à tradição. É impessoal. Não se denomina mais o rei e sim o Estado. Não é a herança de uma família. É o produto e o representante de todos e deve fazer com que o direito de cada um se cove ante a vontade de todos. Essa forma particular de tirania é denominada despotismo democrático, de que a idade média não tivera ideia. Já lhes é familiar. Não há mais hierarquia na sociedade. Não há mais classes definidas. Não há mais posições fixas. Um povo composto de indivíduos quase semelhantes e inteiramente iguais. Essa massa confusa é reconhecida como o único soberano legítimo, mas cuidadosamente privada de todas as faculdades que poderiam permitir que ela própria dirigisse e mesmo fiscalizasse seu governo. Acima dela, um mandatário único, encarregado de tudo fazer em seu nome sem consultá-la. Para controlá-lo, uma razão pública sem órgãos. Para detê-lo, revoluções e não leis. De direito, um agente subordinado. De fato, um amo. Não encontrando ainda nas redondezas nada que lhes pareça conforme com esse ideal. Eles vão buscá-lo nos confins da Ásia. Não exagero ao afirmar que não há um único que em alguma parte de seus escritos não tenha feito um elogio enfático da China. Ao lermos seus livros podemos ter certeza de deparar pelo menos com isso. E, como a China ainda é muito mal conhecida, não há um disparate que não nos contem a respeito dela. Aquele governo imbecil e bárbaro, que um punhado de europeus domina a seu bel prazer, parece-lhes o modelo mais perfeito que todas as nações do mundo possam copiar. É para eles o que mais tarde a Inglaterra e fim a América se tornaram para todos os franceses. Sentem-se comovidos e como que fascinados ao ver um país cujo soberano absoluto, mas isento de preconceitos, uma vez anulado a terra com as próprias mãos para honrar as artes úteis, em que todos os cargos são obtidos em concursos literários, que têm como religião unicamente uma filosofia e como aristocracia unicamente letrados. Acredita-se que as teorias destrutivas que em nossos dias são designadas pelo nome de socialismo ou sejam de origem recente. É um erro. Essas teorias são contemporâneas dos primeiros economistas. Enquanto esses empregavam o governo todo poderoso com que sonhavam para mudar as formas da sociedade, os outros apossavam-se em imaginação do mesmo poder para demolir-lhes as bases. Lede o Code de La Nature, de Morelli, e nele encontrareis, juntamente com todas as doutrinas dos economistas sobre a onipotência do Estado e sobre seus direitos ilimitados, várias das teorias políticas que mais aterrorizaram a freiança nestes últimos tempos e que supunhamos que vimos nascerem, o caráter comunitário dos bens, o direito ao trabalho, a igualdade absoluta, a uniformidade em todas as coisas, a regularidade mecânica em todos os movimentos dos indivíduos, a tirania regulamentar e a absorção completa da personalidade dos cidadãos no corpo social. Nada na sociedade pertencerá singularmente nem como propriedade a ninguém, diz o artigo 1 desse código. A propriedade é odiosa e quem tentar restabelecê-la ficará aprisionado toda a vida, como louco furioso e inimigo da humanidade. Cada cidadão será alimentado, cuidado e ocupado às expensas do Estado, diz o artigo 2. Todas as produções serão armazenadas em lojas públicas, para serem distribuídas a todos os cidadãos e atenderem às necessidades de sua vida. As cidades serão construídas seguindo a mesma planta, todos os edifícios para uso dos particulares serão iguais. Aos 5 anos, todas as crianças serão retiradas da família e educadas em conjunto, às custas do Estado, de um modo uniforme. Esse livro que vos parece escrito ontem tem 100 anos, foi publicado em 1755, no momento em que Kesnay fundava sua escola. Tanto é verdade que a centralização e o socialismo são produtos do mesmo solo. São um para com o outro que o freuto cultivado e para com a arvorezinha selvagem. De todos os homens disso é. Os economistas são os que pareceriam menos deslocados na nossa. Sua paixão pela igualdade é tão resoluta e seu gosto pela liberdade é tão incerto que eles têm um falso ar de contemporâneos. Quando leio os discursos e os escritos dos homens que fizeram a revolução, sinto-me subitamente transportado para um lugar e uma sociedade que não conheço. Mas, quando percorro os livros dos economistas, parece-me que vivi com aquelas pessoas e que acabo de discutir com elas. Volta de 1750, a nação inteira não se teria mostrado mais exigente do que os próprios economistas em matéria de liberdade política. Ao perder seu uso, ela lhe perdera o gosto e até a ideia. Desejava reformas mais que direitos e, se estivesse então no trono um príncipe com o pote e o temperamento de Frederico o Grande. Não tenho a menor dúvida de que ele teria realizado na sociedade e no governo muitas das maiores mudanças que a revolução fez. Não apenas sem perder sua coroa, mas aumentando muito seu poder. Assegura-se que Machaut e Darnovili, um dos ministros mais competentes que Luís XV teve, entreviu essa ideia e indicou a seu senhor. Mas empreendimentos como esse não se aconselham. Só é feito para realizá-los quem for capaz de concebê-los. Vinte anos depois, já não se dava o mesmo. A imagem da liberdade política apresentara-se ao espírito dos frianceses e tornava-se cada dia mais atraente. Pode-se perceber isso muitos indícios. As províncias começam a conceber o desejo de se auto-administrar novamente. A ideia de que o povo todo tem o direito de tomar parte em seu governo introduz-se nos espíritos e os conquista. A lembrança dos antigos estados gerais reviva-se. A nação, que detesta sua própria história, só dessa parte recorda-se com prazer. A nova corrente arrasta até mesmo os economistas e forços a complicar seu sistema unitário com algumas instituições livres. Quando em 1771 os parlamentos são abolidos, o mesmo público que tão freia quentemente tivera de suportar seus preconceitos como ouve-se profundamente ao vê-los cair. Parecia que com eles caía a última barreira que ainda podia conter a arbitrariedade rege. Essa oposição surpreende e indigna a Voltaire. Quase todo o reino está em efervescência e consternação. Escreve ele a seus amigos. A fermentação é tão forte nas províncias como na própria Paris. Entretanto, é dito me parece cheio de reformas úteis. Suprimir a venalidade dos cargos. Prestar justiça gratuita. Impedir os litigantes de virem a Paris dos extremos do reino para se arruinarem aqui. Encarregar o rei de pagar as custas de tribunais senhoriais não são grandes serviços prestados à nação. Aliás, esses parlamentos não foram freiaquentemente perseguidores e bárbaros. Na verdade, admira-me que os gauleses tomem o partido desses burgueses insolentes e indóceis. Quanto a mim, creio que o rei tem razão e, visto que é preciso servir, penso que mais vale fazê-lo sob um leão de boa linhagem. É que nasceu muito mais forte que eu do que sob duzentos ratos de minha espécie. E acrescenta a modo de desculpa, lembrai que devo apreciar infinitamente a graça que o rei concedeu a todos os senhores de terras, ao assumir as custas dos tribunais senhoriais. Voltaire, ausente de Paris há muito tempo, acreditava que o espírito público ainda permanecia no ponto em que o deixara. Não era assim. Os frianceses não se limitavam mais a desejar que seus assuntos fossem mais bem resolvidos. Começavam a querer resolvê-los eles mesmos. E estava claro que a grande revolução para a qual tudo preparava ia acontecer não apenas com o assentimento do povo mas suas mãos. Penso que a partir daquele momento essa revolução radical, que devia confundir em uma mesma ruína o que o antigo regime continha de pior e o que encerrava de melhor, passava a ser inevitável. Um povo tão mal preparado para agir si mesmo não podia tentar reformar tudo de uma só vez sem destruir tudo. Um príncipe absoluto teria sido um inovador menos perigoso quanto a mim. Quando considero que essa mesma revolução que suprime tantas instituições, ideias, hábitos contrários à liberdade, a bolo e outro lado tantos outros dos quais a liberdade dificilmente pode privar-se, inclino-me a crer que, realizada a um déspota, ela talvez nos tivesse deixado menos inaptos a nos tornarmos um dia uma nação livre do que feita em nome da soberania do povo e ele. É preciso nunca perder de vista o que precede, se quisermos compreender a história de nossa revolução. Quando o amor dos friânceses pela liberdade política despertou, eles já tinham concebido em matéria de governo um certo número de noções que não apenas não se coadunavam facilmente com a existência de instituições livres como lhe eram quase opostas. Haviam aceitado como ideal de uma sociedade um povo sem outra aristocracia que não a dos funcionários públicos, uma administração única e todopoderosa, dirigente do Estado, tutora dos particulares. Ao desejarem ser livres, não quiseram renunciar a essa noção inicial, tentaram apenas conciliá-la com a de liberdade. Decidiram portanto misturar ao mesmo tempo uma centralização administrativa sem limites e um corpo legislativo preponderante, a administração da burocracia e o governo dos eleitores. A nação como tal teve todos os direitos da soberania, cada cidadão em particular foi restringido à mais estreita dependência. A uma pediram a experiência e as virtudes de um povo livre. Ao outro, as qualidades de um bom servidor. Foi esse desejo de introduzir a liberdade política no meio de instituições e de ideias que lhe eram alheias ou contrárias, mas das quais já havíamos contraído o hábito ou imaginado antecipadamente o gosto, que durante 60 anos produziu tantas tentativas vãs de governos livres, seguidas de revoluções tão funestas, até que fim, cansados de tantos esforços, desencorajados de um trabalho tão árduo e tão estéreo, abandonando sua segunda aspiração para voltar à primeira, muitos freanceses reduziram-se a pensar que, no fim das contas, viver iguais sob um senhor ainda tinha uma certa doçura. É assim que nos acontece sermos hoje infinitamente mais parecidos com os economistas de 1750 do que com nossos pais de 1789. Freia que intimamente me perguntei onde está a nascente dessa paixão pela liberdade política que, em todas as épocas, levou os homens a fazer as coisas maiores que a humanidade realizou, em quais sentimentos ela se enraiza e encontra alimento. Vejo que, quando são mal conduzidos, os povos facilmente concebem o desejo de governar a si mesmos, mas esse tipo de amor e independência que nasce apenas de certos males particulares e passageiros que o despotismo traz nunca é duradouro, acaba junto com o acidente que o fizera nascer, pareciam amar a liberdade, mas na realidade não faziam mais que odiar seu senhor. O que os povos feitos para serem livres odeiam é o próprio mal da dependência. Tampouco creio que o verdadeiro amor à liberdade possa algum dia nascer unicamente da visão dos bens materiais que ela proporciona, pois essa visão freia que intimente vem a obscurecer-se. É bem verdade que com o passar do tempo a liberdade sempre traz, aos que sabem conservá-la, a bastante, bem-estar e muitas vezes riqueza. Mas há períodos em que ela conturba momentaneamente o uso de tais bens. Há outros em que apenas o despotismo pode proporcionar seu gozo passageiro. Os homens que nela valorizam apenas esses bens nunca a conservaram muito tempo. O que, em todas as épocas, apegou tão fortemente a ela o coração de certos homens são seus próprios atrativos. Seu encanto próprio, independente de benefícios, é o prazer de poder falar, agir, respirar sem peias, sob o governo unicamente de Deus e das leis. Quem procura na liberdade outra coisa que não ela mesma é feito para servir. Alguns povos perseguem-na obstinadamente através de toda espécie de perigos e misérias. O que amam nela não são os bens materiais que lhes proporciona. Consideram-na em si mesma como um bem tão precioso e tão necessário que nenhum outro poderia consolá-los de sua perda e, desfriutando-a, se consolam de tudo. Outros se cansam dela em meio à prosperidade, deixam que lhe seja arrancada das mãos sem resistir, temendo comprometer um esforço e o mesmo bem-estar que lhe devem. O que falta é esses para continuarem livres? O quê? O próprio gosto de sê-lo. Não me peçais para analisar esse gosto sublime. É preciso experimentá-lo. Ele entra a si mesmo nos grandes corações que Deus preparou para recebê-lo. Invade-os. Incendei-os. É inútil tentar explicá-lo às almas medíocres que nunca o sentiram. Capítulo 4 Que o reinado de Luís XVI foi a mais próspera da antiga monarquia e como essa mesma prosperidade apressou a revolução não se poderia duvidar que o esgotamento do reino sobre Luís XIV tenha começado no tempo mesmo em que esse príncipe ainda triunfava sobre toda a Europa. Encontram-se os primeiros indícios disso nos anos mais gloriosos do reinado. A freiança estava arruinada muito antes de ter cessado de vencer. Quem não leu aquele assustador ensaio de estatística administrativa que Vabanos deixou nos informes que dirigem ao duque de Borgonha no final do século XVII e antes mesmo que a nefasta guerra da sucessão tenha início, todos os intendentes fazem alusão a essa decadência crescente da nação e não falam dela como de um fato muito recente. De alguns anos para cá a população diminuiu muito nesta generalité. Diz um, esta cidade, que outrora era rica e florescente, hoje está sem indústria, diz outro. Este aqui, existiram manufaturas na província, mas hoje estão abandonadas. Aquele, outrora os habitantes tiravam de suas terras muito mais do que agora, a agricultura era infinitamente mais florescente há vinte anos. A população e a produção diminuíram um quinto de uns trinta anos para cá, diz o intendente de Orlems na mesma é. Deveríamos aconselhar a leitura desses informes aos particulares que presam o governo absoluto e aos príncipes as que amam a guerra. Como essas misérias tinham origem principalmente nos vícios da Constituição, a morte de Luís XIV e mesmo a paz não fizeram renascer a prosperidade pública. É um parecer comum a todos os que escrevem sobre a administração ou sobre a economia social na primeira metade do século XVI e que as províncias não se restabelecem. Muitos chegam a pensar que continuam a arruinar-se. Apenas Paris enriquece e cresce, dizem eles. Entendentes, antigos ministros, homens de negócios concordam com aliteratos sobre esse ponto. Quanto a mim, confesso que não creio nessa decadência contínua da freiança ao longo da primeira metade do século XVIII, mas uma opinião tão geral, que pessoas tão bem informadas compartilham, prova pelo menos que não se fazia então nenhum progresso visível. Todos os documentos administrativos que se referem a essa de nossa história e que me chegaram às mãos denotam de fato uma espécie de letargia na sociedade. O governo pouco faz além de andar em roda das velhas rotinas, sem nada criar de novo. As cidades não fazem quase nenhum esforço para tornar mais comodo e mais saudável a situação de seus habitantes. Mesmo os particulares não se dedicam a nenhum empreendimento considerável. Cerca de 30 ou 40 anos antes de a revolução ecludir, o cenário começa a mudar. Julgamos discernir então em todas as partes do corpo social uma espécie de estremecimento interior que ainda não se havia observado. Inicialmente apenas um exame muito atento pode detectá-lo, mas pouco a pouco se torna mais característico e mais distinto. Cada ano esse movimento amplia-se e acelera-se. Fim a nação inteira movimentar-se e parece renascer. Mas atenção! Não é sua antiga vida que se reanima. O espírito que move esse grande corpo é um espírito novo. Reviva um momento tão somente para desagregá-lo. Cada cor se inquieta e se agita em sua condição e se esforça para mudá-la. A busca do melhor é universal, mas é uma busca impaciente e tristonha, que faz mal dizer o passado e imaginar um estado de coisas totalmente oposta ao que se tem ante os olhos. Em breve esse espírito infiltra-se até o seio do próprio governo. Transformam interiormente sem nada alterar no exterior, não mudam as leis, mas as praticam de modo diferente. Afirmei em outra passagem que o inspetor-geral e o intendente de 1740 não se pareciam com o intendente e o inspetor-geral de 1780. A correspondência administrativa mostra com detalhes essa realidade. O intendente de 1780 tem no entanto os mesmos poderes, os mesmos agentes, o mesmo arbítrio que seu predecessor, mas não os mesmos objetivos. Um praticamente só se ocupava de manter sua província na obediência, de ali recrutar a milícia e sobretudo de cobrar a talha. O outro tem preocupações muito diferentes. Sua cabeça está repleta de mil projetos que visam aumentar a riqueza pública. As estradas, os canais, as manufaturas, o comércio são os principais objetos de seu pensamento. A agricultura sobretudo atralha a atenção. Solito torna-se moda então entre os administradores. É nessa que eles começam a formar as sociedades de agricultura de que já falei. Organizam concursos, distribuem prêmios. Há circulares do inspetor-geral que parecem menos comunicados oficiais do que tratados sobre a arte agrícola. É principalmente na cobrança de todos os impostos que melhor se vê a mudança operada no espírito dos que governam. A legislação continua a ser tão desigual, tão arbitrária e tão dura quanto no passado, mas todos os vícios se moderam na execução. Quando comecei a estudar as leis fiscais, desmoli em suas memórias, fiquei assustado com o que encontrei, multas, aprisionamentos, castigos corporais postos à disposição de tribunais especiais para simples omissões, cobradores dos impostos regios mantendo quase todas as propriedades e as pessoas à mercê de seus juramentos, etc. Felizmente, não me limitei à simples leitura desse código e logo tive de reconhecer que entre o texto e sua aplicação havia a mesma diferença que entre os hábitos dos antigos financistas e os dos novos. Os júris consultos tendiam sempre a atenuar os delitos e a moderar as penas. Há quantos abusos e vexações a cobrança dos impostos podem dar margem. Diz Assembleia Provincial da Baixa Normandia em 1787. Entretanto, devemos prestar justiça à brandura e aos cuidados de que se vem fazendo uso há alguns anos. O exame dos documentos justifica plenamente essa acerção. Neles o respeito à liberdade e à vida dos homens manifesta-se com frequência. Percebe-se sobretudo uma preocupação autêntica com os males dos pobres. Até então teríamos procurado em vão ela. As violências do fisco para com os miseráveis são raras, os adiamentos e reduções de impostos, mais freia quentes, os auxílios, mais numerosos. O rei aumenta todos os fundos destinados a criar oficinas de caridade nos campos ou a socorrer os indigentes e freia quentemente estabelece novos. Leio que mais de 80 mil libras foram distribuídas pelo Estado dessa maneira unicamente na Generalité da Alta Guiene em 1779, 40 mil em 1784 na Editors, 48 mil na Danormandia em 1787. Luís XVI não queria deixar unicamente com céus ministros essa parte do governo, às vezes assumia pessoalmente. Quando em 1776 um decreto do Conselho veio determinar as indenizações que seriam devidas aos camponeses cujos campos a caça do rei devastavam nas proximidades das capitanias e indicou meios simples e garantidos de recebê-las, o rei redigiu pessoalmente os considerandos. Turgot conta-nos que esse bom e infeliz príncipe entregou-os a ele, escritos de próprio punho, dizendo, podeis ver que eu de minha parte também trabalho. Quem descrevesse o antigo regime tal como era nos últimos anos de sua existência faria dele um retrato muito lisonjeiro e pouco fiel. À medida que essas mudanças se operam no espírito de governados e governantes, a prosperidade pública desenvolve-se com uma rapidez até então sem exemplo. Todos os sinais anunciam, a população aumenta, as riquezas crescem mais depressa ainda. A guerra da América não retarda esse avanço, o Estado endivida-se com ela, mas os particulares continuam a enriquecer, tornam-se mais industriosos, mais empreendedores, mais inventivos. Desde 1774, diz um administrador da E, os diversos gêneros de indústria, desenvolvendo-se, haviam aumentado a matéria de todas as taxas de consumo. De fato, quando se comparam os tratados feitos nas diferentes épocas do reinado de Luís XVI, entre o Estado e as companhias financeiras encarregadas do recolhimento dos impostos, vê-se que o valor dos arrendamentos está sempre aumentando a cada renovação, com uma rapidez crescente. O contrato de arrendamento de 1786 dá 14 milhões a mais que o de 1780. Pode-se contar que o produto de todos os direitos de consumo aumenta 2 milhões ano, diz Necker no relatório de 1781. Arthur Young afirma que em 1788 o Bordeaux comerciava mais que Liverpool, e acrescenta, nestes últimos tempos, os avanços do comércio marítimo foram mais rápidos na freiança que na própria Inglaterra. Na freiança esse comércio duplicou nos últimos 20 anos. Se atentarmos para a diferença das épocas, vamos convencernos de que em nenhuma das épocas que se seguiram a revolução a prosperidade pública se desenvolveu mais rapidamente do que durante os 20 anos que a precederam. Os 37 anos de monarquia constitucional, que foram para nós tempos de paz e de progressos rápidos, só se podem comparar, sob esse aspecto, ao reinado de Luís XVI. A visão dessa prosperidade já tão grande e tão crescente pode causar surpresa, quando se pensa em todos os vícios que o governo ainda comportava e em todos os entraves com que a indústria ainda deparava. É até mesmo possível que muitos políticos neguem o fato porque não conseguem explicá-lo, julgando, como médico de Moliere, que um doente não poderia sarar contrariando as normas. De fato, como acreditar que a freiança pudesse prosperar e enriquecer com a desigualdade de encargos, a diversidade de costumes, as alfândegas internas, os direitos feudais, as jurandas, os ofícios, etc. Entretanto, a despeito de tudo isso ela começava a enriquecer e a desenvolver-se de todos os lados, porque fora de todas essas engrenagens mal construídas e mal ajustadas, que pareciam destinar-se mais a retardar a máquina social do que a impulsioná-la, escondiam-se duas molas muito simples e muito fortes, que já bastavam para manter tudo coeso e fazer tudo caminhar para o objetivo da prosperidade pública, um governo que permanecerá muito poderoso deixando de ser despótico, que mantinha a ordem em toda parte, uma nação que, em suas classes superiores, já era mais esclarecida e a mais livre do continente, e em cujo seio cada qual podia enriquecer a vontade e conservar sua fortuna depois de adquiri-la. O rei continuava a falar como o senhor, mas na realidade obedecia pessoalmente a uma opinião pública que o inspirava ou o arrastava todos os dias, que ele consultava, temia, adulava sem cessar, absoluto pela letra das leis, limitado sua prática. Em 1784, Necker dizia em um documento público, como um fato em conteste, a maioria dos estrangeiros tem dificuldade em formar uma ideia da autoridade que a opinião pública exerce hoje na freiança, dificilmente compreendem o que é esse poder invisível que manda até no Palácio Real. Entretanto é assim. Nada é mais superficial do que atribuir a grandeza e a força de um povo unicamente ao mecanismo de suas leis, pois nessa matéria é menos a perfeição do instrumento do que a força dos motores que faz o produto. Vê de Inglaterra, quanto ainda hoje suas leis administrativas parecem mais complicadas, mais diversas, mais irregulares que as nossas. Haverá entretanto na Europa um único país em que a fortuna pública seja maior, a propriedade particular seja mais ampla, mais garantida e mais variada, a sociedade mais sólida e mais rica. Isso não provém da excelência de tais leis em particular, mas do espírito que anima a legislação inglesa inteira. A imperfeição de alguns órgãos nada impede, porque a vida é poderosa. À medida que se desenvolve na freiança a prosperidade que acabo de descrever, os espíritos parecem entretanto mais desconfortáveis e mais inquietos, o descontentamento público exaspera-se, o ódio contra todas as instituições antigas vai crescendo. A nação caminha visivelmente para uma revolução, mas ainda, as partes da freiança que seriam o principal foco dessa revolução são precisamente aquelas em que os avanços são mais evidentes. Quem estudar o que resta dos arquivos da antiga Generalité de Ilha de Freyance comprovará facilmente que é nas regiões vizinhas de Paris que o antigo regime se havia reformado mais cedo e mais profundamente. Ali, a liberdade e os bens dos camponeses já estão mais garantidos que em qualquer outro país da Election. A corveia pessoal desapareceu muito antes de 1789. A cobrança da talha tornou-se mais regular, mais moderada, mais uniforme que no restante da freiança. É preciso ler o regulamento que a melhora em 1772 para compreender o que podia então o intendente para o bem-estar ou para a miséria de toda uma província. Visto nesse regulamento, o imposto já tem um aspecto muito diferente. Comissários do governo visitam todos os anos cada paróquia. A comunidade reúne-se em sua presença. O valor dos bens é publicamente estabelecido. Os recursos de cada um são definidos na presença das partes. Fim a talha é estabelecida com a participação de todos os que devem pagá-la. Já não há arbitrariedade do síndico, já não há violências inúteis. É certo que a talha conserva os vícios que lhe são inerentes. Qualquer que seja o sistema de cobrança, recaia apenas sobre uma classe de contribuintes e atinge tanto a indústria como a propriedade, mas em todo o restante difere profundamente do que ainda leva seu nome nas generalitês vizinhas. Inversamente, em parte alguma o antigo regime conservara-se melhor do que ao longo do loire, perto de sua foz, nos pântanos de Puitou e nas charnecas da Bretagne. Foi precisamente aí que se acendeu e se avivou o fogo da guerra civil e que se resistiu mais violentamente mais tempo à revolução, de tal forma que se diria que os frianceses consideraram sua posição tanto mais intolerável quanto melhor ela se tornava. Uma tal visão surpreende, a história está repleta de cenários como esse. Nem sempre indo de mal a pior que se acabe a caindo em revolução. Acontece muito freia quentemente que um povo que suportou sem reclamar e como se não a sentisse, as leis mais opressivas repelhas violentamente assim que seu peso fica mais leve. O regime que uma revolução derruba quase sempre é melhor do que aquele que o precedeu imediatamente. E a experiência ensina que o momento mais perigoso para um mal governou geralmente é aquele em que começa a se reformar. Apenas um grande gênio poderia salvar um príncipe que decide aliviar seus súditos após uma longa opressão. O mal que sofreriam pacientemente como inevitável parece insuportável assim que concebem a ideia de escapar-lhe. Tudo o que se elimina então dos abusos parece mostrar melhor o que deles resta e torna mais pungente sua sensação. O mal tornou-se menor. É verdade. Em a sensibilidade é mais viva. O feudalismo em toda sua força não havia inspirado aos freanceses tanto ódio quanto no momento em que ia desaparecer. Os menores golpes da arbitrariedade de Luís XVI pareciam mais difíceis de suportar do que todo o despotismo de Luís XIV. O breve aprisionamento de Belmarchais produziu mais comoção em Paris do que as dragonadas. Ninguém mais afirma em 1780 que a freiança está em decadência. Diriam, ao contrário, que nesse momento não há mais limites para seus avanços. É então que nasce a teoria da perfectibilidade contínua e indefinida do homem. Vinte anos antes, nada se esperava do futuro, agora nada se teme dele. A imaginação, apossado-se antecipadamente dessa bem-aventurança próxima e inaudita, insensibiliza para os bens que já se possui e impele para as coisas novas. Independentemente dessas razões gerais do fenômeno, há outras mais particulares e não menos fortes. Embora tivesse-se aperfeiçoado como todo o restante, a administração das finanças conservava os vícios que estão ligados especificamente ao governo absoluto. Como era secreta e sem garantia, seguia ainda algumas das piores práticas que estiveram em uso sobre Luís XIV e Luís XV. O próprio esforço que o governo fazia para desenvolver a prosperidade pública, os auxílios e incentivos que distribuía, as obras públicas que mandava executar aumentavam dia a dia as despesas sem aumentar proporcionalmente as receitas. Isso colocava toda hora o reino em dificuldades ainda maiores que as de seus antecessores. Assim como eles, constantemente deixava em suspenso o pagamento aos seus credores, como eles, tomava emprestado em toda parte, sem publicidade e sem concorrência, e seus credores nunca tinham certeza de receber os rendimentos, mesmo seus capitais sempre estavam à mercê unicamente da boa fé do príncipe. Uma testemunha digna de confiança, pois vira com os próprios olhos e estava mais apto que outros a ver bem. Disse nessa ocasião, nas relações com seu próprio governo os frianceses tinham então apenas incertezas. Aplicavam seus capitais em empréstimos a ele. Nunca podiam contar com uma fixa para o pagamento dos juros. Construíam seus navios, reparavam suas estradas, vestiam seus soldados, permaneciam sem garantias para tais investimentos, sem data para o reembolso, reduzidos a calcular os resultados de um contrato com os ministros como os de um empréstimo de alto risco. E acrescenta com muito discernimento, nessa em que a indústria, tomando mais impulso, havia desenvolvido em um maior número de homens o amor à propriedade, o gosto e a necessidade da abastança. Os que haviam confiado uma parte de sua propriedade ao Estado suportavam com menos resignação a violação da lei dos contratos, aquele que de todos os devedores era o que mais devia respeitá-la. De fato, os abusos criticados a que a administração francesa não eram novos, nova era a impressão que causavam. Os vícios do sistema financeiro chegaram mesmo a ser muito mais gritantes nos períodos anteriores, mas desde então haviam ocorrido no governo e na sociedade mudanças que os tornavam infinitamente mais sentidos que antes. O governo, que nos últimos 20 anos se tornara mais ativo e se entregava a toda espécie de empreendimentos em que não pensara até então, conseguira tornar-se o maior consumidor dos produtos da indústria e o maior empreendedor de obras que houve no reino. Crescera prodijosamente o número dos que tinham com ele relações financeiras, que estavam interessados em seus empréstimos, viviam de seus salários e especulavam em seus mercados. Nunca a fortuna do Estado e a fortuna particular estiveram tão entrelaçadas. A má gestão das finanças, que durante muito tempo fora apenas um mau público, tornou-se então, para uma multidão de famílias, uma calamidade privada. Em 1789 o Estado devia assim cerca de 600 milhões a seus credores, que sua vez eram quase todos devedores e que, como disse um financista da E, associavam às suas queixas contra o governo todos os que a impontualidade deste associava a seus próprios descumprimentos. E observai que, à medida que os descontentes dessa espécie se tornavam mais numerosos, tornavam-se também mais irritados, pois o desejo de especular, a ânsia de enriquecer, o gosto pelo bem-estar, espalhando-se e crescendo com os negócios, faziam tais malas parecerem intoleráveis àqueles mesmos que 30 anos antes talvez os tivessem suportado sem reclamar. Ponto disso resultou que os que a oferiam rendas, os comerciantes, os industriais e outros homens de negócios ou de finanças, que habitualmente formam a classe mais inimiga das novidades políticas, a mais amiga do governo existente, qualquer que seja ele, e a mais submissa às mesmas leis que menospreza ou detesta, mostrou-se dessa vez a mais impaciente e a mais resoluta em matéria de reformas. Exigia em altos brados principalmente uma revolução completa em todo o sistema financeiro, sem pensar que revolver profundamente essa parte do governo faria cair todo o restante, como se poderia ter evitado uma catástrofe. de um lado, uma nação em cujo seio desejo de fazer o fortuna vai se espalhando dia a dia, do outro, um governo que continuamente excita essa paixão nova e conturba sem cessar, inflama e desesperar, forçando assim dos dois lados rumo à sua própria ruína. Capítulo 5 Como? Tentando ajudar o povo. Amotinaram no visto que em 140 anos o povo não aparecerá um só instante na cena dos assuntos públicos, haviam deixado totalmente de acreditar que algum dia pudesse mostrar-se nela, vendo-o tão impassível, julgavam-no surdo, de forma que, quando começaram a interessar-se sua sorte, puseram-se a falar dele em sua presença como se não estivesse ali. Era como se devessem ser ouvidos apenas pelos que estavam colocados acima dele e que o único perigo a temer fosse não os compreenderem bem. As pessoas que mais deviam temer lhe acolhera conversavam em voz alta na sua presença sobre as injustiças cruéis de que sempre fora vítima, mostravam uns aos outros os vícios monstruosos existentes nas instituições que lhe eram mais pesadas, empregavam a retórica para descrever suas misérias e seu trabalho mal recompensado. Enchiam-no de furor ao esforçarem-se assim para ajudá-lo. Não estou me referindo aos escritores e sim ao governo, a seus principais agentes, aos próprios privilegiados. Quando o rei, treze anos antes da Revolução, tenta abolir a Corveia, diz em seu preâmbulo, com exceção de um pequeno número de províncias, quase todas as estradas do reino foram feitas gratuitamente pela parte mais pobre de nossos súditos. Portanto, todo o seu peso recaiu sobre aqueles que contam apenas com os próprios braços e só muito secundariamente estão interessados nas estradas. Os verdadeiros interessados são os proprietários, quase todos privilegiados, cujos bens aumentam de valor com a criação de estradas, forçando o pobre a repará-la sozinho, obrigando-o a dar seu tempo e seu trabalho sem salário, tirase o único recurso que lhe tem contra a miséria e a fome, a fim de fazê-lo trabalhar em proveito dos ricos. Quando se decide, na mesma é, eliminar os entraves que o sistema de corporações industriais impunha aos operários, proclama-se em nome do rei que o direito de trabalhar é a mais sagrada de todas as propriedades, que toda lei que o prejudique viola o direito natural e deve ser considerada naturalmente nula, que as corporações existentes são, ademais, instituições bizarras e tirânicas, freutos do egoísmo, da cupidez e da violência. Palavras como essas eram perigosas. Mais perigoso ainda era pronunciá-las em vão. Alguns meses mais tarde restabeleciam-se as corporações e a corveia. Disse que Turgot era quem colocava tal linguagem na boca do rei. A maioria de seus sucessores não o faz falar de outro modo. Quando em 1780 o rei anuncia a seus súditos que dali em diante os aumentos da tal estarão sujeitos à publicidade do registro, tem o cuidado de acrescentar à guisa de comentário. Os tributáveis, já atormentados pelas vejações da cobrança das talhas, estavam também expostos, até hoje, a aumentos inesperados, de tal modo que o tributo da parte mais pobre de nossos súditos aumentou numa proporção bem superior à de todos os outros. Quando, não ousando ainda tornar iguais todos os encargos, o rei decide pelo menos estabelecer a igualdade de cobrança dos que já são comuns, diz, sua majestade espera que as pessoas ricas não se considerem lesadas quando, reconduzidas ao nível geral, não farão mais que saudar o encargo que há muito tempo deveriam estar compartilhando mais igualitariamente. Mas é sobretudo nos períodos de escassez que se parece ter a intenção de inflamar as paixões do povo mais do que atender às suas necessidades. Um intendente, para estimular a caridade dos ricos, fala então da injustiça e insensibilidade desses proprietários que devem aos trabalhos do pobre tudo o que possuem e que o deixam morrer de fome no momento em que ele se estenua para valorizar-lhes os bens. O rei, sua vez, diz em uma ocasião análoga, sua majestade quer defender o povo contra as manobras que o expõem à falta do alimento de primeira necessidade e forçam-no a trabalhar qualquer salário que apraza aos ricos dar-lhe. O rei não admitirá que uma parte dos homens fique entregue à avidez da outra. Até o final da monarquia, a luta que existia entre os diferentes poderes administrativos dava lugar às mais variadas manifestações dessa espécie, os dois contendores costumavam culpar-se mutuamente pelas misérias do povo. Isso fica evidente sobretudo na contenda que surgiu em 1772 entre o parlamento de Toulouse e o rei, a propósito da circulação dos cereais. O governo, com suas medidas errôneas, arrisca-se a fazer o pobre morrer de fome, diz esse parlamento. A ambição do parlamento e a avidez dos ricos causam aflição pública, replica o rei. Os dois lados trabalham assim para introduzir no espírito do povo a ideia de que é sempre aos superiores que ele deve culpar seus males. Essas coisas não se encontram em correspondências confidenciais e sim em documentos públicos que o governo e o parlamento têm eles mesmos o cuidado de mandar imprimir e publicar aos milhares. De passagem, o rei diz sobre seus predecessores e sobre si mesmo verdades muito duras. O tesouro do Estado, outrora, foi onerado pelas prodigalidades de vários reinados. Muitos de nossos domínios inalienáveis foram cedidos a preço vil. As corporações industriais são produtos sobretudo da avidez fiscal dos reis, fazendo dizer em outra ocasião, com mais razão do que prudência. Se Freia quentemente aconteceu fazerem-se despesas inúteis e se a talha aumentou desmedidamente, observa ele mais adiante. Isso se deu porque a administração das finanças, considerando o aumento da talha como o recurso mais fácil, devido à falta de publicidade, servia-se dele, embora vários outros fossem menos onerosos para nossos súditos. Tudo isso era dirigido à parte esclarecida da nação, para convencê-la da utilidade de certas medidas que interesses particulares reprovavam. Quanto ao povo, estava implícito o que ouvia sem compreender. É preciso reconhecer que mesmo nessa benevolência restava um grande fundo de menosprezo pelos miseráveis cujos males se desejava tão sinceramente aliviar. Isso lembra um pouco o sentimento de Madame do Chatelet, que, como nos conta o secretário de Voltaire, não hesitava em trocar de roupa diante de seus criados, pois não considerava comprovado que valetes fossem homens. E não se deve acreditar que apenas Luís XVI ou seus ministros usassem a linguagem perigosa que acabo de reproduzir. Esses privilegiados que são o objeto mais próximo da cólera do povo não se expressam diante dele de outra maneira. Deve-se reconhecer que na freiança as classes superiores da sociedade começaram a preocupar-se com a sorte do povo antes de começarem a temê-lo. Interessaram-se ele num período em que ainda não acreditavam que seus males pudessem causar-lhes a ruína. Isso se torna evidente sobretudo durante os dez anos que precedem 1789. Então freia quentemente se compadecem dos camponeses e falam deles a todo momento. Indagam quais procedimentos poderiam ajudá-los. Ressaltam os principais abusos de que padecem e criticam as leis fiscais que os prejudicam particularmente. Mas em geral são tão imprevidentes na expressão dessa simpatia nova quanto foram durante muito tempo na insensibilidade. Lede as atas das assembleias provinciais que se reuniram em algumas partes da freiança em 1779 e mais tarde em todo o reino. Estudai os outros documentos públicos que nos restam delas. Ficareis comovidos com os bons sentimentos que expressam e surpresos com a singular imprudência da linguagem que utilizam. Temos visto com demasiada freiaquência, diz a Assembleia Provincial da Baixa Normandia em 1787. O dinheiro que o rei destina para as estradas servir apenas à comodidade do rico sem ser útil ao povo. Freia quentemente o tem empregado para tornar mais agradável o acesso a um castelo em vez de utilizá-lo para facilitar a entrada em um burgo ou em uma aldeia. Nessa mesma assembleia as ordens da nobreza e do clero depois de descreverem os vícios da corveia espontaneamente se propõem a destinar sozinhas 50 mil libras para o melhoramento dos caminhos a fim dizem de que as estradas da província se tornem praticáveis sem que isso custe mais nada para o povo. Talvez tivesse sido menos oneroso para esses privilegiados substituir a corveia a uma taxa geral e pagar a parcela que lhes correspondesse mas cedendo de bom grado o benefício da desigualdade do imposto comprasiam-se em conservar-lhe a aparência abandonando a parte útil de seu direito retinham cuidadosamente sua parte odiosa outras assembleias compostas inteiramente de proprietários isentos da talha que pretendiam continuar a sê-lo também descreviam com as cores mais negras os males que essa talha infligia aos pobres compunham de todos esses abusos um quadro apavorante e empenhavam-se em multiplicar infinitamente as cópias dele e o que é muito particular a esses testemunhos evidentes do interesse que o povo lhes inspirava juntavam ocasionalmente expressões públicas de menosprezo ele já se tornara objeto de sua simpatia sem deixar ainda de ser objeto de seu desdém a assembleia provincial da alta guiene falando desses camponeses cuja causa defende calorosamente chama-os de seres ignorantes e grosseiros seres turbulentos e caracteres rúdes e indóceis turgot que tanto fez pelo povo praticamente não fala de outro modo essas duras expressões encontram-se em autos destinados a maior publicidade efeitos para serem vistos pelos próprios camponeses parecia que se vivesse naquelas regiões da Europa tais como a Galícia em que as classes altas falando uma linguagem diferente da linguagem das classes inferiores não podem ser entendidas elas os feudistas do século XVIII que freia quentemente mostram com relação aos censitários e outros devedores de direitos feudais um espírito de brandura moderação e justiça pouco conhecido de seus antecessores em certos lugares ainda falam dos viz camponeses parece que essas injúrias eram de estilo como dizem os tabeliões à medida que 1789 se aproxima essa simpatia pelas misérias do povo vai se tornando mais viva e mais imprudente tive nas mãos circulares que várias assembleias provinciais nos primeiros dias de 1788 dirigiam aos habitantes das diversas paróquias a fim de saber deles mesmos com detalhes todos os motivos de queixa que podiam ter para apresentar uma dessas circulares é assinada um abade um grande senhor três fidalgos e um burguês todos membros da assembleia e agindo em nome dela essa comissão ordena ao síndico de cada paróquia que reúna todos os camponeses e lhes pergunte o que tem a dizer contra a maneira como são estabelecidos e cobrados os diversos impostos que pagam sabemos de um modo geral diz ela que a maioria dos impostos especialmente a gabela e a talha tem consequências desastrosas para o agricultor e em ademais fazemos questão de conhecer particularmente cada abuso a curiosidade da assembleia provincial não se detém aí ela quer saber o número de pessoas que gozam de qualquer privilégio de impostos na paróquia sejam nobres clérigos ou plebeus e quais são precisamente esses privilégios qual é o valor das propriedades desses isentos se eles residem ou não em suas terras se ali existem muitos bens eclesiásticos ou como se dizia então fundos de mão morta que sejam bens fora do comércio e seu valor tudo isso ainda não basta para satisfazê-la é preciso dizer enquanto se pode avaliar a parcela de impostos talha acessórios captação corveia com que os privilegiados deveriam arcar se existisse igualdade fiscal isso era inflamar cada homem individualmente com o relato de suas misérias apontar-lhe com o dedo os responsáveis tornaram audaz ao ver que eram minoria e penetrar até o fundo de seu coração para lhe ascender a cupidez a inveja e o ódio parecia que tivessem esquecido inteiramente a jaqueria os malotins dois os dezesseis três e ignorassem que os frianceses que são o povo mais manso e mesmo o mais benevolente do mundo enquanto permanecer tranquilo em seu estado natural torna-se o mais bárbaro quando violentas paixões o arrancam dele infelizmente não conseguiu obter todos os relatórios que foram enviados pelos camponeses em resposta a essas perguntas mortíferas mas encontrei alguns o bastante para conhecer o espírito geral que os ditou nesses libelos o nome de cada privilegiado do nobre nobre o burguês é cuidadosamente indicado sua maneira de viver é ocasionalmente descrita e sempre criticada por menorizam criteriosamente o valor de seus bens alongam-se sobre o número e a natureza de seus privilégios e principalmente sobre o mal que estes causam a todos os outros habitantes da aldeia enumeram os alqueires de trigo que é preciso dar-lhe em prestação calculam seus rendimentos com inveja rendimentos de que ninguém tira proveito dizem o pé de altar do paroco seu salário como já o chamam é excessivo observam com amargura que na igreja tudo é pago e que o pobre não conseguiria sequer ser enterrado gratuitamente quanto aos impostos são todos mal estabelecidos e opressivos não há um único que tenha sua indulgência e falam de todos numa linguagem exaltada em que transparece o furor os impostos indiretos são odiosos dizem eles não há casa que o cobrador dos contratadores não venha remexer nada é sagrado para seus olhos nem para suas mãos os direitos de registro são esmagadores o recebedor das talhas é um tirano cuja cupidez se serve de todos os meios para vexar a gente pobre os oficiais de justiça não valem mais que ele nenhum agricultor honesto está a salvo de sua ferocidade os coletores são obrigados a arruinar seus vizinhos para não se exporem eles mesmos à voracidade dessas déspotas nessa enquete a revolução não anuncia apenas que se aproxima está presente já fala sua linguagem própria mostra plenamente a face de todas as diferenças que se observam entre a revolução religiosa do século 16 e a revolução francesa há uma que impressiona no século 16 a maioria dos grandes atirou-se à mudança de religião um calculismo de ambição ou cupidez o povo ao contrário abraçou a convicção sem nenhuma expectativa de proveito no século 18 não ocorre o mesmo foram crenças desinteressadas e simpatias generosas que então moveram as classes esclarecidas e as colocaram em revolução ao passo que a amargura das queixas e a ânsia de mudar de posição agitavam o povo o entusiasmo dos primeiros terminou de acender e armar as cóleras e as cobiças do segundo 2 nome dado aos parisienses que em 1382 no reinado de Carlos VI se insurgiram contra a opressão fiscal lutando armados com malhos de guerra tirados do arsenal 3 comitê composto de 16 membros da Liga em Paris representando os 16 bairros da cidade em 12 de maio de 1588 esse comitê organizou o dia das barricadas mobilizando a população em apoio ao duque de Guise que desafiando a proibição regia retornava a Paris capítulo 6 de algumas práticas meio das quais o governo completou a educação revolucionária do povo já havia muito tempo que o próprio governo se empenhava em introduzir e fixar no espírito do povo várias das ideias que a partir de então foram chamadas de revolucionárias ideias hostis ao indivíduo contrárias aos direitos particulares e amigas da violência o rei foi o primeiro a mostrar com que minosprezo era possível tratar as instituições mais antigas e aparentemente mais bem estabelecidas Luís XV abalou a monarquia e apressou a revolução tanto suas inovações como seus vícios tanto sua energia como sua freiochidão quando o povo viu cair e desaparecer aquele parlamento quase contemporâneo da rélise que até ali parecera tão inabalável quanto ela compreendeu vagamente que se aproximavam aqueles tempos de violência e de risco em que tudo se torna possível em que não há coisas tão antigas que sejam respeitáveis nem tão novas que não possam ser experimentadas em todo o decurso de seu reinado Luís XVI não fez-se não falar de reformas a serem feitas a poucas instituições cujo desmoronamento próximo ele não tenha feito prever antes que a revolução viesse efetivamente deitar terra todas elas tirou da legislação várias das piores e logo em seguida restabeleceu-as era como se quisesse apenas desenraizá-las deixando para outros o trabalho de abatê-las entre as reformas que havia feito pessoalmente algumas mudaram bruscamente e sem preparativos suficientes hábitos antigos e respeitados e vezes violentaram direitos adquiridos assim elas prepararam a revolução bem menos derrubando o que atrapalhava do que mostrando ao povo como podia proceder para fazê-la o que aumentou o mal foi precisamente a intenção pura e desinteressada que impulsionava o rei e seus ministros pois não há exemplo mais perigoso que o da violência exercida para o bem e pessoas de bem muito tempo antes Luís XIV ensinara publicamente em seus éditos a teoria de que originariamente todas as terras do reino haviam sido concedidas condicionalmente pelo Estado que se tornava assim o único proprietário verdadeiro enquanto todos os outros não passavam de poceiros com título contestável e direito imperfeito essa doutrina tivera origem na legislação feudal mas só foi professada na freiança em que feudalismo estava morrendo e os tribunais nunca admitiram é a ideia mãe do socialismo moderno é curioso vê-la criar raízes primeiramente no despotismo régio ao longo dos reinados que se seguiram ao desse príncipe a administração ensinou diariamente ao povo de modo mais prático e mais acessível o menos preso que convinha ter pela propriedade privada quando na segunda metade do século XVIII o gosto pelas obras públicas e especialmente pelas estradas começou a difundir-se o governo não hesitou em apossar-se de todas as terras de que precisava para seus empreendimentos em derrubar as casas que o atrapalhavam o departamento de obras públicas ficou tão apaixonado pelas belezas geométricas da linha reta quanto se mostrou desde então evitava com grande cuidado seguir os caminhos existentes se acaso lhe parecessem um pouco sinuosos e ao invés de fazer um pequeno desvio cortava através de mil propriedades os bens assim devastados ou destruídos eram sempre arbitrários e tardiamente pagos e muitas vezes não o eram em absoluto quando a Assembleia Provincial da Baixa Normandia tomou das mãos do intendente a administração constatou que em matéria viária o preço de todas as terras desapropriadas arbitrariamente nos últimos 20 anos ainda não fora pago a dívida assim contraída e ainda não saudada pelo Estado naquele pedacinho da freiança elevava-se a 250 mil libras o número de grandes proprietários afetados era restrito mas o número de pequenos proprietários lesados era grande pois a terra já estava dividida cada um deles aprender a experiência própria pouco o respeito que o direito do indivíduo merece quando o interesse público requer a sua violação doutrina que cuidou de não esquecer quando se tratou de aplicá-la a outros em proveito próprio haviam existido outrora em um grande número de paróquias fundações de caridade que na intenção de seus criadores tinham como objetivo socorrer os habitantes em certos casos e de uma certa maneira que o testamento indicava nos últimos tempos da monarquia a maioria dessas fundações foi abolida ou desviada de seu propósito primitivo simples decretos do conselho ou seja puramente arbítrio do governo geralmente esses fundos concedidos às aldeias foram confiscados em proveito de hospitais e asilos vizinhos sua vez mais ou menos na mesma propriedade desses hospitais e asilos foi alterada com designios que o fundador não tiver e que sem dúvida não teria adotado um édito de 1780 autorizou todos esses estabelecimentos a vender os bens que lhes haviam sido deixados em qualquer momento com a condição de terem seu usufruito perpétuo e permitiu que repassassem o valor recebido para o estado que lhes pagaria os rendimentos correspondentes dizia-se que isso era fazer da caridade dos antepassados um uso melhor do que eles mesmos haviam feito esquecia-se que o melhor meio de ensinar os homens a violar os direitos individuais dos vivos é não dar a menor importância à vontade dos mortos o menos preso que a administração do antigo regime lhes atestava não foi superado nenhum dos poderes que a sucederam acima de tudo ela nunca demonstrou um mínimo desse escrúpulo um tanto meticuloso que leva os ingleses a emprestar a cada cidadão toda a força do corpo social para ajudá-lo a manter o efeito de suas derradeiras disposições e que os faz testemunhar mais respeito ainda a sua memória do que a ele mesmo as requisições a venda obrigatória de víveres a limitação do preço máximo são medidas governamentais que tiveram precedentes sob o antigo regime 6 em períodos de escassez administradores fixarem previamente o preço dos gêneros que os camponeses iam colocar à venda e quando estes para não se submeterem não se apresentavam no mercado emitirem ordens para obrigá-los sob de multa em não houve ensinamento mais pernicioso do que certas formas que a justiça criminal seguia quando se tratava do povo o pobre já estava muito mais protegido do que se imagina contra os ataques de um cidadão mais rico ou mais poderoso que ele em se tivesse pela frente o estado encontrava apenas como mencionei em outra passagem tribunais de sessão juízes tendenciosos um processo rápido ou enganoso uma sentença executória provisória e sem apelação encarrega o preboste da força policial e seu tenente de conhecerem das comoções e manifestações que possam ocorrer a propósito dos grãos ordena que eles o processo seja levado a termo julgado sem apelação em última instância sua majestade proíbe a todas as cortes de justiça tomarem ciência dele esse decreto do conselho constitui jurisprudência durante todo o século XVIII vê-se pelos altos policiais que nessas circunstâncias cercavam de noite as aldeias suspeitas entravam nas casas antes do amanhecer e prendiam os camponeses que eram designados sem apresentação de mandado o homem assim detido freia quentemente permanecia muito tempo preso antes de poder falar com seu juiz entretanto os éditos ordenavam que todo acusado fosse interrogado dentro de 24 horas essa determinação não era menos formal nem mais respeitada que em nossos dias era assim que um governo moderado e estável ensinava diariamente ao povo o código de instrução criminal mais apropriado para os tempos de revolução e mais cômodo para tirania sua escola estava sempre aberta o antigo regime deu até o fim às classes baixas essa educação perigosa não houve quem nesse ponto não imitasse fielmente seus predecessores até mesmo Turgot quando em 1775 sua nova legislação sobre os cereais gerou resistências no parlamento e motins nos campos ele obteve do rei uma ordenação que tirando a competência dos tribunais entregou os amotinados a jurisdição prebostal que se destina principalmente a reprimir as comoções populares quando é útil que exemplos sejam dados com celeridade mas ainda todos os camponeses que se afastavam de suas paróquias sem estar munidos de uma declaração assinada pelo paroco e pelo síndico deviam ser perseguidos detidos e julgados prebostemente sem apelação vadiagem é verdade que nessa monarquia do século XVIII se as formas eram assustadoras a quase sempre era moderada preferiam causar medo ou causar mal ou antes eram arbitrários e violentos hábito e indiferença e brandos temperamento mas isso só ia consolidando o gosto essa justiça sumária quanto mais leve era a vírgula mais facilmente esqueciam a forma como era pronunciada a brandura da sentença ocultava o horror dos trâmites ousarei dizer porque tenho em mãos os fatos que um grande número de procedimentos empregados pelo governo revolucionário teve precedentes e exemplos nas medidas adotadas para com o povo humilde durante os últimos dois séculos da monarquia o antigo regime forneceu a revolução várias de suas formas ela lhes acrescentou apenas a atrocidade de seu gênio ponto capítulo 7 como uma grande revolução administrativa preceder a revolução política e das consequências que isso teve ainda nada havia mudado na forma do governo e já se abolir ou modificar a maioria das leis secundárias que regulamentam a condição das pessoas e a administração dos assuntos a supressão das jurandas e seu restabelecimento parcial e incompleto haviam alterado profundamente todas as antigas relações entre o obreiro e o mestre essas relações tornaram-se não apenas diferentes mas incertas e forçadas a polícia dominial estava em ruínas a tutela do estado ainda era pouco estava e o artesão posto em uma situação desconfortável e indecisa entre o governo e o patrão não sabia bem qual dos dois podia protegê-lo ou devia contê-lo essa situação de mal-estar e anarquia em que fora colocada de uma só vez toda a classe baixa das cidades teve grandes consequências tão logo o povo começou a reaparecer no cenário político um ano antes da revolução um édito do rei havia subvertido em todas suas partes a ordem da justiça criaram-se várias jurisdições novas aboliu-se uma infinidade de outras modificaram-se todas as regras da competência ora na freiança como já mencionei anteriormente era imenso o número dos que se ocupavam seja em julgar seja em executar as sentenças dos juízes na verdade toda a burguesia estava ligada de perto ou de longe aos tribunais portanto o efeito da lei foi conturbar inesperadamente milhares de famílias em sua situação e em seus bens e dar-lhes uma base nova e precária o édito não incomodara menos os litigantes que no meio dessa revolução judiciária tinham dificuldade em encontrar a lei que lhes era aplicável e o tribunal que devia julgá-los mas foi sobretudo a reforma radical que a administração propriamente dita teve de sofrer em 1787 que depois de levar a desordem aos assuntos públicos veio perturbar cada cidadão até mesmo em sua vida privada já mencionei que nos pais da elección ou seja em cerca de três quartos da freiança toda a administração da generalité estava entregue a um único homem o intendente que agia não apenas sem fiscalização como sem conselho em 1787 foi instalada ao lado desse intendente uma assembleia provincial que se tornou o verdadeiro administrador da região em cada aldeia um corpo municipal eleito assumiu igualmente o lugar das antigas assembleias paroquiais e na maioria dos casos do síndico uma legislação tão oposta que a precedera e que mudava tão completamente não apenas a ordem dos assuntos públicos mas a posição relativa dos homens teve de ser aplicada em toda parte ao mesmo tempo e em toda parte aproximadamente do mesmo modo sem a menor consideração pelos usos anteriores nem pela situação particular das províncias tanto o gênio unitário da revolução já possuía esse velho governo que a revolução ia deitar terra então ficou evidente a participação que o hábito assume no jogo das instituições políticas e como os homens resolvem seus problemas mais facilmente com leis obscuras e complicadas mas das quais tem uma longa experiência do que com uma legislação mais simples que lhes é nova havia na freiança sob o antigo regime toda espécie de poderes que variavam infinitamente de uma província para outra e nenhum dos quais tinha limites fixos e bem conhecidos de tal forma que o campo de ação de cada um era sempre comum a vários outros entretanto acabar estabelecer-se uma ordem regular e bastante fácil nas atividades ao passo que os novos poderes que eram em menor números cuidadosamente limitados e semelhantes entre si chocaram-se e encavalaram-se prontamente em meio a maior confusão e muitas vezes reduziram-se mutuamente a impotência além disso a lei nova continha um grande vício que se só teria bastado sobretudo no início para dificultar sua execução todos os poderes que criava eram coletivos pontos sobre a antiga monarquia sempre houve apenas dois modos de administrar nos locais onde a administração estava confiada a um único homem este agia sem o concurso de nenhuma assembleia onde existiam assembleias como nos pais detates ou nas cidades o poder executivo não estava confiado a ninguém em particular a assembleia não apenas governava e fiscalizava a administração como administrava a si mesma no meio de comissões temporárias que nomeava como apenas essas duas maneiras de agir eram conhecidas assim que se abandonou uma adotou-se a outra é bastante estranho que em uma sociedade tão esclarecida e em que a administração pública desempenhava já há muito tempo um papel tão grande nunca se tenha pensado em reunir os dois sistemas e distinguir sem desagregá-los o poder que deve executar e o poder que deve fiscalizar e prescrever essa ideia que parece tão simples não surgiu só foi achada neste século é assim dizer a única grande descoberta propriamente nossa em matéria de administração pública veremos a consequência que teve a prática contrária quando transportando para a política os hábitos administrativos e obedecendo a tradição do antigo regime mas sempre detestando aplicou-se na convenção nacional o sistema que os estados provinciais e as pequenas municipalidades das cidades haviam seguido e como daquilo que até então fora apenas um motivo de confusão nos assuntos nasceu subitamente o terror as assembleias as assembleias provinciais de 1787 receberam portanto o direito de elas mesmas administrarem na maioria das circunstâncias em que até então o intendente fora o único a agir foram encarregadas sob a autoridade do governo central de definir a base da talha e supervisionar seu recolhimento de decidir quais as obras públicas a serem prendidas e de mandar executá-las tiveram sob suas ordens imediatas todos os agentes das obras públicas desde o inspetor até o capataz tiveram de prescrever-lhes o que julgavam conveniente prestar contas do serviço desses agentes ao ministro e sugerir-lhes as gratificações que mereciam a tutela das comunas foi quase totalmente entrega a essas assembleias tiveram de julgar em primeira instância a maior parte dos litígios que até então eram levados ao intendente etc funções das quais várias não se adequavam a um poder coletivo e irresponsável e que ademais seriam exercidas as pessoas que administravam pela primeira vez ponto que terminou de confundir tudo foi que apesar de reduzir assim o intendente à impotência deixaram-no subsistir depois de tirar-lhe o direito absoluto de tudo fazer impuseram-lhe o dever de auxiliar a assembleia e de fiscalizar o que ela fizesse como se um funcionário destituído pudesse jamais entrar no espírito da legislação que o afasta e facilitar sua prática o que fizeram com o intendente foi feito com seu subdelegado ao lado dele no lugar que ocupara até então colocaram uma assembleia distrital que devia atuar sob a direção da assembleia provincial e seguindo princípios análogos tudo o que se sabe sobre os atos das assembleias provinciais criadas em 1787 e suas próprias atos mostram que imediatamente depois de nascerem elas entraram em guerra velada e freia quentemente aberta com os intendentes pois estes empregavam unicamente em entravar os movimentos de seus sucessores e experiência superior que haviam adquirido aqui uma assembleia queixa-se de que só com muito esforço consegue arrancar das mãos do intendente os documentos que lhe são mais necessários ali é o intendente que acusa os membros da assembleia de querer usurpar atribuições que segundo ele os éditos lhe deixaram apela para o ministro que muitas vezes nada responde ou fica em dúvida pois a matéria lhe é tão nova e obscura quanto para todos os outros às vezes a assembleia delibera que o intendente não administrou bem que as estradas que mandou construir estão mal traçadas ou mal conservadas que deixou comunidades de que era o tutor se arruinarem com frequência essas assembleias hesitam em meio às obscuridades de uma legislação tão pouco conhecida consultam-se mutuamente de longe continuamente enviam e recebem pareceres o intendente de Alcha afirma que pode se opor à vontade da assembleia provincial que autorizar uma comuna a lançar um imposto a assembleia alega que nessa matéria o intendente agora só tem pareceres e não ordens a dar e pergunta à assembleia provincial de Lide Freyance o que pensa do assunto em meio a essas recriminações e consultas o andamento da administração frequentemente se retarda e às vezes se detém a vida pública fica então como que suspensa a estagnação das atividades é total diz a assembleia provincial de Lohane fazendo eco a várias outras todos os bons cidadãos afligem-se com isso outras vezes é excesso de atividade e de confiança em si mesmas que essas novas administrações pecam estão totalmente tomadas um zelo inquieto e perturbador que as leva a querer mudar de imediato os antigos métodos e corrigir as preças os mais velhos abusos com o pretexto de que doravante cabe elas exercer a tutela das cidades dispõe-se a gerir diretamente os assuntos comunais em resumo terminam confundir tudo ou tentar melhorar tudo se considerarmos agora o lugar imenso que a administração pública vinha ocupando já há muito tempo na friança a infinidade de interesses com que se envolvia diariamente tudo o que dependia dela ou necessitava de sua participação se pensarmos que os particulares já contavam com ela mais do que consigo mesmos para levar a cabo seus negócios pessoais desenvolver sua indústria assegurar a subsistência própria abrir e conservar as estradas preservar sua tranquilidade e garantir seu bem-estar teremos uma ideia do número infinito de indivíduos que se viram pessoalmente afetados pelo mal de que ela sofreia mas foi sobretudo nas aldeias que os vícios da nova organização se fizeram sentir nesses locais ela não conturbou apenas a ordem dos poderes mudou bruscamente a posição relativa dos homens e colocou frente a frente em conflito todas as classes quando Turgot em 1775 propôs ao rei reformar a administração dos campos o maior obstáculo que encontrou ele mesmo que nos informa proveio da desigualdade de atribuição dos impostos pois como fazer agir em comum e deliberar juntas sobre os assuntos da paróquia dos quais os principais são a determinação o recolhimento e o emprego dos tributos pessoas que não estão todas obrigadas a pagá-los da mesma maneira e algumas estão totalmente dispensadas de arcar com eles cada paróquia tinha fidalgos e clérigos que não pagavam a talha camponeses que estavam parcial ou totalmente isentos e outros que pagavam integralmente era como três paróquias distintas cada uma das quais requeresse uma administração à parte a dificuldade era insolúvel de fato em lugar algum a distinção de impostos era mais visível que nos campos em parte alguma população estava mais dividida em grupos diferentes e muitas vezes inimigos uns dos outros para conseguir dar às aldeias uma administração coletiva e um pequeno governo livre teria sido preciso primeiro sujeitar todo mundo aos mesmos impostos e diminuir a distância que separava as classes não foi assim que se procedeu quando o fim se empreendeu essa reforma em 1787 no interior da paróquia manteve-se a antiga separação das ordens e a desigualdade em matéria de impostos que era sua marca principal e mesmo assim entregou-se toda a administração a corpos eletivos isso levou imediatamente as mais singulares consequências tratava-se da assembleia eleitoral que o devia escolher os oficiais municipais então o paroco e o senhor não podiam comparecer pois como era dito pertenciam às ordens da nobreza e do clero ora nesse momento era o terceiro estado que tinha de eleger seus representantes uma vez eleito o conselho municipal o paroco e o senhor eram ao contrário membros de direito pois não pareceria correto tornar totalmente alheios ao governo da paróquia dois habitantes tão anotáveis o senhor até mesmo presidia esses conselheiros municipais que não ajudaram a eleger mas não era preciso que se ingerisse na maioria de seus atos quando se procedia a definição e distribuição da talha exemplo o cura e o senhor não podiam votar não estavam ambos isentos desse imposto sua vez o conselho municipal nada tinha a ver com a captação deles que continuava a ser regulamentada pelo intendente de acordo com formas particulares temendo que esse presidente assim isolado do corpo que supostamente dirigia nele ainda exercesse indiretamente uma influência contrária ao interesse da ordem de que não fazia parte requereu-se que os votos de seus rendeiros não contassem e as assembleias provinciais consultadas sobre esse ponto acharam tal exigência muito justa e totalmente conforme com os princípios os outros fidalgos que moravam na paróquia não podiam entrar nesse mesmo corpo municipal plebeu a menos que fossem eleitos pelos camponeses e nesse caso como o regulamento trata de salientar tinham direito a representar apenas o terceiro estado portanto o senhor comparecia ao conselho municipal apenas para ficar totalmente submisso aos seus antigos súditos que de repente se tornaram seus senhores era mais prisioneiro do que chefe deles ao reunir esses homens dessa maneira parecia que o objetivo fosse menos aproximá-los do que fazê-los ver mais distintamente em que diferiam enquanto seus interesses eram opostos era o síndico ainda aquele funcionário desacreditado cujas funções alguém era coagido a exercer ou sua condição se elevara com a comunidade da qual continuava a ser o principal agente ninguém sabia exatamente encontro datada de 1788 a carta de um certo oficial de justiça de aldeia que se mostra indignado porque o elegeram para cumprir as funções de síndico isso é contrário a todos os privilégios de seu cargo diz ele o inspetor geral responde que é preciso corrigir as ideias desse particular e fazê-lo compreender que deveria considerar uma honra ser escolhido seus concidadãos que ademais os novos síndicos não se parecerão com os funcionários que até então portavam o mesmo nome e que eles devem contar com mais atenções da parte do governo outro lado vêm-se habitantes importantes da paróquia e mesmo fidalgos de repente se aproximarem dos camponeses quando estes se tornam um poder nas redondezas de Paris o senhor responsável pela alta justiça queixa-se de que o édito impede de participar mesmo como simples habitante das atividades da assembleia paroquial outros concordam devotamento ao bem público em cumprir mesmo as funções de síndico dizem eles era tarde demais à medida que os homens das classes ricas se aproximam assim do povo dos campos e procuram misturar-se com ele este se refugia no isolamento que lhe haviam imposto e ali se defende há assembleias municipais de paróquias que se recusam a receber em seu meio o senhor outras opõem toda espécie de chicanas antes de admitir até mesmo os plebeus quando são ricos estamos a par diz a assembleia provincial da baixa normandia de que várias assembleias municipais recusaram-se a admitir em seus seios proprietários plebeus da paróquia que não estão domiciliados nela embora não haja dúvida de que tem direito de participar outras assembleias até mesmo recusaram-se a admitir os arrendatários que não tinham propriedades em seu território portanto tudo já era novidade obscuridade conflito nas leis secundárias antes mesmo de se mexer nas leis principais que regulavam o governo do estado o que permanecia em pé estava abalado e já não existia assim dizer um único regulamento cuja abolição ou modificação iminente o próprio poder central não houvesse anunciado essa renovação subterimensa de todas as regras e de todos os hábitos administrativos que na freiança precedeu a revolução política e de que hoje quase não se fala já era entretanto uma das maiores turbulências que jamais ocorreram na história de um grande povo essa primeira revolução exerceu uma influência prodigiosa sobre a segunda e fez dela um acontecimento diferente de todos os da mesma espécie que tiveram lugar até então no mundo e dos que tiveram lugar depois ponto a primeira revolução da Inglaterra que subverteu toda a constituição política daquele país e aboliu até sua realeza só tocou muito superficialmente nas leis secundárias e mudou quase nada nos costumes e nos usos a justiça e a administração conservaram suas formas e seguiram as mesmas rotinas que no passado no auge da guerra se viu os doze juízes da Inglaterra segundo se diz continuaram a fazer duas vezes ano a ronda dos tribunais criminais portanto nem tudo foi agitado ao mesmo tempo a revolução viu-se circunscrita em seus efeitos e a sociedade inglesa embora sacudida no topo permaneceu firme na base nós mesmos vimos na freiança de 1789 em diante várias revoluções que mudaram de cima a baixo toda a estrutura do governo a maioria foi muito súbita e realizou-se pela força violando abertamente as leis existentes mesmo assim a desordem que geraram nunca foi longa nem geral a maior parte da nação pouco assentiu às vezes passaram quase despercebidas isso porque a partir de 1789 a constituição administrativa permaneceu sempre em pé no meio das ruínas das constituições políticas mudavam a pessoa do príncipe ou as formas do poder central mas o andamento diário das atividades não era interrompido nem perturbado cada qual continuava subordinado nos pequenos assuntos que o interessavam particularmente as regras e aos usos que conhecia dependia dos poderes secundários aos quais sempre tiveram o hábito de dirigir-se geralmente tinha de haver-se com os mesmos agentes pois se a cada revolução a administração era decapitada seu corpo permanecia intacto e vivo as mesmas funções eram exercidas pelos mesmos funcionários estes transportavam através da diversidade das leis políticas seu espírito e sua prática julgavam e administravam em nome do rei em seguida em nome da república fim em nome do imperador depois quando a fortuna levava sua roda refazer a mesma volta recomeçavam a administrar e a julgar para o rei para a república e para o imperador sempre os mesmos e do mesmo modo pois que lhes importava o nome do senhor o que lhes interessava era menos serem cidadãos do que serem bons administradores e bons juízes portanto assim que o primeiro abalo passava parecia que nada havia mudado no país no momento em que a revolução eclodiu essa parte do governo que apesar de subordinada se faz sentir todos os dias a cada cidadão influi da maneira mais contínua e mais eficaz sobre o seu bem-estar acabava de ser totalmente subvertida a administração pública mudar em um momento todos seus agentes e renovar a todos seus preceitos inicialmente o estado não parecerá receber dessa imensa reforma um grande choque mas todos os franceses haviam sentido uma pequena comoção particular cada qual se vira abalado em sua situação perturbado em seus hábitos ou entravado em sua indústria uma certa ordem regular continuava a reinar nos assuntos mais importantes e mais gerais e já ninguém sabia a quem obedecer a quem se dirigir nem como se conduzir nos assuntos menores e particulares que constituem o andamento diário da vida social assim a nação não estando mais a pruma em nenhuma de suas partes um último golpe conseguiu fazê-lo oscilar inteiro e produzir a mais vasta convulsão e a mais assustadora confusão que já aconteceram capítulo 8 como a revolução surgiu naturalmente do que precede terminando quero reunir algumas das características que já descrevi em separado e desse antigo regime cujo retrato acabo de traçar ver a revolução surgir como que se mesma quem considerar que era entre nós que o sistema feudal sem mudar o que nele podia prejudicar ou irritar mas havia perdido tudo o que podia proteger ou servir ficará menos surpreso a revolução que devia abolir violentamente essa velha constituição da Europa ter eclodido na freia senão em outro lugar quem ponderar que a nobreza depois de ter perdido seus antigos direitos políticos e mais do que fora visto em qualquer outro país na Europa feudal ter deixado de administrar e de conduzir os habitantes mesmo assim não apenas conservara mas aumentara muito suas imunidades pecuniárias e as vantagens de que seus membros gozavam individualmente que ao se tornar uma classe subordinada continuara a ser uma classe privilegiada e fechada cada vez menos uma aristocracia e cada vez mais uma casta como mencionei em outra passagem traço deixará de estranhar que seus privilégios tenham parecido tão inexplicáveis e tão detestáveis aos franceses e que a visão dela tenha acendido em seus corações um desejo democrático tão intenso que ainda arde fim quem pensar que essa nobreza separada das classes intermediárias que repelira de seu seio e do povo cujo coração deixar escapar estava inteiramente isolada no meio da nação aparentemente a cabeça de um exército na realidade um corpo de oficiais sem soldados compreenderá como depois de estar em pé durante mil anos possa ter sido derrubada no espaço de uma noite mostrei de que maneira o governo do rei tendo abolido as liberdades provinciais em três quartos da freiança ocupado o lugar de todos os poderes locais atraíra para si todos os assuntos públicos tanto os minores como os maiores outro lado mostrei como uma consequência necessária Paris se tornara a senhora do país do qual fora até então apenas a capital ou melhor tornara-se o país inteiro esses dois fatos que eram particulares a freiança se sós bastariam para explicar que um motim pôde destruir de cima a baixo uma monarquia que durante tantos séculos suportara choques tão violentos e que na véspera de sua queda ainda parecia inabalável aos mesmos que iam derrubá-la sendo a freiança um dos países europeus em que toda a vida política estava há mais tempo e mais completamente extinta onde os particulares mais haviam perdido o exercício dos assuntos públicos o hábito de interpretar os fatos a experiência dos movimentos populares e quase a noção de povo é fácil imaginar como todos os franceses puderam ao mesmo tempo cair em uma revolução terrível sem vê-la com os mais ameaçados ela marchando à frente encarregando-se de abrir e alargar o caminho que conduzia ela como não existiam mais instituições livres e consequentemente já não existiam classes políticas corpos políticos vivos nem partidos organizados e dirigidos e como na ausência de todas essas forças regulares a orientação da opinião pública quando a opinião pública veio a renascer cobre unicamente a filósofos era previsível que a revolução seria conduzida menos em vista de certos fatos particulares do que de acordo com princípios abstratos e teorias muito gerais podia se antecipar que em vez de atacar separadamente as más leis ela se voltaria contra todas as leis e que desejaria substituir a antiga constituição da freiança um sistema de governo totalmente novo que esses escritores haviam concebido como a igreja se encontrava naturalmente miscluída em todas as velhas instituições que importava destruir não havia como duvidar que essa revolução devesse abalar a religião ao mesmo tempo que derrubasse o poder civil a partir daí era impossível dizer a quais temeridades inauditas podia entregar-se o espírito dos inovadores libertados simultaneamente de todos os entraves que a religião os costumes e as leis impõem a imaginação dos homens ponto e quem houvesse estudado bem a situação do país facilmente teria previsto que não havia temeridade tão inaudita que nele não se pudesse tentar nem violência que não se devesse sofrer ora essa Bradabur que em um de seus eloquentes panfletos não se vê um só homem que possa responder pelo menor distrito mas ainda não se vê um único homem que possa responder outro cada qual fica trancado em sua casa sem resistência quer se trate de monarquismo de moderantismo ou de qualquer outra coisa Burke não sabia em que condições essa monarquia pela qual ele lamentava nos deixara para nossos novos senhores a administração do antigo regime tirara antecipadamente dos frianceses a possibilidade e o desejo de se ajudarem mutuamente quando a revolução sobreveio em vão se procuraria na maior parte da freiança dez homens que tivessem o hábito de agir em comum de um modo regular e de zelar pessoalmente sua própria defesa o poder central devia encarregar-se disso de tal modo que o poder central tendo caído das mãos da administração reja para as mãos de uma assembleia irresponsável e soberana e que passara de cordata terrível nada encontrou diante de si que pudesse detê-lo ou sequer retardá-lo um momento a mesma causa que fizera cair tão facilmente a monarquia tornara tudo possível após sua queda nunca a tolerância em matéria de religião a brandura no comandar a humanidade e mesmo a benevolência haviam sido mais preconizadas e parecia mais aceitas do que no século XVIII até mesmo o direito de guerra que é como o último asilo da violência restringir-se e moderar-se no entanto do seio de costume estão brandos e a sair a revolução mais desumana e entretanto todo esse abrandamento dos costumes não era um simulacro pois assim que o furo da revolução amorteceu viu-se essa mesma brandura espalhar-se prontamente em todas as leis e penetrar em todos os hábitos políticos o contraste entre a benignidade das teorias e a violência dos atos que foi uma das características mais estranhas da revolução francesa não surpreenderá ninguém que levar em conta que essa revolução foi preparada pelas classes mais civilizadas da nação e executada pelas mais incultas e mais rudes como os homens das primeiras não tinham entre si nenhum laço preexistente nenhum hábito de se ouvirem nenhuma ascendência sobre o povo este se tornou quase de imediato o poder dirigente assim que os antigos poderes foram destruídos onde não governou si mesmo deu pelo menos seu espírito ao governo e quem outro lado pensar na maneira como esse povo viverá sob o antigo regime não terá dificuldade em imaginar o que ele ia ser as próprias particularidades de sua condição haviam lidado várias virtudes raras libertado seria há muito tempo proprietário de uma parte do solo mais isolado do que dependente ele se mostrava comedido e ativo era habituado ao sofrimento indiferente às delicadezas da vida resignado nos maiores males firme no perigo raça simples e viril que vai guarnecer aqueles poderosos exércitos sob cuja força a Europa se curvará mas a mesma causa fazia dele um senhor perigoso como durante séculos carregara quase sozinho todo o fardo dos abusos como viver apartado alimentando-se em silêncio de seus preconceitos invejas e ódios calejarase nesses rigores de seu destino e tornara-se capaz ao mesmo tempo de tudo suportar e tudo fazer sofrer é nesse estado que apoderando-se do governo ele se dispôs a concluir pessoalmente a obra da revolução os livros haviam fornecido a teoria ele se encarregou da prática e ajustou as ideias dos escritores a seus próprios furores os que lendo este livro estudaram atentamente a freiança no século 18 puderam ver nascer e desenvolver-se em seu seio duas paixões principais que não foram contemporâneas e nem sempre tenderam para o mesmo objetivo uma mais profunda e vinda de mais longe é o ódio violento e inextinguível pela desigualdade ele nascer e alimentar-se da visão dessa mesma desigualdade desde muito tempo impelia os franceses com uma força contínua e irresistível a querer destruir até as bases tudo o que restava das instituições medievais e esvaziando o terreno construir nele uma sociedade em que os homens fossem tão semelhantes e as condições tão iguais quanto a humanidade comporta a outra mais recente e menos enraizada levava-os a desejar viver não apenas iguais mas livres volta do final do antigo regime essas duas paixões são tão sinceras e parecem tão vivas uma quanto a outra as portas da revolução elas se encontram então se misturam e se confundem um momento aquecem-se mutuamente no contato e fim incendiam ao mesmo tempo todo o coração da freiança é 1789 tempo de inexperiência realmente mas de generosidade entusiasmo virilidade e grandeza tempo de mortal memória para o qual se voltarão com admiração e respeito os olhares dos homens quando aqueles que o viram e nós mesmos tivermos desaparecido há muito então os frianceses ficaram suficientemente orgulhosos de sua causa e de si mesmos para acreditar que podiam ser iguais na liberdade assim no meio das instituições democráticas colocaram em toda parte instituições livres não apenas reduziram a pó aquela legislação antiquada que dividia os homens em castas em corporações em classes e tornava seus direitos mais desiguais ainda que suas condições como também destruíram de um só golpe aquelas outras leis obras mais recentes do poder régio que haviam tirado da nação a livre disposição de si mesmo e colocado ao lado de cada friances o governo para ser seu preceptor seu tutor e se necessário seu opressor com o governo absoluto a centralização caiu mas quando essa geração vigorosa que começara a revolução foi suprimida ou desfibrada como costuma acontecer a toda geração que incita esses empreendimentos quando seguindo o curso natural dos acontecimentos dessa espécie o amor à liberdade desencorajou-se arrefeceu em meio à anarquia ditadura popular e a nação desnorteada começou a procurar como que as apalpadelas seu senhor o governo absoluto encontrou para renascer e firmar-se facilidades prodigiosas descobertas sem dificuldade pelo gênio daquele que ia ser simultaneamente o continuador da revolução e seu destruidor de fato o antigo regime tivera todo um conjunto de instituições recentes que não sendo hostis à igualdade podiam facilmente ocupar um lugar na sociedade nova e que entretanto ofereciam ao despotismo facilidades únicas procuraram-nas no meio dos escombros de todas as outras e encontraram-nas outrora essas instituições tinham gerado hábitos paixões ideias que tendiam a manter os homens divididos e obedientes revivaram esta e valeram-se dela recuperaram a centralização em suas ruínas e restauraram-na e como ao mesmo tempo que ela se reerguia tudo o que anteriormente pudera limitá-la ficava destruído das próprias entranhas de uma nação que acabava de derrubar a realeza viu-se sair subitamente um poder mais extenso mais detalhado mais absoluto do que o que for exercido qualquer de nossos reis o empreendimento pareceu de uma temeridade extraordinária e seu sucesso inaudito porque pensavam apenas no que viam e esqueciam o que haviam visto o dominador caiu mas o que havia de mais substancial em sua obra permaneceu em pé mortos e o governo sua administração continuou a viver e desde então toda vez que se quis derrubar o poder absoluto não se fez mais que colocar a cabeça da liberdade em um corpo serviu várias vezes desde que a revolução começou até nossos dias temos visto a paixão pela liberdade extinguir-se depois renascer depois extinguir-se novamente e depois novamente renascer assim fará muito tempo sempre inexperiente e mal regulada fácil de desencorajar de assustar e de vencer superficial e passageira durante esse mesmo tempo a paixão pela igualdade continua a ocupar o fundo dos corações dos quais foi a primeira a possar-se e onde se agarra aos sentimentos que nos são mais caros enquanto uma muda continuamente de aspecto mingua cresce fortalece-se e debilita-se de acordo com os acontecimentos a outra continua a mesma sempre apegada ao mesmo objetivo com o mesmo ardor obstinado e freia quentemente cego disposta a tudo sacrificar aqueles que lhe permitem satisfazer-se a fornecer ao governo que quiser favorecê-lo e afagá-lo os hábitos as ideias as leis de que o despotismo necessita para reinar a revolução freancesa não será mais que trevas para aqueles que quiserem olhar apenas para ela e nos tempos que a precedem que se deve procurar a única luz que pode aclará-la sem uma visão nítida da antiga sociedade de suas leis de seus vícios preconceitos misérias de sua grandeza jamais se compreenderá o que os freanceses fizeram no decurso dos 60 anos seguintes a sua queda mas essa visão ainda não bastaria quem não se aprofundasse até a própria índole de nossa nação quando considero esta nação em si mesma a sua mais extraordinária do que qualquer dos eventos de sua história terá jamais surgido na terra uma única que fosse tão cheia de contrastes e tão extremada em cada um de seus atos mais conduzidas sensações menos princípios fazendo assim sempre pior ou melhor do que se esperava ora abaixo do nível comum da humanidade ora muito acima um povo tão inalterável em seus principais instintos que ainda é reconhecível em retratos feitos dele há dois ou três mil anos e ao mesmo tempo tão variável em seus pensamentos cotidianos e em seus gostos que acaba se tornando um espetáculo inesperado até para si mesmo freia quentemente e fica tão surpreso quanto os estrangeiros ao ver o que acaba de fazer o mais caseiro de todos o mais fiel à rotina quando deixam entregue a si mesmo e no momento em que o arrancarem a contragosto de sua morada e de seus hábitos disposto a avançar até o extremo do mundo e é tudo ousar em dóce o temperamento e no entanto se adaptando melhor ao império arbitrário e mesmo violento de um príncipe do que ao governo regular e livre dos principais cidadãos hoje inimigo declarado de toda obediência amanhã pondo nos servir uma espécie de paixão que as nações mais dotadas para a servidão não podem alcançar conduzido um fio enquanto ninguém resiste ingovernável tão logo o exemplo da resistência é dado em algum lugar sempre enganando assim seus senhores que o temem demais ou não o bastante nunca tão livre que se deva desesperar de subjugá-lo nem tão subjugado que não possa vir a romper o jogo apto para tudo mas excelente apenas na guerra adorador do risco da força do sucesso do brilho do brilho e do alarde mais que da verdadeira glória mais capaz de heroísmo que de virtude de genialidade que de bom senso mais inclinado a conceber imensos projetos do que a levar a cabo grandes empreendimentos a mais brilhante e a mais perigosa entre as nações da Europa e a mais dotada para tornar-se sucessivamente um objeto de admiração de ódio de predade de terror em nunca de indiferença apenas ela podia gerar uma revolução tão súbita tão radical tão impetuosa em seu curso e no entanto tão cheia de viravoltas de fatos contraditórios e de exemplos opostos sem as razões que eu mencionei os frianceses nunca a teriam feito mas é preciso reconhecer que todas essas razões juntas não teriam vingado para explicar uma revolução como assim outro lugar que não a friança eis que chego ao limiar dessa revolução memorável desta vez não a adentrarei em breve talvez possa fazê-lo então não a considerarei mais em suas causas examiná-la e em si mesmo e fim osarei julgar a sociedade que dela provei o ponto apêndice dos pais detats e particularmente de languedou que minha intenção não é examinar com detalhes como decorriam as coisas em cada um dos pais detats que ainda existiam na da revolução quero apenas indicar quantos eram apontar aqueles em que a vida local ainda estava ativa mostrar que tipo de relações mantinham com a administração regia em que aspectos saiam das regras gerais que expus anteriormente em quais se encaixavam nelas e finalmente mostrar pelo exemplo de um dentre eles o que todos poderiam facilmente ter se tornado haviam existido estados na maioria das províncias da freiança ou seja cada uma delas fora administrada sob o governo do rei gente dos três estados como se dizia então o que se deve entender como uma assembleia composta de representantes do clero da nobreza e da burguesia como as outras instituições políticas da idade média essa constituição provincial existia com as mesmas características em quase todas as partes civilizadas da Europa pelo menos em todas onde os costumes e ideias germáinicos haviam penetrado há muitas províncias alemãs em que os estados subsistiram até a revolução francesa onde estavam suprimidos só desapareceram no decurso dos séculos 17 e 18 nos últimos dois séculos em toda parte os príncipes fizeram-lhes oposição hora velada hora aberta mas ininterrupta em parte alguma haviam procurado melhorar a instituição de acordo com os avanços da E mas tão somente destruí-la ou deformá-la quando surgia uma oportunidade para isso e eles não haviam conseguido fazer pior na friança em 1789 não havia mais estados exceto em cinco províncias de certa extensão e em alguns pequenos distritos insignificantes na verdade a liberdade provincial não existia mais a não ser em duas Bretagne e Languedoc em todos os outros lugares a instituição perdera totalmente sua virilidade e era apenas uma vão aparência destacarei aqui Languedoc e farei dele objeto de um exame particular Languedoc era o mais vasto e o mais povoado de todos os pais da Etats abrangia mais de duas mil comunas ou como se dizia então comunidades e contava cerca de dois milhões de habitantes além disso era o mais bem organizado o mais próspero e também o maior de todos esses pais portanto é uma boa escolha para mostrar o que podia ser a liberdade provincial sob o antigo regime e a que ponto mesmo nas regiões onde ela parecia mais forte havia uma subordinada ao poder régio em Languedoc os estados só podiam reunir-se mediante uma ordem expressa do rei após uma carta de convocação que todo ano ele endereçava individualmente a cada um dos membros que deviam compô-los isso levou um freiondista a dizer dos três corpos que compõem nossos estados um o clero e nomeado pelo rei pois ele é que nomeia para os bispados e para os benefícios e presume-se que os dois outros também o são visto que uma ordem da corte pode impedir que um determinado membro que lhe aprover compareça sem que para isso seja preciso exilá-lo ou desacreditá-lo basta não convocá-lo os estados deviam não apenas reunir-se mas separar-se em certos dias indicados pelo rei a duração habitual da sessão fora fixada em 40 dias um decreto do conselho o rei era representado na assembleia comissários que tinham acesso a ela sempre que o solicitavam e que estavam encarregados de expor as vontades do governo além disso os estados eram mantidos sob cerrada tutela não podiam tomar resoluções de alguma importância estabelecer uma medida financeira qualquer sem que sua deliberação fosse aprovada a um decreto do conselho para um imposto um empréstimo um processo necessitavam da permissão expressa do rei todos seus regulamentos gerais inclusive o que se referia à realização das sessões deviam ser autorizados antes de entrarem em vigor a totalidade de suas receitas e despesas seu orçamento como diríamos hoje passava anualmente pela mesma fiscalização além disso o poder central exercia em languedoc os mesmos direitos políticos que lhe eram reconhecidos em todos os outros lugares as leis que lhe convinha promulgar os regulamentos gerais que fazia continuamente as medidas gerais que tomava eram aplicáveis ali como nos pais da elección exercia também todas as funções naturais do governo tinha a mesma polícia e os mesmos agentes como em toda parte criava de tempos em tempos uma infinidade de novos funcionários cujos ofícios a província era obrigada a recomprar alto preço como as outras províncias languedou que era governado um intendente esse intendente tinha ali em cada distrito subdelegados que se correspondiam com os chefes das comunidades e que os dirigiam o intendente exercia a tutela administrativa exatamente como nos pais da elección a menor aldeia perdida nos desfiladeiros da Sevinas não podia fazer a mínima despesa sem ser autorizada de Paris um decreto do conselho do rei essa parte da justiça que hoje denominamos contencioso administrativo não era menos extensa que no restante da freiança era o até mesmo mais o intendente decidia em primeira instância todas as questões viárias julgava todos os processos em matéria de estradas e em geral decidia sobre todos os assuntos nos quais o governo estava ou se considerava interessado este não protegia menos que em outros lugares todos seus agentes contra as acusações imprudentes dos cidadãos prejudicados eles então o que languedou que tinha de particular que o distinguisse das outras províncias e lhes causasse inveja três coisas que bastavam para torná-lo totalmente diferente do restante da freiança um ou uma assembleia composta de homens importantes apoiada pela população respeitada pelo poder regio da qual nenhum funcionário do governo central ou na linguagem de então nenhum oficial do rei podia fazer parte onde todo ano eram discutidos livres seriamente os interesses específicos da província ver-se colocada ao lado desse foco de luz fizeram bastante para que a administração regia exercesse seus privilégios de modo muito diferente e com os mesmos agentes e os mesmos instintos não se assimilhasse ao que era em todos os outros lugares 2 o em languedou que muitas obras públicas eram feitas às expensas do rei e seus agentes havia outras em que o governo central fornecia uma parcela dos fundos e cuja execução dirigia em grande parte mas a maioria ficava a cargo unicamente da província depois que o rei aprovava o projeto e autorizava a despesa essas obras eram executadas funcionários que os estados designavam e sob inspeção de comissários escolhidos dentre eles 3 o fim a província tinha o direito de ela mesma recolher e de acordo com o método que preferisse uma parte dos impostos regios e todos aqueles que lhe era permitido estabelecer para atender as suas próprias necessidades vamos ver que partido languedox soube tirar desses privilégios é algo que vale a olhar de perto o que mais impressiona nos pais da elección é a ausência quase absoluta de encargos locais os impostos gerais freia quentemente são opressivos mas a província não dispende quase nada para si mesma em languedox ao contrário a soma que as obras públicas custam anualmente a província é enorme em 1780 ultrapassava 2 milhões de libras ano o governo central às vezes perturba-se ao ver uma despesa tão grande teme que a província esgotada um tal esforço não possa quitar a parcela de impostos que cabe a ele censura aos estados não se moderarem li um memorial no qual a assembleia respondia a essas críticas o que vou extrair textualmente dele retratará melhor do que tudo que eu poderia dizer o espírito que animava esse pequeno governo esse memorial reconhece que efetivamente a província empreendeu e continua realizando imensas obras mas longe de desculpar-se anuncia que se o rei não se opuser ela irá cada vez mais longe nesse caminho já melhorou ou retificou o curso dos principais rios que atravessam seu território e está tratando de acrescentar ao canal de Languedoc aberto no reinado de Luís XIV e que é insuficiente prolongamentos que atravessando o baixo Languedoc devem levar Sete e Aide até o Rodan tornou praticável para o comércio o porto de Sete e cuida de sua conservação com grandes despesas todos esses gastos salienta o documento são de caráter mais nacional do que provincial apesar disso a província que tira proveito deles mais do que qualquer outra os assumiu também está drenando e entregando para a agricultura os pântanos de águias mortes mas foi sobretudo das estradas que ela decidiu ocupar-se abriu ou deixou em boas condições todas as que atravessam em direção ao restante do reino até mesmo as que interligam apenas as cidades e os burgos de Languedoc foram reparadas todos esses diversos caminhos são excelentes mesmo no inverno em total contraste com as estradas dificultosas precárias e mal conservadas que se encontram na maioria das províncias vizinhas da opiné quer se a generalité de Bordeaux a respeito disso ela se apoia na opinião do comércio e dos viajantes e não se engana pois Arthur e Olme percorrendo a região dez anos depois dizem suas notas Languedoc Pais d'État Boas estradas feitas sem corveias se o rei houver bem permitir continua o memorial os estados não se limitarão a isso começarão a melhorar as estradas das comunidades que não são de menor interesse que os outros pois se os gêneros não podem sair dos celeiros do proprietário para ir ao mercado observa de que adianta poderem ser transportados para longe a doutrina dos estados em matéria de obras públicas acrescenta ainda sempre foi a de que se deve levar em conta não a magnitude das obras e sim sua utilidade rios canais estradas que valorizam todos os produtos do solo e da indústria permitindo seu transporte sob qualquer tempo e a baixo custo para qualquer lugar onde seja preciso e meio dos quais o comércio pode cruzar todas as partes da província enriquecem a região mesmo que lhe custem caro ademais planejadamente executadas ao mesmo tempo em diversas partes do território e de um modo mais ou menos uniforme tais obras mantêm em toda parte o valor dos salários e vêm em socorro dos pobres o rei não precisa estabelecer as suas expensas oficinas de caridade em Languedoc como tem feito no restante da freiança diz concluindo a província com um certo orgulho não solicitamos esse favor as obras de utilidade que nós mesmos empreendemos todo ano substituem nas idade a todo mundo um trabalho produtivo quanto mais estudos regulamentos gerais estabelecidos pelos estados de Languedoc que com a permissão do rei mas geralmente sem sua iniciativa nessa parcela da administração pública que lhes deixavam mais admiro a sabedoria a equidade e a brandura que revelam mas os procedimentos do governo local me parecem superiores a tudo que é cabo de ver nas regiões que o rei administrava sozinho a província é dividida em comunidades em distritos administrativos que se denominam dioceses e fim em três grandes departamentos chamados senescalias cada uma dessas divisões tem uma representação distinta e um pequeno governo à parte que atua sob a direção seja dos estados seja do rei quando se trata de obras públicas que visem ao interesse de um desses pequenos corpos políticos é apenas a pedido deste que são empreendidas se a obra de uma comunidade for útil para a diocese esta deve contribuir com uma parte do custeio se a senescalia estiver interessada deve sua vez fornecer um auxílio por fim a diocese a senescalia a província devem ajudar a comunidade mesmo quando se trata apenas do interesse particular dela contanto que a obra lhe seja necessária e ceda suas forças pois como os estados repetem sempre o princípio fundamental de nossa constituição é que todas as partes de languedoc são inteiramente solidárias umas às outras e todas devem sucessivamente entreajudar-se as obras que a província executa devem ser longamente preparadas e submetidas primeiro um exame de todos os corpos secundários que contribuirão para elas só podem ser feitas à custa de dinheiro a corveia desconhecida já mencionei que nos pais dela e que tinham as terras tomadas dos proprietários para serviços públicos eram sempre mal ou tardiamente pagas e muitas vezes simplesmente não o eram essa foi uma das grandes queixas que as assembleias provinciais levantaram quando foram reunidas em 1787 li algumas que salientavam que lhes fora tirada de até mesmo a faculdade de saudar as dívidas contraídas desse modo porque o objeto da aquisição havia sido destruído ou desnaturado antes que o avaliassem em Languedoc cada parcela de terra tirada do proprietário deve ser cuidadosamente avaliada antes do início das obras e paga no primeiro ano da execução o regulamento dos estados referente às diversas obras públicas do qual estrago esses detalhes pareceu tão bem feito ao governo central que sem imitá-lo ele o admirou o conselho do rei depois de autorizar sua entrada em vigor mandou reproduzi-lo na imprensa regia e ordenou que fosse remitido a todos os intendentes como documento de consulta o que eu disse sobre as obras públicas é ainda mais aplicável a essa outra parte não menos importante da administração provincial referente à cobrança das taxas é sobretudo aí que depois de passar do reino para a província tem-se dificuldade em acreditar que ainda se esteja no mesmo império tive oportunidade de dizer em outra passagem como os procedimentos adotados em Languedoc para estabelecer e perceber as talhas eram em parte os que nós mesmos seguimos hoje para a cobrança dos impostos não voltarei a isso acrescentarei apenas que nessa matéria a província aproveitava tão bem a superioridade de seus métodos que todas as vezes que o rei criou novas taxas os estados nunca hesitaram em comprar muito caro o direito de cobrá-las a sua maneira e unicamente seus agentes apesar de todas as despesas que inumerei sucessivamente os negócios públicos de Languedoc estavam em tão boa ordem e seu crédito era tão zólido que o governo central freia quentemente recorria ele tomava emprestado em nome da província um dinheiro que a ele mesmo não seria emprestado em tão boas condições descubro que nos últimos tempos Languedoc tomou emprestadas sob sua própria garantia mas para a conta do rei 73 milhões e 200 mil libras no entanto o governo e seus ministros viam com muito maus olhos essas liberdades particulares Richelieu primeiro mutilou-as depois as aboliu o freaco indolente Luiz XIII que não gostava de coisa alguma detestava-as tinha tanto horror a todos os privilégios provinciais diz Bula em Villiers que sua cólera se inflamava apenas ouvir pronunciar-lhes o nome não se pode imaginar quanta energia as almas freacas têm para odiar o que as obriga a fazer um esforço nisso empregam tudo o que lhes resta de virilidade e quase sempre se mostram fortes ainda que sejam freacas para tudo mais quis a boa sorte que a antiga constituição de Languedoc fosse restabelecida durante a infância de Luiz XIV considerando-a como obra sua ele a respeitou Luiz XV suspendeu sua aplicação durante dois anos mas em seguida deixou-a renascer a criação dos ofícios municipais sujeitou-a a riscos menos diretos e não menores essa detestável instituição não apenas tinha o efeito de destruir a constituição das cidades tendia também a desnaturar a das províncias não sei se algum dia os deputados do terceiro estado nas assembleias provinciais haviam sido eleitos para a ocasião mas há muito tempo não eram mais nelas os oficiais municipais das cidades eram direitos únicos representantes da burguesia e do povo essa ausência de um mandato especial e atribuído para atender aos interesses do momento pouco se fez notar enquanto as próprias cidades elegeram livremente seus magistrados voto universal e quase sempre para um período muito curto então o prefeito o consul ou síndico representava tão fielmente nos estados as vontades da população em nome da qual falava quanto se ela tivesse escolhido expressamente compreende-se que não aconteceu mesmo com aquele que havia adquirido dinheiro o direito de administrar seus concidadãos ele nada representava além de si mesmo ou no máximo os pequenos interesses ou as pequenas paixões de seu círculo entretanto foi mantido para esse magistrado adjudicatário de seus poderes o direito que os magistrados eleitos haviam possuído isso mudou imediatamente todo o caráter da instituição a nobreza e o clero em vez de terem ao lado e diante de si na assembleia província os representantes do povo depararam apenas com alguns burgueses isolados tímidos e impotentes e o terceiro estado tornou-os e cada vez mais subordinado no governo justamente quando se tornava cada dia mais rico e mais forte na sociedade isso não aconteceu em Languedoc pois a província sempre se empenhou em recomprar do rei os ofícios à medida que ele os estabelecia apenas em 1773 o empréstimo que contraiu com esse objetivo elevou-se a mais de 4 milhões de libras outras causas mais fortes haviam contribuído para fazer o espírito novo penetrar nessas antigas instituições e davam aos estados de Languedoc uma superioridade em contextos sobre todos os outros nessa província como em grande parte do Midé a talha era real e não pessoal ou seja pautava-se pelo valor da propriedade e não pela condição do proprietário existiam é verdade algumas terras que desfreitavam do privilégio de não pagá-la haviam sido outrora terras da nobreza mas com o avanço do tempo e da indústria acontecerá que uma parte desses bens caíra nas mãos dos plebeus outro lado os nobres haviam se tornado proprietários de muitos bens sujeitos à talha o privilégio transferido assim das pessoas para as coisas era mais absurdo sem dúvida em era bem menos sentido porque apesar de ainda incomodar já não humilhava não estando mais ligado de modo indissolúvel à ideia de classe não criando para nenhuma delas interesses absolutamente alheios ou opostos aos das outras já não impedia que todas se ocupassem juntas do governo mais que em qualquer outro lugar em Languedoc elas se uniam efetivamente para isso e o encontravam sem pé de total igualdade na Bretagne os fidalgos tinham o direito de comparecer todos individualmente aos estados o que muitas vezes fez com que estes se parecessem com as dietas polonesas em Languedoc os nobres figuravam nos estados apenas representantes 23 deles ocupavam o lugar de todos os outros o clero comparecia na pessoa dos 23 bispos da província e o que é mais notável as cidades tinham tanta voz quanto as duas primeiras ordens como a assembleia era única e não se deliberava a ordem mais pessoa terceiro estado adquiriu naturalmente uma grande importância nela pouco a pouco introduziu seu espírito particular em todo o corpo mas ainda os três magistrados que com a denominação de síndicos gerais estavam encarregados em nome dos estados da condução habitual dos assuntos eram sempre homens da lei ou seja plebeus a nobreza suficientemente forte para manter sua posição já não era suficientemente para reinar sozinha o clero sua vez apesar de composto em grande parte de fidalgos viveu em perfeito entendimento com o terceiro estado associou-se com ardor a maioria de seus projetos trabalhou em conjunto com ele para aumentar a prosperidade material de todos os cidadãos e para favorecer-lhes o comércio e a indústria freia quentemente colocando assim a seu serviço o grande conhecimento que tinha dos homens e a rara destreza no manejo dos assuntos era quase sempre um eclesiástico escolhido para ir a Versailles discutir com os ministros as questões litigiosas que punham em conflito a autoridade regia e os estados pode-se dizer que durante todo o último século Languedoc foi administrado burgueses a quem nobres fiscalizavam e bispos auxiliavam graças a essa constituição particular de Languedoc o espírito dos tempos novos pôde penetrar pacificamente nessa antiga instituição e tudo modificá-los sem nada destruir poderia ter sido assim em todos os outros lugares uma parte da perseverança e do esforço que os príncipes usaram para abolir ou deformar os estados provinciais teria bastado para aperfeiçoá-los desse modo e para adaptar todos eles às necessidades da civilização moderna se algum dia esses príncipes tivessem desejado outra coisa além de se tornar e continuar a ser os senhores notas página 18 linha 13 a força do direito romano na Alemanha o modo como ele havia substituído o direito germânico no final da idade média o direito romano tornou-se o principal e quase o único estudo dos legistas alemães nessa é a maioria deles chegava a fazer seus estudos fora da Alemanha nas universidades italianas esses legistas que não eram os senhores da sociedade política mas estavam encarregados de explicar e aplicar suas leis se não conseguiram abolir o direito germânico pelo menos o deformaram de modo que o enquadraram a força no direito romano aplicaram as leis româneas a tudo o que nas instituições germânicas parecia ter qualquer analogia distante com a legislação de Justiniano introduziram assim na legislação nacional no novo espírito novos usos pouco a pouco ela foi se transformando tanto que se tornou irreconhecível a ponto de o século 17 exemplo praticamente já não a conhecer fora substituído um não sei o que que ainda era germânico no nome mas romano na realidade tenho motivos para crer que nesse trabalho dos legistas muitas condições da antiga sociedade germânica pioraram principalmente a dos camponeses muitos que até então haviam conseguido conservar total ou parcialmente suas liberdades ou suas posses perderam-nas então devido a assimilações eruditas a condição dos escravos ou dos infiteltas romanos essa transformação gradual do direito nacional e os esforços inúteis que foram feitos para detê-la aparecem claramente na história do urtenberg desde o nascimento do condado desse nome em 1250 até a criação do ducado em 1495 a legislação inteiramente autóctone compõe-se de costumes de leis locais feitas pelas cidades ou pelas cortes senhoriais de estatutos promulgados pelos estados apenas os assuntos eclesiásticos são regulamentados um direito estrangeiro o direito canônico a partir de 1495 o caráter da legislação muda o direito romano começa a infiltrar-se os doutores como eram chamados os que haviam estudado o direito nas escolas estrangeiras entram no governo e apossam-se da direção dos tribunais superiores durante todo o início e até meados do século XV vê-se a sociedade política travar contra eles a mesma luta que ocorria na mesma e na Inglaterra mas com um desfecho totalmente diferente na dieta de Tubingem em 1514 nas que a sucedem os representantes da feudalidade e os deputados de cidades fazem toda a espécie de representações contra o que está acontecendo atacam os legistas que rompem em todos os tribunais e mudam o espírito ou a letra de todos os costumes e de todas as leis inicialmente parecem levar vantagem obtendo o governo a promessa de que doravantes serão colocadas nos tribunais superiores pessoas honrosas e esclarecidas escolhidas na nobreza e nos estados do ducado e não doutores e que uma comissão composta de agentes do governo e de representantes dos estados redigirá o projeto de um código que possa servir de regra em todo o país esforços inúteis em breve o direito romano acaba expulsando inteiramente o direito nacional de grande parte da legislação e plantando suas raízes até mesmo no terreno em que deixa essa legislação subsistir vários historiadores alemães atribuem esse triunfo do direito estrangeiro sobre o direito autóctone a duas causas primeiramente ao movimento que então impelia todos os espíritos para as línguas e as literaturas da antiguidade bem como ao menosprezo que isso gerava pelos produtos intelectuais do gênio nacional em segundo lugar a ideia que sempre havia preocupado toda a idade média alemã e vem à tona mesmo na legislação dessa é de que o santo império é a continuação do império romano e de que sua legislação é uma herança vinda dele mas tais causas não bastam para explicar que esse mesmo direito tenha na mesma é se introduzido em todo o continente europeu de uma só vez creio que a causa disso foi que simultaneamente o poder absoluto dos príncipes se estabelecia solidamente em toda parte sobre as ruínas das antigas liberdades da Europa e o direito romano direito de servidão encaixava-se magnificamente nos desígnios deles o direito romano que em toda parte aperfeiçoou a sociedade civil em toda parte tendeu a degradar a sociedade política porque acima de tudo foi obra de um povo muito civilizado e muito subjugado isso os reis adotaram-no com ardor e estabeleceram-no em toda parte onde foram os senhores em toda a Europa os intérpretes desse direito tornaram-se seus ministros ou seus principais agentes os legistas forneceram-lhes sempre que necessário o apoio do direito contra o próprio direito assim fizeram com frequência desde então ao lado de um príncipe que violava as leis é muito raro não ter surgido um legista assegurando que nada era mais legítimo e provando doutamente que a violência era justa e que o oprimido estava errado página 20 linha 8 passagem da monarquia feudal para a monarquia democrática visto que todas as monarquias se tornaram absolutas volta da mesma é não parece que essa mudança de constituição se devesse a alguma circunstância particular que ocorreu acaso no mesmo momento em cada estado acredita-se que todos esses acontecimentos semelhantes e contemporâneos tenham sido produzidos uma causa geral que agiu igualmente em toda parte ao mesmo tempo essa causa geral era a passagem de um estado social para um outro da desigualdade feudal para a igualdade democrática os nobres já estavam caídos e o povo ainda não se agüera uns baixo demais e o outro não suficientemente alto para entravar os movimentos do poder decorreram assim 150 anos que foram como a idade de ouro dos príncipes durante os quais eles tiveram ao mesmo tempo estabilidade e onipotência coisas que habitualmente se excluem tão sagrados quanto os chefes hereditários de uma monarquia feudal e tão absolutos quanto o senhor de uma sociedade democrática página 20 linha 32 decadência das cidades livres na Alemanha cidades imperiais segundo os historiadores alemães os séculos 14 e 15 foram os de maior esplendor dessas cidades eram então o refúgio da riqueza das artes dos conhecimentos as senhoras do comércio europeu os mais poderosos centros da civilização sobretudo no norte e no sul da Alemanha acabaram formando confederações independentes com os nobres que as rodeavam como na Suíça as cidades haviam feito com os camponeses no século 16 elas conservavam ainda sua prosperidade mas é da decadência chegara a guerra dos 30 anos terminou de precipitar sua ruína não há quase nenhuma que não tenha sido destruída ou arruinada nesse período entretanto o tratado de vestifalha designa-as positivamente mantém-lhes a qualidade de estados imediatos ou seja que dependem apenas do imperador mas de um lado soberanos que acercam e do outro próprio imperador cujo poder desde a guerra dos 30 anos podia exercer-se quase que apenas sobre esses pequenos vassalos do império retraem dia a dia sua soberania dentro de limites muito estreitos no século 18 ainda são em número de 51 ocupam duas bancadas na dieta e possuem ali uma voz distinta mas na realidade nada mais podem na direção dos assuntos gerais internamente todas estão sobrecarregadas de dívidas estas provém em parte de os impostos imperiais continuarem a ser lhes cobrados de acordo com seu antigo esplendor e em parte de serem muito mal administradas e o mais notável é que essa má administração parece decorrer de uma doença oculta que é comum a todas qualquer que seja a forma de sua constituição seja aristocrática ou democrática ela dá motivo a queixas se não semelhantes pelo menos igualmente veementes quando aristocrática o governo segundo dizem tornou-se a camarilha de um pequeno número de famílias o favor os interesses particulares decidem tudo quando democrática a intriga e a vinalidade aparecem de todos os lados nos dois casos queixam-se da falta de honestidade e do desinteresse parte dos governos constantemente o imperador é obrigado a intervir em seus assuntos para tentar restabelecer a ordem despovoam-se caem na miséria deixam de ser os núcleos da civilização germânica as artes abandonam-nas para irem brilhar nas cidades novas criações dos soberanos e que representam um mundo novo o comércio afasta-se delas sua antiga energia seu vigor patriótico desaparecem Hamburgo quase sozinha continua a ser um grande centro de riqueza e de luzes mas devido a causas que lhes são particulares página 30 linha 15 código de Frederico o grande entre as obras de Frederico o grande a menos conhecida mesmo em seu país e a menos brilhante é o código redigido ordem sua e promulgado seu sucessor apesar disso não sei se há alguma que esclareça mais sobre o homem em si e sobre seu tempo e mostre melhor a influência recíproca de um sobre o outro esse código é uma verdadeira constituição no sentido que se atribui ao termo tem como objetivo não apenas regulamentar as relações dos cidadãos entre si mas também as relações dos cidadãos com o estado é simultaneamente um código civil um código criminal e uma carta baseia-se ou antes parece basear-se em um certo número de princípios gerais expressos de forma muito filosófica e muito abstrata e que em muitos aspectos se assemelham aos que ocupam a declaração dos direitos do homem na constituição de 1791 proclama que o bem do estado e de seus habitantes é objetivo da sociedade e o limite da lei que as leis não podem delimitar a liberdade e os direitos dos cidadãos a não ser visando a utilidade comum que cada membro do estado deve trabalhar para o bem geral na medida de sua posição e de sua fortuna que os direitos dos indivíduos devem ceder diante do bem geral em parte alguma aborda o direito hereditário do príncipe de sua família ou mesmo um direito particular que fosse distinto do direito do estado o nome do estado é já o único de que se serve para designar o poder regio em contrapartida fala do direito geral dos homens os direitos gerais dos homens fundamentam-se na liberdade natural de fazer seu próprio bem sem prejudicar o direito de outrem todas as ações que não são proibidas pela lei natural ou uma lei positiva do estado são permitidas cada habitante do estado pode exigir deste a defesa de sua pessoa e de sua propriedade e tem o direito de defender-se pessoalmente pela força se o estado não vier em seu auxílio depois de expor esses princípios básicos o legislador em vez de extrair deles como na constituição de 1791 o dogma da soberania do povo e organização de um governo popular em uma sociedade livre detém-se bruscamente e volta-se para uma outra consequência igualmente democrática mas não liberal considera o príncipe como o único representante do estado e dá-lhe todos os direitos que acaba de reconhecer para a sociedade nesse código soberano não é mais o representante de Deus é apenas o representante da sociedade seu agente seu servidor como Frederico imprimiu textualmente em suas obras mas representa sozinho exerce sozinho todos seus poderes o chefe do estado diz a introdução a quem é dado o dever de produzir o bem geral que é o único objetivo da sociedade está autorizado a dirigir e regulamentar rumo a esse objetivo todos os atos dos indivíduos entre os principais deveres desse agente todo poderoso da sociedade encontro estes internamente manter a paz e a segurança públicas e proteger todos contra a violência externamente cabe-lhe fazer a paz e a guerra apenas ele pode ditar leis e decretar regulamentos gerais de polícia só ele possui o direito de conceder indulto e de anular processos criminais todas as associações que existem no estado todos os estabelecimentos públicos estão sob inspeção e direção suas no interesse da paz e da segurança gerais para que o chefe do estado possa cumprir obrigações é preciso que tenha certos rendimentos e direitos úteis tem portanto o poder de estabelecer impostos sobre as fortunas privadas sobre as pessoas e suas profissões comércio produção e consumo as ordens dos funcionários públicos que agem em seu nome devem ser obedecidas como as suas próprias em tudo que estiver dentro dos limites das funções deles sob essa cabeça totalmente moderna vamos agora ver surgir um corpo totalmente gótico Frederico não fez mais que lhe tirar o que podia entravar a ação de seu poder pessoal e o todo vai formar um ser monstruoso que parece uma transição de uma criação para uma outra nessa produção estranha Frederico mostra tanto menos preso pela lógica quanto zelo seu poder e desejo de não criar para si dificuldades inúteis atacando o que ainda era capaz de defender-se com exceção de alguns distritos e algumas localidades os habitantes dos campos estão em uma posição de servidão hereditária que não se limita apenas às corveias e serviços que são inerentes à posse de certas terras e sim estendem-se como já vimos até a pessoa do possuidor a maioria dos privilégios dos proprietários de terra é novamente homologada pelo código pode-se mesmo dizer que contra o código pois é dito que nos casos em que o costume local e a nova legislação diferirem o primeiro é que deve ser obedecido declara formalmente que o estado não pode eliminar nenhum desses privilégios a não ser resgatando-os e seguindo as formas da justiça o código assegura é verdade que a servidão propriamente dita na medida em que estabelece a servidão pessoal está abolida mas a sujeição hereditária que a substitui é ainda uma espécie de servidão como se pode julgar lendo o texto nesse mesmo código o burguês permanece cuidadosamente separado do camponês entre a burguesia e a nobreza reconhece uma espécie de classe intermediária composta de altos funcionários que não são nobres dos clérigos dos professores de escolas avançadas ginásios e universidades estando apartados do restante da burguesia ainda assim esses burgueses não eram confundidos com os nobres ao contrário permaneciam em um estado de inferioridade com relação a eles em geral não podiam adquirir bens orquestres nem obter os postos mais altos no serviço civil tampouco eram o faígue ou seja não podiam apresentar-se na corte a não ser em casos raros e nunca com suas famílias como na friança essa inferioridade doía ainda mais porque dia a dia essa classe se tornava mais esclarecida e influente e porque os funcionários burgueses do estado se não tinham os cargos mais ilustres já exerciam aqueles em que havia o máximo de coisas e as coisas mais úteis a fazer a irritação contra os privilégios da nobreza que na friança ia contribuir tanto para a revolução na Alemanha preparava a aprovação com que ela foi recebida inicialmente entretanto o principal redator do código era um burguês mas sem dúvida obedecia as ordens de seu mestre a velha constituição da Europa não está suficientemente destruída nessa parte da Alemanha para que Freiderico apesar do desprezo que ela lhe inspira acredite que já seja a hora de dar fim a seus escombros geralmente limita-se a tirar dos nobres o direito de reunirem-se e de administrarem em conjunto e deixa cada um deles individualmente seus privilégios não faz mais que lhes restringir e lhes regulamentar uso assim esse código redigido sob as ordens de um aluno de nossos filósofos e aplicado depois que a revolução Freances eclodiu acaba sendo o documento legislativo mais autêntico e mais recente a dar um fundamento legal às mesmas desigualdades feudais que a revolução e abolirem toda a Europa declara que a nobreza é o principal corpo do Estado diz que os fidalgos devem ter preferência na nomeação para todos os cargos de honra quando forem capazes de ocupá-los apenas eles podem possuir bens nobres criar substituições desfriutar os direitos de cassa e de justiça inerentes aos bens nobres bem como os direitos de patronagem das igrejas apenas eles podem adotar o nome da terra que possuem os burgueses autorizados e seção expressa a possuir bens nobres podem desfriutar apenas nos limites exatos dessa permissão os direitos e honras ligados à posse de tais bens o burguês que possuir um bem nobre só pode deixá-lo para um herdeiro o burguês se ser herdeiro for de primeiro grau no caso de não haver tais herdeiros ou outros herdeiros nobres o bem deve ser leiloado uma das partes mais características do código de freio de rico é seu anexo sobre o direito penal em matéria política o sucessor de freio de rico grande freio de rico guilherme dois que apesar da parte feudal e absolutista da legislação de quem acabo de dar uma ideia geral julgava perceber nessa obra de seu tio tendências revolucionárias e que mandou suspender sua publicação até 1794 só se tranquilizou segundo dizem ao pensar nas excelentes disposições penais com as quais esse código corrigia os maus princípios que continha de fato nunca se viu mesmo depois nada mais completo no gênero não só pune com maior rigor as revoltas e as conspirações como também reprime severamente as críticas desrespeitosas aos atos do governo proíbe diligentemente a compra e a distribuição de textos perigosos o impressor o editor e o distribuidor são responsáveis pelo delito do autor as festas as mascaradas e outras diversões são declaradas reuniões públicas e devem ser autorizadas pela polícia o mesmo vale até para refeições em locais públicos a liberdade de imprensa e de palavra está estritamente sujeita a uma vigilância arbitrária o porte de armas de fogo é proibido através de toda essa obra semicopiada da idade média aparece enfim disposições cujo extremo espírito centralizador beira o socialismo assim declara que cabe ao estado zelar pela alimentação pelo emprego e pelo salário de todos os que não podem sustentar a si mesmos e que não tem direito aos auxílios do senhor nem da comuna deve ser-lhes garantido o trabalho de acordo com as suas forças e capacidade o estado deve fundar estabelecimentos que minorem a pobreza dos cidadãos além disso o estado está autorizado a extinguir as fundações que tenderem a incentivar a preguiça e distribuir ele mesmo aos pobres o dinheiro de que esses estabelecimentos dispunham as ousadias e as novidades na teoria a timidez na prática que caracterizam essa obra de Frederico o Grande estão presentes em toda ela um lado proclama o grande princípio da sociedade moderna de que todo mundo deve ser taxado igualmente em impostos outro lado deixa subsistirem as leis provinciais que contêm isenções a essa regra afirma que todo o processo entre um súdito e o soberano será julgado segundo as normas e de acordo com as prescrições indicadas para todos os outros litígios na verdade essa regra nunca foi obedecida quando os interesses ou as paixões do rei se opuseram a ela mostrou com alarde o moinho de Sanssoucium e discretamente fez a justiça ceder em várias outras circunstâncias a prova de quanto esse código que aparentemente tanto inovava pouco inovou na realidade o que torna seu estudo tão interessante para se conhecer bem o verdadeiro estado da sociedade nessa parte da Alemanha no final do século 18 é que a nação prussiana mal pareceu se dar conta de sua publicação apenas os juristas estudaram-no e em nossos dias são muitas as pessoas esclarecidas que nunca o leram página 54 linha 20 uma das características mais marcantes do século 18 em matéria de administração das cidades em menos ainda a abolição de toda a representação e de toda a intervenção do público nos assuntos do que a extrema mobilidade das regras a que essa administração está sujeita os direitos são dados retomados devolvidos ampliados diminuídos modificados de mil maneiras e continuamente nada mostra melhor o quanto as liberdades locais estavam aviltadas do que essa constante mudança de suas leis as quais ninguém parecia dar atenção essa mobilidade se só teria bastado para destruir de antemão qualquer ideia particular qualquer gosto pelas recordações qualquer patriotismo local na instituição que entretanto lhes é mais propícia preparava-se assim a grande destruição do passado que a revolução ia fazer página 56 linha 13 o pretesto que Luiz 14 adotara para suprimir a liberdade municipal das cidades fora a má gestão de suas finanças entretanto disturgou-te com muita razão o mesmo fato persistiu e agravou-se a partir da reforma que esse príncipe fez hoje acrescenta ele a maioria das cidades está consideravelmente endividada em parte terem emprestado fundos ao governo e em parte causa de despesas ou embelezamentos que os oficiais municipais que dispõem do dinheiro de outrem e não têm de prestar contas aos habitantes nem de receber instruções deles multiplicam a fim de se destacarem às vezes de enriquecerem página 66 linha 16 como era no Canadá que melhor se podia avaliar a centralização administrativa do antigo regime é nas colônias que melhor se pode examinar a fisionomia do governo da metrópole porque é nelas que geralmente todos os traços que a caracterizam se reforçam e se tornam mais visíveis quando quero examinar o espírito da administração de Luiz XIV e seus vícios é o Canadá que devo ir percebe-se então a deformidade do objeto como em um microscópio no Canadá uma infinidade de obstáculos que os fatos anteriores ou o antigo estado social opunham aberto ou veladamente ao livre desenvolvimento do espírito do governo não existiam a nobreza quase não se fazia presente ou pelo menos havia perdido quase todas suas raízes a igreja não tinha mais sua posição dominante as tradições feudais estavam perdidas ou obscurecidas o poder judiciário já não estava enraizado em antigas instituições e antigos costumes nada impediu o poder central de entregar-se a todas suas inclinações naturais e de moldar todas as leis de acordo com o espírito que o animava no Canadá portanto nem sombra de instituições municipais ou provinciais nenhuma força coletiva autorizada nenhuma iniciativa individual permitida um intendente com uma posição muito mais preponderante do que a de seus iguais na friança uma administração imiscuindo-se em muito mais coisas ainda do que na metrópole e também querendo fazer tudo de Paris apesar das 1800 léguas que a separam de lá nunca adotando os princípios básicos que podem tornar uma colônia povoada e próspera mas em contrapartida empregando toda espécie de pequenos procedimentos artificiais e de pequenas tiranias regulamentares para aumentar e espalhar a população cultivo obrigatório todos os processos oriundos da concessão de terras tirados dos tribunais e entregues ao julgamento unicamente da administração exigência de cultivar de uma determinada maneira obrigação de estabelecer-se em determinados lugares e não em outros etc isso acontece sob Luís XIV esses éditos são rubricados com o Bert é como se já estivéssemos em plena centralização moderna e na Argélia de fato o Canadá é a imagem fiel do que sempre se viu lá dos dois lados estamos em presença dessa administração quase tão numerosa quanto a população preponderante atuante regulamentadora coercitiva querendo prever tudo encarregando-se de tudo sempre mais a par dos interesses do administrado do que ele próprio incessantemente ativo e estéreo ponto nos Estados Unidos o sistema de descentralização dos ingleses excede-se no sentido contrário as comunas tornam-se municipalidades quase independentes espécies de repúblicas democráticas o elemento republicano que forma como que o fundo da constituição e dos costumes ingleses desponta-se em obstáculos e desenvolve-se na Inglaterra a administração propriamente dita faz poucas coisas e os particulares fazem muito na América a administração não se miscui mais em nada assim dizer e os indivíduos unindo-se fazem tudo a ausência das classes superiores que torna o habitante do Canadá ainda mais submisso ao governo do que o era na mesma da friança torna o habitante das províncias ingleses cada vez mais independente do poder nas duas colônias chega-se ao estabelecimento de uma sociedade inteiramente democrática mas a que pelo menos enquanto o Canadá continua a pertencer à friança a igualdade mistura-se com o governo absoluto lá ela se combina com a liberdade e quanto às consequências materiais dos dois métodos coloniais sabe-se que em 1763 é da conquista a população do Canadá era de 60 mil pessoas e a das províncias inglesas era de 3 milhões Página 96 Linha 30 Influência anticasta da discussão em comum dos assuntos públicos Vê-se pelos trabalhos pouco importantes das sociedades de agricultura do século XVIII a influência anticasta que a discussão conjunta tinha sobre os interesses coletivos Embora essas reuniões aconteçam 30 anos antes da revolução em pleno antigo regime e se trate apenas de teorias simplesmente se debater em questões nas quais as diferentes classes se sentem interessadas e discutem juntas percebemos de imediato a aproximação e o entrosamento dos homens vemos as ideias de reformas sensatas a possarem-se dos privilegiados como dos outros e entretanto se trata apenas de conservação e de agricultura estou convicto de que apenas um governo que nunca buscava sua força senão em si mesmo e sempre tomava separadamente os homens como do antigo regime poderia ter mantido a desigualdade ridícula e insensata que existia na freiança no momento da revolução o mais leve contato do céu governamente a teria modificado profundamente e logo a transformaria ou anularia página 96 linha 32 as liberdades provinciais podem subsistir algum tempo sem que exista liberdade nacional quando essas liberdades são antigas entranhadas nos hábitos nos costumes e nas lembranças e o despotismo ao contrário é recente mas é insensato acreditar que se possa a vontade criar liberdades locais ou mesmo mantê-las muito tempo quando se suprime a liberdade geral página 98 linha 3 turgot em informe ao rei resume deste modo que me parece muito exato a verdadeira dimensão dos privilégios dos nobres em matéria fiscal primeiro os privilegiados podem valorizar com isenção de qualquer tributo um arrendamento correspondente a quatro arados que nos arredores de Paris geralmente implica dois mil freiancos de imposto segundo os mesmos privilegiados não pagam absolutamente nada pelas matas pastagens vinhedos lagos bem como pelas terras cercadas anexas a seu castelo de qualquer extensão que exejam há cantões cuja principal produção está em pastagens ou em vinhedos então o nobre que manda administrar suas terras isenta-se de qualquer imposto que recai sobre quem está sujeito a talha segunda vantagem que é imensa página 109 linha 16 há no livro Voyage da Arthur Yong em 89 uma pequena cena que retrata tão agradavelmente e enquadra tão bem esse estado das duas sociedades que não resista ao desejo de citá-la que Yong atravessando a freiança em meio a primeira comoção que a tomada da bastilha causou é detido em uma certa aldeia uma tropa de populares que ao verem que ele não ostenta a cocarda querem levá-lo preso para salvar-se do apuro Yong tem a ideia de fazer-lhes este pequeno discurso senhores falou ele acabam de dizer que os impostos devem ser pagos como antes os impostos devem realmente ser pagos em não como antes é preciso pagá-los como na Inglaterra temos muitas taxas que não tendes mas o terceiro estado o povo não as paga elas só recaem sobre o rico em nosso país cada janela paga mas quem tiver apenas seis janelas em sua casa nada paga um senhor paga as vintenas e as talhas mas o pequeno proprietário de um pomaro ou horta nada paga o rico paga seus cavalos seus carros seus criados paga até mesmo para ter a liberdade de atirar em suas próprias perdizes o pequeno proprietário permanece ali a todas essas taxas e mais ainda temos na Inglaterra uma taxa que o rico paga para auxiliar o pobre portanto se é preciso continuar pagando impostos é preciso pagá-los de outro modo o método inglês é muito melhor como meu mal frances combinava bastante com o dialeto deles compreenderam-me muito bem acrescenta a Ione não houve nesse discurso uma única palavra que não dê sem aprovação e pensaram que certamente eu era um homem de bem o que confirmei gritando viva o terceiro então me deixaram passar com um urra página 121 linha 30 análise dos cadernos da nobreza em 1789 a revolução francesa creio eu é a única em cujo início as diferentes classes puderam dar separadamente um testemunho autêntico das ideias que haviam concebido e revelar os sentimentos que as animavam antes que essa mesma revolução desvirtuasse ou modificasse tais sentimentos e ideias como todos sabem esse testemunho autêntico foi registrado nos cadernos que as três ordens labraram em 1789 os cadernos ou memoriais foram redigidos com plena liberdade em meio a maior publicidade cada uma das ordens a que correspondiam foram longamente discutidos entre os interessados e maduramente pensados seus redatores pois o governo daquele período quando se dirigia na ação não se encarregava de formular ao mesmo tempo a pergunta e a resposta nem que se redigiram os cadernos suas partes principais foram reunidas em três volumes impressos que estão em todas as bibliotecas os originais estão depositados nos arquivos nacionais e com eles se encontram as atas das assembleias que os redigiram bem como parte da correspondência que se desenvolveu na mesma entre nequer e seus agentes a propósito desses assembleias a coleção forma uma longa série de tomos em folho é o documento mais sério que nos resta da antiga freância e o que deve ser constantemente consultado quem quiser conhecer o estado de espírito de nossos pais no momento em que a revolução eclodiu eu pensava que a condensação em três volumes que mencionei há pouco talvez fosse obra de um partido e não reproduzisse exatamente o caráter dessa imensa inquiete mas comparando ambos encontrei a maior semelhança entre o grande quadro e a cópia reduzida dois ponto resumo dos cadernos da nobreza que aqui apresento mostra o que a grande maioria dessa ordem realmente pensava vê-se claramente o que ela queria obstinadamente conservar dos antigos privilégios o que estava propensa a ceder o que ela própria propunha sacrificar sobretudo entendesse plenamente o espírito que animava toda ela com relação a liberdade política um quadro interessante e triste direitos individuais os nobres pedem antes de tudo que seja feita uma declaração explícita dos direitos que são de todos os homens e que essa declaração consigne sua liberdade e garanta sua segurança liberdade da pessoa desejam que seja abolida servidão da gleba onde ainda existir e que se busquem os meios de abolir o tráfico e escravidão dos negros que cada qual possa livremente viajar ou estabelecer residência onde quiser seja dentro ou fora do reino sem risco de ser detido arbitrariamente que se corrija o abuso dos regulamentos de polícia e que dali em diante a polícia fique sob controle dos juízes mesmo em caso de rebelião que ninguém possa ser preso e julgado a não ser seus juízes naturais que consequentemente as prisões do Estado e outros locais de detenção ilegais sejam suprimidos alguns pedem a demolição da Bastilha a nobreza de Paris insiste principalmente nesse ponto todas as letras de cachete devem ser proibidas se o risco para o Estado tornar necessária a detenção de um cidadão sem que ele seja entregue imediatamente aos tribunais comuns de justiça é preciso tomar medidas para impedir abusos seja comunicando a detenção ao Conselho de Estado seja de qualquer outra maneira a nobreza deseja que todas as comissões particulares todos os tribunais especiais onde se são todos os privilégios de comitimus três sentenças de adiamento etc sejam abolidos e que penas muito severas sejam aplicadas contra aqueles que ordenem ou coloquem em execução uma ordem arbitrária que na jurisdição comum a única que deve ser conservada se tomem as medidas necessárias para garantir a liberdade individual sobretudo em matéria penal que a justiça seja prestada gratuitamente e que se suprimam as jurisdições inúteis os magistrados são instituídos para o povo e não o povo para os magistrados diz um caderno muitos pedem até mesmo que em cada baleado seja estabelecido um conselho defensores gratuitos para os pobres que a instrução do processo seja pública e que se dê aos litigantes liberdade para se autodefenderem que nas matérias criminais o acusado conte com um conselho e que em todos os atos do processo o juiz seja assistido um certo número de cidadãos da mesma ordem do acusado aos quais caberá decidir sobre o fato do crime ou delito do réu que as penas sejam proporcionais aos delitos iguais para todas as pessoas que a de morte se torne menos freia quente todos os suplícios corporais torturas etc sejam abolidos fim que se melhore sorte dos prisioneiros e sobretudo a dos réus de acordo com os cadernos devem-se buscar meios de fazer respeitar a liberdade individual no recrutamento das tropas terrestres e marítimas deve-se permitir que a obrigatoriedade do serviço militar seja convertida em prestações pecuniárias não proceder ao sorteio sem a presença de uma delegação das três ordens reunidas e fim combinar os deveres da disciplina e da subordinação com os direitos do cidadão e do homem livre as pranchadas de sabre serão abolidas liberdade e inviolabilidade da propriedade a nobreza pede que a propriedade seja inviolável e que não se possa agir em seu prejuízo exceto o motivo de utilidade pública indispensável nesse caso o governo deverá dar sem demora uma indenização de alto valor o confisco deve ser abolido liberdade do comércio do trabalho e da indústria deve-se assegurar a liberdade de produção e de comércio consequentemente se abolirão as mestrias e outros privilégios concedidos a certas companhias as linhas alfandegárias serão transferidas para as freonteiras liberdade de religião a religião católica será a única dominante na freiança mas haverá liberdade de consciência e os não católicos serão reintegrados em seu estado civil e em suas propriedades ponto liberdade de imprensa inviolabilidade do sigilo postal a liberdade de imprensa será assegurada e uma lei estabelecerá previamente as restrições que podem ser introduzidas em nome do interesse geral ninguém deve ficar sujeito às censuras eclesiásticas exceto para os livros que tratem do dogma para o restante basta tomar as precauções necessárias a fim de conhecer os autores e os impressores vários pedem que os delitos de imprensa só possam ser julgados pelos membros jurados da corporação os cadernos insistem sobretudo e unanimemente para que se respeitem inviolavelmente os segredos confiados à correspondência postal de modo que dizem eles uma carta não possa tornar-se um documento ou meio de acusação afirmam cromente que a abertura das cartas é a mais odiosa espionagem pois consiste na violação da fé pública ensino educação os cadernos da nobreza limitam-se a pedir que se cuide ativamente de favorecer a educação que seja estendida às cidades e aos campos e que siga princípios conformes com a destinação provável das crianças que sobretudo se dê a elas uma educação nacional ensinando-lhes seus deveres e direitos como cidadãos querem até mesmo que se redija um catecismo que coloque ao alcance delas os pontos principais da constituição outro lado não indicam os meios a serem pregados para facilitar e difundir a instrução limitam-se a exigir estabelecimentos de ensino para as crianças da nobreza indigente cuidados que é preciso ter para com o povo um grande número de cadernos insistem que se mostre mais consideração para com o povo vários reclamam contra os abusos dos regulamentos de polícia que segundo dizem costumam arbitrariamente sem julgamento regular arrastar para prisões casas de correção etc uma multidão de artesãos e de cidadãos úteis muitas vezes pequenas faltas ou mesmo simples suspeitas o que atenta contra a liberdade natural todos os cadernos pedem que a corveia seja definitivamente abolida a maioria dos baleados deseja que se permita a recompra dos direitos de banalidade de pedágio um grande número pede que se alivie a cobrança de vários direitos feudais e a extinção do direito de feudo livre o governo tem interesse em facilitar a compra e a venda de terras diz um caderno essa razão é precisamente a que o será apresentada para abolir de uma só vez todos os direitos senhoriais e por a venda os bens de mão morta muitos cadernos querem que se torne o direito de possuir pombais menos prejudicial para a agricultura quanto aos estabelecimentos destinados a conservar a reserva de caça do rei conhecidos pelo nome de capitanias pedem sua abolição imediata como atentatórios ao direito de propriedade querem que os impostos atuais sejam substituídos taxas cuja percepção seja menos onerosa para o povo a nobreza pede que se procure espalhar a bastante e bem-estar nos campos que se criem nas aldeias estabelecimentos de fiação e tecelagem de tecidos grosseiros a fim de dar ocupação às pessoas do campo durante a estação ociosa que em cada baleado se criem celeiros públicos supervisionados pelas administrações provinciais para enfrentar os períodos de escassez de alimentos e manter o preço dos gêneros em limite determinado que se procure aperfeiço a agricultura e melhorar a condição dos campos que sejam feitas mais obras públicas e particularmente que se trate de drenar os pântanos e evitar as inundações etc fim que se distribuam em todas as províncias incentivos ao comércio e à agricultura os cadernos gostariam que os hospitais e asilos fossem divididos em pequenos estabelecimentos criados em cada distrito que se abolissem os asilos para mendigos substituindo os oficinas de caridade que se estabelecessem caixas de socorro sob direção dos estados provinciais que cirurgiões médicos e parteiras se distribuíssem pelos distritos às expensas das províncias para atender gratuitamente os pobres que para o povo a justiça fosse sempre gratuita fim que se pensasse em criar estabelecimentos para cegos surdos mudos crianças abandonadas etc outro lado em todas essas matérias a ordem da nobreza geralmente se limita a expressar seus desejos de reformas sem entrar em grandes detalhes de execução vê-se que ela conviveu menos do que o baixo colero com as classes inferiores e que menos em contato com sua miséria refletiu menos sobre os meios de remediá-la a ponto sobre a admissibilidade às funções públicas a hierarquia de classe e os privilégios honoríficos da nobreza é sobretudo ou antes é apenas no que se refere à hierarquia das classes e à diferença de condições que a nobreza se afasta do espírito geral das reformas requeridas e ao mesmo tempo que faz algumas concessões importantes apega-se aos princípios do antigo regime ela sente que está lutando sua própria existência portanto e seus cadernos pedem com insistência que o clero e a nobreza sejam mantidos como ordens distintivas desejam mesmo que se busquem meios de conservarem toda sua pureza a ordem da nobreza assim que se proíba a compra do título de fidalgo que ele não seja mais atribuído a certos postos mas apenas merecimento após longos e úteis serviços prestados ao Estado desejam que os falsos nobres sofream investigação e processo fim todos os cadernos insistem para que a nobreza seja mantida com todas as suas honrarias alguns querem que se dê aos fidalgos algum distintivo que os torne reconhecíveis exteriormente não se poderia imaginar algo mais característico do que um pedido como esse e mais adequado para mostrar a perfeita similitude que já existia entre o nobre e o plebeu a despeito da diferença de condições em geral em seus cadernos a nobreza que se mostra bastante acomodatícia sobre vários de seus direitos úteis apega-se com um ardor inquieto aos privilégios honoríficos quer conservar todos os que possuem gostaria de inventar outros que nunca teve de tanto que já se sente arrastada na torrente da democracia e teme diluir-se nela coisa singular ela tem um instinto desse perigo mas não sua percepção quanto à distribuição dos cargos os nobres pedem que a venalidade dos ofícios seja extinta para os postos de magistratura quando se tratar desse tipo de postos que todos os cidadãos possam ser apresentados pela nação ao rei nomeados indistintamente atendendo apenas aos requisitos de idade e capacidade quanto às graduações militares a maioria pensa que não se deve excluir o terceiro estado e que todo militar que tiver servido bem a pátria tem o direito de chegar aos postos mais eminentes a ordem da nobreza não aprova nenhuma das leis que barram o ingresso nos empregos militares à ordem do terceiro estado dizem alguns cadernos apenas os nobres querem que se reserve unicamente a eles o direito de ingressar como oficial em um regimento sem antes ter passado pelos graus inferiores aliás quase todos os cadernos pedem que se estabeleçam regras fixas e aplicáveis a todos para a distribuição das patentes do exército que elas deixem de depender inteiramente do favor e que se chegue direito de antiguidade aos outros graus que não os de oficial superior quanto às funções clericais pedem que se restabeleça a eleição para atribuição dos benefícios ou que pelo menos o rei crie um comitê que possa esclarecê-lo na distribuição desses benefícios fim dizem que doravante as pensões devem ser atribuídas com mais discernimento que convém concentrá-las mais em certas famílias e que nenhum cidadão possa ter mais de uma pensão nem receber emolumentos de mais de um posto ao mesmo tempo que as sobrevivências quatro sejam abolidas igreja e clero quando já não se trata de seus direitos e de sua constituição particular e sim dos privilégios e da organização da igreja a nobreza já não olha tão de perto nesse momento tem os olhos bem abertos para os abusos pede que o clero não tenha privilégio fiscal e que pague suas dívidas sem levar a nação assumi-las que as ordens monásticas sejam profundamente reformadas a maioria dos cadernos declara que esses estabelecimentos se desviam do espírito de sua instituição quase todos os baleados querem que os dízimos se tornem menos prejudiciais para a agricultura e muitos chegam mesmo a exigir sua abolição a maior parte dos dízimos diz um caderno é percebida aqueles párocos que menos se empenham em proporcionar assistência espiritual ao povo vê-se que em seus reparos a segunda ordem pouco poupava a primeira não agem muito mais respeitosamente com relação à própria igreja vários baleados reconhecem formalmente aos estados gerais o direito de extinguir certas ordens religiosas e de aplicar seus bens em um outro uso 17 baleados declaram que os estados gerais têm competência para regulamentar a disciplina ponto vários dizem que os dias de festa são em número excessivo prejudicam a agricultura e propiciam a embriaguez e portanto é preciso abolir muitos deles transferindo-os para o domingo direitos políticos quanto aos direitos políticos os cadernos reconhecem a todos os freanceses o direito de participar do governo seja direta ou indiretamente isto é o direito de eleger e ser eleito mas conservando a hierarquia de classes assim que ninguém possa nomear e ser nomeado fora de sua ordem fixado esse princípio o sistema de representação deve ser estabelecido de modo que possibilite que todas as ordens da nação assumam uma participação significativa na direção dos assuntos públicos quanto à maneira de votar na assembleia dos estados gerais as opiniões dividem-se a maioria quer um voto separado para cada ordem uns pensam que se deve fazer exceção a essa regra para o voto do imposto outros fim pedem que seja assim sempre os votos serão contados cabeça e não ordem dizem aqueles pois só essa forma é irracional e só ela pode afastar e anular o egoísmo corporativo fonte única de todos nossos males aproximar os homens e conduzi-los ao resultado que a nação tem o direito de esperar de uma assembleia em que o patriotismo e as grandes virtudes serão fortalecidos pelas luzes no entanto como no estado atual dos espíritos essa inovação feita muito bruscamente poderia ser perigosa vários pensam que só se deve adotá-la com precaução e que a assembleia deve considerar se não seria mais prudente adiar o voto cabeça para os estados gerais seguintes em todos os casos a nobreza pede que cada ordem possa manter a dignidade devida a todo freio anseis que portanto sejam abolidas as formalidades humilhantes a que o terceiro estado estava sujeito no antigo regime exemplo de pôr-se de joelhos pois o espetáculo de um homem ajoelhado diante de outro ofende a dignidade humana e proclama entre seres iguais natureza uma inferioridade incompatível com seus direitos essenciais diz um caderno sobre o sistema ser estabelecido na forma de governo e sobre os princípios da constituição quanto a forma de governo a nobreza pede que se mantenha a constituição monárquica que se conservem na pessoa do rio os poderes legislativo judiciário e executivo mas que ao mesmo tempo se estabeleçam as leis fundamentais destinadas a garantir os direitos da nação no exercício de seus poderes consequentemente todos os cadernos proclamam que a nação tem o direito de reunir-se em estados gerais compostos de um número de membros bastante grande para garantir independência da assembleia desejam que esses estados passem a reunir-se em épocas periódicas fixas bem como a cada nova sucessão do trono sem que nunca seja preciso cartas de convocação muitos baleados chegam a sugerir que essa assembleia seja permanente se a convocação dos estados gerais não ocorrer no prazo indicado pela lei tem-se o direito de rejeitar o imposto um pequeno número quer que no intervalo de tempo entre uma seção de estados e a seguinte seja estabelecida uma comissão intermediária encarregada de supervisionar a administração do reino mas a grande maioria dos cadernos opõe-se formalmente ao estabelecimento dessa comissão declarando que ela seria totalmente contrária à constituição a razão que apresentam é interessante temem que face a face com o governo uma assembleia tão pequena se deixe seduzir pelas instigações dele a nobreza quer que os ministros não tenham o direito de dissolver a assembleia e que sejam punidos judicialmente quando lhe perturbarem a ordem com suas cabalas que nenhum funcionário nenhum indivíduo dependente do governo em qualquer coisa possa ser deputado que a pessoa do deputado seja inviolável e que não se possa processá-lo pelas opiniões que emitir dizem os cadernos fim que as sessões da assembleia sejam públicas e que a fim de atrair mais a nação para suas deliberações sejam divulgadas meio da imprensa a nobreza pede unanimemente que os princípios que devem reger o governo do estado sejam aplicados à administração das diversas partes do território que portanto em cada província em cada distrito em cada paróquia se organizem assembleias compostas de membros eleitos livremente e para um período limitado ponto vários cadernos pensam que as funções de intendente e de recebedor geral devem ser extintas todos consideram que duravante as assembleias provinciais devem ser as únicas encarregadas de distribuir o imposto e de supervisionar os interesses particulares da província pretendem o mesmo com relação às assembleias distritais e paroquiais que passariam a depender apenas dos estados provinciais distinção entre os poderes poder legislativo quanto a distinção de poderes entre a nação reunida em assembleia e o rei a nobreza pede que nenhuma lei possa entrar em vigor enquanto não for aprovada pelos estados gerais e pelo rei e transcrita no registro dos tribunais encarregados de manter sua execução que cabe exclusivamente aos estados gerais estabelecer e fixar a cota do imposto que os subsídios que forem aprovados só um sejam para o tempo que decorrer entre uma sessão e a seguinte que todos os subsídios percebidos ou constituídos sem a aprovação dos estados sejam declarados ilegais e que os ministros e cobradores que houverem ordenado e percebido tais impostos sejam processados como concussionários que da mesma forma não se permita empréstimo algum sem o consentimento dos estados gerais que apenas se abra um crédito definido pelos estados e que o governo poderá usar em caso de guerra ou de grandes calamidades com a condição de provocar uma convocação de estados gerais o mais rapidamente possível que todas as caixas nacionais sejam postas sob supervisão dos estados que sejam eles a fixar as despesas de cada departamento e que se tomem as medidas mais eficazes para que não se possa exceder dos recursos votados a maioria dos cadernos deseja que se solicite a supressão daqueles impostos vexatórios conhecidos como direitos de insinuação centésima parte homologações agrupados sob a denominação de regedoria dos domínios do rei a simples denominação já bastaria para ofender a nação visto que anuncia como pertencentes ao rei objetos que são uma parte real da propriedade dos cidadãos diz um caderno que todos os domínios que não forem alienados passem a ser administrados pelos estados provinciais e que nenhuma ordenação nenhum édito de criação de impostos possa ser pronunciado sem o consentimento das três ordens da nação a ideia evidente da nobreza é conferir a nação toda a administração financeira tanto na regulamentação dos empréstimos e impostos como na percepção desses impostos intermédio das assembleias gerais e provinciais poder judiciário também na organização judiciária ela tende a subordinar o poder dos juízes pelo menos em grande parte a nação reunida em assembleia assim vários cadernos declaram que os magistrados responderão pelo que diz respeito a seus cargos perante a nação reunida em assembleia que só poderão ser destituídos com consentimento dos estados gerais que sem o consentimento desses estados nenhum tribunal poderá sob pretexto algum ser entravado no exercício de suas funções que as prevaricações do supremo tribunal de justiça bem como as dos parlamentos serão julgadas pelos estados gerais segundo a maioria dos cadernos o rei só deve nomear os juízes mediante uma apresentação feita pelo povo poder executivo quanto ao poder executivo é exclusivamente reservado ao rei mas os cadernos definem os limites necessários para prevenir os abusos assim quanto à administração pedem que a situação contábil dos diversos departamentos seja publicada pela imprensa e que os ministros respondam perante a nação reunida em assembleia da mesma forma que antes de empregar as tropas na defesa externa o rei deia conhecer com precisão suas intenções aos estados gerais internamente essas mesmas tropas só poderão ser usadas contra os cidadãos mediante requisição dos estados gerais o contingente de tropas deverá ser limitado e em tempos comuns apenas dois terços permanecerão no segundo efetivo quanto às tropas estrangeiras que o governo possa ter a seu soldo ele deverá afastá-las do centro do reino e enviá-las para as freonteiras o que mais impressiona ao ler os cadernos da nobreza mas que nenhum resumo conseguiria reproduzir é o quanto esses nobres estão atualizados tem o espírito do momento empregam com grande fluência a sua linguagem falam dos direitos alienáveis do homem dos princípios inerentes ao pacto social quando se trata do indivíduo costumam ocupar-se de seus direitos e quando se trata da sociedade dos deveres dela os princípios da política aparecem lhes tão absolutos quanto os da moral e tanto uns como outros têm base como uma razão quando querem abolir os restos da servidão trata-se de apagar até os últimos vestígios da degradação da espécie humana às vezes chamam Luís XVI de um rei cidadão e em várias ocasiões falam do crime de lesa a nação que tão freia quentemente lhes será imputado a seus olhos como aos de todos os outros é da educação pública que se deve esperar tudo e é o estado que deve dirigí-la os estados gerais diz um caderno cuidarão de inspirar um caráter nacional meio de mudanças na educação das crianças como o restante de seus contemporâneos mostram um gosto vivo e contínuo pela uniformidade legislativa exceto em no que se refere à existência das ordens querem a uniformidade administrativa a uniformidade das medidas etc tanto quanto o terceiro estado indicam toda espécie de reformas e pretendem que essas reformas sejam radicais segundo eles todos os impostos sem exceção devem ser abolidos ou modificados deve-se mudar todo o sistema judicial exceto as justiças senhoriais que precisam apenas ser aperfeiçoadas para eles como para todos os outros franceses a friança é um campo de experiência uma espécie de fazenda modelo em política onde se deve revolver tudo tentar tudo exceto em um cantinho onde crescem seus privilégios particulares ainda assim é preciso dizer em honra desses nobres que mesmo esse praticamente não é poupado em uma palavra lendo seus cadernos pode-se julgar que para fazerem a revolução só lhes faltou serem plebêus página 155 linha 34 afirmou-se que a filosofia do século 18 se caracterizava uma espécie de adoração da razão humana uma confiança ilimitada em sua onipotência para transformar a vontade em leis instituições e costumes mas vamos falar claro na verdade o que alguns desses filósofos adoravam era menos a razão humana do que sua própria razão ninguém mostrou menos confiança na sabedoria comum do que eles eu poderia citar vários que desprezavam quase tanto a multidão quanto o bom Deus mostravam a ele um orgulho de rivais e a ela um orgulho de novos ricos a submissão autêntica e respeitosa para com as vontades da maioria lhes era tão alheia quanto a submissão às vontades divinas quase todos os revolucionários mostraram desde então essa dupla característica isso está muito longe do respeito testemunhado pelos ingleses e americanos aos sentimentos da maioria de seus concidadãos neles a razão é altiva e autoconfiante mas nunca insolente isso ela levou à liberdade ao passo que a nossa quase nada fez além de inventar novas formas de servidão página 170 linha 15 Frederico o Grande escreveu em suas memórias os Fontenelle e os Voltaire os Hobbes os Collines os Schaftesbury os Bollingbroke esses grandes homens acestaram um golpe mortal na religião os homens começaram a examinar o que haviam adorado estupidamente a razão derrubou terra à superstição eles tomaram aversão pelas fábulas em que haviam acreditado o deísmo conquistou um grande número de adeptos se o epicurismo se tornou funesto para o culto idólatra dos pagãos em nossos dias o deísmo não foi menos para as visões judaicas adotadas nossos ancestrais a liberdade de pensar que reinava na Inglaterra muito contribuíra para os avanços da filosofia vê-se pela passagem acima que Frederico o Grande no momento em que escrevia essas linhas ou seja em meados do século XVIII considerava ainda nascer a Inglaterra como o lar das doutrinas e religiosas vê-se também algo mais impressionante um dos soberanos mais versados na ciência dos homens e nos assuntos públicos parece não perceber a utilidade política das religiões tanto os defeitos do espírito de seus mestres haviam alterado as qualidades próprias do dele página 191 linha 30 esse espírito de progresso que se via na freiança no final do século XVIII aparecia na mesma em toda a Alemanha e em toda a parte era igualmente acompanhado pelo desejo de mudar as instituições eis como um historiador alemão descreve o que ocorria então em seu país na segunda metade do século XVIII diz ele o novo espírito da introduz-se gradualmente nos próprios territórios eclesiásticos eles começam a passar reformas a indústria e a tolerância infundem-se toda parte o absolutismo esclarecido que já se apossara dos grandes estados abre caminho mesmo aqui é preciso dizer que em nenhuma é do século XVIII esses territórios eclesiásticos haviam visto príncipes tão anotáveis e tão dignos de estima quanto precisamente nas últimas décadas que precederam a revolução francesa deve-se notar como esse quadro se parece com o que era apresentado pela freiança onde o movimento de melhora e de progresso começa na mesma é e onde os homens mais dignos de governar surgem no momento em que a revolução vai devorar tudo deve-se reconhecer também a que ponto toda essa parte da Alemanha era visivelmente atraída para o movimento da civilização e da política da freiança página 193 linha 1 como as leis judiciárias dos ingleses provam que instituições podem ter muitos vícios secundários sem que isso as impeça de atingir o objetivo principal que se propôs ao estabelecê-las essa faculdade que tem as nações de prosperar apesar da imperfeição que se vê nas partes secundárias de suas instituições quando os princípios gerais o próprio espírito que anima essas instituições são fecundos esse fenômeno nunca fica mais evidente do que ao examinarmos a constituição da justiça entre os ingleses no século passado tal como Blackstone a mostra notam-se inicialmente duas grandes diversidades marcantes 1 diversidade das leis 2 diversidade dos tribunais que as aplicam 1 diversidade das leis primeiro as leis são diferentes para a Inglaterra propriamente dita para a Escócia para a Irlanda para diversos apêndices europeus da Grã-Bretanha como a Ilha de Man as Ilhas Normandas etc e fim para as colônias segundo na Inglaterra propriamente dita haviam-se quatro espécies de leis o direito consuetudinário os estatutos o direito romano a equidade o direito consuetudinário sua vez divide-se em costumes gerais adotados em todo o reino e costumes do que são particulares a certas senhorias a certas cidades algumas vezes a certas classes apenas tais como o costume dos mercadores esses costumes às vezes diferem muito uns dos outros como exemplos que em oposição à tendência geral das leis inglesas querem partilha igual entre todos os filhos e o que é mais singular ainda dão direito de primogenitura ao filho mais novo 2 diversidade dos tribunais a lei diz Blackstone instituiu uma variedade prodigiosa de tribunais diferentes pode-se avaliar pela seguinte análise muito sumária primeiro havia primeiramente os tribunais estabelecidos fora da Inglaterra propriamente dita tais como as cortês da Escócia e da Irlanda que nem sempre dependiam das cortês superiores da Inglaterra embora todas elas devessem levar a corte dos lords pense eu ponto segundo quanto a Inglaterra propriamente dita se bem me lembro entre as classificações de Blackstone penso que lhe conta 1 11 espécies de cortês ligadas à lei comum 4 das quais na verdade parecem já ter caído em desuso 2 3 espécies de cortês cuja jurisdição se estende a todo o país mas só se aplica a determinadas matérias 3 10 espécies de cortês com um caráter especial uma dessas espécies compõe-se de cortês locais criadas diferentes atos do parlamento ou existentes em virtude da tradição tanto em Londres como nas cidades ou burgos de províncias estas são tão numerosas e apresentam uma variedade tão grande em suas constituições e regras que o autor desiste de fazer uma exposição detalhada assim tomando-se como referência o texto de Blackstone na é em que ele escreveu ou seja na segunda metade do século XVIII apenas na Inglaterra propriamente dita havia 24 espécies de tribunais vários dos quais se subdividiam em um grande número de unidades cada uma com sua fisionomia particular descartando-se as espécies que desde então parecem ter desaparecido ainda restam 18 ou 20 agora examinando esse sistema judiciário vemos claramente que ele contém toda espécie de imperfeições apesar da multiplicidade de tribunais freia quentemente fazem falta pequenos tribunais de primeira instância instalados perto dos jurisdicionados e feitos para julgar em loco e com poucas despesas as pequenas causas isso torna a justiça complicada e onerosa os mesmos casos são da alçada de vários tribunais o que lança uma incerteza incômoda sobre o início das instâncias quase todas as cortes de apelação tribunais de segunda instância em certos casos julgam em primeira instância às vezes cortes de direito comum outras vezes cortes de equidade as cortes de apelação são muito diversas o único ponto central é a câmara dos lordes o contencioso administrativo não é separado do contencioso comum o que pareceria uma grande disformidade para a maioria de nossos legistas fim todos esses tribunais vão buscar os fundamentos de suas decisões em quatro legislações diferentes uma das quais só se estabelece precedentes e a outra a equidade não se estabelece sobre nada preciso visto que quase sempre seu objetivo é ir contra o costume ou os estatutos e corrigir pelo abitrio do juízo que no estatuto ou no costume for obsoleto ou excessivamente rigoroso são muitos vícios e se compararmos essa máquina enorme e antiquada da justiça inglesa com a estrutura moderna de nosso sistema judiciário se compararmos a simplicidade a coerência o encadeamento que vemos neste com a complicação a incoerência que observamos naquela os vícios da primeira parecerão ainda maiores entretanto não há no mundo o país em que na Ed Blackstone o grande fim da justiça fosse tão completamente atingido quanto na Inglaterra ou seja em que todo o homem qualquer que fosse sua condição que intentasse um processo contra um particular ou contra o príncipe estivesse mais seguro de fazer-se ouvir e encontrasse em todos os tribunais de seu país melhores garantias para a defesa de sua fortuna de sua liberdade e de sua vida isso não significa que os vícios do sistema judiciário inglês servissem o que chama aqui de o grande fim da justiça prova apenas que em toda organização judiciária há vícios secundários que apenas moderadamente podem prejudicar esse fim da justiça e outros principais que não apenas o prejudicam mas o destroem embora venham junto com muitas perfeições secundárias os primeiros são os mais visíveis são os que costumam impressionar de imediato os espíritos vulgares saltam aos olhos como se diz os outros freia quentemente estão mais ocultos e nem sempre são os júris consultos e outras pessoas do ramo que os descobrem ou os apontam observai ademais que as mesmas qualidades podem ser secundárias ou principais de acordo com a e com a organização política da sociedade nas épocas de aristocracia de desigualdades tudo que tende a diminuir um privilégio para certos indivíduos perante a justiça a assegurar garantias ao jurisdicionado freaco contra o jurisdicionado forte a fazer predominar a ação do estado naturalmente imparcial quando se trata apenas de um conflito entre dois súditos tudo isso se torna qualidade principal mas diminui de importância à medida que a situação social e a constituição política mudam para a democracia quem estudar de acordo com esses princípios o sistema judiciário inglês verá que deixando subsistir todos os defeitos que em nossos vizinhos podiam tornar a justiça obscura e maranhada lenta e incômoda foram tomadas infinitas precauções para que o forte nunca pudesse ser favorecido à custa do freaco o estado à custa do particular à medida que se aprofundar nos detalhes dessa legislação verá que nela se forneceu a cada cidadão toda espécie de armas para defender-se que as coisas são organizadas de maneira que ofereça a cada um o máximo de garantias possíveis contra a parcialidade a venalidade propriamente dita dos juízes e essa espécie de venalidade mais comum e sobretudo mais perigosa nos tempos de democracia que nasce do servilismo dos tribunais para com o poder público sob todos esses pontos de vista o sistema judiciário inglês apesar dos numerosos defeitos secundários que ainda apresenta parece-me superior ao nosso que é bem verdade não sofrei de quase nenhum desses vícios mas tampouco oferece no mesmo grau as qualidades principais que se encontram naquele que excelente quanto as garantias que oferece a cada cidadão nas contendas que surgem entre particulares enfreia que esse se no ponto que em uma sociedade democrática como a nossa seria preciso reforçar sempre ou seja nas garantias do indivíduo contra o estado página 214 linha 12 a revolução não aconteceu causa dessa prosperidade mas o espírito que devia produzir a revolução esse espírito ativo inquieto inteligente inovador ambicioso esse espírito democrático das sociedades novas começava a animar todas as coisas e antes de convulsionar momentaneamente a sociedade bastava já para agitar-lhe para desenvolvê-la 1 o munho de sansoce perto de postão onde volter morou durante sua permanência na alemanha 2 cf resumé general o estrate de escaires de polvoes instructions demandes et dolemses remis parles diversos baleages senes chau ses et pais detates do royal me aleus deputés à l'assemblée des etates generaux overtis aversa ilis li 4 mai 1789 unis societe de gens de letras 3 tomos 1789 3 privilégio de responder diretamente perante os tribunais superiores sem passar pelas jurisdições inferiores 4 favor regio pelo qual mediante pagamento o titular de um cargo não hereditário podia designar pessoalmente seu sucessor do